Nome do livro. Alta Tensão. Autor, Harlan Coben. Descrição de capa. Fundo cinza em degradê para foto na parte inferior da cidade de Nova York com muitas nuvens cinzas. Um raio cai sobre um prédio. Na parte superior, em letras brancas, Harlan Coben, abaixo em letras pretas, 50 milhões de livros vendidos no mundo. Ao centro, em letras vermelhas, alta atenção, abaixo em pequenas letras pretas, em seu maior desafio, Mayron Bullittar terá de enfrentar a grande mentira de sua vida. Na parte inferior, à esquerda, logo do editor arqueiro. Leitura de orelha. Quando Harlan Coben publicou a primeira história com Mayron Bullittar, apresentou um herói que iria conquistar milhões de fãs. Ao longo dos vários livros que protagonizou, Mayron se revelou agente, detetive particular e um amigo sempre pronto a defender seus clientes ou quem quer que lhe pedisse ajuda. Em alta tensão, ele está de volta com o estilo que o transformou em sucesso no mundo inteiro. Suzy T, ex-prodígio do tênis e uma de suas primeiras clientes, lhe pede que descubra o autor de um post atordoante deixado em seu Facebook e vá atrás do seu marido, Lex Ryder, que saiu de casa por causa da mensagem. Mas quando o agente encontra Lex numa noitada, também vê alguém que pode trazer à tona um passado doloroso. Kate Bullittar. Faz 16 anos que a cunhada e o irmão de Mayron, Brad, abandonaram a família e saíram pelo mundo. O que ela estaria fazendo sozinha ali? Enquanto Mayron tenta ajudar a amiga a salvar o casamento e descobrir quem quer prejudicá-la, seu pai vai parar no hospital, à beira da morte, e ele precisa correr contra o tempo para realizar seu último pedido. Superar o passado e encontrar Brad. Em alta tensão, Harlan Coben coloca seu personagem mais premiado em frente a frente com segredos que puseram fim às carreiras promissoras, afastaram pessoas que se amavam e destruíram vidas. Mais uma obra elitrizante de um mestre do suspense. Leitura de contracapa. Um dos autores mais lidos no mundo, Harlan Coben, traz uma nova história com seu personagem mais premiado. Mayron Bullittar ficará frente a frente com um passado de mentiras e traição. Uma mensagem anônima deixada no Facebook da ex-estrela de Tênis, Suzy T, põe em dúvida a paternidade de seu filho. Grávida de oito meses, ela pede ajuda de seu agente e amigo Mayron Bullittar para descobrir o responsável por essa intriga e trazer de volta seu marido, o astro do rock, Lex Ryder, que saiu de casa depois de ler o texto. Descobrir o paradeiro de Lex não é tarefa difícil para um ex-agente do FBI. Mas, na mesma boate onde o encontrara, Mayron é surpreendido ao ver Kitty, a mulher que fugiu com seu irmão Brad e o afastou para sempre da família. Tentando ajudar a amiga a reencontrar o irmão mais novo, Mayron se vê preso numa rede de segredos obscuros que põe em risco as pessoas que ele mais ama. Agora, só a verdade poderá salvá-las. Mas, para que ela prevaleça, nenhuma mentira pode restar, seja ela de Suzy, Lex, Kitty ou do próprio Mayron. Nesta premiada história, Harlan Coben mais uma vez consegue construir uma trama envolvente que fala de fama, ganância e rivalidade surpreende por seu toque humano. Na aventura mais difícil de Mayron Bolitar, seu passado vem à tona, e junto com ele, feridas que jamais se fecharão. O Arqueiro Geraldo Jordão Pereira, 1938 a 2008, começou sua carreira aos 17 anos quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olimpo, publicando obras marcantes como O Menino do Dedo Verde, de Maurice Drouin, e Minha Vida, de Charles Chaplin. Em 1976, fundou a editora Salamandra, com o propósito de formar uma nova geração de leitores, e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, livro que deu origem à editora Sextante. Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu o Código da Vinte antes mesmo dele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira. O título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos. Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com o desejo de ajudar ao próximo, Geraldo desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis e despertar o amor pela leitura, a editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes e não perder o idealismo, a esperança diante dos desafios e contratempos da vida. Pasta 1 Para Anne Porque o melhor ainda está por vir Certa vez, um amigo disser a Myron que a mais terrível verdade ainda é a melhor que a mais bela mentira. Era nisso que Myron pensava. Olhava para o pai na cama do hospital. Estava tendo um flashback da última vez em que mentira para ele. 16 anos antes, uma mentira que havia causado desolação e mágoa e iniciar uma onda de destruição que, tragicamente, culminava ali. Os olhos de seu pai permaneciam fechados. A respiração pesada e irregular. Parecia haver tubos por toda a parte. Myron observou o braço do pai. Lembrou-se do tempo em que era menino e ia visitá-lo na fábrica em Newark. De como o pai puxava as mangas da camisa para trabalhar em sua mesa gigantesca. Na época, era um braço musculoso que ficava apertado nas dobras do tecido como se elas fossem um torniquete. Agora, os músculos pareciam ter perdido a densidade, ter murchado com o passar dos anos. O peito largo, que tantas vezes fizera Myron se sentir tão protegido, continuava ali, mas estava frágil e dava a impressão de que a caixa toráxica poderia quebrar ao menor peso, como se fosse formada por gravetos. O rosto tinha barba por fazer, mas, em vez da sombra causada pelo crescimento dos pelos, havia manchas cinzentas e, ao redor do queijo, a pele pendia frouxa como uma capa excessivamente larga. A mãe de Myron, esposa de Albolitar, nos últimos 43 anos, estava sentada junto à cama. Segurava a mão do marido. A dela trêmula por causa da doença de Parkinson. Sua fragilidade também era assustadora. Quando jovem, tinha sido uma das pioneiras do feminismo. Havia queimado sutiãs com Gloria Stein e usado camisetas com dizeres como lugar de mulher em casa, e na câmera, e no Senado. Agora ali estavam os dois, Ellen e Albolitar. Abre-se parênteses. Nós somos o casal El-Al. A mãe costumava brincar, igual à empresa de aviação israelense. Fecha-se parênteses. Ambos consumidos pelo avançar da idade, mas ainda aguentando muito mais afortunados do que a grande maioria dos casais idosos, ainda que a sorte, no fim das contas, fosse aquilo. Deus tem o mesmo senso de humor. Então, disse a mãe de Myron, bem baixinho, estamos combinados? Myron não respondeu. A mais bela mentira versus a mais terrível verdade. Ele devia ter aprendido a lição há 16 anos com a última mentira que contara àquele grande homem, a quem amava mais do que qualquer outro. Mas não era tão simples assim. A mais horrenda verdade podia ser devastadora. Podia virar o mundo de cabeça para baixo. Podia até matar. Assim, quando as pálpebras de seu pai se abriram com um tremor, quando o homem a quem Myron mais estimava no mundo ergueu os olhos para o filho mais velho com uma incompreensão suplicante quase infantil, Myron olhou para a mãe e aquiesceu devagar. Então, reprimiu as lágrimas e se preparou para contar ao pai a mentira final. PASTA 2 Dois Seis dias antes Myron, por favor, preciso de sua ajuda. Para ele, parecia um delírio. A donzela em perigo adentrava a sua sala rebolando, deslumbrante e curvilínea, como uma personagem dos filmes de Ruprey Porgar. Bem, tirando o fato do rebolado, lembrar o andar de uma pata e as curvas delinearem o oitavo mês de gestação da deslimbrante donzela. Isso meio que arruinava qualquer fantasia. Seu nome era Suzy Treventino, ou Suzy T, como ficara conhecida a estrela do tênis agora aposentada. Nos campeonatos, Suzy era sempre a bad girl provocante, mas notória, por suas roupas usaldas, pírcens e tatuagens que, por suas jogadas. Mesmo assim, tinha vencido um torneio importante e ganhado uma fortuna fazendo anúncios publicitários. Entre outros contratos, era a porta-voz. Abre-se parênteses. Myron adorava esse eufemismo. Fecha-se parênteses. Da rede de bares de Topless, Lala Leito. Sucesso entre os universitários, por causa do leitinho extra. Bons tempos aqueles. Myron abriu os braços. Estou ao seu dispor, Suzy. 24 horas por dia. Sete dias por semana. Você sabe disso. Estava no escritório da PEC Avenue, sede da MB Representações. O M era de Myron e o B de Bolidar. O Representações era pelo fato de agência representar atletas, atores e escritores. Sim, nós somos criativos. É só me dizer o que eu posso fazer? Suzy começou a andar de um lado para o outro. Não sei muito bem por onde começar, disse ela. Myron estava prestes a dizer algo quando ela ergueu a mão fazendo-o parar. Se ousar dizer, comece pelo começo, eu arranco uma de suas bolas. Só uma. Você está noivo. Tenho que pensar na coitada de sua futura esposa. Os passos dela se transformaram em algo mais parecido com uma marcha militar, aumentando tanto em velocidade a força que Myron teve, medo de que ela entrasse em trabalho de parto ali mesmo, na sua sala recém-reformada. Ei, o carpete, disse ele. É novo. Suzy franzeu o senho, andou mais um pouco pela sala e começou a roer as unhas pintadas com um esmalte chamativo. Suzy, ela parou. Seus olhares se cruzaram. Fale comigo, disse ele. Você se lembra de quando nos conhecemos? Myron fez que sim com a cabeça. Havia sido poucos meses depois dele ter terminado a faculdade de direito. Estava começando seu negócio e a firma ainda se chamava MB Representações Esportivas, porque, na época, Myron agenciava apenas atletas. O Esportivas havia saído do nome depois que ele começou a representar celebridades, atores, escritores e outros expoentes das artes. Sim, nossa criatividade já despontava naquela época. Claro que eu lembro, respondeu ele. Eu era muito louca. Não era? Você era um grande talento do tênis. E muito louca. Deixe de ser vasilina. Myron ergueu as mãos rendido. Você tinha 18 anos. Não, 17. Que seja. Ele teve uma rápida lembrança de Suzy ao sol. Cabelos louros presos em um rabo de cavalo sorriso malicioso. Uma direita tão forte que ela parecia estar com raiva da bola. Você tinha acabado de virar profissional. Os adolescentes penduravam pôsteres nos seus quartos. Todo mundo esperava que você fosse derrotar as lendas do esporte num piscar de olhos. E a pressão dos seus pais era enorme. É um milagre você ter sobrevivido. Verdade. Qual é o problema, então? Suzy baixou os olhos para a própria barriga. Como se ela houvesse acabado de surgir. Eu estou grávida. Bom, é, dá pra ver. A vida é boa, sabe? Continuou ela. A voz assumindo um tom suave e sonhador. Depois de todos esses anos em que eu fui muito louca, conheci Lex. As músicas deles nunca estiveram tão boas como agora. Minha academia de tênis vai de vento em polpa. E bom, está tudo indo tão bem. Myron aguardou. Os olhos dela continuavam pregados na própria barriga, ninando-a como se já fosse o bebê. O que, de certa forma, era. Ele tentou manter a conversa fluindo. Você gosta da ideia de estar grávida? De carregar um bebê na barriga? É. Ela deu de ombros. Não posso dizer que fique radiante. Na verdade, estou louca para o que o parto chegue logo. Mas isso é mesmo interessante. Algumas mulheres adoram estar grávidas. E você, não? Tenho a sensação de que alguém estacionou uma escavadeira na minha bexiga. Acho que as mulheres gostam de estar grávidas porque se sentem especiais por isso. Como se virasse uma celebridade. A maioria delas passa a vida inteira sem receber muita atenção. Mas, quando está grávida, é tratada como rainha. Pode até parecer um comentário maldoso, mas as grávidas gostam dessas atenções. Entende o que eu quero dizer? Acho que sim. Já tive a minha cota de atenção na vida, eu acho. Ela se aproximou da janela e olhou para fora por alguns instantes. Então, tornou-a se virar para ele. Aliás, você reparou como meus peitos estão enormes? Bem, Mairon começou a dizer, mas resolveu que seria melhor ficar calado. Pensando melhor, talvez você devesse entrar em contato com a Lala Leite e acertar uma nova sessão de fotos. Tiradas de ângulos estratégicos? Isso. Talvez as belezocas aqui possam render uma ótima nova campanha. Ela segurou os seios para o caso de Mairon não estar entendendo exatamente o que as belezocas estavam se referindo. O que você acha? Concluiu ela. Acho que você está fugindo do assunto, respondeu Mairon. Os olhos dela ficaram marejados. Estou tão feliz, ela começou. É bom, eu entendo que isso possa ser um problema. Isso a fez sorrir. Consegui acalmar meus demônios. Cheguei até a fazer as pazes com a minha mãe. Lex e eu não poderíamos estar mais prontos para este filho. Quero que os demônios continuem longe. Mairon se sentou mais ereto na cadeira. Você não voltou a usar drogas. Voltou? Meu Deus, claro que não. Não estou falando desse tipo de demônio. Lex e eu já viramos essa página. Lex Rider, marido de Suzy, era uma das metades da banda dupla musical Horsepower. A metade bem mais apagada, para falar a verdade, se comparada ao incrível carisma do parceiro Gabriel Whitey. Apesar de atormentado, o marido de Suzy era um bom músico, mas sempre estaria para Gabriel como John Motes, para Derry Hall, Andrew Redgalley, ou para George Michael, ou as outras Puscat Dolls, para Nicole Scherz. Não sei das quantas. De que demônios você está falando, então? Suzy levou a mão até dentro da bolsa e sacou uma folha que, do outro lado da mesa, parecia uma fotografia. Observou-a durante alguns segundos e a entregou a Mairon. Ele deu uma olhada rápida na imagem e ficou esperando que ela falasse. No fim, só para dizer alguma coisa, afirmou o óbvio. É o ultrassom do seu bebê? É. Vinte e oito semanas. Mais silêncio. Mairon tornou a quebrá-lo. Tem alguma coisa errada com a criança? Não, ele é perfeito. Ele? Suzy abriu um sorriso. Vou ter um garotão. Que legal. É. Ah, um dos motivos que me fez vir aqui. Lex e eu temos conversado sobre isso. Nós dois queremos que você seja o padrinho. Eu? É. Mairon não disse nada. E então? Agora, quem estava com os olhos marejados era ele. Seria uma honra? Está chorando? Mairon não respondeu. Você é mesmo uma mocinha, disse ela. Qual é o problema, Suzy? Talvez não seja nada. Ela começou a dizer. Mas então arrematou. Acho que alguém está tentando me destruir. Mairon não tirava os olhos do ultrassom. Como? Então? Ela lhe mostrou as três palavras que iriam ecoar dolorosamente em seu coração durante muito, muito tempo. Pasta 3. Uma hora mais tarde, Windsor Harnley Lockwood III, conhecido como Wynn, pelas pessoas que o temiam, abre-se parênteses, categoria que incluía quase todo o mundo, fecha-se parênteses, entrou na sala de Mairon com seu passo largo e cadenciado. Wynn tinha um caminhar muito exuberante, como se estivesse sempre vestindo cartola preta e fraca e girando uma bengala na mão. Em vez disso, estava usando uma gravata da Lili Pulitzer, verde e rosa, com um blazer azul com um brasão e uma calça khaki com um vinco tão marcado que seria capaz de cortar. Calçava mocassins sem meia e parecia ter acabado de voltar de um passeio no veleiro berço de ouro. — Suzy T. esteve aqui — disse Mairon. Wynn aqui e seu, projetando o maxilar. Cruzei com ela na entrada. Ela parecia abalada. — Não reparei — disse Wynn, sentando-se. — Os peitos dela estão enormes — compreendou ele. — Wynn! — Ela está com um problema — disse Mairon. Wynn se recostou na cadeira e cruzou as pernas com uma desenvoltura habitual. — Elabore. Mairon girou o monitor para que Wynn pudesse olhar a tela. Uma hora antes, Suzy T. tinha feito um gesto semelhante. Ele pensou naquelas três palavras. Sozinhas eram praticamente inofensivas, mas tudo na vida depende do contexto. E naquela situação, as três palavras faziam a sala congelar. Wynn apertou os olhos em direção ao monitor e levou a mão até o bolso interno do paletó sacando seus óculos de leitura. Havia cerca de um mês que ele começara a usar óculos. E embora Mairon achasse impossível, eles faziam seu amigo parecer ainda mais esnobe e pretencioso. E também deixavam Mairon deprimido. Wynn e ele não eram velho amigos. Longe disso, mas para citar a analogia, com um golfe usada por Wynn na primeira vez que havia lhe mostrado os óculos. Agora, estamos oficialmente no último nine da vida. Isso é uma página do Facebook? Perguntou Wynn. É, Suzy utiliza para promover a academia de tênis. Wynn chegou um pouco mais perto. E isso é ultrassom dela? É. E como é que um ultrassom vai promover a uma academia de tênis? Foi eu que perguntei. Ela disse que é preciso dar um toque pessoal. As pessoas não querem simplesmente ler textos promocionais. Wynn fraseu a testa. Então ela vai e posta o ultrassom de um feto? Disse erguendo os olhos da tela. Faz sentido para você? Na verdade, não fazia. E mais uma vez, com Wynn usando seus óculos de leitura e dois resmungando sobre o admirável mundo novo das redes sociais. Myron se sentiu velho. Deu uma olhada nos comentários, disse Myron. Wynn lhe lançou um olhar sem qualquer emoção. As pessoas comentam um ultrassom? Ande logo, leia. Wynn leiu. Myron ficou esperando. Tinha praticamente decorado aquela página. Havia 26 comentários sobre a foto. Em sua maioria, votos de felicidades. A mãe de Suzy, uma criatura do mal que não perdia uma chance de aparecer, havia escrito Gente, vou ser vovó. Uhul. Uma moça chamada Amy tinha comentado Ai, que gracinha. E um baterista que costumava tocar com a horsepower brincara dizendo Parece com o pai. Um sujeito chamado Kelvin havia postado um parabéns. E uma Tami perguntara Pra quando é o bebê, querida? Wynn parou faltando três comentários para o fim. Engraçadinho? Qual deles? Um bosta em forma de gente chamado Eric escreveu. Wynn começou a dizer. Então parou, limpou a garganta e chegou mais perto para o monitor. O seu bebê parece com um cavalo marinho. E depois disso, o palhaço colocou um kkk. Não é ele o problema de Suzy? Wynn não se acalmou. Mesmo assim, talvez esse Eric mereça uma visita. Continue a ler. Está bem. A expressão facial de Wynn raramente mudava. Ele havia sido treinado tanto como profissional como militar. E não demonstraram o que sentia. Mesmo assim, alguns segundos depois, Myron percebeu uma sombra no olhar de seu velho amigo. Wynn ergueu os olhos. Myron balançou a cabeça confirmando. As três palavras estavam bem ali no final da página. Em um comentário feito por A. Abeona. Um nome que nada significava para ele. A foto do perfil era de algum tipo de símbolo, talvez um ideograma. E ali, em maiúsculas sem pontuação, estavam as três palavras tão simples e, no entanto, tão violentas. Não é dele. Silêncio. Wynn, então, comentou. Puts. Pois é. Wynn tirou os óculos. Será que eu preciso fazer alguma pergunta óbvia? Que pergunta? Isso é verdade. Suzy jura que o pai é Lex. E nós, acreditamos nela? Sim, disse Myron. Faz diferença? Para mim, do ponto de vista moral, não. Quer saber a minha teoria? Isso é obra de algum maluco assexuado. Myron balançou a cabeça. O grande benefício da internet. Todo mundo pode se manifestar, disse ele. O grande mal dela. Todo mundo pode se manifestar. A fortaleza dos covardes e anônimos concordou Wynn. Suzy devia apagar este post antes que Lex ler. Tarde demais. Isso é parte do problema? Lex meio que fugiu. Entendi, disse Wynn. E ela quer que nós o encontremos? É. E que o levamos de volta para casa. Encontrar um astro do rock não deve ser muito complicado, disse Wynn. E qual é a outra parte do problema? Ela quer saber quem escreveu o comentário. Identidade secreta do senhor maluco assexuado? Suzy acha que é mais do que isso. Que alguém está mesmo querendo lhe fazer mal. Wynn balançou a cabeça. É um maluco assexuado, disse ele. Escrever não é dele? Que coisa mais doentia. Um maluco assexuado doente. Você não lê em vez quando as bobagens que as pessoas escrevem na internet? É só acessar qualquer notícia em qualquer lugar e ver os comentários. Ele faz as aspas com os dedos. Racistas, homofóbicos e paranoicos que eles adicionam. É de deixar qualquer um fora de si. Eu sei, mas prometi que verei o que posso fazer. Wynn suspirou, tornou-a por os óculos e se inclinou na direção do monitor. A pessoa que postou o comentário é uma tal de Aabeona. Podemos supor que se trata de um pseudônimo? Sim, Aabeona é o nome de uma deusa romana. Não faço ideia do que significa o A. E a foto do perfil? Que símbolo é esse? Sei lá. Você perguntou a Suzy? Perguntei. Ela disse que não faz a menor ideia. Parece um ideograma chinês. Quem sabe conseguimos encontrar alguém para traduzir? Wynn se recostou na cadeira e uniu as pontas dos dedos das duas mãos, formando uma pirâmide. Você reparou no horário em que o comentário foi postado? Myron fez que sim com a cabeça. Três e dezessete da manhã. Bem tarde. Era o que eu estava esperando, disse Myron. Nas redes sociais, isso deve equivaler a mandar uma mensagem para o celular de alguém quando se está bêbado. Um ex-namorado problemático, comentou Wynn. Existe algum outro tipo de ex? E se bem que me lembro, na juventude desregrada de Suzy, deve haver vários candidatos. Isso para ser sutil. Mas ninguém que ela imagine ser capaz de fazer uma coisa dessas, Wynn, seguiu encarando o monitor. Qual vai ser o nosso primeiro passo, então? Está falando sério? Como assim? Myron pôs-se a andar por sua sala recém-reformada. Os cartazes de peças da Broadway e as referências a Batman tinham desaparecido. Haviam sido retirados durante a pintura e Myron não tinha certeza se queria colocá-los de volta. O mesmo acontecera com seus troféus e prêmios da época do basquete. Os anéis recebidos pelos campeonatos universitários, os certificados que a revista Parade concedia aos melhores atletas do ensino médio, seu troféu de jogador universitário do ano. Todos agora ausentes, com uma única exceção. Pouco antes de sua primeira partida profissional pelo Boston Celtics, quando seu sonho estava, enfim, virando realidade, Myron sofreram uma séria lesão no joelho. A X-Port Illustrated colocaram uma foto em que Myron, na capa com uma manchete, será o fim? Embora a matéria não respondesse à pergunta, a resposta acabara sendo um sonoro sim. Myron não sabia ao certo porque mantinha essa capa emoldurada na parede. Quando alguém lhe perguntava, ele dizia que era um lembrete a qualquer super-star do esporte que entrasse em sua sala, para que visse como tudo podia acabar de uma hora para outra. Mas, no fundo, ele desconfiava de que o motivo fosse um pouco maior. Essa não é a sua reação habitual, disse Myron. É mesmo? Em geral, nessa hora, você me lembra de que eu sou agente não detetive particular e tenta me convencer de que não há motivos para entrar nessa, porque não vai trazer qualquer benefício financeiro para o escritório. Wynn não disse nada. Aí você fala que eu tenho um complexo de herói e que só me sinto completo quando salvo alguém. E, finalmente, ou melhor, recentemente, você diz que a minha interferência acabou causando mais mal do que bem e que feri ou mesmo matei, talvez, mais pessoas do que consegui salvar. Wynn deu um bocejo. Por favor, diga que já vai chegar ao ponto. Achei que estivesse sendo claro. Mas é o seguinte. Por que é que você, de repente, está disposto, animado até, a participar dessa missão, quando no passado... No passado, eu sempre ajudei. Não ajudei? Interrompeu Wynn. Na maior parte do tempo, sim. Wynn ergueu os olhos e bateu no queixo com o dedo indicador. Como posso explicar? E ele ficou em silêncio. Pensou um pouco, balançou a cabeça. Temos uma tendência a acreditar que as coisas boas vão durar para sempre. Começou Wynn. É a nossa natureza. Os Beatles, por exemplo. Ah, eles vão existir para sempre. Família Soprano. Este seriado nunca vai ser tirado do ar. A série de romances do Philip Holt, protagonizada por Nathan Zuckerman. Shows de Bruce Spurgeistin. As coisas boas são raras. Precisamos valorizá-las. Porque elas sempre acabam cedo demais. Wynn se levantou e começou a andar em direção à porta. Antes de sair da sala, olhou para trás. Estar nisso com você é uma dessas coisas boas. Não foi muito difícil encontrar Lex Ryder. Às 11 da noite, Esperanza Dias, sócia de Myron, na MB Representações, ligou para ele. Lex acabou de usar o cartão de crédito na 3 Downing. Como de costume, Myron estava dormindo no apartamento de Wynn, em um dos tantos quartos de hóspedes livres no imóvel, que ficava no edifício da Cota, na esquina da rua 72 com a Central Parque Oeste. O prédio fora construído em 1884, o que ficava patente em sua estrutura, cheia de beirais, sacadas, arremates, frontões, balaustradas, meias, cúpulas, ferro fundido, arcos, grades rebuscadas, águas furtadas. Uma mistura bizarra que, por algum mistério insondável, em vez de parecer opressora, era harmoniosa e estranhamente perfeita. Parecia uma fortaleza, linda e escura, e causava uma maravilhosa e inexplicável depressão. — Onde fica isso? — perguntou Myron. — Você não conhece a 3 Downing? — da Goa Esperança. — Deveria conhecer? — Deve ser a boate mais badalada de Nova York no momento. É frequentada por rappers, até o Didi, por seus supermodelos e o pessoal da moda. Esse tipo de gente fica em Chelsea. — Sei. — Estou decepcionada — comentou a Esperança. — Por quê? Um cara da Night como você não conhece os lugares in da cidade? — Quando Didi e eu vamos para a balada, a gente usa limusine branca, compridona e entra por garagens subterrâneas. Nunca sei os nomes dos lugares. Ou então, ter ficado noivo está acabando com seu estilo, diz a Esperança. — Quer ir? — Até lá. — Buscá-lo? — Já estou de pijama. — Cara da Night. — Sei. O pijama é de pezinho? Myron tornou a verificar o relógio. Podia estar no centro antes da meia-noite. — Estou saindo. — Win. — Está em casa? — perguntou a Esperança. — Não. Ele ainda não chegou. — Então, você vai sozinho? — Está com medo de deixar um gato feio e eu sozinho em uma boate? — Estou com medo de não deixarem você entrar. Encontro você lá em meia hora, na entrada da Rua 17. Vista-se para impressionar. Esperança desligou. Myron estava surpreso. Sua amiga, ex-baladeira bissexual de plantão, não saía à noite desde que tiveram o filho. Depois de mais de uma década, levando um estilo de vida noturno e tão liberal que teria causado inveja ao próprio Calígula, Esperança tinha parado com tudo, virado a esposa de um hétero convicto, Tom, e tido um filho chamado Héctor. Passara de Lindsay Lohan a Carol Brad em quatro segundos e meio, mas elas sempre levaram o brilho a sério. Agora tinha uma participação de 49% na MB Representações e, com todas as viagens de Myron nos últimos tempos, havia carregado a empresa nas costas. Myron examinou seu guarda-roupa e pensou no que deveria usar em um lugar da moda. Era para se vestir para impressionar. Então, optou pela alternativa consagrada. Calça jeans, blazer azul e mocassin caro. Um look casual chique, principalmente porque era a única roupa sua que preencheria os requisitos necessários. Na verdade, havia pouca coisa em seu armário que fugisse da combinação jeans, blazer e que não fosse um terno propriamente dito. A menos que a sua intenção fosse ficar parecido com um vendedor de lojas de eletrônico. Pegou um táxi na Central Park West. Dizem que os taxistas de Manhattan são todos estrangeiros e mal sabem falar inglês. Pode até ser verdade, mas já fazia pelo menos cinco anos que Myron não conversava com um motorista de táxi. Isso porque, apesar das leis recentes, todos, absolutamente todos os taxistas da cidade de Nova York usavam fones de ouvidos com Bluetooth 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, enquanto dirigiam, falavam o celular em suas línguas maternas. Deixando de lado a falta de educação dessa atitude, Myron sempre se perguntava quem na vida desses homens iria querer passar um dia inteiro ao telefone com eles. Nesse sentido, dava para pensar que eles eram os caras de muita sorte. Myron havia imaginado que fosse deparar com uma fila comprida, uma corda de veludo e coisas desse tipo. Mas, quando o táxi chegou perto do endereço da Rua 17, não viu qualquer sinal de que houvesse uma boate ali. Por fim, percebeu que o 3-3 significava terceiro andar e que Downing era o nome do prédio altíssimo à sua frente. Alguém tinha cursado a escola da MB Representações de Nomes Literais para Estabelecimentos. O elevador chegou ao terceiro andar. Logo que as portas se abriram, Myron sentiu no peito a batida forte e grave. A longa fila de gente desesperada para entrar surgia de cara. Supostamente as pessoas vão à boate assim para se divertir, mas na verdade é que a maioria só fica na fila a noite toda, até acabar voltando para casa com um desagradável lembrete de que ainda não é cool o suficiente para dividir a mesa com a galerinha descolada. Os vips passam à frente delas sem sequer olhar para o lado e, de alguma forma, isso as faz querer entrar mais ainda. Havia uma corda de veludo e, é claro, para demarcar o perímetro da Peble, que era protegida por três seguranças bombados, de cabeça raspada e com a devida cara de mal. Myron se dirigiu a eles com seu melhor andar a la fim. Ui, pessoal. Os seguranças o ignoraram solenemente. O mais alto dos três usava um terno preto sem camisa. Sem camisa. Terno sem camisa. Tinha o peito bem depilado e exibia um decote digno de um metro sexual. Estava lidando com um grupo de meninas que talvez fossem maiores de idade, talvez não. Todas usavam saltos altos demais. Com certeza estavam na moda, que lhes davam um ar ainda mais tropego do que sedutor. Seus vestidos eram tão curtos que elas poderiam ser detidas por atentado ao pudor. Mas, na verdade, não era nada em comum. O segurança as examinava com um teste de elenco. As meninas posavam e sorriam. Myron quase pensou que fosse abrir a boca para ele visturear seus dentes. Vocês três tudo bem, disse-lhes o decotado, mas essa sua amiga está fortinha demais. A amiga fortinha, que devia vestir no máximo trinta e oito, começou a chorar. Suas três amigas magras na nação se juntaram em círculo para discutir se deveriam ou não entrar sem ela. A menina saiu correndo, soluçando. As outras deram de ombros e entraram. Os três seguranças sorriram cruéis. Parabéns, disse Myron. Os sorrisos cruéis se viraram na sua direção. Decotado cruzou olhares com Myron, desafiando-o. Myron retribuiu e não desviou os olhos. Decotado olhou Myron de cima a baixo e, sem dúvida, achou que ele não estava vestido adequadamente. Bela roupa, disse o decotado. Está indo contestar uma multa no departamento de trânsito? Seus dois colegas, ambos vestidos com camisetas da Ed Ward, tão justas que pareciam torniquetes, gostaram da piada. Tem razão, disse Myron, apontando para o degote. Eu devia ter deixado a camisa em casa. O segurança à esquerda de Myron formou um ó de surpresa com a boca. Decotado estendeu o polegar. Fim da fila, camarada. Pensando bem, melhor ir logo embora. Eu vim encontrar Lex Ryder. Quem disse que ele está aqui? Eu. E você é? Myron Boletar. Silêncio. Um do segurança piscou. Myron quase gritou. Ahá! Piscou. Mas se conteve. Soou o agente dele. Seu nome não está na lista, disse o decotado. E nós não sabemos quem é você, acrescentou ó de surpresa. Sendo assim, o terceiro segurança assinou com cinco dedos grossos. Passar bem. Que ironia, disse Myron. O quê? Será que vocês não entendem a ironia? Perguntou Myron. Trabalham como porteiros de um lugar onde ninguém nunca os deixaria entrar. E apesar disso, em vez de entenderem esse fato e agirem como seres humanos, usam esse seu sentimento de inferioridade para se comportarem como babacas? Mais olhos piscando. Então, todos os três leões de chácara avançaram em sua direção. Uma gigantesca muralha de músculos. Myron sentiu o sangue correr nas veias. Seus dedos se curvaram fechando o empunho. Ele os relaxou e tentou controlar a respiração. Os seguranças chegaram mais perto. Myron não recuou. Decotado, o líder se inclinou na direção dele. É melhor você ir andando agora, rapaz. Por quê? Por acaso estou meio fortinho? Aliás, falando sério, esta calça jeans deixa a minha bunda grande. Pode falar. A longa fila de pessoas querendo entrar se calou ao ouvir. Os seguranças se entreolharam. Myron repreendeu a si mesmo. Aquilo não estava ajudando em nada. Ele tinha ido lá buscar Lex, não para puxar briga com um bando de cabeças de asteroides. Decotado sorriu e falou. Ora, ora, parece que temos um engraçadinho aqui. É, disse ó de surpresa. Muito engraçado. Ha, ha. É, concordou o terceiro. Você é mesmo engraçado, não é, palhaço? Bom, modéstia à parte, respondeu Myron. Também sou um cantor muito talentoso. Em geral, começo cantando The Tears of Clown, do Smoking Robinson. Sabe qual? Não deixe minha expressão feliz passar a impressão errada. Depois continuou com uma versão despojada de Lady, mais para Kenny Rogers do que Lionel Rich. Ninguém consegue conter as lágrimas. Decotado se inclinou mais para perto da orelha de Myron, enquanto seus colegas aguardavam. Você sabe que vamos ter que chutar você daqui, não sabe? E você? Sabe que tomar bomba faz o saco murchar. Não sabe? Rebateu Myron. Então, atrás dele, Esperanza falou. Ele está comigo, Kylie. Myron se virou, viu Esperanza e conseguiu se controlar para não dizer uau em voz alta. Mas não foi fácil. Já fazia 20 anos que ele a conhecia, que trabalhava lado a lado com ela. E às vezes, quando você vê alguém todos os dias e fica amigo dessa pessoa, simplesmente esquece quanto ela é incrivelmente bonita. Quando os dois se conheceram, Esperanza era uma profissional de luta livre, que usava roupas minúsculas e era conhecida como pequena poncarontas. Linda, a joia absurdamente gostosa, deixara de ser a sensação da anil. Abre-se parênteses. Associação, nossas incríveis lutadoras. Fecha-se parênteses. Para se tornar assistente particular de Myron, enquanto gostava faculdade de direito à noite. Tinha crescido na empresa, por assim dizer, e agora era sócia na MB Representações. O rosto de Kylie decotado se abriu em um sorriso. Pouca? É você mesmo, garota? Que delícia! Se fosse um doce, eu lambia inteiro. Quanta delicadeza, Kylie, disse Myron, balançando a cabeça. Esperanza levantou o rosto para ganhar um beijo de Kylie. Prazer em vê-lo também, disse ela. Há quanto tempo, Pouca? A beleza morena de Esperanza evocava imagens de céus enluarados, passeios noturnos pela praia, oliveiras sacudidas por uma leve brisa. Ela estava usando um brinco de argola. Seus longos cabelos pretos sempre exibiam uma desordem perfeita. A blusa branca, meio transparente, tinha sido ajustada por uma divindade generosa. Talvez estivesse com um botão a mais aberto, mas caía bem. Os três seguranças recuaram. Um deles soltou a corda de veludo. Esperanza o recompensou com um sorriso ofuscante. Quando Myron foi entrando atrás dela, Kylie, decotado, se posicionou de forma a lhe dar um esbarrão. Myron contraiu o corpo para garantir que Kylie recebesse a maior parte do impacto. Homem, sussurrou Esperanza. Nosso papo ainda não terminou, cara, sussurrou Kylie para Myron. Vamos almoçar juntos, disse Myron. Quem sabe, pegamos a matinê de um musical de Broadway? Enquanto eles se centravam, Esperanza olhou para Myron de relance e balançou a cabeça. O que foi? Falei para se vestir para impressionar. Você parece que está indo a uma reunião de pais e professores de um aluno da sexta série. Myron apontou para os próprios pés. Com o Cassim Ferragamo? E por que você estava puxando briga com aqueles brutamontes? Ele chamou uma menina de fortinha. E você quis salvá-la? Bem, não. Mas ele disse isso bem na cara dela. As suas amigas podem entrar, mas você não, porque você é fortinha. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? O ambiente principal da boate era escuro, com detalhes em neon. Em um dos cantos havia televisores de tela grande, porque afinal de contas, supôs Myron, quando alguém vai a uma boate, na verdade o que quer fazer é ficar vendo a televisão. O sistema de som, mais ou menos do mesmo tamanho em dimensões do equipamento, usado em um show do The Who, em um estádio, agredia os ouvidos. O DJ estava tocando house music, praticamente no qual o talentoso artista destrói uma música normalmente razoável, acrescentando a ela algum tipo de baixo sintetizado ou batida eletrônica. Havia ainda um show de lasers, algo que Myron achava estar fora de modo, diz da turnê do Blue Eyster Coat, em 1979. Um enxame de jovens magérrimas se extasiava com os efeitos especiais da pista de dança que expedia fumaça, como se isso não pudesse ser visto na rua, perto de qualquer caminhão. Myron tentou gritar mais alto do que a música, mas foi inútil. Esperança o conduziu até uma área mais tranquila, equipada surpreendentemente com terminais de acesso à internet, todos ocupados. Myron balançou a cabeça outra vez. Irma a boate para a pista de dança, ele se virou de novo para a pista de dança. Sob a luz esfumaçada, as mulheres eram quase todas bonitas, embora muito jovens, vestidas mais como se estivessem brincando de ser adultas do que como se fossem de fato. A maioria tinha o celular na mão e digitava mensagens de texto com os dedos magros, todas dançando com uma lanquidez que beirava o coma. Esperança exibia um sorrisinho no rosto. O que foi? Indagou Myron. Ela acenou em direção ao lado direito da pista. Olhe só a bunda daquela garota de vermelho. Myron olhou para as nádegas, que dançavam dentro de um vestido vermelho e se lembrou da letra de uma música de Alejandro Escovedo, em que ele dizia gostar da mulher quando ela ia embora. Fazia tempo que Myron não ouvia Esperança falar assim. Bonita, disse Myron. Bonita e espetacular. Esperança balançou a cabeça ainda sorrindo. Se eu pego uma bundinha dessas... Uma imagem surgiu na cabeça de Myron quando ele olhou para a jovem que dançava de uma forma um tanto erótica e depois para Esperança. Ele se forçou a fazê-la desaparecer imediatamente. Há pensamentos que é melhor não ter quando você precisa se concentrar em outras questões. Tenho certeza de que seu marido iria adorar. Estou casada, não morta. Ainda posso olhar. Myron observou o rosto de Esperança, viu a empolgação nele e teve a estranha sensação de que ela estava de volta ao seu habitat. Dois anos antes, quando o filho nascera, Esperança havia entrado imediatamente no modo mãe. De uma hora para outra, sua mesa de trabalho ficava povoada por um porporri de imagens clássicas. Hector com o coelhinho da Páscoa, Hector com o Papai Noel, Hector com personagens da Disney e andando nos brinquedos de um parque. Suas melhores roupas de trabalho muitas vezes exibiam manchas de golfadas de neném e em vez de escondê-las, ela adorava contar com a tal mancha tinha ido parar ali. Fazia amizade com as mães que antigamente teriam lhe causado repulsa e conversava sobre carrinhos de bebê, escolas, funcionamento intestinal e as idades em que seus rebentos tinham começado a engatinhar, andar, falar. Todo mundo, como o de muitas mães antes delas. É sim, e isso é uma afirmação um tanto sexistas. Havia-se reduzido a uma pequena forma de representada pelo corpinho de um bebê. Mas onde Lex poderia estar? Perguntou Mayron. Provavelmente em uma das salas VIP. Como é que vamos entrar lá? Vou abrir mais um botão da blusa, respondeu a esperança. Sério, me deixe tentar sozinha há um minuto. Vá dar uma olhada no banheiro. Aposto vinte pratas que você não consegue fazer xixi no mictório. O quê? Aceite a posta e vá lá, disse ela apontando para a direita. Mayron deu de ombros e entrou no banheiro. O ambiente era preto, tudo de mármore escuro. Ele se aproximou do mictório e entendeu na mesma hora o que Esperanza queria dizer. Os mictórios ficavam na frente para uma enorme parede de espelho falso, como as da sala de um interrogatório da polícia. Em suma, dava para ver tudo na pista de dança. As lânguidas mulheres dançavam literalmente a poucos metros dele e algumas usavam o espelho para retocar o visual. Sem saber, abre-se parênteses. Ou sabendo muito bem, fecha-se parênteses. Que estavam encarando um homem que tentava se aliviar. Ele saiu do banheiro. Esperanza tinha a mão estendida com a palma para cima. Mayron depositou ali uma nota de vinte dólares. Pelo visto, seu xixi ainda é tímido. O banheiro feminino é assim também? Nem te conto. E agora? Esperanza espechou o queixo na direção de um homem de cabelos jogados para trás de gel que vinha deslizando em sua direção. Mayron o imaginou preenchendo uma ficha para procurar emprego. Nome. Riquinho Europeu. Sobrenome. Baixo nível. E observou o chão atrás dele. Talvez houvesse um rastro de gosma. Riquinho Europeu sorriu com os dentes de furão. Porca mi amor. Anton disse ela, deixando que ele beijasse sua mão com um entusiasmo um pouco excessivo. Mayron temeu que ela pudesse usar os dentes de furão para morder a pele até chegar aos ossos de sua amiga. Você continua uma criatura magnífica, Pocah. Ele falava com um sotaque engraçado, talvez húngaro, talvez árabe, que parecia criado sob medida para um esquete de humor. Anton tinha barba por fazer e os pelos de sua face reluziam de forma desagradável. A boate parecia uma caverna, mas ainda assim ele usava óculos escuros. Este Anton apresentou a esperança. Ele disse que Lex está no serviço de garrafa. Ah, disse Mayron, sem fazer a menor ideia do que fosse o serviço de garrafa. Por aqui, disse Anton. Eles passaram pelo mar de copos. Esperança seguia na frente. Mayron se divertiu vendo todos os pescoços se virarem para uma segunda avaliação quando o haviam. Conforme eles continuaram a atravessar a multidão, algumas mulheres cruzaram olhares com Mayron e o encararam, embora não tão frequentemente quanto teria acontecido dois ou cinco anos antes. Ele teve a sensação de ser um lançador de beisebol de idade já avançada, que precisava daquele radar específico para saber que suas jogadas estavam perdendo a potência. Ou talvez fosse outra coisa. Talvez as mulheres simplesmente sentissem que Mayron agora estava comprometido, que tinha sido tirado do mercado pela linda Tracy Collins e, portanto, não podia ser, mas tratado como um simples colírio para os olhos. É, pensou Mayron. Com certeza é isso. Anton usou a própria chave e abriu uma porta que dava para um outro ambiente. E, pelo jeito, para outra época. Enquanto a boate em si era moderna, reluzente, cheia de ângulos pontiagudos e superfícies lisas, aquela sala VIP parecia um bordel dos Estados Unidos da época colonial. Sofás, bordô macios, candelabros de cristal, sancas de couro no teto, velas acessas na paredes. Uma das paredes da sala também tinha um espelho falso para os VIPs poderem observar as moças dançando e, talvez, convidar uma ou duas a se juntarem a eles. Mulheres, que pareciam atrizes pornô com próteses de silicones generosas, corpetes e espartilhos de época, circulavam carregando garrafas de champanhe. Mayron entendeu o porquê do nome serviço de garrafa. Está olhando para todas as garrafas? Perguntou Esperança. Aham, com atenção. Esperança aqueceu o sorriso para uma garçonete particularmente bem fornida que usava um corcelete preto. Hum, até eu aceitaria um serviço de garrafa, se é que você me entende. Mayron refletiu sobre o assunto, então disse, Na verdade, não entendo, não. Vocês duas são mulheres? Não sei se entendi direito a referência a garrafas. Meu Deus, como você é literal. Você me perguntou se eu estava olhando para todas as garrafas. Por quê? Porque essas moças estão servindo champanhe cristal, disse Esperança. E daí? Quantas garrafas você está vendo? Mayron olhou em volta. Sei lá, mas nove ou dez? Cada garrafa dessas custa oito mil dólares, sem contar a gorjeta. Mayron levou a mão no peito, fingindo um ataque cardíaco. Então, viu Lex Ryder esparramado em um sofá com um grupo de beldades. Todos os outros homens da sala VIP tinham pinta de músicos ou holdes em idade avançada. Longos cabelos ondulados, bandanas, barba e bigode, braços musculosos, barrigas flácidas. Mayron abriu caminho entre eles. Oi, Lex. A cabeça de Lex pendeu para o lado. Ele olhou para cima e gritou em um volume exagerado. Mayron. Lex tentou se levantar, mas não conseguiu. Então, Mayron lhe estendeu a mão. Ele a segurou, ficou de pé e abraçou. Mayron com o entusiasmo sentimentaloide que os homens exibem quando bebem demais. Cara, como é bom ver você. A Ross Powell tinha começado com uma banda de fundo de quintal em Melbourne, Austrália, onde Lex e Gabriel nasceram. O nome era inspirado no sobrenome de Lex Ryder e que foneticamente significava cavaleiro. E no sobrenome de Gabriel, Wyrie, que significava fio. Daí, Horsepower, cavalo-vapor, com a unidade de medida de potência. Desde o primeiro dia, Gabriel se tornara o astro da dupla. Não havia dúvidas de que ele possuía uma linda voz, era bonito e dotado de um carisma quase sobrenatural. E, além de tudo, tinha também aquele que, indescritível, que alça um ídolo à condição de lenda. Myron, volta e meia, passava em como devia ser difícil para Lex ou para qualquer um viver sob essa sombra. É claro que Lex também era rico e famoso. Tecnicamente falando, todas as músicas eram produções conjuntas da dupla. Embora Myron, que controlava as finanças deles, soubessem que a parte de Lex era 25% e de Gabriel 75%. E é claro que as mulheres o paqueravam e os homens queriam ser seus amigos. Mas Lex era também o motivo de zombaria preferido de todo fim de noite. O final de todas as piadas sobre como um coadjuvante podia chegar ao ponto de ser quase desnecessário. A Ross Power ainda era uma banda importante. Talvez mais do que nunca, embora Gabriel Weire tivesse saído de cena depois de um trágico escândalo fazia mais de 15 anos. Com exceção de algumas fotos de paparazzi e muitos boatos, o Weire praticamente não dera sinal de vida durante todo esse tempo. Nenhuma torneia, nenhuma entrevista, nenhuma matéria na imprensa, nenhuma aparição em público. E todo esse segredo só deixava o público ainda mais ávido por ele. Acho que está na hora de ir para casa, Lex. Ah, Myron, respondeu Lex, com uma voz arrastada que Myron torceu para que significasse apenas o uso de álcool. Deixa disso. Nós estamos nos divertindo. Não estamos nos divertindo, pessoal. As pessoas em volta fizeram ruídos diversos expressando sua concordância. Myron olhou ao redor. Talvez tivesse visto um ou dois daqueles caras antes, mas o único que conhecia com certeza era Buzz. Guarda-costas, assistente pessoal de Lex, havia muito tempo. Buzz cruzou olhares com Myron e deu de ombros. Como quem diz? Lex passou o braço ao redor de Myron, lançando-o pelo pescoço com a alça de uma câmera fotográfica. Sente-se, amigão. Vamos tomar um drink, relaxar, desestressar. Suzy está preocupada com você. Está mesmo? Retrocou Lex, arqueando uma das sobrancelhas. E mandou o garoto de recados dela vir me buscar? Tecnicamente falando, também sou o seu garoto de recado, Lex. Ah, os agentes. A mais mercenária das profissões. Lex estava usando uma calça preta e um colete de couro negro. Parecia ter acabado de fazer compras em uma loja especializada de roupas e roqueiro. Seus cabelos agora grisalhos estavam cortados bem curtos, deixando-se despencar em volta do sofá, ele repetiu. Sente-se, Myron. Por que não vamos dar uma volta, Lex? Você não é o meu garoto de recados também? Eu disse para sentar. Ele tinha razão. Myron encontrou um lugar no sofá e se deixou cair devagar, afundando nas almofadas. Lex girou um botão à sua direita e diminuiu o volume da música. Alguém estendeu uma taça de champanhe a Myron e derramou um pouco de líquido dentro. A maioria das mulheres de cor celeste, um look que, convenhamos, funciona independentemente da época, havia desaparecido sem fazer muito alarde, como se houvesse se fundido nas paredes. Esperança estava de papo com uma garçonete que tinha chamado sua atenção antes. Os outros homens da sala observavam a paquera com o mesmo fascínio de homens das cavernas vendo fogo pela primeira vez. Buzz fumava algo com cheiro um estranho. Olhou para Myron, pronto para lhe passar um cigarro, mas Myron fez que não com a cabeça e virou-se para Lex, que estava recostado nas almofadas como se estivesse tomando um relaxante muscular. Suzy, mostrou o post para você? Perguntou ele. Mostrou. E o que você acha, Myron? Acho que é um maluco qualquer fazendo uma brincadeira. Lex sorveu um grande gole de champanhe. Acha mesmo? Acho, respondeu Myron. Mas, seja como for, estamos no século 21. Como assim? Isso não é nada demais. Se estiver tão preocupado assim, pode pedir um teste de DNA e ter a certeza quanto à paternidade. Lex, aqueceu devagar antes de tomar outro gole. Myron tentou não pensar como a gente, mas a garrafa tinha capacidade para 750 ml, mais ou menos 25 doses de 30 ml. O que, considerando 8 mil dólares por garrafa, equivalia a 320 dólares por dose. Ouvi dizer que você agora está noivo, disse Lex. É. Vamos brindar isso. ou tomar só um golinho. Vai sair mais em conta. Relaxe, Myron. Eu sou podre de rico. Era verdade. Os dois brindaram. Então, Lex, por que está chateado? Lex ignorou a pergunta. Por que é que eu ainda não conheço a sua futura esposa? É uma longa história. Onde ela está agora? Fora do país, Myron respondeu vagamente. Posso lhe dar um conselho em relação ao casamento? Que tal? Não acredito em boatos idiotas da internet sobre paternidade. Lex sorriu. Boa. Que nada. Mas o meu conselho é o seguinte. Sejam sinceros um com o outro. Totalmente sinceros. Myron aguardou. Quando Lex não disse nada, perguntou. Só isso? Esperava algo mais profundo? Myron deu de ombros. É. Mais ou menos. Tem uma música que eu adoro, disse Lex. Ela diz. O coração é como um paraquedas. Sabe por quê? Acho que a letra fala sobre a mente ser parecida com um paraquedas. Só funciona quando aberta. Não conheço essa aí também, mas a minha é melhor. Seu coração é como um paraquedas. Só abre quando você cai. Disse sorrindo. Muito boa, né? É sim. Todos nós temos amigos na vida. Tipo, bem, olha só esses meus amigos aqui. Eu adoro esses caras. Apronto todas com eles. Nós conversamos sobre o tempo, sobre esporte, sobre mulher. Mas se eu parasse um ano sem encontrá-los, ou até mesmo se nunca mais os visse na vida, não faria muita diferença. É sim com a maioria das pessoas que conhecemos. Ele tomou outro gole de champanhe. A porta atrás deles se abriu e um grupo de mulheres entrou dando risadinhas. Lex balançou a cabeça e elas tornaram a desaparecer porta fora. Ai, continuou ele. De vez em quando você tem um amigo de verdade, como o Buzz. Nós conversamos sobre tudo. Conhecemos a verdade um do outro. Cada defeito doentio ou perverso. Você tem amigos assim? Esperança sabe que o meu xixi é tímido, disse Myron. O quê? Nada, continue. Sei do que você está falando. Então, amigos de verdade, você deixa que eles saibam o que há de pior dentro de sua cabeça? Tudo o que há de mais repugnante. Lex se sentou, agora embalado pelos pensamentos. E sabe o que é mais estranho nesse tipo de relação? Sabe o que acontece quando você se abre totalmente e deixa o outro ver que você é uma pessoa decente? Myron fez que não com a cabeça. O seu amigo gosta ainda mais de você. Com todas as outras pessoas, você é uma arma, uma fachada e esconde coisas ruins para que elas gostem de você. Mas, com os amigos de verdade, você revela o seu pior lado e isso acaba conquistando o afeto deles. É quando deixamos cair a fachada que conseguimos nos conectar aos outros. Então, eu pergunto a você, Myron, por que não fazemos isso com todo mundo? Sinto que você já vai me dar a resposta. Quem me dera se eu soubesse. Lex tornou a se recostar, tomou um gole grande e inclinou a cabeça pensativo. O negócio é o seguinte, por definição, a fachada é uma mentira. Na maior parte do tempo, isso não tem problema. Mas, se você não se abrir para a pessoa que mais ama, se não mostrar suas falhas, nunca vai conseguir uma ligação verdadeira com ela. Porque isso é esconder segredos. E os segredos apodrecem e destroem tudo. A porta tornou a se abrir. Quatro mulheres e dois homens entraram cambaleando, dando risadinhas, sorrindo e segurando um champanhe de preço indecente. E que segredos você está escondendo, diz Suzy, quis saber, Myron. Lex só fez balançar a cabeça. É uma via de mão dupla, parceiro. Que segredo, Suzy, está escondendo de você, então? Lex não respondeu. Estava olhando para o outro lado da sala. Myron se virou para acompanhar seu olhar. E foi então que a viu. Ou, pelo menos, pensou ter visto. Foi questão de um piscar de olhos naquela sala cheia de fumaça iluminada por velas. Havia dezesseis anos que Myron não havia, desde aquela noite de nevasca. lembrava-se da barriga inchada, das lágrimas no rosto, do sangue entre os dedos dela. Não acompanhava notícias, mas, pelo que sabia, os dois estavam morando em algum lugar da América do Sul. Seus olhares se cruzaram por um segundo, não mais do que isso. E por mais impossível que parecesse, Myron teve a certeza de que era ela. Kitty. Sua voz foi abafada pela música, mas Kitty não hesitou. Seus olhos se arregalaram um pouco, de medo talvez, e então ela virou de costas e saiu correndo. Myron tentou se levantar depressa, mas o sofá macio demais atrapalhou seus movimentos. Quando conseguiu que de bolidar sua cunhada, a mulher de que havia tirado tanta coisa dele, já tinha saído porta fora. PASTA 5 5 Myron saiu correndo atrás dela. Quando chegou a saída da sala VIP, uma imagem lhe veio à cabeça. Myron, aos 11 anos, e seu irmão Brad, aos 6, com seus cachos incontroláveis, ambos no quarto ano que dividiam jogando basquete. A cesta era feita de um papelão fino e a bola não passava de uma espuma redonda. O ar ficava preso ao alto da porta do armário por duas ventosas laranjas que eles precisavam lamber para fazê-las aderir. Os irmãos passavam horas jogando, inventando partidas e atribuindo apelidos a personalidades um ao outro. Havia Sun, cestinha, Jim do pulo e Lenny saltador. Como Myron era o mais velho, controlava a brincadeira toda. Inventando um universo de faz de conta com os jogadores do bem e do mal, fortes emoções e jogos eletrizantes com pontos decisivos marcados no último segundo. No entanto, na maioria das vezes, deixava Brad ganhar. À noite, quando os dois se deitavam em seu beliche, Myron na cama de cima e Brad na de baixo ficavam recapitulando as partidas no escuro, como comentaristas televisivos em uma mesa redonda. Lembrar isso foi como levar uma facada no coração. O que houve? perguntou Esperanza ao ver sua presa. Kit? O quê? Não tinha tempo para explicar. Atravessou a porta de volta à boate. A música era ensurdecedora. Seu lado velho se perguntou como alguém poderia gostar de fazer social onde era impossível ouvir qualquer coisa que as outras pessoas dissessem. Mas, na verdade, todos os seus pensamentos agora estavam concentrados em alcançar Kit. Myron era um homem alto, tinha um metro e noventa e três e se ficasse nas pontas dos pés podia olhar por cima de quase todo mundo na boate. Não viu nem sinal daquela que talvez fosse Kit. Que roupa ela estava usando? Uma blusa azul turquesa começou a procurar clarões azul turquesa. Lá, de costas para ele, encaminhando-se para a saída. Myron tinha de se apressar. Fui gritando desculpas enquanto tentava passar pela multidão, mas havia gente demais. A luz estroboscópica e os lasers também não estavam ajudando. Kit, que diabos ela estaria fazendo ali? Anos antes, também foram uma menina projejo do tênis e havia treinado com Suzy. Elas haviam se conhecido assim. Era possível que as duas tivessem retomado o contato, é claro, mas será que isso explicava por que Kit estaria ali naquela noite? Dentro daquela boate sem o irmão de Myron? Ou será que Brad também estava ali? Ele começou a andar mais depressa. Tentou não esbarrar em ninguém, mas foi impossível. Houve olhares tortos e gritos de Ei! Ou está indo tirar a mãe da forca? Mas Myron os ignorou e seguiu em frente. Aquilo tudo começava a lhe dar a impressão de estar em um sonho. Um daqueles em que você corre atrás mas não consegue sair do lugar em que seus pés de repente ficam pesados demais e você luta para movê-los. Ai! reclamou uma garota com um grito agudo você pisou no meu pé seu imbecil. Desculpe disse Myron ainda tentando passar. Alguém lançou sua mão imensa sobre o ombro de Myron e o fez virar. Outra pessoa o empurrou para trás com força quase derrubando-o no chão. Myron recuperou o equilíbrio e deparou com que poderia ter sido um elenco de um programa comemorativo do décimo aniversário de algum reality show. Um festival de bronzeados artificiais sobrancelhas feitas peitos depilados músculos amostra e cabelos modelados com gel. Os homens exibiam um sorriso mau dos fortões algo que não parece combinar com alguém que se preocupa tanto com a aparência. Um soco na cara machucaria qualquer um deles mas bagunçar seu cabelo significaria uma dor insuportável. Eram quatro cinco talvez seis era difícil contar quando todos pareciam pertencer à mesma massa viscosa e desagradável com cheiro forte de loção pós-barba e estavam animados com a chance de provar a própria masculinidade defendendo a honra do pé de uma garota qualquer. Mesmo assim Myron continuou diplomático. Foi mal parceiros falou. É que é uma emergência. Ué cadê o incêndio que você vai apagar? Replicou um dos imbecis. Está vendo algum incêndio aqui Vini? E cadê o incêndio me deu Vini? Não estou vendo incêndio nenhum. Você está a slap? Antes de slap poderia se pronunciar Myron disse. Tá bom já entendi não tem incêndio nenhum. Olhem desculpem mesmo mas estou com muita pressa. Mas slap não podia ficar de fora. Não eu também não estou vendo nenhum incêndio aqui. Não havia tempo para aquilo Myron começou a avançar. Que droga nem sinal de kit. Mas os homens se aproximaram mais. O primeiro imbecil ainda com a mão no ombro de Myron começou a apertá-lo. Peças desculpas para Sandra? Que parte de desculpem mesmo vocês não entenderam? Para Sandra repetiu o rapaz. Myron se virou para a garota que a julgar pelo vestido que estava usando e pelas suas companhias masculinas nunca tinha recebido atenção suficiente do pai. Sacudiu o ombro para se livrar daquela mão desagradável. Desculpe, Sandra. Myron disse isso porque era melhor a fazer. Tentar selar a paz e seguir em frente, mas ele sabia. Dava para ver no vermelho dos rostos daqueles caras em seus olhos úmidos. Os hormônios haviam sido liberados. Assim, quando tornou a se virar para o sujeito que lhe tinha dado o primeiro empurrão, Myron não se surpreendeu por ver o punho fechado que voava em direção ao seu rosto. Em geral, brigas duram poucos segundos e esses segundos são regidos por três coisas. Confusão, caos e pânico. Portanto, quando as pessoas veem um punho fechado vindo na sua direção, é natural terem uma reação exagerada. Tentam se abaixar o máximo possível ou então jogam o corpo para trás. É um erro. Quando você se coloca em uma posição que prejudica seu equilíbrio ou faz o seu oponente sair de seu campo de visão, é claro que ele acaba correndo mais perigo. É por isso que os bons lutadores muitas vezes ficam copiando sem parar, não necessariamente para acertar o oponente, mas para fazê-lo se colocar em uma posição mais vulnerável. Assim, Myron fez um movimento bem pequeno para evitar o soco. Deslocou-se uns poucos centímetros. Sua mão direita já estava no ar. Não é preciso repelir o punho com força com um movimento de karatê. Basta desviar sua trajetória um pouquinho. E foi isso que ele fez. O objetivo era simples derrubar o cara com o mínimo de alarde ou danos. Myron juntou o indicador e o dedo médio na mesma mão que havia mudado de trajetória do soco. E no movimento rápido, cravou-o na base da garganta do adversário bem na parte macia e oca. O golpe foi perfeito. O garoto do reality show soltou um ruído gorgolejante por instinto levou as duas mãos ao pescoço ficando totalmente desprotegido. Em uma luta normal, se é que isso existe, Myron o teria derrubado naquele exato momento. Mas não era isso que ele queria. Só queria ir embora. Assim, sem nem mesmo pensar em um próximo golpe, Myron começou a passar pelo sujeito tentando se afastar dali o mais depressa possível. Mas agora todas as suas saídas estavam bloqueadas. Os clientes da boate lotada haviam chegado mais perto atraídos pelo cheiro de briga e pelo desejo primitivo de ver um ser humano sendo atacado e ferido. Outra mão se esticou e o segurou pelo ombro. Myron a afastou. Alguém mergulhou em direção às suas pernas e o agarrou pelos tornozelos tentando derrubá-lo. Myron dobrou os joelhos e apoiou-se com um braço no chão e com a mão livre golpeou o nariz do agressor que o largou suas pernas imediatamente. A música então parou. Alguém soltou um grito. Pessoas caíram no chão. Aquilo não estava nada bom. Confusão, caos e pânico. Em uma boate lotada essas três coisas se espalham ao mesmo tempo em que se amplificam. A pessoa empurrada entra em pânico e desfere um soco a esmo. As que estão por perto recuam. Aquelas que vinham observando tudo em relativa segurança de repente se percebem no meio da confusão. Então começa a fugir e sai empurrando os outros. O lugar vira um pandemônio. Alguém acertou Mayron na nuca. Ele se virou. Ou outra pessoa acertou a barriga. Suas mãos se estendeu instintivamente para segurar o pulso do adversário. É possível aprender as melhores técnicas de luta e ser treinado pelos maiores lutadores. Mas não há como incontir reflexos rápidos. Como dizem os jogadores de basquete é impossível ensinar altura. Também é impossível ensinar alguém a ter reflexos talento esportivo ou instinto competitivo por mais que os pais tentem. De modo que Mayron Bolitar o super atleta era capaz de interceptar um punho no meio de um golpe puxou o homem na sua direção e usando a energia do mesmo movimento acertou o seu rosto com o antepraço. O homem desabou mas gritos se fizeram ouvir. O pânico aumentou. Mayron se virou e no meio das pessoas que corriam viu junto à porta a mulher que poderia ser Kid. Começou a ir em sua direção mas ela desapareceu atrás de um recém surgido grupo de leões de chakra incluindo dois dos caras que tinham dificultado sua entrada os seguranças e eles agora não eram muitos avançaram direto para cima dele. Xiii opa parceiros calma lá Mayron ergueu as mãos para mostrar que não queria brigar com eles os seguranças continuaram a chegar perto ele manteve as mãos erguidas quem começou foi o outro cara tentou ele um deles tentou agarrá-los por trás o golpe mais amador possível com calma Mayron se esquivou do braço e disse acabou tá bom já três outros seguranças o derrubaram com força Mayron caiu no chão com um baque um dos caras da porta subiu em cima dele alguém chutou as pernas de Mayron o cara que estava por cima tentou apertar sua garganta com o antebraço bombado Mayron encolheu o queixo para impedi-lo o cara tentou com mais afinco aproximando o rosto o suficiente para Mayron poder sentir o seu bafo de cachorro quente outro chute o rosto chegou mais perto Mayron rolou o corpo com força acertando o rosto do segurança com o cotovelo o homem soltou um palavrão e recuou quando Mayron começou a se levantar sentiu algo duro e metálico pressionar a parte inferior de sua caixa toráxica teve um décimo de segundo talvez dois para imaginar o que poderia ser então seu coração explodiu pelo menos foi essa sensação que ele teve parecia que alguma coisa dentro de seu peito havia acabado de voar pelos ares como se alguém tivesse colocado fios desencapados em cada terminação nervosa causando uma convulsão total de seu corpo suas pernas bambearam seus braços ficaram inertes incapazes de oferecer qualquer resistência uma taser Mayron desabou no chão feito um peixe jogado sobre o deck ergueu os olhos e viu Kylie decotado sorrindo para ele o segurança soltou o gatilho da pistola de choque a dor cessou mas só por um instante com os colegas formando um círculo à sua volta para que ninguém na boate testemunhasse o que ele estava fazendo que ele tornou a encostar a taser na parte inferior da caixa toráxica de Mayron e lhe deu outro choque o grito de Mayron foi abafado pela mão de alguém sobre sua boca dois milhões de volts sussurrou Kylie Mayron sabia alguma coisa sobre pistolas de choque e tasers você só pode manter o gatilho apertado por alguns segundos não mais do que isso para incapacitar sem ferir gravemente mas que ele com aquele sorriso demente estampado no rosto não soltou o gatilho manteve-o apertado a dor aumentou até se tornar insuportável o corpo inteiro de Mayron começou a tremer e se convulsionar que ele manteve o dedo no gatilho até mesmo um dos seguranças disse que ele mas o decultado manteve o gatilho apertado até os olhos de Mayron revirarem nas órbitas e tudo se tornar pasta 6 6 depois de um intervalo o que deve ter sido de poucos segundos Mayron sentiu alguém levantá-lo do chão e carregá-lo por cima do ombro como faria um bombeiro seus olhos continuavam fechados e o corpo mole estava quase perdendo os sentidos mas ainda tinha consciência de onde estava e dos acontecimentos ao redor suas terminações nervosas estavam em frangalhos ele se sentia exausto trêmulo o homem que o carregava era alto e musculoso ele ouvia a música da boate recomeçar e uma voz anunciar pelo sistema de som aí galera acabou o show de horrores vamos voltar para a festa Mayron não se mexeu apenas se deixou carregar pelo homem não resistiu usou aquele tempo para avaliar a situação recuperar-se e começar a planejar uma porta se abriu e se fechou abafando a música Mayron pôde sentir a luz mais forte através das palpebras fechadas o homem alto que o estava carregando falou agora é só jogar o cara lá fora não é Kaylee acho que ele já levou o suficiente não é? era a mesma voz que tinha dito Kaylee quando Mayron estava levando choque tinha um tom quase imperceptível de medo Mayron não gostou disso põe ele no chão Brian disse Kaylee Brian obedeceu com surpreendente delicadeza deitado no chão frio com os olhos ainda fechados Mayron fez uns cálculos rápidos e planejou seus próximos passos ficar de olhos fechados fingindo que havia perdido totalmente os sentidos e depois esgueirar a mão para dentro do bolso em direção ao Blackberry na década de 1990 quando os celulares estavam começando a se tornar onipresentes Mayron e Wynn tinham desenvolvido seu próprio modo de comunicação tecnológica capaz de lhe salvar a vida quando um deles estava em apuros abre-se parênteses leia-se Mayron fecha-se parênteses chamava o primeiro número de discagem rápida do celular e o outro abre-se parênteses leia-o Wynn fecha-se parênteses entendia colocava o próprio aparelho em mudo e ficava escutando e se possível ia socorrer ou pelo menos tentar ajudar o amigo na época 15 anos antes isso era um truque de última geração hoje em dia era mais ou menos tão moderno quanto o videocassete isso os levou claro a querer aprimorar a técnica agora com os avanços de ponta Mayron e Wynn podiam proteger um ao outro de forma muito mais eficiente um dos especialistas em tecnologia de Wynn tinha incrementado seus Blackberries de modo que funcionassem como rádio via satélite entre os dois mesmo em lugares onde não havia sinal de celular os aparelhos tinham ainda sistema de gravação de áudio e vídeo e um GPS que lhes permitia saber exatamente onde o outro estava a qualquer momento e com uma margem de erro de um metro e meio e tudo isso poderia ser ativado apertando um simples botão era esse o objetivo da mão que se esgueirava na direção do bolso de olhos fechados ele simulou um grunhido para justificar o movimento que fazia tentando chegar um pouco mais perto por acaso procurando isso aí pode jogar para cá ah acho que não vai dar havia três outros seguranças na sala todos de cabeça raspada todos grandalhões do tipo tomo um anabolizante malho pra caramba Myron viu que um aparecia um pouco assustado e desuziu que fosse o que o carregara o assustado falou é melhor eu voltar lá pra frente e ver se está tudo ok faça isso Brian disse Kylie sério a amiga dele aquela lutadora gostosa sabe que ele está aqui não se preocupe com ela disse Kylie eu me preocuparia disse Myron como é Myron tentou se sentar você não assiste muito a televisão não é Kylie sabe aquela parte do seriado em que eles fazem uma triangulação do sinal do celular para encontrar o sujeito bom é justamente o que está acontecendo aqui não sei quanto tempo mais vai levar mas ainda com Blackberry erguido e com uma expressão agora mais do que confiante Kylie apertou o botão de desligar e o aparelho se apagou o que você estava dizendo Myron não respondeu o grandão assustado saiu da sala primeiro disse Kylie jogando a carteira de Myron de volta para ele gostaria de pedir que acompanhasse o senhor Bolitar para fora do estabelecimento por favor solicitamos ao senhor que nunca mais volte aqui mesmo se eu prometer vir sem camisa meus dois colegas vão acompanhar o senhor até a porta dos fundos deixá-lo ir embora era um final inesperado Myron resolveu se deixar levar para ver se as coisas seriam mesmo tão fáceis assim estava um pouco incrédulo para não dizer outra coisa os dois homens ajudaram Myron a se levantar e o meu Blackberry vai recebê-lo de volta quando sair do recinto respondeu Kylie um dos homens segurou o braço direito de Myron e o outro o esquerdo os dois o guiaram pelo corredor Kylie o seguiu e fechou a porta atrás deles quando todos já estavam fora da sala Kylie falou muito bem ótimo isso deve bastar podem levá-lo de volta para dentro Myron franziu a testa Kylie tornou a abrir a porta os dois homens o seguraram com mais força e começaram a arrastá-lo de volta para a salinha quando Myron tentou resistir Kylie lhe mostrou uma pistola de choque quer levar mais dois milhões de volts Myron não quis tornou a entrar na salinha marrom o que está acontecendo essa última parte foi só fachada disse Kylie por favor vá até aquele canto ali quando Myron não obedeceu ele lhe mostrou a pistola de choque Myron foi recuando devagar sem dar as costas para Kylie os três rigoranças andaram em direção à mesa então da pequena caixa que havia sobre ela retiraram luvas cirúrgicas e começaram a calçá-las deixe-me dizer uma coisa só para ficar bem claro disse Myron essas luvas de borracha estão me dando tesão eu vou ter que ficar de quatro mecanismo de defesa disse Kylie colocando as luvas com entusiasmo um tanto excessivo como é? você está usando de humor como um mecanismo de defesa? quanto mais medo a pessoa sente mais ela fala? além de segurança o cara era terapeuta pensou Myron talvez comprovando a teoria de Kylie então deixe-me explicar a situação de modo que você consiga entender disse Kylie com uma voz cadenciada nós chamamos isso aqui de sala da surra por isso a cor marrom o sangue fica camuflado como você logo vai descobrir Kylie parou de falar e sorriu Myron não se mexeu nós acabamos de gravar você saindo desta sala como talvez já tenha adivinhado a câmera agora está desligada então o registro oficial é o seguinte você foi embora por livre e espontânea vontade mais ou menos intacto também temos testemunhas para afirmar que você os agrediu que a nossa reação foi proporcional à ameaça que você representava e que foi você quem causou todo o distúrbio temos clientes antigos e funcionários da boate dispostos a dar praticamente qualquer testemunho que pedirmos ninguém vai confirmar nada do que você disser alguma pergunta só uma respondeu Myron você usou mesmo a palavra distúrbio que ele manteve o sorriso mecanismo de defesa repetiu ele os três homens se espalharam pela sala os punhos contraídos e os músculos preparados Myron chegou um pouco mais perto do canto então Kylie qual é o seu plano perguntou Myron é bem simples Myron nós vamos machucar você quanto vai depender do seu grau de resistência na melhor das hipóteses você vai parar no hospital e passar algum tempo mijando o sangue talvez tenha um osso quebrado ou dois mas você vai sobreviver e provavelmente se recuperar agora se resistir eu vou usar a pistola de choque para paralisar você vai doer muito e a surra vai ser mais demorada e mais violenta estou sendo claro o bastante eles começaram a chegar mais perto seus dedos se flexionaram um deles estalou o pescoço Kylie decotado tirou o paletó não quero que fique sujo explicou ele de sangue essas coisas Myron apontou mais para baixo e a calça Kylie flexionou os músculos para fazer os peitorais dançarem não se preocupe com a calça ah mas eu estou preocupado sim disse Myron enquanto os homens chegavam mais perto Myron sorriu e cruzou os braços o movimento fez os três seguranças pararem ele então disse eu já lhe contei sobre o meu Blackberry novo sobre GPS nele e o rádio via satélite tudo isso funciona apertando o mesmo botão seu Blackberry está desligado disse Kylie Myron balançou a cabeça e fez um barulho de buzina como se tivesse acabado de ouvir a resposta errado em um programa de auditório a voz do Wynn saiu do alto falante do aparelho metálica não Kylie acho que não está não os três homens pararam deixe-me explicar a situação de modo até você consiga entender disse Myron fazendo sua melhor imitação da fala cadenciada de Kylie sabe qual é o botão que é preciso apertar para ativar todas essas funções ultramodernas isso mesmo o botão de desligar resumindo tudo o que foi dito aqui está gravado além do mais o GPS está ligado Wynn você está muito longe estou entrando na boate agora também ativei a função de conferência esperança está escutando esta conversa no silencioso esperança o silencioso foi desativado a música da boate começou a sair pelo alto-falante do telefone estou ao lado da porta lateral pela qual eles levaram Myron ah e sabe o que mais encontrei um velho amigo meu aqui na boate um agente da polícia chamado Roland Diamond Holly diga oi para o meu amigo Kylie oi bundão é melhor eu ver a cara feia do boletar intacta aqui fora em 30 segundos levou apenas 20 podia não ser ela disse Myron já eram duas da manhã quando ele e o encho chegaram um edifício da cota os dois estavam em um cômodo que os ricos chamam de estúdio equipado com móveis de ladeira Luiz alguma coisa bustos de mármore e um grande globo antigo de estandes repletas de primeiras edições de livros raros encadernados em couro Myron estava sentado em uma cadeira bordô que tinha botões dourados no braço quando as coisas na boate se acalmaram Kitty já havia desaparecido se é que estivera lá Lex e Buzzy também tinham sumido Wim abriu o falso painel das primeiras edições da estante revelou uma geladeira pegou um ar chocolatado e arremessou para o amigo Myron pegou a caixinha leu a instrução agite antes de beber e obedeceu Wim abriu o decanter e se serviu uma dose de um conhaque chique chamado The Last Drop a última gota nome interessante eu posso ter me enganado disse Myron Wim ergueu a taça de conhaque e examinou a bebida contra a luz afinal de contas já faz 16 anos não é o cabelo dela era de outra cor a boate estava escura e eu só vi por um segundo então na verdade levando tudo em consideração talvez não seja ela talvez não fosse ela corrigiu Wim pretérito imperfeito do subjuntivo Wim e sim era que te completou ele como é que você sabe eu o conheço bem você não comete esse tipo de erro outro sim mas não esse Wim tomou um gole do conhaque Myron bebeu um pouco do achocolatado um néctar geladinho doce e cremoso três anos antes Myron praticamente havia aberto mão daquela bebida sua preferida em troca de cafés chiques que destroem a parede do estômago ao voltar para casa depois de todo o sufoco que passara fora do país tinha recuperado o velho hábito mas por causa da sensação reconfortante que isso lhe proporcionava do que pelo sabor da bebida em si agora era de novo um fando achocolatado em caixinha por outro lado não faz diferença disse Myron Kit já não é parte da minha vida há muito tempo e por outro lado Brad era esse o outro lado o primeiro de todos os lados oportunidade de ver o irmão caçula depois de tantos anos e talvez se reconciliar com ele Myron se remexeu na cadeira pensativo Win ficou olhando sem dizer nada depois de algum tempo Myron falou não pode ser coincidência Kit na mesma boate que Lex na mesma sala VIP até parece improvável concordou Win qual vai ser o nosso próximo passo então encontrar Lex encontrar Kit Myron ficou encarando a embalagem do achocolatado e se perguntou o que seria soro de leite a mente humana é especialista em fugir de questões dolorosas ela se esquiva devaga se prende informações irrelevantes de caixinhas de achocolatado tudo na esperança de evitar o inevitável Myron lembrou-se da primeira vez em que havia provado aquela bebida na casa de Livingston que agora lhe pertencia e como Brad sempre queria beber o mesmo fazer tudo igual o irmão mais velho pensou no tempo em que Trey nava arremessos na tabela de basquete no quintal deixando os rebotes para Brad Myron havia passado muitas horas lá fazendo arremessos inventando jogadas recebendo passas de Brad tornando-o arremessar a bola horas e horas de treino embora não se arrependesse de em nenhum instante daqueles tinha de refletir sobre as próprias prioridades sobre a prioridade da maioria dos atletas de alto nível aquilo a que todos admiram a chamada dedicação exclusiva na verdade está mais para o autocentrismo obsessivo por que exatamente isso seria uma qualidade admirável um barulho de despertador um ringtone realmente irritante os interrompeu Myron relanciou os olhos para o aparelho e tirou o som dele pode atender disse Wyn levantando-se eu tenho um compromisso mesmo às duas e meia da manhã vai me dizer o nome dela Wyn sorriu quem sabe depois por causa da demanda pelo único computador da região sete e meia da manhã em Angola duas e meia na costa leste dos Estados Unidos era praticamente o único horário em que Myron conseguia ficar sozinha com a noiva mesmo que fosse apenas de um ponto de vista tecnológico Myron ligou seu computador entrou no Skype e aguardou instantes depois uma caixinha de vídeo surgiu na tela e Therese Gollens apareceu sentiu uma urgência inebriante e o peito leve meu Deus como você está linda disse a ela um bom começo eu sempre começo dizendo isso e sempre funciona Therese estava linda sentada diante de uma escrivania com uma blusa branca e as mãos unidas para que ele pudesse ver a aliança de noivado em seu dedo os cabelos agora castanhos ela era rua presos por um rabo de cavalo depois de alguns minutos Myron disse fui ver um cliente esta noite quem? Lex Hider o outro cara da Horsepower eu gosto dele é um cara legal de qualquer forma eu ia dizer que ele me falou um segredo de um bom casamento é ser franco eu te amo disse ela eu também te amo não queria interromper mas adoro poder dizer isso desse jeito sem rodeios nunca tive um relacionamento assim antes estou meio velha para isso vamos ter 18 anos eternamente vamos estar sempre esperando a vida começar disse Myron que cafona você adora uma cafunice é verdade mas quero dizer que Lex Hider falou que nós temos que ser francos e não somos não sei ele tem uma teoria interessante diz que devemos revelar nossos defeitos tudo o que há de ruim porque de alguma forma isso nos torna mais humanos e nos aproxima Myron lhe contou mais alguns detalhes da conversa quando terminou de falar Therese disse faz sentido eu conheço o que há de ruim em você perguntou ele Myron você se lembra do que falei naquele quarto de hotel em Paris silêncio ele lembrava então sim disse ela com uma voz suave você conhece o que há de pior em mim é acho que conheço mesmo ele se remexeu na cadeira tentando ficar bem de frente para a câmera e olhar nos olhos dela não tenho certeza se você conhece todos os meus defeitos indagou ela fingindo-se chocada que defeitos para o começo de conversa meu xixi é tímido e você acha que eu não sei ele deu uma risada um pouco forçada Myron o que eu te amo mal posso esperar para ser sua mulher você é um homem bom talvez o melhor que eu já tenha conhecido a verdade não vai mudar isso sabe essas coisas que você não está me contando pode ser que elas estraguem o relacionamento seja lá o que for que Lex tenha dito ou pode ser que não às vezes as pessoas exageram no valor que dão a sinceridade não precisa se torturar aconteça o que acontecer vou continuar amando você Myron se recostou na cadeira você tem noção de quanto é maravilhosa não estou nem aí diga de novo quanto sou linda porque isso sim pasta 7 7 eram 4 da manhã e a 3 Downing estava fechando Win ficou olhando os clientes saírem cambaleantes da boate piscando por causa da iluminação de Manhattan aguardou depois de alguns minutos viu o homem alto que tinha usado a pistola de choque em Myron estava pondo alguém para fora da boate como se fosse um saco de roupa suja Win manteve a calma pensou em um passado não muito distante quando Myron tinha sumido por várias semanas durante as quais provavelmente fora torturado e ele Win não puder ajudar o amigo tão pouco vingá-lo depois Win se lembrou daquela terrível sensação de impotência não se sentia assim desde a juventude nos subúrbios ricos da Pensilvânia desde os tempos em que era atormentado e espancado por pessoas que o detestavam a troco de nada na época tinha jurado nunca mais se sentir assim depois havia tomado suas previdências a regra continuava valendo quando alguém o machuca você revida retaliação maciça mas direcionada Myron nem sempre concordava com isso tudo bem era melhor amigo um do outro seriam capazes de matar em nome dessa amizade só que eram pessoas diferentes oi que ele reclamou Win que ele ergueu os olhos e fez uma cara de mal tem um minutinho para conversar em particular perguntou Win está de brincadeira comigo em geral eu adoro uma piada sou praticamente um comediante mas não que ele hoje não estou de brincadeira gostaria de conversar em particular com você que ele passou a língua pelos lábios sem celulares dessa vez sem celulares e sem pistolas de choque que ele olhou em volta para se assegurar de que a barra estava limpa e aquele policial já foi embora há muito tempo só você e eu então só você e eu repetiu Win na verdade meus mamilos estão ficando duros só de pensar nisso que ele chegou mais perto não estou nem aí para o quem você conhece seu playboy disse que ele vou quebrar a sua cara bonito Win sorriu e com um gesto chamou que ele nossa mal posso esperar o sono costumava ser um refúgio para Myron mas isso fura antes agora ele passava horas deitado encarando o teto com medo de fechar os olhos e ser transportado de volta ao lugar em que deveria esquecer ele sabia que precisava tratar disso fazer terapia algo assim mas sabia também que provavelmente não faria poderia parecer um clichê dizer isso mas de certa forma Tereza era uma cura quando dormia com ela os terrores noturnos não apareciam quando o despertador tocou a primeira coisa que lhe veio a cabeça foi aquela em que estava quando fora para a cama Brad estranho passavam-se dias semanas às vezes meses sem que ele pensasse no irmão a briga dos dois funcionava mais ou menos como uma dor de uma perda é comum em momentos difíceis as pessoas dizerem que o tempo cura todas as feridas conversa fiada na verdade você fica arrasado se entrega ao sofrimento e chora até achar que não vai mais conseguir parar nunca mais então chega um ponto em que o instinto de sobrevivência assume o controle e você para simplesmente não quer nem consegue se permitir mas entrar em contato com a dor porque ela é grande demais você bloqueia você renega mas na verdade não se cura Verkitt tinha mandado a negação às favas e feito a mente de Myron disparar e agora simples era só conversar com as duas pessoas que podiam lhe dar alguma informação sobre o irmão e a cunhada pegou o telefone e ligou para sua casa em Limestone seus pais moravam em Bocahontan mas estavam passando a semana lá sua mãe atendeu alô oi mãe disse Myron tudo bem tudo ótimo querido e você a voz dela soava quase frágil demais como se a resposta errada pudesse despedaçar seu coração tudo ótimo também ele pensou em ir direto ao ponto e perguntar sobre Brad mas achou melhor usar um pouco de tato estava pensando em levar você e papai para jantar fora hoje à noite não no Neros disse ela não quero ir lá tudo bem não estou com vontade de comer comida italiana o Neros é italiano tudo bem não vamos ao Neros então você já teve isso? isso o que? ficou sem vontade de comer determinado tipo de comida? do jeito que eu estou agora simplesmente não quero comida italiana já entendi então que tipo de comida você gostaria de comer? pode ser chinesa? não gosto de restaurantes chineses lá da Flórida são gordurosos demais claro que tal irmos ao Bangard's? ah eu adoro o frango Kung Pao lá do Bangard's mas isso lá é nome de restaurante chinês? parece uma delicatessen judaica e antigamente era disse Myron sério? ele já tinha explicado para ela a origem do nome pelo menos umas dez vezes mãe estou com um pouco de pressa passo aí em casa seis avise papai claro cuide-se querido a mesma fragilidade outra vez eu lhe disse para se cuidar também e desligou depois decidiu mandar uma mensagem de texto para o pai confirmando o jantar sentia-se mal com isso como se estivesse traindo a mãe mas a memória dela andava muito bem já não dava mais para ignorar o problema Myron tomou uma ducha rápida e se vestiu desde que voltaram de Angola e porque Esperanza havia sido bastante incisiva ao dar a sugestão ia trabalhar a pé de manhã entrou no Central Park pela rua 72 West e seguiu na direção sul Esperanza adorava caminhar mas Myron nunca havia sido adepto disso não era o tipo de pessoa que consegue arejar a cabeça acalmar os nervos encontrar a paz ou qualquer outra coisa com um simples ato de pôr um pé na frente do outro mas Esperanza o havia convencido de que andar faria bem a sua cabeça e o obrigar a prometer que tentaria por pelo menos três semanas infelizmente ela estava errada embora talvez ele não houvesse tentado com afinco o suficiente Myron passava a maior parte da caminhada com o Bluetooth grudado na orelha conversando com clientes gesticulando feito um louco igual a bem igual a maioria dos outros frequentadores do parque mas sentia-se bem mais ele mesmo fazendo várias coisas ao mesmo tempo assim com esse pensamento em mente enviou o Bluetooth no ouvido e ligou para Suzy T ela atendeu no primeiro toque encontraram Lex? perguntou Suzy encontramos e depois o perdemos já ouviu falar em uma boate chamada Threen Downing? claro que já claro bom Lex estava lá ontem à noite Myron explicou como havia encontrado na sala VIP ele começou um papo sobre segredos que apodrecem e sobre falta de franqueza você disse a ele que o poste não era verdade? disse e o que ele respondeu? nós meio que fomos interrompidos era um dia de sol Myron passou pelas crianças que brincavam nos chafaris do parquinho talvez até existisse alguma criança mais feliz do que aquelas mas ele duvidava preciso lhe fazer uma pergunta eu já disse o filho é dele não é isso ontem à noite na tal boate eu poderia jurar que vi que te silêncio Myron parou de andar Suzy? Oi quando foi a última vez que você a viu? perguntou Myron quanto tempo faz que ela foi com seu irmão? 16 anos então a resposta é 16 anos o que significa que foi só a minha imaginação? não foi isso que eu disse? na verdade aposto que era ela pode me explicar melhor? você está perto de algum computador? quis saber Suzy não estou indo para o escritório a pé como um idiota devo chegar daqui a uns 5 minutos deixa para lá você pode pegar um táxi e dar uma passada na academia? tem uma coisa que eu quero mostrar a você de qualquer forma quando? estou começando uma aula daqui a pouco pode ser em uma hora? combinado Myron? ah como o Lex estava? ele me pareceu bem estou com uma sensação ruim acho que vou fazer uma grande besteira não vai não é isso que eu sempre faço Myron não desta vez seu agente não vai deixar não vai deixar? repetiu ela e ele quase pôde vê-la sacudindo a cabeça se fosse qualquer outra pessoa dizendo isso eu iria pensar que é a maior bobagem que já escutei mas vindo de você não desculpe é mesmo uma bobagem encontro você daqui a uma hora Myron acelerou o passo entrou no edifício Lockhart Sim o nome completo de Win era Winsome Horne Lockwood e como dizem era só somar dois e dois e pegou o elevador as portas davam diretamente na sala de espera da MB representações as vezes quando alguma criança apertava o botão errado se assustava com a imagem que surgia no décimo segundo andar Pig Cindy a incrível recepcionista da MB representações bom dia senhor Boletar exclamou ela com o mesmo guicho agudo de uma garotinha que tivesse visto o seu ídolo tinha Pig Cindy tinha um metro e noventa e cinco e havia terminado recentemente uma dieta desintoxicante de quatro dias a base de sucos que a deixara com cento e quarenta quilos suas mãos eram do tamanho de uma almofada pequena a cabeça parecia um bloco de concreto oi Big Cindy ela insistia que Myron a chamassem assim nunca apenas de Cindy nem ele de a Big embora o já conhecesse há muitos anos preferia ser mais formal a chamá-lo de senhor Boletar dava para perceber que ela estava se sentindo melhor a dieta vinha prejudicando seu alto astral costumeiro ultimamente ela rosnava mais do que falava sua maquiagem em geral uma pequena amostra do manto de mil cores de José havia adquirido tons áridos de preto e branco produzindo o resultado entre o gótico dos anos de mil novecentos e noventa e o estilo kiss dos anos de mil novecentos e setenta agora com lápis de cera sobre seu rosto e acendendo uma lâmpada para fazê-los derreter Big Cindy se levantou com um pulo e embora Myron já não ficasse mais chocado com suas roupas como macacões de laícra e tomara que caia e decidia que o fez dar um passo para trás o vestido podia ser de chifon mas dava a impressão de que ela havia tentado enrolar o corpo tudo em serpentinas de carnaval o tecido parecia uma faixa de papel crepom com um tom cor de rosa rocheado começava acima dos seios e ia se enrolando pelo tronco até abaixo do quadril terminando cedo demais bem no início das coxas havia pedaços pendurados e rasgos que lembravam a roupa de Bruce Banner depois de se transformar no incrível Hulk ela sorriu para ele e girou apoiada em uma perna só fazendo a terra tremer na região lombar perto do cócex havia uma abertura em forma de diamante gostou? perguntou ela achou que sim porque sim ele tornou-se a se virar de frente para ele levou as mãos ao quadril coberto de papel crepom e fez um biquinho acha? está lindo fui eu mesma que criei você tem muito talento? acha que Tereza vai gostar? Miron abriu a boca conteve-se tornou-a fechá-la xiii surpresa gritou Bing City desenhei este vestido para as madrinhas vai ser o meu presente para vocês dois nós ainda nem marcamos a moda verdadeira resiste ao tempo senhor Bolitar mas estou muito feliz que tenha gostado quase escolhi a cor da espuma do mar mas acho esse rosa choque mais quente eu sou uma pessoa de tons quentes acho que Tereza também é também o senhor não acha? acho sim concordou Miron ela tem tudo a ver com rosa choque Pig City abriu para ele o sorriso vagaroso dentes de minutos revelando-se em uma boca imensa que fazia as crianças gritarem ela sorriu de volta meu Deus como adorava aquela mulher imensa e maluco Miron apontou para a porta à esquerda Esperanza já chegou? já sim senhor Bolitar quer que eu avise que o senhor está aqui? não precisa obrigado poderia fazer o favor de avisar que daqui a cinco minutos eu vou à sala dela ajustar o vestido? pode deixar Miron deu uma leve batida na porta e entrou Esperanza estava sentada diante de sua mesa usando o vestido rosa choque nela com os rasgos estrategicamente posicionados a roupa fazia pensar mais em Raquel Welch em um milhão de anos antes de Cristo ela segurou uma risadinha se fizer um comentário é um homem morto ameaçou a esperança comentário? eu? respondeu Miron sentando-se só acho que talvez a cor de espuma do mar caísse melhor em você você não é uma pessoa de tons quentes temos uma reunião ao meio-dia disse ela a essa hora eu já vou estar de volta e espero que você tenha trocado de roupa alguma movimentação nos cartões do Lex? nada ela não ergueu o rosto manteve os olhos na mesa examinando os documentos com uma concentração exagerada e aí? perguntou Miron tentando suar Blasé a que horas chegou em casa ontem? não se preocupe papai voltei para casa dentro do horário que combinamos não foi isso que eu quis dizer é claro que foi Miron olhou para a sucessão de fotografias da família sobre a mesa dela todas chavões mas todas verdadeiras quer conversar sobre isso? não doutor obrigado tá bom e pare de me olhar com essa cara de moralista eu não fiz nada ontem à noite a não ser paquerar não estou aqui para julgar ninguém não mas está julgando mesmo assim para onde vai? para a academia de tênis Suzy viu hein? acho que ele ainda não chegou Miron pegou um táxi para o oeste em direção ao rio Woodson a academia de tênis Suzy T ficava perto do Chelsea Pears dentro do que parecia e talvez fosse mesmo uma gigantesca bola branca quando você entrava a pressão do ar usado para inflar a bola fazia seus movimentos estalarem eram quatro quadras ao todo todas cheias de jovens mulheres adolescentes meninas jogando tênis com instrutores Suzy estava na quadra um grávida de oito meses e tudo dando instruções sobre como se aproximar da rede as duas adolescentes louras bronzeadas e de rabo de cavalo na quadra dois alunas treinavam foreign hands na quadra três back hands e na quatro saques bambulês nos cantos das linhas de serviço serviam de alvos Suzy viu Myron e gesticulou pedindo que ele esperasse um instante Myron voltou para a sala de espera com uma vista para as quadras lá estavam as mães todas usando roupas brancas de tênis o tênis é o único esporte em que os espectadores se vestem igual aos atletas como se de repente alguém fosse chamá-los na arquibancada para jogar no entanto e Myron sabia que isto era politicamente incorreto havia algo de apetitoso em mães vestidas com roupas de tênis então ele olhou não ficou encarando era elegante demais para isso mas olhou assim mesmo o desejo se é que era isso mesmo logo se dissipou as mães observavam as filhas com uma intensidade excessiva parecia que suas vidas dependiam de cada lance ao olhar para Suzy através da ampla janela ao vê-la rir junto com uma das alunas ele se lembrou da mãe da própria Suzy que usava palavras como decidida e focada para disfarçar o que deveria ter sido rotulado de crueldade natural há quem diga que esse tipo de mãe ou pai passa dos limites porque está vivendo através dos filhos Myron não acreditava nisso achava que eles nunca seriam tão insensíveis consigo mesmos a mãe de Suzy queria criar uma tenista ponto final e para ela a melhor forma de alcançar esse objetivo era destruir qualquer outra coisa que pudesse dar alegria à filha ou aumentar sua autoestima era torná-la totalmente dependente do sucesso que obtinha com a raquete se você vencer o oponente é porque tem talento se perder é porque é uma inútil a mãe fizera mais do que lhe negar amor ela lhe negar a chance de conhecer o amor próprio Myron tinha sido criado em uma época em que as pessoas colocavam a culpa de todos os seus problemas nos pais muitas delas não passavam de resmungonas que não usariam assumir as rédeas da própria vida botavam defeito em tudo e em todos menos em si mesmas mas o caso de Suzy T era outro ele tinha visto seu tormento tinha acompanhado os anos de lutas tentativas de se rebelar contra tudo o que tivesse a ver com o tênis o amor pelo esporte misturava o desejo de jogar tudo para o alto para Suzy a quadra havia se tornado ao mesmo tempo sua câmara de tortura e seu único refúgio duas coisas difíceis de conciliar depois de algum tempo como era praticamente inevitável o resultado foram as drogas e um comportamento autodestrutivo até que finalmente ela mesmo que poderia com certa razão ter se entregado ao jogo da culpa se olhou no espelho e encontrou a resposta Myron sentou-se e pôs-se a folhear uma revista de tênis cinco minutos depois as meninas começaram a sair das quadras seus sorrisos desapareciam quando elas saíam de dentro da bolha pressurizada as cabeças baixando diante do peso dos olhares das mães Suzy veio logo depois uma das mães a deteve mas ela cortou a conversa sem diminuir o passo passou por Myron fazendo um gesto para que a seguisse um alvo em movimento pensou ele mais difícil de ser interceptado pelos pais e mães ela entrou em sua sala e fechou a porta atrás de Myron não está dando certo disse Suzy o que não está dando certo a academia parece bastante cheia disse Myron Suzy se deixou cair na cadeira diante da mesa quando comecei achava que o nosso conceito era incrível uma academia de tênis para jogadoras de alto nível que também as deixaria respirar viver e ter mais equilíbrio meus argumentos eram óbvios que um ambiente assim as tornariam pessoas mais bem adaptadas mais felizes mas a longo prazo também faria delas jogadoras melhores e bom como é que se define o que é a longo prazo mas a verdade é que meu conceito não está dando certo elas não estão jogando melhor crianças obstinadas e sem interesses algum por artes teatro música ou amigos são essas que viram as melhores atletas aquelas cujo único desejo é aniquilar destruir não ter misericórdia são essas pessoas que ganham você acredita mesmo nisso? e você não? Mairon não disse nada e os pais também percebem suas filhas são mais felizes aqui não ficam esgotadas tão rápido como seriam nos centros de treinamento mais intensivos mas é para lá que as melhores jogadoras estão indo isso é pensar a curto prazo disse Mairon pode até ser mas se elas chegarem ao limite da exaustão aos 25 anos bom de toda forma isso já é uma idade avançada na carreira elas tem que ganhar agora nós entendemos isso não é Mairon fomos abençoados do ponto de vista atlético mas sem aquele instinto assassino aquela parte que torna a pessoa um grande competidor ainda que não um grande ser humano é difícil fazer parte da elite você está dizendo então que nós éramos assim? perguntou Mairon não eu tinha minha mãe e eu Suzy sorriu eu me lembro de você jogando pelo Duke no final do campeonato da liga universitária a expressão no seu rosto você preferia morrer a perder a partida por alguns segundos ninguém disse nada Mairon ficou olhando para os troféus de tênis aquelas bujingangas reluzentes que representavam o sucesso de Suzy por fim ela perguntou você viu o mesmo Kit ontem à noite? vi e o seu irmão? Mairon fez que não com a cabeça pode ser que Brad estivesse lá mas não o vi está pensando a mesma coisa que eu? perguntou Suzy Mairon se remexeu na cadeira você acha que foi Kit que impostou o não é dele? estou pensando nessa possibilidade respondeu Suzy não vamos tirar conclusões precipitadas você disse que queria me mostrar uma coisa sobre Kit foi ela começou a morder o lábio algo que Mairon não havia a fazer há anos ele guardou dando-lhe um pouco de tempo e de espaço ontem depois da nossa conversa comecei a procurar procurar o que? sei lá Mairon respondeu ela uma leve impaciência transparecendo alguma coisa uma pista não sei entendi Suzy começou a digitar no computador aí comecei a olhar a minha fanpage do facebook onde postaram a mentira você sabe alguma coisa sobre como essas pessoas se tornam suas fãs? imagino que elas simplesmente cliquem em curtir isso então resolvi fazer o que você tinha sugerido comecei a procurar ex-namorados rivais dos tênis músicos demitidos alguém que pudesse querer nos prejudicar e Suzy continuava digitando e comecei a olhar as pessoas que tinham curtido recentemente a fanpage bom eu agora tenho 45 mil fãs então levou algum tempo mas acabei encontrando ela deu um clique no mouse e aguardou pronto aqui acabei encontrando este perfil de uma pessoa que se inscreveu há três semanas achei bem estranho principalmente depois do que você me contou sobre ontem à noite ela fez um gesto para Mayron que se levantou e deu a volta na mesa para ver o que havia na tela do computador mas na verdade não ficou tão surpreso assim ao ler o nome em destaque no alto da página Kate Hammer pasta 8 8 Kate Hammer Boletar de volta à privacidade de seu escritório Mayron examinou com mais atenção a página do Facebook quando viu a foto do perfil não teve dúvidas era mesmo sua cunhada mais velha com certeza um pouco mais madura o rosto ainda tinha um aspecto atrevido atraente a beleza de sua época de tenista um pouco endurecida passou alguns instantes encarando a foto e tentou reprimir o ódio que vinha à tona sempre que pensava nela Kate Hammer Boletar Esperança entrou e sentou-se ao seu lado sem dizer nada outra pessoa teria pensado que Mayron iria preferir ficar sozinho mas Esperança o conhecia bem demais ela olhou para a tela nossa primeira cliente falou pois é disse Mayron você a viu na boate ontem à noite não ouvi você chamar o nome dela mas quando me virei ela já tinha ido embora Kate tinha 43 amigos Mayron leu os postes do mural eram poucos algumas pessoas que jogavam Mafia Wars Fermi Vial ou promoviam enquetes em primeiro lugar disse ele vamos checar a lista dos amigos dela e ver se há alguém que conhecemos ok Mayron clicou em um álbum de fotos chamado Brad e Kit uma história de amor então começou a olhar as fotos com Esperança ao seu lado durante um longo tempo nenhum dos dois disse nada Mayron apenas clicava olhava clicava uma vida inteira era isso que ele estava vendo costumava rir de redes sociais não as entendia e vivia pensando em todas as coisas estranhas e quase perversas relacionadas a ela mas o que estava vendo ali o que desfilava na sua frente clique após clique era nada mais nada menos do que uma vida inteira ou no caso duas as vidas de seu irmão e de Kit Mayron viu Brad e Kit envelhecendo havia fotos em uma duna de areia na Namíbia fazendo caminhadas nos canyons da Catalunia visitando-os as ilhas de Páscoa ajudando os habitantes de Cusico praticando cliff diving na Itália fazendo mochilão pela Tasmânia participando de escavações arqueológicas no Tibete em algumas imagens como aquelas em que apareciam como moradores de aldeias em Mianmar Kit Brad estavam vestidos com roupas típicas em outras usavam bermuda cargo e camisas de malha quase sempre estavam de mochilas Brad e Kit muitas vezes posavam de rosto colado o sorriso de um quase se fundindo com o do outro os cabelos de Brad eram sempre uma confusão de caracóis castanhos às vezes tão compridos e indisciplinados que pareciam os de um rastafari Brad não tinha mudado muito Mairon achou que talvez o nariz estivesse um pouco mais torto ou talvez ele estivesse apenas projetando no irmão algo referente a ele Kit havia emagrecido seu corpo agora tinha um aspecto ao mesmo tempo musculoso e frágil Mairon seguiu clicando a verdade uma verdade que deveria tê-lo deixado feliz era que Brad e Kit estavam radiantes em todas as fotos eles parecem bem felizes comentou Esperanza como se estivesse lendo seus pensamentos é mas são fotos de férias não querem dizer nada emendou ela isso não são férias disse Mairon é a vida deles Natal em Serra Leoa dia de ação de graças em Cítica no Alasca outra festividade qualquer no Laos no campo em que deveria ter informado seu endereço Kit havia escrito recantos desconhecidos do planeta Terra e no campo da profissão ex-prodígio do tênis infeliz e atual nômade feliz tentando melhorar o mundo Esperanza apontou para um texto e fingiu enfiar o dedo na garganta para vomitar quando acabaram de olhar o primeiro álbum Mairon voltou para a página de fotos havia dois outros álbuns um se chamava Minha Família e o outro a melhor coisa de nossas vidas nossa filha o Mickey tudo bem com você? perguntou Esperanza tudo então vamos logo com isso Mairon clicou no álbum de Mickey e a tela carregou as imagens em miniatura ele passou alguns instantes com os olhos fixos na tela e a mão parada sobre o mouse Esperanza não se mexeu então de maneira quase mecânica Mairon começou a clicar nas fotografias do menino começando quando Mickey era um recém-nascido e terminando em algum momento recente quando ele deveria ter uns 15 anos Esperanza se curvou para ver melhor olhando as imagens passarem então baixinho sussurrou ai meu Deus Mairon não disse nada volte disse ela para qual você sabe qual ele obedeceu voltou para a fotografia de Mickey jogando basquete havia várias imagens dele encestando a bola no Quênia na Serra em Israel mas numa foto em especial Mickey estava fazendo um lançamento ao mesmo tempo que dava um salto para trás num arremesso conhecido como Fadaway Jumper tinha o pulso flexionado e a bola estava junto a sua testa o adversário mesmo mais alto do que ele tentava bloquear o arremesso mas sem sucesso Mickey sabia saltar sim mas sabia também executar o movimento para trás afastando-se daquela mão esticada para uma posição segura Myron praticamente pôde ver o suave lançar da bola a forma como se alçaria o ar girando para trás no próprio eixo posso afirmar o óbvio? perguntou Esperanza fique à vontade esse jeito é todo seu poderia ser você na foto Myron não respondeu só que na época você fazia aquele permanente ridículo não era permanente tá bom os cachos naturais que sumiram quando você fez 22 anos silêncio quantos anos ele deve ter agora em Dagoa Esperanza? uns 15 parece mais alto do que você talvez seja não há dúvida de que é um bolitar tem o seu tipo físico e os olhos do seu pai gosto dos olhos do seu pai tem alma Myron não disse nada apenas ficou olhando para as fotos do sobrinho que não conhecia tentou organizar as emoções que rechicoteavam dentro dele então decidiu simplesmente aceitá-los e aí qual vai ser o seu próximo passo? perguntou Esperanza encontrar os três por quê? Myron não respondeu imaginou que fosse uma pergunta retórica ou talvez apenas não tivesse uma boa resposta depois que Esperanza saiu ele retornou as fotos de Mickey dessa vez com mais calma ao terminar clicou no ícone de mensagens a foto de perfil de kit surgiu na tela ele digitou apagou tornou a digitar não encontrava as palavras certas por mais que tentasse além disso o texto estava ficando longo demais cheio de explicações racionalização e especulações psicológicas com uma quantidade excessiva de por outro lado no final Myron acabou fazendo uma última tentativa com quatro palavras por favor me perdoe olhou para a mensagem balançou a cabeça e então antes que mudasse de ideia clicou em enviar Win não apareceu nesse dia seu escritório costumava ficar dois andares acima em uma enorme sala de canto da Lucky Harney Investimentos mas quando Myron passou por um período difícil e demasiadamente longo Win desceu para MB Representações abre-se parênteses tanto no sentido literal quanto no figurado fecha-se parênteses para ajudar a esperança e garantir aos clientes que continuavam em boas mãos era comum Win não aparecer no escritório e não dar notícias ele sumia bastante não muito nos últimos tempos mas quando sumia isso costumava ser um mau sinal Myron ficou tentando ligar para ele mas como a esperança dizia ele não era mãe nem dela nem de Win o restante do seu dia foi dedicado aos clientes um deles estava chateado porque a MB Representações negociara seu passe recentemente outro porque não negociara uma terceira cliente estava chateada por ter sido forçada a comparecer a pré-estreia de um filme em um sedã de luxo quando haviam lhe prometido uma limusine outro estava chateado abre-se parênteses notem bem o padrão fecha-se parênteses porque não conseguia encontrar a chave do quarto de hotel em que estava hospedado em Fênix por que é que eles usam essas porcarias desses cartões em vez de uma chave Myron lembra da época em que todas as chaves eram enormes e ainda tinham aquelas placas de acrílico pendurada nelas essas eu nunca perdi daqui para frente só meus pés de uns hotéis com chaves assim tá claro respondeu Myron um bom agente precisava ter múltiplas personalidades negociador intermediador amigo consultor financeiro abre-se parênteses ruim cuidava dessa parte quase toda fecha-se parênteses corretor assistente pessoal agente de viagens relações públicas motorista babá figura paterna mas o que realmente agradava aos clientes era ter um agente mais empolgado com os interesses deles do que eles próprios dez anos antes durante uma negociação tensa com o presidente de um time um cliente tinha puxado uma conversa com Myron não estou levando o que ele diz para o lado pessoal bom seu agente está é por isso que eu nunca vou abandonar você o cliente respondera com um sorriso é um diálogo que resume bem o melhor relacionamento possível entre um agente e seus clientes às seis da tarde Myron fez a curva já familiar e entrou na rua de sua infância no paraíso de Livingstone Nova Jersey como boa parte dos subúrbios em torno de Manhattan aquela área havia sido considerada zona rural até o início da década de 1960 quando alguém percebeu que ela ficava a menos de uma hora da cidade daí para a invasão por residências e famílias foi um pulo muitas mansões exageradamente grandes o maior espaço interno que coubesse dentro de um terreno minúsculo havia surgido nos últimos anos mas por enquanto não na sua rua quando Myron parou o carro em frente a segunda casa a partir da esquina a mesma em que havia morado por quase toda a vida a porta da frente se abriu e sua mãe foi recebê-lo não fazia muito tempo uns poucos anos não mais do que isso sua mãe teria corrido pela calçada para lhe dar boas vendas como se estivesse em uma pista de pouso e ele fosse um prisioneiro de guerra voltado para casa nesse dia ela ficou na soleira da porta Myron beijou seu rosto e lhe deu um abraço apertado pôde sentir o leve tremor do Parkinson seu pai estava agora logo atrás dela paciente observador como sempre esperando sua vez Myron também lhe deu um beijo porque era assim que se fazia naquela família os dois ficaram muito felizes sem vê-lo e sim naquela idade ele não deveria mais ligar para essas coisas mas ligava e daí seis anos antes quando o pai enfim se aposentara e o casal decidira se mudar para o sul para Bocahontan Myron havia comprado a casa de sua infância sim os adeptos da psiquiatria coçariam o queijo e murmurariam alguma coisa sobre o desenvolvimento retardado ou a incapacidade para cortar o cordão umbilical mas Myron considerara a compra uma questão prática seus pais usariam muito a casa precisariam de um lugar para ficar quando fossem visitá-lo além do mais era um bom investimento e Myron não tinha outros imóveis ele poderia ficar no edifício da cota e ir para lá sempre que quisesse fugir da correria da cidade grande Myron Bolitar mestre em racionalização podia até ser recentemente ele tinha feito algumas mudanças na casa modernizar os banheiros pintar as paredes com cores neutras reformar a cozinha e mais importante para que os pais não precisassem subir e descer escadas Myron havia transformado do escritório do térreo em uma suíte para eles primeira reação de sua mãe isso não vai desvalorizar o imóvel depois de ele garantir que não embora na verdade não fizesse a menor ideia ela se adaptou muito bem ao novo quarto a televisão estava ligada o que vocês estão vendo perguntou Myron seu pai e eu não assistimos a mais nada na TV usamos aquele aparelho de TVR para gravar os programas PVR corrigiu seu pai obrigada Ed Sullivan senhoras e senhores palmas para o nosso querido apresentador TVR PVR é tudo a mesma coisa nós gravamos o programa depois assistimos pulando os comerciais Myron poupa tempo ela bateu com o dedo na própria têmpora ressaltando a inteligência daquilo mas a que vocês estavam assistindo então eu respondeu seu pai enfatizando a palavra não estava assistindo a nada é uma pessoa requindada como ele nunca assistiria TV e olha que estamos falando do mesmo homem que quer comprar o box de DVDs do Carl Burnett Show e ainda sente saudades do programa de Dean Martin seu pai só fez dar de ombros enquanto sua mãe prosseguiu ela deleitando-se com a terceira pessoa é uma pessoa antenada muito mais atualizada e assiste a reality shows pode me processar se quiser mas é disso que eu gosto estou até pensando em escrever uma carta para aquela tal de Courtney Cartagian sabe quem é? finja que eu sei que fingir que nada você sabe muito bem não precisa ter vergonha de dizer pena que ela ainda está namorando aquele imbecil alcoólatra que usa aquele terno ridículo em Dom Pastel ela é uma garota bonita poderia arrumar alguém muito melhor você não acha? Mairon esfregou as mãos quem está com fome? eles foram de carro até o Bungartens e pediram frango e cangupau e várias entradas seus pais antigamente tinham um apetite digno de jogadores de rugby em um churrasco mas agora comiam um pouco e mastigavam devagar de uma hora para outra tudo neles havia se tornado delicado quando é que nós vamos conhecer a sua noiva? quis saber a mãe em breve acho que vocês deveriam fazer um festão de casamento como Khloe e Lamar Mairon olhou para o pai com o ar de quem não estava entendendo e ele explicou Khloe Kardashian além do mais prosseguiu sua mãe Chris e Brose conheceram Lamar antes do casamento e ele e Khloe mal se conheciam você conhece Tereze há quanto tempo? 10 anos? por aí e onde vocês vão morar? perguntou ela Helen disse o pai com aquela voz conhecida o que você tem? onde? não sei respondeu Mairon não quero me intrometer começou ela o que nada mais era do que um preâmbulo da intromissão mas eu não ficaria com a nossa antiga casa quer dizer não iria morar lá seria muito esquisito a sensação de apego a essas coisas vocês precisam de um lugar seu um lugar novo ela tentou dizer o pai vamos ver como essas coisas vão ficar mãe só estou dizendo quando terminaram de comer Mairon levou os pais de volta para casa sua mãe pediu licença dizendo que estava cansada e queria se deitar um pouco fiquem conversando vocês disse ela Mairon olhou preocupado para o pai que respondeu com um olhar que dizia para ficar tranquilo enquanto a porta se fechava ele ergueu um dedo no ar alguns instantes depois Mairon escutou o som metálico que supôs ser a voz de um dos membros da família cartachiana ai meu Deus se esse vestido fosse um pouquinho só mais curto seria um top seu pai deu de ombro ela anda obcecada mas é uma obsessão inofensiva os dois se encaminharam para o deck de madeira nos fundos da casa o deck tinha levado quase um ano para ficar pronto e era sólido o bastante para resistir a um tsunami eles pegaram as cadeiras de varanda com almofadas desbotadas pelo tempo e as posicionaram de frente para o quintal dos fundos que para Mairon sempre seria seu estádio particular ele e Brad haviam passado horas jogando ali a árvore de tronco bifurcado era a primeira base um pedaço de grama permanentemente queimado era a segunda e a terceira base era uma pedra enterrada no chão quando eles acertavam a bola com força ela ia parar na horta da senhorita Diamond que apareceu usando seu vestido de ficar em casa e gritava para os irmãos não invadirem sua propriedade Mairon ouviu risadas vindas de uma festa três casas adiante os Lama de Quim estão fazendo um churrasco os Lama de Quim se mudaram faz quatro anos respondeu seu pai quem mora lá agora eu não moro mais aqui disse o pai balançando os ombros mesmo assim sempre éramos convidados para todos os churrascos na nossa época sim retrocou o pai quando conhecíamos todos os vizinhos quando os nossos filhos eram pequenos e frequentavam as mesmas escolas e jogavam nos mesmos times agora chegou a vez de outras pessoas e é assim que tem de ser é preciso se despesapegar das coisas Mairon franziu a testa quem diria o senhor geralmente é tão sutil seu pai deu uma risadinha pois é desculpe então vamos aproveitar que eu estou desempenhando este novo papel o que houve Mairon pulou a parte do como é que você sabe porque de nada iria adiantar o pai estava usando uma camisa de golfe muito embora nunca tivesse praticado o esporte os pelos grisalhos de seu peito despontavam do decote em V ele desviou os olhos pois sabia que o filho não gostava muito de olhares intensos Mairon decidiu ir direto ao assunto vocês tem notícias de Brad se o pai ficou surpreso por Mairon pronunciar esse nome era a primeira vez que ele ouvia do filho em mais de 15 anos não demonstrou nada tomou um gole de chá gelado e fingiu pensar um pouco antes de responder recebemos o e-mail deve ter sido há um mês onde ele estava no Peru e Kit o que tem ela estava com ele imagino que sim respondeu o pai virando para encará-lo por quê acho que vi Kit ontem à noite em Nova Iorque seu pai tornou a se reencostar na cadeira imagino que seja possível eles não teriam entrado em contato com você se estivessem por aqui talvez posso mandar um e-mail para ele perguntando faria isso claro não quer me contar a história toda Mairon contou por alto disse que estava procurando Lex Rider quando vir a Kit seu pai ouvia e balançava a cabeça quando Mairon terminou ele disse não costumo receber muitas notícias deles às vezes ficam meses sem entrar em contato mas ele está bem o seu irmão achou que foi feliz foi? como assim? o senhor disse foi feliz por que não disse que ele é feliz? os últimos e-mails dele respondeu o pai não sei eles têm andado diferentes mas formais talvez eles contam as novidades e só mas é bem verdade que não somos muito íntimos não me leve a mal eu amo seu irmão amo-o tanto quanto amo você mas nós não somos particularmente próximos seu pai tomou outro gole de chá gelado mas antigamente eram disse Mairon na verdade não é claro que quando ele era jovem todos nós participávamos mais da vida dele e o que mudou isso? seu pai sorriu para você a culpada foi quente Mairon não disse nada você acha que vai ter filhos com Tereza? perguntou o pai a mudança do assunto o surpreendeu Mairon não soube muito bem como responder é um assunto delicado disse ele devagar Tereza não podia mais ter filhos ele ainda não tinha contado isso aos pais porque antes de levá-los a bons médicos nem ele estava pronto para aceitar isso de fato de qualquer forma não era o momento de abordar a questão já estamos mais velhos para isso mas quem sabe bom seja como for deixe eu lhe dizer uma coisa sobre paternidade uma coisa que os livros de autoajuda e as revistas de pais e filhos nunca dizem seu pai se virou para ele e chegou mais perto nós pais e mães supervalorizamos nossa importância está sendo modesto não estou não eu sei que você considera sua mãe e seu pai incríveis fico feliz com isso fico mesmo talvez para você nós tenhamos ido mesmo embora você tenha pagado muitas das coisas ruins como por exemplo não vou ficar remoendo meus próprios erros de qualquer forma isso não vem ao caso acho que fomos bons pais a maioria das pessoas é a maioria faz o melhor que pode se comete erros por excesso de zelo a verdade é que a melhor das hipóteses os pais são como mecânicos de automóveis nós podemos regular o motor e verificar o nível da água podemos trocar peças checar o óleo fazer uma revisão geral antes de colocá-lo na estrada mas o carro continua sendo carro quando ele chega já é um Jaguar um Toyota ou um Prius não dá para transformar um Toyota em um Jaguar o Mairon fez uma careta transformar um Toyota em um Jaguar você entendeu sei que a comparação não é das melhores pensando bem ela nem serve porque soa como um juízo de valores como se o Jaguar fosse melhor do que o Toyota ou algo assim e não é é só um carro diferente com necessidades diferentes alguns filhos são tímidos outros são extrovertidos alguns gostam de ler outros são bons atletas seja como for a forma como você cria seus filhos acaba não influenciando tanto é claro que nós podemos inculcar valores esses tipos de coisas mas quando tentamos mudar o jeito como as coisas são em geral só fazemos besteira quando tentam transformar o Toyota em Jaguar perguntou Mairon engraçadinho não muito tempo atrás antes de fugir para Angola em circunstâncias bem diferentes Tereza havia defendido a mesma tese em uma conversa com ele a natureza vence cultura insistir a ela ouvir isso dela tinha sido ao mesmo tempo reconfortante e assustador mas ali sentado no deck ao lado de seu pai Mairon não concordava tanto assim com a ideia Brad não foi feito para ficar em casa ou criar raízes disse seu pai ele vivia se coçando para ir embora o destino dele era viajar por aí acho que ele é um nômade como nossos antepassados então sua mãe e eu o deixamos ir quando vocês eram crianças os dois eram atletas incríveis você adorava competir Brad não ele detestava isso não o torna melhor nem pior apenas diferente meu Deus estou exausto chega de papo imagino que você tem um motivo muito bom para tentar encontrar seu irmão depois de todos esses anos tenho sim ótimo porque apesar do que eu acabei de lhe falar a briga entre vocês dois foi uma das maiores tristezas da minha vida seria muito bom ver vocês fazerem as pazes silêncio um silêncio que foi quebrado pela vibração do celular de Myron ao verificar o identificador de chamadas ele ficou surpreso ao constatar que a ligação era de Roland Diamond o agente do departamento de polícia de Nova York que o havia ajudado na boate na noite anterior Diamond era um amigo o adversário seu de muito tempo atrás tenho que atender disse Myron seu pai gesticulou para fazê-lo alô Bolitar você ferou o Diamond pensei que ele tivesse parado com essa merda ele quem? você sabe quem? cadê o maluco do Wynn? não sei bom é melhor eu encontrar porque o que houve? estamos numa baita problema foi o que houve encontre-o pasta 9 9 Myron estava no pronto-socorro olhando através do vidro coberto por uma tela de metal Roland Diamond estava à sua esquerda fedia fumo de mascara e algo que lembrava loção após barba estragada apesar de ter nascido e criado em Hell's Kitchen em Manhattan Diamond gostava do look de cowboy urbano e nesse dia usava uma camisa justa brilhante com botões de pressão e botas tão chamativas que poderiam muito bem ter sido roubadas de uma chairlider de time de futebol americano seus cabelos eram uma versão aprimorada de um estilo ex-jogador que vira comentarista de canal de tv local Myron podia sentir os olhos de Diamond gravados neles deitado em um dos leitos com os olhos bem abertos e a encarar os tetos e tubos saindo de pelo menos três lugares diferentes estava Kylo decotado chefe dos seguranças da boate Trey Downing o que aconteceu com ele perguntou Myron várias coisas respondeu Diamond mas principalmente delas é uma ruptura renal segundo o médico foi causada por um traumatismo abdominal preciso e intenso palavras dele muita ironia não acha? como assim ironia? bom o nosso amigo vai passar um bom tempo mijando sangue talvez você se lembre da noite passada foi exatamente isso que a nossa vítima disse que iria acontecer com você Diamond cruzou os braços para acentuar o efeito de suas palavras você por acaso acha que fui eu quem fiz isso? Diamond envolveu o senho será que a gente pode fingir só por alguns instantes que não sou idiota desmiolado qualquer? ele estava segurando uma lata vazia de coca-cola soltou lá dentro a uma cusparada de fumo não eu não acho que foi você nós dois sabemos muito bem quem foi Myron meneou o queixo em direção ao leito do hospital o que que ele disse? que foi assaltado que um bando de caras invadiu a boate e pegou-o de surpresa ele não viu nenhum rosto não consegue identificá-los e de toda forma não quer dar queixa talvez seja verdade e talvez uma das minhas ex-mulheres ligue dizendo que não preciso mais pagar a pensão o que você quer que eu diga Raleigh? pensei que você o mantivesse sobre controle você não sabe se foi o Wynn nós dois sabemos que foi o Wynn Myron deu um passo para longe do vidro deixe-me formular a frase de outra maneira você não tem nenhuma prova de que tenha sido Wynn é claro que eu tenho o banco que fica em frente ao boate tem uma câmera de segurança ela filma toda a área as imagens mostram Wynn abordando o nosso amigo de peitorais avantajados ali os dois conversavam por alguns segundos depois entram juntos na boate Diamond parou de falar e desviou os olhos para longe que estranho disse ele o que? o Wynn em geral é bem mais precavido a idade deve estar fazendo com que fique descuidado pouco provável pensou Myron e as câmeras de segurança dentro da boate o que que tem? você diz que Wynn e o nosso amigo que ele entraram de novo no boate o que as imagens das câmeras internas mostram? Diamond tornou a cuspir dentro da lata esforçando-se para disfarçar o que a sua linguagem corporal revelava ainda estamos examinando as imagens ah será que o a gente pode fingir só por alguns instantes que não sou um idiota desmiolado qualquer sumiram tá segundo Kaley o cara que surpreendeu deve ter levado as gravações faz sentido pulitar olhe para o estado do cara Myron olhou os olhos de Kaley continuavam fixos no teto estavam marejados quando nós o encontramos ontem à noite a taser que ele usou em você estava caído no chão ao lado dele as pilhas estavam descarregadas de tanto uso ele estava tremendo quase catatônico tinha cagado na calça ficou 12 horas sem conseguir articular uma palavra mostrei a ele uma foto de Wynn e ele começou a soluçar tanto que o médico teve de sedá-lo Myron tornou a olhar para Kaley pensou na taser no brilho dos olhos de Kaley ao apertar o gatilho pensou em como ele mesmo havia chegado perto de ir parar no leito daqueles então Myron se virou e olhou para Diamond sua voz saiu sem qualquer entonação nossa realmente me sinto péssimo por ele Diamond só fez sacudir a cabeça já posso ir? perguntou Myron vai voltar para o apartamento no Dakota? vou pusemos um agente lá para esperar por Ruin quero ter uma conversinha quando ele chegar boa noite senhor Bolitar boa noite senhor Vladimir como ele implementou Myron ao passar depressa pelo porteiro do Dakota e pelo famoso portão de ferro forjado havia uma viatura parada em frente ao prédio enviada por Diamond quando Myron chegou ao apartamento de Wynn encontrou-o iluminado por luzes baixas Wynn estava sentado em sua protona club com uma taça de conhaque na mão Myron não se espantou em vê-lo como a maior parte dos prédios com um passado célebre o Dakota tinha passagens subterrâneas uma delas a que Wynn havia lhe mostrado começava no subsolo de um arranha-céu perto da Columbus Avenue outra no quarteirão ao norte quase no Central Park Myron tinha certeza de que Vladimir sabia da presença de Wynn mas que não diria nada não era a polícia quem pagava a gratificação de Natal do porteiro e eu pensando que você tivesse saído ontem à noite atrás de sexo casual disse Myron agora sei que você foi espancar o Kaylee Wynn sorriu e quem disse que eu não podia fazer as duas coisas não tinha a menor necessidade o sexo bom nunca tem mas isso não chega a ser um empecilho para um homem nenhum não é mesmo muito engraçado Wynn uniu as pontas dos dedos mantendo as palmas fechadas você acha que o primeiro cara que em Kaylee arrastou para aquela sala marrom ou só o primeiro a se safar sem uma visita ao hospital o cara é mau e daí o cara é muito mau três queijas de espancamento no ano passado e nos três casos testemunhas da boate ajudaram a livrar a cara dele aí você foi resolver o assunto é o que eu faço não é o trabalho seu mas eu gosto muito não adiantava abordar esse assunto agora Diamond quer falar com você eu sei mas não quero falar com ele então meu advogado vai ligar daqui a meia hora e dizer a ele que a não ser que tenha o mandato de prisão nós não vamos conversar fim de papo ajudaria alguma coisa se eu dissesse que você não deveria ter feito isso espere aí disse Wynn começando a fazer sua mímica de músico preciso afinar o meu violino primeiro o que exatamente você fez com ele afinal eles acharam a teaser e saber o Wynn acharam onde como assim onde ao lado do corpo dele ao lado repetiu Wynn ah bom ele deve ter conseguido ajudar a si mesmo pelo menos um pouco então silêncio Wynn abriu a geladeira pegou uma caixinha de achocolatado o símbolo dos discos blu-ray quinquava na tela de tv como foi mesmo que ele falou disse Wynn fazendo girar o conhaque dentro da taça as bochechas muito curadas vai passar algum tempinho mijando sangue talvez eu tenha um osso quebrado ou dois mas vai se recuperar só não vai falar ah não falar ele não vai nunca Mairon se sentou você me dá medo bom não gosto de me gabar disse Wynn mesmo assim não foi uma decisão muito sensata errado foi uma decisão muitíssimo sensata ah é? por quê? tem três coisas das quais você precisa se lembrar primeiro Wynn ergueu um dedo nunca machuco inocentes só pessoas que merecem muito que ele pertence a essa categoria segundo outro dedo no ar faço isso para nos proteger quanto mais medo eu meter nas pessoas mais seguro estaremos Mairon quase sorriu foi por isso que você se deixou filmar por aquela câmera na rua disse ele queria que todo mundo soubesse que tinha sido você já disse que não gosto de me gabar mas sim é isso e terceiro disse Wynn erguendo no ar mais um dedo sempre faço isso por motivos diferentes de vingança motivos como justiça como conseguindo informações Wynn pegou o controle remoto e apontou para a televisão que ele teve a bondade de me entregar todas as gravações feitas pelas câmeras de segurança ontem à noite passei a maior parte do dia examinando as imagens à procura de Kit e Brad Blittar opa Mairon se virou para a tela e aí ainda estou assistindo disse Wynn mas até agora o negócio não está nada bom pode explicar por que explicar quando posso mostrar Wynn serviu uma segunda dose de conhaque e ofereceu a Mairon que a recusou Wynn deu de ombro pois a taça na mesa ao seu lado e apertou o play no controle remoto o símbolo que quava na tela foi substituído pela imagem de uma mulher Wynn apertou o pause é a melhor imagem do rosto dela que consegui Mairon se inclinou para frente uma das coisas mais interessantes a respeito de imagens feitas por câmeras de segurança é que como os equipamentos ficam muito no alto raramente se obtém bons ângulos do rosto das pessoas parece contraditório mas talvez não haja alternativa melhor aquela imagem específica estava um pouco borrada mas bem próxima Mairon supôs que fosse um zoom do rosto dela de qualquer maneira não restava mais dúvidas muito bem então sabemos que é kit disse Mairon e Brad nenhum sinal dele então o que há de nada bom no negócio para usar as suas palavras Wynn pensou um pouco antes de responder bom talvez nada bom tenha sido uma forma um pouco eficaz de apresentar os fatos disse ele e como é que você deveria ter apresentado os fatos Wynn bateu no queixo com o indicador muito muito ruim Mairon sentiu um calafrio e tornou-se a se virar para a tela Wynn apertou o outro botão do controle remoto a câmera abriu a imagem Kit entrou na boate às 22 horas e 33 minutos com umas 10 outras pessoas o secto de Lex por assim dizer ali estava ela blusa azul turquesa rosto pálido a câmera era do tipo que tirava fotos a cada 2 ou 3 segundos produzindo um efeito entrecortado como daqueles livrinhos de imagens em movimento ou das antigas gravações de vídeo de Baby Hutt correndo pelo campo de beisebol isso foi gravado em um quartinho anexo à sala VIP às 22 horas e 47 minutos pouco antes dele e Esperança chegarem pensou Mairon Wynn apertou um botão de avanço rápido e chegou a uma imagem congelada mais uma vez o ângulo da câmera era de cima era difícil ver o rosto de Kit ela estava com outra mulher e um homem de cabelos compridos presos em um rabo de cavalo Mairon não os reconheceu o cara do rabo de cavalo tinha alguma coisa na mão um cardaço talvez Wynn apertou o play e a cena ganhou vida Kit estendeu os braços o rabo de cavalo chegou mais perto não não era um cardaço em volta dos bíceps dela e deu um nó então deu umas batidinhas no braço dela usando dois dedos e pegou uma seringa Mairon sentiu o coração desabar enquanto com movimentos precisos rabo de cavalo espetava a agulha no braço de Kit pressionava o embolo depois afrouxava o garrote em volta de seus bíceps nossa disse Mairon isso é novidade até para ela é concordou Wynn ela passou de cheiradora de coca viciada em heroína impressionante Mairon balançou a cabeça deveria ter ficado perplexo mas lamentavelmente não ficara pensou nas fotografias do facebook nos grandes sorrisos nas viagens em família ele havia se enganado aquilo não era uma vida era uma mentira uma grande mentira típica de Kit Mairon hein essa não é a pior parte disse Wynn a única resposta de Mairon foi olhar para o velho amigo não vai ser fácil assistir Wynn não era dado a exageros Mairon tornou a se virar para a tv esperou Wynn apertar o play sem tirar os olhos da tela pôs o achocolatado em cima de um descanso de copo e estendeu as mãos Wynn entregou a dose de conhaque que servira minutos antes Mairon pegou a taça deu um gole fechou os olhos e deixou a bebida queimar sua garganta vou avançar 14 minutos disse Wynn resumindo isso que é que você vai ver aconteceu alguns minutos antes de você esbarrar com ela na sala VIP Wynn finalmente apertou o play a imagem era a mesma o pequeno cubículo visto de cima mas desta vez havia apenas duas pessoas lá dentro Kit e o homem do rabo de cavalo comprido os dois estavam conversando Mairon arriscou um olhar breve na direção de Wynn o rosto do amigo como de sempre não deixava transparecer nada na tela rabo de cavalo começou a enroscar os dedos nos cabelos de Kit Mairon apenas olhava Kit começou a beijar o pescoço do homem a descer por seu peito desabutuando sua camisa até a sua cabeça subir do quadro o homem deixou a cabeça cair para trás havia um sorriso estampado em seu rosto desligue isso disse Mairon Wynn apertou um botão do controle a tela ficou preta Mairon fechou os olhos uma enorme tristeza e uma raiva profunda percorreram seu corpo com igual intensidade suas têmporas começaram a latejar ele deixou a cabeça cair entre as mãos Wynn agora estava de pé ao seu lado com a mão no seu ombro não disse nada apenas aguardou alguns instantes depois Mairon abriu os olhos e endireitou o corpo vamos encontrá-la disse ele custe o que custar vamos encontrá-la agora nenhum sinal de Lex ainda disse a Esperança depois de mais uma noite dormindo mal Mairon estava sentado atrás da mesa de seu escritório seu corpo inteiro doía a cabeça latejava Esperança estava sentada à sua frente do outro lado da mesa Pinguistinha estava apoiada no batente da porta sorrindo de um jeito que alguém com problemas de visão poderia chamar de comportado estava usando uma fantasia de Batgirl roxa cintilante uma réplica um pouco maior do que fora imortalizada pela atriz Ivone Craig no antigo seriado de TV o tecido parecia esticado nas costas Pinguistinha e tinha uma caneta presa atrás de uma orelha e um bluetooth encaixado na outra nenhuma movimentação no cartão de crédito disse a Esperança o celular não está sendo usado na verdade pedi até para o nosso velho amigo PT rastrear o smartphone dele por GPS está desligado certo também conseguimos um close bastante bom da cara de rabo de cavalo que a trocou intimidades com Kit na Three Downing Big City vai dar uma passada na boate daqui a algumas horas com a foto e fazer perguntas aos funcionários Mairon olhou para Big City ela bateu os cílios para ele imaginei duas tarântulas deitadas de costas pegando um bronzer ao sol do deserto também demos uma checada no seu irmão e em Kit prosseguiu Esperança nada nos Estados Unidos nenhum cartão de crédito nenhuma carteira de motorista nenhum imóvel nenhum penhor nenhuma declaração de imposto nenhuma multa de estacionamento nenhuma certidão de casamento ou divórcio nada tenho outra ideia disse Mairon vamos dar uma olhada em Buzz o Road de Lex ele é mais do que um Road afinal o nome Buzz é Alex I. Kovailo vamos tentar localizá-lo com os cartões de crédito e o celular dele talvez esteja ligado com licença disse Big City meu telefone está tocando Big Cindy deu uma batidinha em seu Bluetooth e adotou sua voz de recepcionista pois não Charlie está bem sim obrigada Mairon sabia que Charlie era o segurança que trabalhava na portaria do prédio Big City desligou o Bluetooth e tornou a falar com eles Michael Davis da Shares está subindo você atende? perguntou-lhe Esperança Mairon aqui é seu pode mandar entrar a Shares junto com a Gillette e a Chic dominava o mercado de lâminas de barbear Michael Davis era o vice-presidente de marketing da empresa Big City ficou esperando junto ao elevador os recém-chegados muitas vezes soltavam um arquejo na primeira vez em que o elevador se abria e a Big City surgia em pé do outro lado da porta mas Michael não ele mal diminuiu o passo foi andando apressado na frente de Big City direto para a sala de Mairon estamos com problema disse Michael Mairon abriu os braços soltou do ouvidos vamos tirar Sheer Delight 7 do mercado daqui a um mês a Sheer Delight 7 era a lâmina de barbear ou caso você acreditasse no departamento de marketing da Sheer a mais recente e inovadora tecnologia do barbear com um cabo mais ergonômico abre-se parênteses quem é que achava difícil segurar uma lâmina de barbear fecha-se parênteses um estabilizador de lâmina profissional abre-se parênteses Mairon não fazia ideia do que isso significava fecha-se parênteses sete lâminas de precisão mais finas abre-se parênteses porque as outras lâminas eram grossas e imprecisas fecha-se parênteses e uma operação micropulsante abre-se parênteses as lâminas eram móveis fecha-se parênteses eleito o melhor defensive back do ano pela liga nacional do futebol americano a NFL Rick Sullis também conhecido como lisinho era cliente de Mairon e estrelava a campanha publicitária da lâmina a frase que eles vinham trabalhando na mídia era duas vezes mais lisinho não parecia fazer muito sentido nos comerciais de TV Rick fazia barba sorrindo como se estivesse transando dizia que sheer delight seven lhe proporcionava o barbear mais rente mais confortável possível e então uma gostosona gemia humm que lisinho e passava a mão no rosto dele em suma o mesmo comercial de lâmina de barbear que as três empresas vinham vinculando desde 1968 Rick e eu tínhamos a impressão de que o produto estava indo muito bem ah está sim disse Davis ou estava quer dizer os resultados vêm sendo excelentes então qual é o problema o produto funciona bem demais Myron olhou para ele esperando que dissesse mais alguma coisa quando não disse Myron falou e isso agora é um problema nós vendemos lâminas de barbear eu sei disso é assim que ganhamos dinheiro não ganhamos vendendo os barbeadores em si eles nós praticamente damos de presente nós lucramos é vendendo refil as lâminas certo então precisamos de que as pessoas troquem de lâmina digamos pelo menos uma vez por semana mas a Sheer Delight está funcionando melhor do que o esperado temos relatos de gente usando a mesma lâmina por 6 a 8 semanas não podemos ficar assim vocês não podem ter lâminas que funcionem tão bem exato é por causa disso que vão cancelar a campanha toda o que não claro que não nossa empresa ganhou uma enorme aceitação do mercado com esse produto os consumidores adoram o que vamos fazer é começar a oferecer um produto novo melhorado a Sheer Delight 7 Plus com uma nova fita lubrificante que aumenta o conforto para o melhor barbear de sua vida vamos pôr esse produto no mercado devagar com o tempo vamos retirar a Sheer 7 e trocá-la pela Plus Myron tentou não suspirar é só para ver se estou entendendo as lâminas Plus não vão durar tanto tempo quanto as lâminas normais mas disse Davis erguendo um dedo no ar dando um largo sorriso o consumidor vai ter uma fita lubrificante a fita vai tornar o barbear o mais confortável possível como um spa para o rosto um spa em que o refil terá de ser trocado uma vez por semana em vez de uma vez por mês é um produto maravilhoso Rick vai adorar esse era o ponto em que Myron teria feito uma ressalva moral mas pensando bem não valia a pena seu trabalho era defender os interesses de seu cliente quando o assunto eram anúncios publicitários isso significava conseguir o máximo dinheiro possível sim sempre havia as questões éticas a considerar sim ele diria ao Rick que o que mudava nas lâminas Plus em comparação com o modelo normal mas caberia a Rick decidir e era bem provável que se a troca significasse mais dinheiro ele aceitasse e deveria aceitar alguém poderia gastar um tempo enorme criticando isso argumentando que era uma tentativa de enganar o público por meio da propaganda mas que produto ou campanha de marketing não fazia a mesmíssima coisa então disse Myron vocês querem contratar Rick para a campanha do novo produto contratar disse Davis parecendo profundamente ofendido ele já está contratado mas agora vocês querem que ele refaça os comerciais para as novas lâminas Plus bom sim claro então calculo disse Myron que Rick deveria ganhar 20% a mais pelo novo comercial como assim 20% a mais o valor que ele recebeu para recomendar a Sheer Delight 7 acrescido de 20% o que gritou Davis levando a mão ao coração como se estivesse infartando está de brincadeira comigo o comercial é praticamente uma refilmagem do primeiro segundo nossos advogados durante a vigência do contrato podemos pedir que ele faça novas filmagens se pagar nenhum centavo seus advogados estão errados ora sejamos razoáveis somos pessoas generosas mesmo não tendo qualquer obrigação de fazer isso podemos dar a ele um bônus de 10% sobre o que ele já está recebendo não é suficiente disse Myron você está brincando comigo não está eu conheço você você é um cara engraçado Myron está sendo engraçado agora não está Rick está feliz com a lâmina do jeito que ela está disse Myron se vocês quiserem que ele recomende um produto novo com uma campanha de marketing nova ele com certeza vai ter que ganhar mais dinheiro mas você ficou maluco ele ganhou o prêmio de o homem do ano do barbear perfeito da Shears isso aumentou seu valor o que Rosno Davis agora totalmente indignado fomos nós que demos esse prêmio a ele e assim foi meia hora depois quando Mike Davis já tinha ido embora soltando palavrões entre os dentes Esperanza entrou na sala de Myron encontrei Buzz um amigo pasta 10 10 a ilha de Adiona tinha 8 quilômetros de comprimento 3,2 quilômetros de extensão e como Wayne certa vez afirmou representava o epicentro da elite branca e protestante norte-americana ficava apenas 6 quilômetros do litoral de Massachusetts segundo o censo 211 pessoas moravam lá esse número crescia é difícil dizer quanto mas pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante os meses do verão quando os clãs de sangue azul de Connecticut Gooch da Filadélfia e de Nova York chegavam de jatinho ou de ferry recentemente o campo do clube do golfe de Adiona havia sido eleito um dos 25 melhores do país pela Golf Magazine e isso deixou os sócios do clube mais chateados do que felizes porque a ilha era o seu mundinho particular não queriam que ninguém a visitasse ou sequer soubesse da existência dela sim havia um ferry público mas era pequeno e tinha horários complicados se ainda assim você desse um jeito de chegar a ilha descobriria que as praias e quase todo o seu território eram propriedade particular e vigiada só havia um restaurante o Tepot Lodi e era mais um bar do que restaurante havia um hortifruti uma merceria e uma igreja nenhum hotel pousada ou lugar para se hospedar as mansões a maioria batizada com nomes bonitinhos eram ao mesmo tempo espetaculares e discretas você poderia comprar uma delas é um país livre mas não seria bem recebido não teria permissão para entrar para o clube não poderia usar as quadras de tênis nem as praias e seria desencorajado a frequentar o Tepot Lodi ou você era convidado a ir àquele enclave particular ou aceitava correr o risco de se tornar um párea e quase ninguém escolhia essa alternativa a segurança da ilha era garantida mais pelas caretas de reprovação dos conservadores do que pelos guardas de verdade sem nenhum restaurante de verdade com os abastardos faziam para comer eles tinham empregados domésticos para preparar suas refeições dar jantares para convidados era uma regra havia praticamente um rodízio um dia era a vez de Bab depois vinha a noite na casa dos Flatsher e quem sabe no iate do Conrad na sexta e bem sábado era a vez da propriedade de Windsor se você veraneava por ali e uma pista disso poderia ser o fato de você usar o verbo veranear havia grandes chances de seu pai e seu avô também veranearem por ali o ar da ilha vivia saturado de maresia e ao de sangue azul de um lado e do outro da ilha havia duas propriedades misteriosas isoladas por cercas uma delas ficava perto das quadras de tênis de grama e era uma área militar ninguém sabia ao certo o que acontecia ali mas sempre havia boatos sobre operações sigilosas e segredos de estado o outro enclave ficava na ponta ao sul da ilha o terreno pertencia a Gabriel Wire excêntrico e ultra recluso cantor e líder da banda Horsepower o complexo residencial de Wire era cercado de segredos oito hectares e meio protegidos por seguranças e pela mais alta tecnologia e monitoramento Wire era a exceção na ilha parecia gostar de ficar sozinho isolado excluído dos outros na verdade pensou Myron Gabriel Wire fazia questão de que fosse assim com o passar dos anos caso se acreditasse nos boatos o sangue azul da ilha havia praticamente aceitado o roqueiro recluso alguns afirmavam ter visto Gabriel Wire fazendo compras na mercearia outros diziam que ele tinha o hábito de nadar no final da tarde fosse sozinho ou com alguma mulher lindíssima em um trecho isolado de praia assim como a maior parte das coisas relacionadas a Gabriel Wire ninguém podia confirmar nada disso o único acesso ao complexo de Wire era por uma estrada de terra batida com umas cinco mil placas de mantém a distância e uma guarita de segurança com cancela Myron ignorou as placas ele era assim um maluco que adorava quebrar regras depois de chegar a ele em um barco particular havia pegado e emprestado o carro de Baxter Lockwood primo de Wim que tinha casa ali um incrível Yasmin Houdester MF5 que valia mais de duzentos e cinquenta mil dólares Myron pensou em passar direto e arrebentar a cancela mas o velho Bax poderia não gostar de ver o carro arranhado o segurança ergueu os olhos do livro que estava lendo seus cabelos exibiam um corte muito rente ele usava óculos escuros de aviador e tinha um porte rígido militar Myron sacudiu os cinco dedos das mãos para ele em um comprimento juvial e lançou-lhe o seu sorriso dezessete tímido e charmoso tipo Matt Damon quando jovem totalmente irresistível dei meia volta e saia daqui foi a reação do segurança Myron cometeu um erro o sorriso dezessete só funcionava com gatas se fosse mulher estaria enfeitiçado pelo seu sorriso ah mas eu estou enfeitiçado só que a minha mente não dá pra ver dei meia volta e vai embora daqui não deveria ligar para casa e verificar se não estão me esperando ah sim o segurança levou um telefone imaginário a orelha e simulou uma conversa então desligou e repetiu dei meia volta e saia daqui vim falar com Lachshider não vai dar meu nome é Myron Bolitar devo cair de joelhos prefiro que levante a cancela o guarda largou o livro e pôs-se de pé devagar não vai dar Myron Myron já esperava alguma coisa desse tipo nos últimos dezesseis anos desde a morte de uma jovem chamada a lista Snow só uma das poucas pessoas tinham visto Gabriel Wire na época da tragédia a mídia havia se encapatorrado de imagens do carismático líder da banda o Viking disse que ele estava recebendo tratamento especial e que no mínimo Gabriel Wire deveria ter sido acusado de homicídio culposo mas as testemunhas voltaram atrás e até mesmo o pai de Alistan Snow acabou parando para aclamar justiça esclarecido ou varrido para debaixo do tapete o fato era que o incidente havia mudado Gabriel Wire para sempre ele saída de cena e caso os boatos fossem verdadeiros passaram os dois anos seguintes no Tibete e na Índia antes de retornar aos Estados Unidos cercado por uma névoa de mistério que teria causado inveja a Howard Hughes desde então Gabriel Wire nunca mais tinha sido visto em público ah os boatos eram muitos a vida de Wire agora fazia parte do rol de teorias de conspiração junto a uma farsa da chegada do homem à lua o assassinato de JFK e as aparições de Elvis Presley alguns diziam que ele andava disfarçado e circulava livremente que frequentava cinemas boates e restaurantes outros diziam que tinha feito plástica ou raspado os famosos cabelos encaracolados e que agora usava cavanhaque havia quem dissesse que ele simplesmente adorava o isolamento da ilha e a Diona e convidava com descrição supermodelos e outras beldades a sua casa esse último boato ganhara mais credibilidade quando o jornal de fofocas interceptou uma conversa telefônica entre uma jovem atriz e sua mãe falando sobre o fim de semana na ilha com Gabriel em A Diona mas muita gente inclusive Mayron havia farejado uma bela mentira oportunista um filme com uma atriz estrearia na semana seguinte às vezes um paparazzo recebia uma dica de que Gabriel estava em algum lugar mas a fotografia nunca ficava boa o suficiente e era publicada em algum jornal de segunda categoria sobre o título Será Gabriel Wairi? Alguns boatos afirmavam que Wairi passava boa parte do seu tempo internado em uma clínica de repouso enquanto outros insistiam que ele se mantinha longe dos holofotes por pura vaidade seu lindo rosto havia sido mutilado durante uma briga de bar em Mumbai o desaparecimento de Gabriel Wairi não significava o fim da horsepower na verdade o efeito fora o inverso a lenda de Gabriel Wairi só ganhara força o que não chegava a surpreender será que as pessoas iriam se lembrar de Robert Huggies se ele fosse só mais um ricaço? Por acaso os Beatles foram prejudicados pelos boatos sobre a morte de Paul McCartney? Essentricidade estimula a venda juntos Lex e Gabriel conseguiam manter constante o nível de sua produção musical e embora não saísse mais em turnês a venda de álbuns compensava em muito esse fato não vim aqui ver Gabriel Wairi disse o Myron que bom respondeu segurança porque nunca ouvi falar nele preciso falar com Lex Ryder também não conheço você se importa se eu desse um telefonema? depois que eu der meia volta e sair pode até transar com os macacos de laboratório se quiser que eu não estou nem aí respondeu segurança Myron olhou para ele havia algo de familiar naquele sujeito mas ele não estava atinando o que? o senhor não é um segurança qualquer hum resmungou ele arqueando uma sobrancelha agora está querendo me enfeitiçar com elogios além do sorriso? um duplo feitiço se eu fosse uma gostosona a essa altura é improvável que você já estivesse tirando a roupa é com certeza aquele não era um segurança qualquer tinha os olhos os trejeitos e postura relaxada de um profissional alguma coisa ali não estava fazendo sentido qual é o seu nome? perguntou Myron adivinha o que vou responder vamos lá uma tentativa pode chutar qualquer coisa dê meia volta e saia daqui bingo Myron resolveu não discutir começou a recuar enquanto discretamente tirava do bolso Blackberry espião turbinado por Wim a câmera dele tinha um zoom de alta resolução ele foi até o fim da estrada de acesso ergueu o aparelho e tirou uma foto rápida do segurança então mandou por e-mail para a esperança ela saberia o que fazer depois disso ligou para a bus que deve ter visto no identificador de chamada que a ligação era de Myron não vou dizer onde Lex está em primeiro lugar eu vou bem obrigado disse Myron agradeço por ter livrado a minha cara na boate ontem à noite meu trabalho é cuidar de Lex não de você em segundo lugar não precisa me dizer onde Lex está vocês dois estão na casa de Whitey na ilha de Adiona como você descobriu pelo GPS do seu telefone na verdade estou aqui no portão agora o que? você já está na ilha? é tanto faz não vai poder entrar aqui é mesmo? eu poderia ligar para o Wim se pensarmos um pouco vamos arrumar um jeito cara você é uma praga mesmo olha aqui Lex não quer voltar para casa é um direito dele? bom argumento e você é agente dele porra? deveria estar cuidando dos interesses dele também outro bom argumento exato você não é um conselheiro matrimonial talvez sim talvez não preciso conversar com ele por cinco minutos Gabriel não deixa ninguém entrar sério eu mesmo nem posso sair do chalé de hóspedes tem um chalé de hóspedes aí? dois acho que ele hospeda as meninas em um e as deixa entrar na casa uma de cada vez meninas o que foi? prefere mulheres? acha mais politicamente correto? a Wairi continua sendo Wairi e não sei quantos anos ela tem de qualquer forma ninguém tem autorização para entrar no estúdio nem na casa principal a não ser por uma espécie de túnel isto aqui é de meter medo Mairon você conhece minha cunhada? quem é a sua cunhada? Kit Bolitar talvez você a conheça como Kit Hammer ela estava com você na Tree Darning ontem à noite Kit é sua cunhada? é silêncio Buzz espere um segundo Buzz levou mais de um minuto para voltar ao telefone conhece o teapó? o bar da ilha? Lex vai encontrar você lá daqui a meia hora Mairon imaginava que o único bar de uma ilha de ricaços seria parecido com um escritório de Wynn madeira escura couro bordô tapetes orientais globo terrestre antigo feito de madeira decanteres de bebida cristais talvez alguns quadros de caçada raposas mas não era o caso o teapó Lodig parecia um bar de esquina da parte mais suspeita de Irvington Nova Jersey tudo ali parecia gasto as janelas estavam lotadas de anúncios de cerveja em neon havia serragem no chão e uma barraquinha de pipoca em um dos cantos a pequena pista de dança com o globo espelhado tocava Mactic Knife de Bob Daring e estava lotada a faixa etária dos dançarinos variava de quase menor de idade a já com pé na cova os homens usavam camisas sociais azul claras com suéteres amarrados nos ombros ou então os paletós verdes que Mairon só tinha visto em campeões de golfe as mulheres todas bem conservadas ainda que sem ajuda de cirurgia plástica ou botox vestiam túnicas cor-de-rosa da Lily Pulitzer e calças de um branco ofuscante tinham as faces coradas por causa do esforço da bebida e dos casamentos dentro do mesmo grupo social nossa aquela ilha era mesmo estranha Mactic Knife foi rapidamente seguida por um dueto de Eminem com Rihanna sobre ver um amor arder em chamas e adorar o jeito como esse amor fica pode parecer clichê quando dizem que tem gente que não nasceu para dançar mas ali era incontestável a música podia até ter mudado mas não foi possível constatar qualquer alteração nos passos de dança tampouco no ritmo ou na falta dele um número excessivo de homens estalava os dedos ao dançar como se fossem Dean Martin e Frank Sinatra se apresentando em Las Vegas na década de 1960 o barman de sorriso desconfiado usava topete e tinha entradas pronunciadas na testa pois não uma cerveja pediu Myron o barman ficou apenas olhando para ele aguardando uma cerveja repetiu Myron é eu escutei só que eu nunca ouvi um pedido assim antes uma cerveja só com a palavra cerveja em geral as pessoas dizem a marca tipo uma Bud ou uma Mike Lobby essas coisas ah que cerveja vocês têm o barman começou a enumerar cerca de um milhão de marcas Myron o fez parar a ouvir dizer Flyin' porque gostou do nome no fim das contas a cerveja se revelara espetacular mas Myron não entendia o grande coisa do assunto foi sentar em uma mesa reservada perto de um grupo de lindas ah meninas mulheres de fato hoje em dia é difícil avaliar a idade das pessoas as mulheres estavam falando algum idioma escandinavo Myron não conseguira deduzir mais do que isso vários dos homens de rosto afogueiado as arrastavam para a pista de dança eram babás percebeu Myron ou mais precisamente au pairs alguns instantes depois a porta do bar se abriu com um empurrão dois grandalhões entraram pisando forte ambos usavam óculos de sol modelo aviador calças jeans e jaqueta de couro embora lá fora estivesse fazendo uns 40 graus óculos de aviador dentro de um bar escuro isso é que é se esforçar para bancar um estilo um dos homens deu um passo para a esquerda o outro deu um passo para a direita e meneou a cabeça Lex entrou parecia constrangido o que era compreensível Myron ergueu a mão para um leve aceno os dois seguranças começaram a se encaminhar na sua direção mas Lex os deteve eles não pareceram muito constantes com isso mas ficaram junto à porta Lex cruzou o bar a passos largos e sentou-se na frente de Myron homens de Gabriel disse Lex explicando-se ele insistiu que viessem comigo por quê? porque ele é um esquizofrênico que fica mais paranoico a cada dia que passa só por isso a propósito quem era o cara no portão? que cara? Myron descreveu o homem o rosto de Lex se empalideceu ele estava no portão? você deve ter feito disparar algum sensor quando entrou ele em geral fica lá dentro quem é ele? não sei não é um cara que eu chamaria de simpático você já ouviu antes? sei lá respondeu Lex um pouco rápido demais olha aqui Gabriel não gosta que eu fique falando dos seguranças dele como eu já disse ele é bem paranoico esqueça isso não é importante tudo bem não estava ali para colher informações sobre o estilo de vida de um astro do rock quer uma bebida? não nós hoje vamos trabalhar até tarde por que você está escondido afinal? não estou escondido nós estamos trabalhando é assim que sempre fazemos Gabriel e eu trancados sozinhos no estúdio dele fazendo música ele olhou de relance para os dois seguranças parrudos o que você está fazendo aqui Myron? eu já disse estou bem essa história toda não é de sua conta não se trata mais só de você e Suzy Lex deu um suspiro e se recostou na cadeira como muitos roqueiros de certa idade ele estava ficando mais magro e sua pele parecia a casca ressecada de uma árvore de repente essa história tem a ver com você? quero saber sobre Kit cara não sou babá dela não só me diga onde ela está Lex não faço a menor ideia não tem nenhum endereço ou telefone? Lex fez que não com a cabeça então como é que ela foi parar na Three Darning com você? não foi só ela respondeu Lex tinha mais de 10 pessoas com a gente estou pouco ligando para os outros o que eu quero saber é como Kit foi parar lá com vocês Kit é uma velha amiga respondeu Lex com um dar de ombros exagerado ela me ligou do nada e disse que estava querendo sair eu disse a ela onde estávamos Myron olhou para ele está de brincadeira comigo certo? como assim? ela ligou para você do nada querendo sair? faça-me o favor olha aqui Myron porque está-me fazendo essas perguntas? por que não pergunta ao seu irmão onde ela está? silêncio ah disse Lex já entendi está fazendo isso pelo seu irmão? não você sabe que eu adoro filosofar não sabe? sei aqui está uma filosofia bem simples relacionamentos são complicados principalmente os do coração você precisa deixar as pessoas resolverem os próprios problemas onde ela está Lex? já disse não sei você perguntou a ela sobre Brad? o marido dela? rebateu Lex franzindo o senho agora é a minha vez de perguntar se você está de brincadeira comigo Myron pegou uma cópia da imagem do homem do rabo de cavalo feita pela câmera de segurança da boate Kit estava com este cara aqui na boate você o conhece? Lex deu uma olhada e balançou a cabeça não ele estava em seu grupo? não estava não respondeu Lex ele suspirou pegou um guardanapo de papel e começou a rasgá-lo em tiras Lex me diga o que aconteceu? não aconteceu nada quer dizer nada demais Lex olhou na direção do bar um homem rechonchudo usando uma camisa de golfe justa paquerava uma das airpairs a música agora era a shot do Tears for Fears e praticamente todo mundo gritava o título no refrão os caras na pista de dança continuavam estalando os dedos Mário esperou dando um tempo a Lex olha aqui te ligou para mim disse Lex ela disse que estava precisando conversar parecia bem desesperada você sabe que nós nos conhecemos há muito tempo está lembrado daquela época não está? houver um tempo em que os deuses do rock caíam na gandaia com jovens estrelas do tênis recém saídos da faculdade de direito e em busca de clientes para sua agência Mário não tinha participado algum tempo disso Brad também fazia parte desse grupo começaria a faculdade no ano seguinte e estava aproveitando para estagiar com o irmão mais velho ele começara aquele verão cheio de expectativas e terminara com o coração partido pela namorada e Brad sumindo de sua vida para sempre estou disse Mário achei que Kitty quisesse só dizer um oi em nome dos velhos tempos sempre me senti mal por causa dela sabe a carreira destruída daquele jeito acho que estava curioso também já faz o que uns 15 anos que ela abandonou tudo por aí então Kitty foi encontrar a gente na boate e eu logo vi que alguma coisa não estava certa como assim ela estava tremendo toda e com os olhos vidrados e cara eu sei reconhecer uma crise de abstinência Suzy e eu já travamos essa guerra tem tempo que parei não me leve a mal mas Kitty ainda está usando ela não foi a boate me dar um alô foi me procurar para arrumar droga quando eu disse que não mexia mais com isso ela me pediu dinheiro eu disse não também então ela foi procurar em outro lugar outro lugar? é como assim em outro lugar? cara que parte você não está entendendo? a equação é simples Kitty é uma drogada e não podemos arrumar droga para ela assim sendo ela foi se enturmar com alguém que podia ah quebrar o galho dela Maeron ergueu a fotografia de rabo de cavalo este cara aqui? imagino que sim e depois depois nada você disse que Kitty era uma velha amiga sim e daí? então você nem pensou em tentar ajudar? ajudar como? indagou Lex erguendo as mãos chamar uma equipe médica boate e arrastar Kitty à força para uma clínica de reabilitação? Maeron não disse nada você não sabe como os drogados são ainda me lembro bem quando você era um drogado Maeron falou lembro-me de você e Gabriel gastando tudo o dinheiro em jogatina e pó jogatina e pó até que é sonoro disse Lex sorrindo então por que você nunca nos ajudou? talvez devesse ter ajudado não você não poderia ajudar cada um tem que encontrar o seu próprio caminho Maeron pensou um pouco sobre isso imaginou se não teria sido bom para a lista Snow se alguém houvesse internado Gabriel Weire quase disse isso em voz alta mas de que adiantaria? você vive querendo consertar as coisas disse Lex mas o mundo tem o seu ritmo próprio quando alguém interfere só piora as coisas nem sempre a batalha é sua Maeron posso dar um exemplo rápido do seu bom e do seu passado? pode falar disse Maeron arrependendo-se das palavras no mesmo instante em que saíram de sua boca quando a gente se conheceu muito tempo atrás você tinha uma namorada firme não é? Jéssica não sei das quantas aquela escritora o arrependimento começou a aumentar e alguma coisa ruim entre vocês dois não sei o que foi você tinha o que? 24 25 anos onde você está querendo chegar Lex? eu era um grande fã de basquete de modo que conhecia a sua história selecionado de primeira para jogar no Boston Celtics você estava a caminho de virar um astro tudo conspirava a seu favor só que aí bom você machucou o joelho durante uma partida antes do começo do campeonato Maeron fez uma careta e isso para dizer que escute um instante tá aí você foi estudar direito em Harvard e depois apareceu nos treinamentos de tênis de Donick para recrutar atletas não tinha a menor chance contra as empresas como IMG ou TruePro sério quem era você mal tinha saído da faculdade mas você conseguiu Kit a jogadora mais promissora de todas e quando ela parou você conseguiu Suzy sabe como fez isso sério não estou entendendo a relevância dessa história só me escute mais um pouco sabe como imagino que eu tenha feito uma boa proposta não você conseguiu as duas do mesmo jeito que conseguiu a mim quando fiquei sabendo que estava diversificando seus clientes você é um cara decente Mairon dá pra ver isso na hora tudo bem você é uma fera nas reuniões e vamos ser sinceros ter ruim cuidando das finanças é uma vantagem tanto mas o que distingue você é o que nós sabemos que se importa conosco sabemos que vai nos salvar se houver algum problema sabemos que preferiria perder um braço ou uma perna a roubar um centavo nosso com todo o respeito ainda não estou entendendo aonde você quer chegar disse Mairon então quando Suzy liga para você porque brigamos você vem correndo é esse o seu trabalho você é contratado para fazer isso mas a menos que seja esse o caso que é a pessoa seja contratada tem outra filosofia acho que as coisas fazem marola nossa posso anotar essa Mairon simulou o gesto de quem pega uma caneta para rabiscar uma anotação as coisas fazem marola pronto anotado deixe de ser babaca o que estou dizendo é que as pessoas não deveriam se intrometer na vida das outras nem com a melhor das intenções é perigoso é um desrespeito quando você teve os seus problemas com Jéssica teria gostado se nós todos tentássemos nos intrometer para ajudar Mairon oufitou com um olhar inexpressivo você acabou de comparar os meus problemas com uma namorada ao fato de você assumir quando a sua mulher está grávida só no seguinte quesito a pessoa precisa ser muito imprudente e para ser fraco egocêntrica demais para achar que pode fazer uma coisa dessas isso é o que está acontecendo entre mim e Suzy nada é mais de sua conta você precisa respeitar agora que encontrei você e sei que está bem eu respeito ótimo e é ao menos que seu irmão ou sua cunhada tenha pedido ajuda bem você está se intrometendo em um assunto do coração e o coração é como uma zona de guerra como o que acontece com os soldados que vão lutar no Iraque ou no Afeganistão eles acham que vão virar heróis e salvar o mundo mas na verdade só pioram tudo Mairon tornou a olhar para ele com uma expressão vazia você por acaso acabou de comparar a preocupação que sinto em relação a minha cunhada às guerras que o país vem travando no exterior você está se metendo onde não foi chamado igualzinho aos Estados Unidos a vida é um rio e quando você muda o curso de um rio se torna responsável pela direção que ele toma um rio suspiro pare com isso por favor pediu Mairon Lex sorriu e se levantou é melhor eu ir andando então você não faz ideia de onde Kitty está Lex deu um suspiro você não escutou uma palavra do que eu disse não eu escutei sim disse Mairon mas às vezes as pessoas tem problemas às vezes elas precisam ser salvas e às vezes as pessoas que precisam de ajuda não tem coragem de pedir Lex aqui é seu deve ser divino disse Lex saber reconhecer esses momentos eu nem sempre acerto ninguém acerta sempre é por isso que é melhor deixar para lá mas uma coisa eu posso dizer e espero que ajude Kitty falou que iria embora pela manhã ia voltar para o Chile para o Peru ou algo assim então imagino que se quer ajudar talvez tenha chegado pasta 11 Lex está bem disse Mairon Suzy Lex tinha uma cobertura num arranha-céu às margens do rio Hudson em Jersey City Nova Jersey o apartamento ocupava todo um andar num espaço que caberia uma loja de departamentos apesar da hora já era meia-noite quando ele chegou a ilha de Ardiona Suzy estava pronta esperando por ele na varanda a varanda era um tantinho exagerada Chase Lang um estilo chileóprata cadeiras forradas de conveludo estátuas gregas gárgulas francesas e arcos romanos uma única coisa que você precisava é que de fato qualquer um via era a silhueta espetacular de Manhattan Mairon queria ir direto para casa na verdade agora que Lex estava em segurança já não havia mais nada sobre o que conversar mas Suzy lhe dera a impressão de estar muito carente quando ele telefonara alguns clientes precisavam ser mimados não era o caso de Suzy conte o que Lex disse ele está com Gabriel gravando umas canções para o próximo álbum Suzy encarou a silhueta de Manhattan através do nevoeiro de verão estava segurando uma taça com o que parecia ser vinho Mairon não sabia o que dizer em relação a isso gravidez e vinho então meio que só pigarreou o que foi indagou Suzy Mairon apontou para o copo a sutileza em pessoa o médico falou que uma taça não tinha problema disse ela ah não me olhe assim não estou olhando ela continuou a admirar a silhueta de Manhattan atrás do arco da varanda e as mãos na barriga vamos tem que providenciar uma proteção melhor para esta varanda com o bebê a caminho nem os meus amigos eu deixo subir aqui quando bebem boa ideia disse Mairon ela estava protelando não tinha problema sabe que entendi muito bem o que está acontecendo com o Lex ele está agindo de uma forma meio estranha mas me convenceu de que isso não é da minha conta você queria que eu descobrisse se ele estava bem eu descobri não posso forçá-lo a voltar para casa eu sei então o que falta eu poderia continuar procurando quem postou não é dele sei quem postou interrompeu Suzy isso o deixou surpreso ele estudou seu rosto e quando ela não disse mais nada perguntou quem Kit ela tomou um gole de vinho tem certeza tenho como quem mais iria querer esse tipo de vingança indagou ela a umidade pesava sobre Mairon como um gruço cobertor ele olhou para a barriga de Suzy e imaginou como devia ser carregar aquilo de um lado para o outro com aquele clima por que ela iria querer se vingar de você Suzy ignorou a pergunta Kit era uma ótima tenista não era? você também? não tão boa quanto ela ela era a melhor que eu já vi eu virei profissional ganhei alguns torneios fiquei entre as dez melhores durante quatro anos mas Kit poderia ter sido uma das maiores tenistas do mundo Mairon balançou a cabeça isso nunca teria acontecido por que está dizendo isso? Kit era maluca drogas, festas mentiras, manipulação narcisismo tendência autodestrutiva ela era jovem todos nós eram jovens cometemos erros silêncio Suzy o que? por que você não quis conversar comigo hoje? para explicar explicar o que? ela chegou perto dele abriu os braços e os jogou em volta de Mairon ele a segurou firme sentindo o calor de sua barriga contra o corpo foi meio estranho no entanto conforme os segundos se passaram a sensação foi ficando agradável terapêutica Suzy apoiou a cabeça no peito de Mairon e manteve ali por algum tempo ele apenas continuou a abraçá-la por fim Suzy disse Lex está errado em relação a que? às vezes as pessoas precisam mesmo é de ajuda eu me lembro das noites em que você ia me resgatar você me abraçava desse jeito e eu me ouvia sem ficar julgando talvez você não saiba mas salvou minha vida umas cem vezes e eu continuo aqui para ajudar você disse Mairon com uma voz suave diga para mim o que está errado? ela não se desgrudou do abraço e manteve o rosto colado em seu peito Kit e eu estávamos a duas prestes a completar 17 anos eu queria muito ganhar o campeonato juvenil queria entrar no aberto Kit era a minha principal adversária quando ela me derrotou em Boston minha mãe enlouqueceu eu me lembro disse Mairon meus pais diziam que valia tudo numa competição que as pessoas faziam o que fosse preciso para vencer para ter uma vantagem já ouviu falar do Rameham que Bob Thompson fez no final do campeonato nacional de 1951 a mudança de assunto deixou confuso claro que já o que tem ele segundo meu pai ele trapaceou Thompson quer dizer todos trapaceavam as pessoas acham que essas coisas só acontecem hoje em dia com anabolizantes mas os jogadores do New York Gants da década de 1950 decifravam os códigos que os Dodgers usavam em suas jogadas e previam cada movimento do adversário alguns lançadores desgastavam a bola para ela ganhar efeito aquele cara que administrava os Celtics o que escolheu você para o time deixava o vestiário do time do visitante ficar uma sauda talvez isso não seja roubar talvez seja só tentar obter vantagem e você tentou obter vantagem é como eu espalhei boatos sobre minha adversária fiz com que ela parecesse mais imoral do que era tentei deixá-la estressada fora das quadras para que ela não conseguisse se concentrar na hora do jogo e disse a você que o filho dela provavelmente não era de Brad você não foi a única a me dizer isso eu conheci a Kit não baseei a minha opinião no que você me disse ela era maluca não era? eu também mas você não estava manipulando meu irmão não estava dando esperanças a ele indo para a cama com um monte de caras mas não pensei duas vezes antes de contar a você não foi? Suzy aninhou a cabeça no peito de Myron sabe o que eu não contei? o que? que Kit amava o seu irmão um amor verdadeiro e profundo quando eles terminaram o rendimento dela no jogo diminuiu ela não conseguia se concentrar eu incentivava dizia a ela para cair na balada falava que Brad não era o cara certo que ela deveria sair e encontrar outra pessoa Myron pensou nas fotografias felizes de Kit, Brad e Mickey no Facebook da cunhada imaginou o que poderia ter sido diferente tentou-se concentrar naquelas imagens felizes mas a mente só vai onde quer e naquele momento a dele estava voltando ao vídeo de Kit e rabo de cavalo na salinha reservada da Three Downing Kit cometeu erros disse ele percebendo a amargura no próprio tom de voz o que você disse ou deixou de dizer não faz a menor diferença ela mentiu para Brad sobre tudo mentiu sobre drogas mentiu sobre o meu papel na ceninha dela mentiu até sobre estar tomando pílula no entanto ao pronunciar essa última frase alguma coisa pareceu não fazer sentido Kit estava prestes a virar a próxima Martina Navratilova Chris Everett Stephanie Graff Serena ou Venus Williams e de repente engravidara talvez tivesse mesmo sido um acidente como ela afirmou qualquer pessoa que houvesse tido aulas de biologia no ensino médio sabia que a pílula anticoncepcional não é 100% confiável mas Myron nunca havia acreditado nessa desculpa Lex sabe de tudo isso? perguntou ele de tudo? repetiu ela então sorriu não ele me disse que esse era o grande problema as pessoas terem segredos eles apodrecem e acabam destruindo tudo não dá para ter um bom relacionamento sem ser totalmente sincero é preciso conhecer os segredos do seu parceiro Lex disse isso? disse é muito meigo disse ela mas ele está errado outra vez errado como? nenhum relacionamento sobrevive a sinceridade total Suzy afastou o rosto do peito dele Myron sentiu a sua camisa molhada e viu as lágrimas na bochecha dela todos nós temos segredos Myron você sabe disso tão bem quanto qualquer um quando Myron conseguiu chegar ao Dakota já eram três da manhã entrou na internet para ver se Kit havia respondido o seu por favor me perdoe não havia resposta então mandou um e-mail para a esperança pedindo que checasse a lista de passageiros dos voos que haviam saído do JFK e do Newark para a América do Sul a possibilidade era remota mas talvez Lex não tivesse mentido para ele e Kit não tivesse mentindo para Lex depois entrou no Skype para ver se Tereza estava online não estava ficou pensando em Tereza pensou em Jessica Coover a ex-namorada que Lex havia depois de passar anos dizendo que não queria se casar os anos que ficaram com Myron ela havia recentemente se casado com um sujeito que se chamava Stoney Norman pensar em ex-namoradas sobretudo aquelas com as quais você quis se casar costuma não ser uma atividade produtiva de modo que Myron se forçou a parar meia hora depois Win chegou em casa estava acompanhado por sua namorada mais recente uma asiática alta com porte de modelo chamada Mi havia também uma terceira pessoa outra asiática incrivelmente bonita que Myron nunca tinha visto antes Myron olhou para Win que ergueu e abaixou as sobrancelhas Oi Myron disse Mi Oi Mi esta é minha amiga Yu Myron reprimiu o suspiro e cumprimentou a outra mulher Yu meneou a cabeça quando as duas saíram da sala Win sorriu para Myron Myron só fez sacudir a cabeça Yu? Pois é na época em que Win começou a sair com Mi adorava fazer piadas com o nome dela não quero me excitar demais vou me divertir quando o assunto é sexo gosto de me saciar primeiro Yu e Mi? perguntou Myron Win? aqui é seu incrível não acha? não por onde você andou a noite inteira? Win chegou mais perto dele e falou com um tom conspiratório entre Yu e Mi o que? Win apenas sorriu ah exclamou Myron entendi boa anime-se antigamente eu só valorizava Mi mas depois percebi uma coisa Yu meu amigo também é importante ou o caso Yu e Mi ao mesmo tempo agora você captou o espírito da coisa disse Win que tal o estado na ilha de Andiona? quer que eu conte agora? diga o que descobriu Myron contou quando terminou de falar Win disse parece-me que o senhor Lex opôs muita resistência você também teve essa impressão? quando alguém filosofa tanto assim é porque está tentando esconder alguma coisa concluiu Win além disso aquela última frase sobre ela voltar para o Peru ou Chile pela manhã foi para convandir você com certeza ele quer que você mantenha a distância de Kit você acha que ele sabe onde ela está? não me surpreenderia Myron pensou no que Suzy tinha dito sobre a sinceridade sobre todos terem seus segredos ah mais uma coisa disse Myron tateando o bolso à procura do Blackberry tinha um segurança vigiando o portão de Gabriel Wire ele me pareceu familiar mas não consigo me lembrar de onde ele colocou a foto do sujeito na tela e entregou Blackberry a Win que analisou a imagem por alguns instantes isso também não é nada bom disse o Win está reconhecendo o cara? faz muitos anos que não ouço falar dele disse o Win devolvendo Blackberry mas está me parecendo Evan Crisp um profissional de verdade dos melhores para quem ele trabalha? Crisp sempre foi freelancer os irmãos Ash costumavam chamá-lo quando estavam com problemas mais sérios os irmãos Ash Herman e Frank eram dois importantes chefões da máfia das antigas a justiça havia conseguido enfim tirá-los de cena assim como muitos de seus parentes mais velhos Frank Ash estava cumprindo pena em uma penitenciária federal de segurança máxima praticamente esquecido Herman que a essa altura devia estar com 70 anos tinha conseguido escapar das acusações e usar sua fortuna conquistada ilegalmente para dar um ar de legitimidade a seus negócios um assassino de aluguel? de certa forma respondeu Wynn as pessoas chamavam Crisp quando precisavam de certa sutileza Crisp não era um homem indicado se você quisesse alguém para fazer alarde ou começar um tiroteio em algum lugar mas se você precisasse que alguém morresse ou sumisse do mapa sem levantar suspeitas chamava Crisp e agora ele trabalha na segurança de Gabriel Whitey? acho pouco provável disse Wynn a ilha pequena Crisp foi informado de sua chegada na hora em que você pôs os pés nela ele ficou à sua espera minha teoria é que ele sabia que você iria tirar a foto e nós descobriríamos quem ele é para colocar medo disse Myron é mas nós não nos assustamos tão fácil assim isso aí disse Wynn revirando os olhos só de leve não somos mesmo muito machos tudo bem então primeiro nós temos aquele post estranho no facebook de Suzy provavelmente escrito por Kit depois Lex se encontraram com Kit e nós descobrimos que Crisp trabalha para Whitey além disso Lex está escondido na casa de Gabriel Whitey e provavelmente mentiu para nós e quando você soma tudo isso o resultado é Lufus respondeu Myron não é à toa que você é o nosso líder Wynn se levantou serviu-se de um conhaque e lançou uma caixinha de achocolatado para Myron Myron não agitou nem abriu a bebida simplesmente ficou com ela na mão o fato de que Lex talvez estar mentindo não significa que o teor principal da mensagem dele não seja verdade é claro que teor é esse você se mete na vida dos outros com a melhor das intenções mas se mete seu irmão e Kit podem estar passando pelo que for mas talvez isso não lhe diga respeito há muitos anos você já não é parte da vida deles Myron pensou um pouco nisso talvez seja culpa minha ah faça-me o favor disse Wynn como assim culpa sua quer dizer por exemplo que a história de Kit contou a Brad sobre você ter passado uma cantada nela era verdade não Wynn abriu os braços então que papo é esse talvez ela estivesse apenas revidando eu disse umas coisas horríveis sobre ela acusei-a de ficar cercando o Brad de manipulá-lo não acreditei que o bebê fosse dele talvez ela estivesse usando a mentira para se defender já estou chorando disse Wynn começando a tocar o seu violino imaginário não estou defendendo o que ela fez mas talvez eu também tenha agido errado então pense o que foi errado Myron não respondeu responda estou esperando disse Wynn você quer que eu diga me intrometer muito bem então talvez esta seja a oportunidade para me redimir Wynn balançou a cabeça o que foi como foi que você estragou tudo mesmo ah se intrometendo e como é que você pretende se redimir nossa se intrometendo então eu deveria simplesmente esquecer o que vi nas imagens daquela câmera e o que eu faria Wynn tomou um grande demorado gole de conhaque mas infelizmente sei que você não consegue emendor Wynn então o que vamos fazer o que sempre fazemos mas de manhã hoje à noite eu tenho um compromisso vai ficar novamente entre you e me eu diria muito bem mas detesto ser repetitivo posso dizer uma coisa disse Myron escolhendo as palavras com cuidado e não estou querendo julgar ninguém nem dar uma de moralista Wynn cruzou as pernas mesmo assim o vinco da calça continuou perfeito ah estou louco para ouvir o que vem agora eu reconheço que me já faz parte da sua vida há mais tempo do que qualquer outra mulher de quem possa me lembrar e fico contente que você pareça pelo menos ter refreado seu apetite por prostitutas prefiro o termo acompanhantes tudo bem antigamente o fato de você ser mulherengo de ser cafajeste um libertino cafajeste disse Wynn com um sorriso libertino sempre adorei essa palavra você não? é bem adequada disse Myron mas mas quando nós tínhamos vinte e poucos ou mesmo trinta e poucos anos tudo isso sei lá tinha sua graça Wynn aguardou Myron encarou a caixinha de achocolatado deixe para lá e agora você acha que esse seu comportamento em um homem da minha idade está mais para patético disse Wynn não foi isso que eu quis dizer você acha que eu deveria sossegar um pouco? eu só quero que você seja feliz Wynn Wynn abriu os braços é o que eu desejo também Myron fitou com um olhar inexpressivo você está falando é da Mi que está lá no quarto não é? o mesmo sorriso libertino continua amando-me apesar de todos os defeitos agora é da Mi com certeza Wynn se levantou da cadeira não se preocupe meu velho amigo eu sou feliz Wynn começou a avançar em direção à porta do quarto de repente parou e fechou os olhos o rosto ganhando uma expressão confusa mas talvez você tenha certa razão em que sentido? talvez eu não esteja feliz disse ele com uma expressão saudosa e distante no rosto talvez porque você também não esteja Myron aguardou e quase deu um suspiro vá lá pode dizer então talvez seja a hora de you meu amigo ser feliz e fazer Mi feliz ele desapareceu no outro cômodo Myron ainda passou mais um tempo encarando a caixinha de achocolatado não houve barulho nenhum por sorte Wynn havia mandado fazer um isolamento acústico em seu quarto anos antes às sete e meia da manhã Mi saiu do quarto com os cabelos bagunçados e começou a preparar o café da manhã perguntou a Myron se ele queria alguma coisa mas ele educadamente recusou às oito seu telefone tocou ele verificou o número e viu que era Big City bom dia senhor boletar bom dia Big City o traficante do rabo de cavalo voltou a boate ontem à noite eu o segui Myron frazeu o senho com a roupa de Batgirl estava escuro e eu disfarcei Myron imaginou como seria isso felizmente a imagem desapareceu depressa de sua cabeça já contei que Ivone Craig em pessoa me ajudou a fazer essa fantasia você conhece Ivone Craig ah nós somos velhas amigas ela me disse que o tecido era stretch e especial parece um tecido de modelador só que não é tão fino quanto lycra nem tão grosso quanto neoprene foi muito difícil de encontrar tenho certeza de que foi mesmo sabia que Ivone fez o papel daquela gostosona verde no jornal das estrelas Marta escrava de Orion disse Myron sem conseguir se conter então tentou voltar ao assunto mas onde está o nosso traficante agora dando aulas de francês na escola de ensino médio Thomas Jefferson em Heidewood na verdade pasta 12 12 o cemitério dava para o pátio da escola quem teria tido esta ideia brilhante colocar uma escola cheia de pré-adolescentes do outro lado da rua do lugar de descanso dos mortos os alunos passavam por aquele cemitério ou olhavam para ele todo santo dia será que ficavam incomodados será que isso fazia com que pensassem na própria mortalidade e no fato de que ali dali a um tic-tac no relógio da eternidade eles também envelheceriam e acabariam ali ou então o que era mais provável seria o cemitério uma ideia abstrata e distante para eles tão lugar comum que quase nem lhe davam atenção escola cemitério os extremos da vida P.C. Indy ainda estava vestida de Batgirl estava ajoelhada junto a uma lápide com a cabeça baixa e os ombros curvados de longe era possível confundi-la como um fusca quando Myron chegou perto ela espiou pelo canto dos olhos e sussurrou estou disfarçada então recomeçou a soluçar sabe onde o rabo de cavalo está sala 207 Myron olhou na direção do prédio um professor de francês do ensino médio traficante de drogas parece que sim senhor Boletar um absurdo não acha acho o nome dele é Joel Fishman mora em Prospect Park não muito longe daqui é casado e tem dois filhos um menino e uma menina faz mais de 20 anos que dá aula de francês praticamente não tem ficha na polícia uma multa por dirigir embriagado oito anos atrás há seis anos foi candidato ao conselho municipal um cidadão modelo sim senhor Boletar um cidadão modelo como foi que você conseguiu todas essas informações primeiro pensei em seduzi-lo para que ele me levasse a casa dele sabe como é conversas pós-sexo mas eu sabia que o senhor seria contra eu me desonrar dessa forma eu nunca deixaria você usar seu corpo para o mal Big Cindy só para o pecado Myron sorriu exato então eu o segui depois que ele saiu da boate ele voltou de transporte público no último trem às duas e dezessete da manhã depois foi a pé até a casa Beachmore Drive 74 passei o endereço para a esperança a partir daí seria preciso apenas digitar algumas teclas para saber tudo bem-vindos à era da computação meninos e meninas mais alguma coisa perguntou ele John Fishman é conhecido como Crush na boate Myron balançou a cabeça Crush entre outras coisas queria dizer paixonete e o rabo de cavalo é de mentira tipo um aplique está brincando não não estou senhor bolidar aposto que ele usa como disfarce e agora hoje não tem aula só reunião de pais e professores em geral a segurança é bem reforçada mas aposto que o senhor poderia estar fingindo ser o pai de um aluno ela ergueu a mão para esconder um sorriso como diria a esperança com esse jeans e esse blazer azul o senhor engana direitinho Myron apontou para os próprios pés de sapato ferragamo ele atravessou a rua e aguardou até ver um casal andando em direção à porta apertou o passo para chegar junto com eles e disse oi como se os conhecessem eles o cumprimentaram fingindo o mesmo Myron segurou a porta a mulher entrou o homem insistiu para que Myron entrar depois dela e Myron obedeceu com uma gostosa risada paternal e Big Cindy achava que sabia trabalhar disfarçada havia uma lista de presenças e um segurança na recepção Myron foi até lá e assinou o nome David Pepp escrevendo o sobrenome de uma forma meio ilegível pegou uma etiqueta autocolante para colocar na camisa pôs David e em destaque embaixo em letras menores pai de Madison Myron Bolitar o homem das mil faces mestre dos disfarces dizem que as escolas públicas são sempre iguais só muda o tamanho era verdade naquela escola piso de linoleo armários de aço portas de salas de aula feitas de madeira e janelas protegidas por grades de metal ele chegou a sala 207 um aviso colocado no vidro da porta impedia a visão lá de dentro o cartaz dizia reunião em Kurs Mairon não falava muito bem francês mas entendeu que a segunda frase pedia para guardar ele procurou uma lista com os horários em que os pais seriam atendidos qualquer coisa do tipo mas não encontrou nada perguntou-se o que deveria fazer em frente a maioria das portas havia duas carteiras escolares pareciam resistentes e práticas tão confortáveis quanto uma calcinha fio dental feita de teowit Myron cogitou esperar sentado em uma delas mas e se os pais da reunião seguinte aparecessem em vez disso resolveu andar pelo corredor e ficar de olho na porta eram 10 e 20 da manhã suposo que as reuniões durassem 15 ou 30 minutos era um palpite mas provavelmente um bom palpite talvez durassem 10 de qualquer forma a reunião seguinte seria as 10 e 30 se ninguém aparecesse até digamos 10 e 28 ele voltaria para a porta e tentaria usar o horário da reunião seguinte Myron Molitar o grande estrategista mas os pais apareceram sim às 10 e 25 e não pararam de aparecer outros ali até o meio dia para que ninguém reparasse no fato dele estar zanzando por ali quando as reuniões começava Myron descia e ficava escondido no banheiro ou esperando na escada começou a ficar entendiado e notou que a maioria dos pais usavam blazer azul e calça jeans estava na hora de atualizar seu guarda-upa por fim ao meio dia pareceu surgir uma oportunidade Myron ficou esperando junto à porta e sorriu para os pais que saíam da sala até ali Joe Fishman não havia mostrado a cara ficava esperando dentro da sala enquanto um casal de pais se sucedia ao outro os pais batiam a porta e o professor respondia entrez então Myron bateu mas desta vez não houve resposta tornou a bater nada ainda Myron girou a maceneta e abriu a porta Fishman estava sentado diante de sua mesa comendo um sanduíche havia uma lata de coca-cola e um pacote de salgadinhos abertos sobre a mesa rabo de cavalo ficava muito diferente sem bem o rabo de cavalo usava uma pálida camisa social amarela de mangas curtas o tecido tão fino que mostrava a camiseta mamãe sou forte por baixo a gravata era daquelas da Unicef com estampas de crianças que haviam sido sucessos em 1990 tinha uns cabelos bem curtos e repartidos ao meio era o que se esperaria de um professor de francês de ensino médio não se parecia em nada com um traficante de drogas que trabalhava em boates pois não disse Fishman obviamente incomodado as reuniões com os pais recomeçam a uma da tarde mas um se deixar enganar pelo disfarce inteligente Myron apontou para os salgadinhos bateu uma larica como é bateu uma larica bagulho da fome como é acabei de fazer uma referência bastante inteligente deixa pra lá meu nome é Myron Bolitar gostaria de lhe fazer umas perguntas quem Myron Bolitar silêncio mais uma vez Myron quase emendou um tará mas se conteve a maturidade um dia chega eu conheço o senhor perguntou Fishman não não tenho nenhum aluno com esse sobrenome a senhora Parsons também dá aula de francês deve ser ela que o senhor está procurando sala 211 Myron fechou a porta atrás de si não estou procurando a senhora Parsons estou procurando crush Fishman congelou em plena mastigação Myron atravessou a sala pegou a cadeira reservada aos pais girou e sentou-se ao contrário posse de macho intimidação em pessoa na maioria dos homens rabo de cavalo cheira a crise da meia-idade mas até que achei que ficou bem você Joel Fishman engoliu a comida que tinha na boca pelo cheiro a tom no pão integral constatou Myron alface e tomate Myron se perguntou se ele mesmo havia preparado outra pessoa depois se perguntou porque ficava se perguntando essas coisas Fischman levou a mão lentamente para pegar a Coca-Cola querendo ganhar tempo e tomou um gole então disse pode me fazer um favor pediu Myron um favorzinho só sério será que podemos pular a parte das mentiras bobas vai bopar um tempo danado não quero atrasar os pais que vão chegar a uma hora Myron jogou na mesa uma das imagens captadas pela câmera da boate Fischman olhou de relance para a fotografia esse não sou eu é sim crush esse cara usa rabo de cavalo Myron deu um suspiro eu só pedi um favorzinho de nada você é da polícia não quando eu pergunto desse sujeito você é obrigado a dizer a verdade disse ele não era bem assim mas Myron não se deu o trabalho de corrigi-lo e lamento mas está confundindo com outra pessoa Myron teve vontade de estender a mão por cima da mesa e dar um tapa na testa do cara ontem à noite na Three Downing você reparou em uma mulher grandalhona vestida de Batgirl Fischman não disse nada mas não teria sido um bom jogador ela o seguiu até sua casa nós sabemos tudo sobre suas visitas a boate sobre as drogas que você vende sobre seu foi então que Fischman sacou uma arma da gaveta da mesa esse movimento súbito pegou Myron desprevenido um cemitério combina tanto com uma escola quanto um professor puxando uma arma para você dentro de uma sala de aula Myron tinha cometido um erro ficará excessivamente confiante e baixar a guarda um erro e tanto Fischman se inclinou rapidamente por cima da mesa a arma a poucos centímetros do rosto de Myron se você se mexer eu explodo a porra da sua cabeça quando alguém aponta uma arma para você parece que o mundo inteiro encolhe até ficar mais ou menos do diâmetro do cano dela por alguns instantes ainda mais se for a primeira vez que você põe a arma de fogo na sua cara tudo o que você consegue ver é aquela abertura ela passa a ser o seu mundo ela o deixa paralisado fatores como espaço tempo dimensão e sentidos deixam de fazer parte da sua vida tudo o que importa é aquele buraco escuro calma pensou Myron tente ganhar tempo o resto acontecia em menos de um segundo primeiro analisar será que ele vai puxar o gatilho o olhar de Myron seguiu para cima da arma até os olhos de Fishman estavam arregalados e úmidos assim como sua testa o dedo estava no gatilho sua mão tremia além do mais Fishman tinha apontado uma arma para ele quando havia gente na escola bastava somar esses fatores para perceber a dura verdade aquele homem era doido portanto podia de fato lhe dar um tiro segundo avaliar o adversário Fishman era um professor do ensino médio casado pai de dois filhos bancar o traficante uma boate da moda não chegava a mudar isso as chances dele ter recebido algum treinamento em luta pareciam remotas ele também tinha se mostrado amador ao aproximar tanto a arma do rosto de Myron e se inclinar por cima da mesa daquele jeito meio desequilibrado terceiro decidir o que fazer planejar seus movimentos quando o adversário não está muito próximo quando se posiciona do outro lado da sala ou mesmo a alguns metros de distância bem não resta escolha não é possível desarmá-lo por mais que a pessoa tenha assistido a milhares de filmes de artes marciais no cinema o jeito é esperar para ver essa continuava sendo a primeira alternativa para Myron e de fato podia ficar parado seria a reação esperada ele poderia tentar convencer Fischmann a largar a arma afinal de contas estavam em uma escola e só um doido de pedra não apenas doido dispararia ali dentro se você era um homem como Myron no entanto um homem que além de anos de treinamento tinha os reflexos de um atleta profissional poderia considerar seriamente a segunda alternativa desarmar seu adversário escolher essa alternativa significa que você não pode hesitar que é melhor partir para cima do adversário sem demora antes que ele perceba sua intenção e se afaste ou se prepare naquele exato momento na fração de segundo que ele havia levado para sacar a arma e gritar para Myron não se mexer Joel Fischmann ainda estava despreparado movido pela adrenalina o que levou a quarto executar por mais surpreendente que pareça ou talvez não é mais fácil desarmar um homem com uma arma de fogo do que com uma arma branca se você projetar a mão de repente em direção a uma lâmina pode se cortar armas brancas são difíceis de segurar então você tem que tentar pegar o pulso ou o antebraço da pessoa a margem de erro é muito pequena para Myron a melhor maneira de desarmar alguém que tivesse uma arma de fogo na mão envolvia duas etapas primeiro antes que Fischmann pudesse ter qualquer reação Myron executou um movimento rápido para sair da linha de tiro não é preciso um movimento muito amplo abre-se parênteses o que de toda forma nunca é possível fazer fecha-se parênteses basta uma incliminação rápida no caso Myron para a direita porque ele era destro existem muitas técnicas complexas que você poderia usar no momento desses dependendo do tipo de arma de fogo do seu adversário há quem diga por exemplo que segurar um percursor de certas armas com um polegar evita que elas disparem Myron não aposta nessa técnica uma vez que ela exigia enorme precisão em um tempo muito curto isso sem falar que enquanto planejava como reagir você ainda teria de checar se a arma era uma semiautomática um revólver ou o que é que fosse Myron optava por algo mais simples mas mesmo nesse caso criança e se vocês não receberam treinamento profissional e não tem condições físicas naturais para a coisa não tentem fazer isso com a mão direita Myron arrancou a arma de Fishman simples assim como se estivesse tirando o brinquedo de uma criança bagunceira usando sua força seus reflexos e sua experiência e o elemento surpresa como vantagem ele levantou a mão depressa e puxou a arma depois já segurando ergueu o cotovelo e golpeou Fishman em cheio no rosto fazendo-o cair de volta na cadeira Myron pulou por cima da mesa derrubando Fishman de costas no chão o professor tentou sair da cadeira mas Myron pulou em cima dele e sentou-se sobre seu peito então usando os joelhos imobilizou os braços de Fishman no chão como um irmão mais velho maltratando o menor isso é que era voltar aos tempos de escola ficou maluco perguntou Myron não houve resposta Myron abriu os braços e deu um telefone em Fishman que gritou de medo e tentou se encolher em defeso Myron teve um breve clarão do vídeo com Kit e do seu sorriso de satisfação então lhe deu um soco no rosto com toda a força a arma não está carregada gritou Fishman pode olhar por favor ainda imobilizado os braços que tentava se mexer Myron verificou a arma não havia balas Fishman estava dizendo a verdade Myron jogou a do outro lado da sala então cerrou o punho para desferir um segundo soco mas a essa altura Fishman já estava soluçando não estava apenas chorando encolhido ou com medo soluçava de um jeito que raramente se via em um adulto Myron saiu de cima dele mantendo-se em alerta para o caso de precisar agir se ele poderia optar por um ataque súbito o outro também Fishman se encolheu em posição fetal fechou os punhos levou-os até os olhos e continuou soluçando Myron aguardou desculpe cara conseguiu dizer Fishman entre soluços eu não sei o que estou fazendo desculpe desculpe você apontou uma arma para mim eu não sei o que estou fazendo repetiu ele você não entende estou muito ferrado Joel ele não parava de fungar Joel chamou Myron de novo deslizando outra fotografia na direção do homem está vendo a mulher nessa foto Fishman continuava tampando os olhos a voz de Myron ficou mais firme olhe para a foto Joel Fishman baixou as mãos devagar seu rosto estava lambuzado de lágrimas e provavelmente de moco Crush o traficante de drogas durão de Manhattan limpou a cara na manga da camisa Myron tentou esperar que ele falasse mas só fez encarar a foto algumas noites atrás você esteve na Three Downing com essa mulher disse Myron se começar a dizer que não sabe do que eu estou falando vou usar meu sapato para espancar você entendeu bem Fishman balançou a cabeça você se lembra dela não é ele fechou os olhos não é o que você está pensando não estou nem aí para isso sabe como ela se chama não sei se devo dizer meu sapato Joel posso fazer você falar à força Fishman enxugou o rosto e balançou a cabeça não parece ser o seu estilo como assim nada só acho que você não vai mais me bater antigamente pensou Myron eu teria batido sem pestanejar mas agora bem Fishman tinha razão ele não iria fazer isso ao ver Myron hesitar Fishman perguntou você sabe alguma coisa sobre vício merda por onde aquela conversa estava indo sei Joey sei sei por experiência pessoal não vai me dizer que é viciado em drogas Joel não quer dizer bom eu uso drogas claro mas na verdade a questão não é essa ele inclinou a cabeça e de repente apareceu um professor fazendo uma pergunta sabe quando é que os viciados pedem ajuda quando precisam ele sorriu parecendo satisfeito Myron Bullittar aluno nota 10 justamente quando chego ao fundo do poço foi o que acabou de acontecer agora entendi agora sei que tenho um problema e vou procurar ajuda Myron estava prestes a fazer um comentário sarcástico mas se conteve quando o sujeito de que você quer informação começa a falar o melhor a fazer é incentivá-lo parece uma decisão muito prudente comentou Myron tentando não vomitar eu tenho dois filhos tenho uma mulher incrível tome dê uma olhada quando Fishman começou a enfiar a mão no bolso Myron pulou para mais perto Fishman meneou a cabeça diminuindo a velocidade do gesto e tirou do bolso um molho de chaves entregando-o a Myron era um chaveiro com a foto que mostrava uma família que a jogar pelo fundo estava em um parque de diversões a senhora Fishman era bonita de dar dó Joel estava ajoelhado entre duas crianças à sua direita estava uma menininha loura de uns 5 ou 6 anos com um sorriso tão contagiante que Myron se deu conta de que os cantos de sua boca estavam começando a se levantar do outro lado havia um menino talvez uns 2 anos mais novo do que a menina tímido tinha o rosto meio escondido atrás do ombro do pai à esquerda e à direita a família Fishman posava um perna longa e um piu-piu ele devolveu o chaveiro seus filhos são muito bonitos obrigado Myron se lembrou de algo que o pai tinha lhe dito certa vez as pessoas tem uma capacidade incrível de estragar as próprias vidas em voz alta Myron falou Joel você é um imbecil eu estou doente corrigiu Fishman há uma diferença mas quero me curar então prove como? comece a mostrar que está pronto para esta mudança fale sobre a mulher que encontrou três noites atrás como é que eu sei que você não vai fazer mal a ela? do mesmo jeito que você sabe que não vou espancar você Joel Fishman olhou para o chaveiro e recomeçou a chorar Joel é sério eu quero parar com isso eu sei que sim eu vou parar juro por Deus vou procurar ajuda serei o melhor pai e o melhor marido do mundo só preciso de uma chance você entende isso? não entende Myron estava ficando enjoado entendo é que não me leve a mal eu amo a minha vida amo a minha família e meus filhos mas passei 18 anos levantando de manhã vindo para esta escola e dando aulas de francês para alunos do sexto ao nono ano eles detestam as minhas aulas nunca prestam atenção quando comecei eu fantasiava queria ensinar aos jovens um idioma tão bonito que eu amo mas não foi assim tudo o que eles querem é ser aprovados só isso todas as turmas entra sai ano nós ficamos nessa dança todo mês Amy e eu damos um duro danado para fechar as cotas é sempre igual entende? todo dia entra ano sai ano a mesma luta e como vai ser amanhã? a mesma coisa todo dia absolutamente idêntico até bom até eu morrer ele parou e seu olhar se perdeu ao longe Joel prometa uma coisa disse Fishman prometa que não vai me dedurar se eu ajudá-lo dedurar como se ele fosse um aluno que tivesse colado na prova por favor me dê essa chance pelos meus filhos se você contar tudo o que sabe sobre esta mulher eu não digo nada garantiu Myron dê a sua palavra dou a minha palavra eu a conheci na boate três noites atrás ela queria uma parada eu arrumei para ela e a parada era droga? isso algo mais? não só isso ela disse como se chamava? não e um telefone? para o caso dela querer mais ela não me deu nenhum telefone é só isso que eu sei desculpe Myron não acreditou quanto ela pagou você? como é? pela droga Joel quanto dinheiro ela deu a você? algo mudou na expressão de Fisherman Myron percebeu o cara estava prestes a mentir oitocentos dólares disse o professor em dinheiro vivo? é ela estava andando com oitocentos dólares no bolso? não aceito cartão de crédito disse ele com um risinho cínico é, estava e de onde vocês estavam quando ela lhe entregou o dinheiro? na boate na hora em que você deu a droga para ela? os olhos de Joel se estreitaram um pouco claro Joel o que? sobre essas fotos que eu lhe mostrei o que é que tem? são imagens feitas pelas câmeras de segurança disse Myron está me entendendo? o rosto de Fishman perdeu a cor para falar de forma bem grosseira o que eu vi sendo trocados foram fluidos não dinheiro por mercadoria disse Myron Joe Fishman recomeçou a soluçar uniu as mãos em prece o chaveiro entre os dedos parecendo um rosário se vai mentir para mim não vejo motivo para manter minha palavra disse Myron você não entende de novo aquele papo o que fiz foi uma coisa horrível estou envergonhado não via motivos para lhe contar essa parte isso não muda nada não conheço aquela mulher não tenho como entrar em contato com ela Fishman recomeçou a chorar agora erguendo o chaveiro com a foto como se quisesse espantar o vampiro e aquilo fosse o alho Myron parou um segundo e avaliou suas alternativas então se levantou e atravessou a sala e pôs a arma no bolso vou entregá-lo à polícia Joel Fishman parou de chorar o que? não estou acreditando em você mas estou dizendo a verdade Myron deu de ombros e levou a mão à maçaneta da porta e você também não está me ajudando isso? fazia parte do acordo mas o que é que eu posso fazer? eu não sei de nada porque você vai me punir por isso? Myron deu de ombros novamente sou uma pessoa amarga ele girou a maçaneta espere Myron não esperou ouça o que eu tenho a dizer tá? só por um instante não tenho tempo para isso promete não dizer nada? o que você tem para me oferecer Joel? o celular dela respondeu Fishman mas prometa que vai cumprir a sua palavra pasta 13 13 é um celular pré-pago disse a esperança não tem como descobrir muita coisa que droga Myron foi saindo com seu Ford Taurus do estacionamento do cemitério Pegui-se em ele estava tão impressionado no banco que parecia que o airbag havia sido acionado é um Ford Taurus cor externa verde Atlantis metalizado quando Myron passava ao volante as supermodelos desmaiavam de emoção foi comprado em uma loja da T-Mobile em Edson Nova Jersey disse a esperança pagamento em dinheiro Myron começou a dar meia volta com o carro precisaria de mais um favor de Joey Fishman o velho crush ficaria encantado com a visita mais uma coisa disse a esperança estou ouvindo lembra daquele símbolo esquisito ao lado do post que dizia não é dele lembro como você sugeriu eu coloquei em uma página de fãs da Horsepower para ver se alguém sabia de alguma coisa a respeito uma mulher chamada Evelyn Stuckman respondeu mas não quis falar pelo telefone por que não ela não disse quer contar pessoalmente Myron fez uma careta só por causa de um símbolo exatamente não quer cuidar disso para mim perguntou Myron acho que você não me ouviu direito disse a esperança eu disse ela ou seja há uma mulher relutando em falar ah disse Myron então você acha que eu poderia usar minhas artimanhas e meu charme masculino para seduzi-la e obter a informação é disse a esperança podemos colocar dessa forma e se ela for gay pensei que suas artimanhas e seu charme masculino funcionassem independentemente da orientação sexual do alvo sim claro falha minha Evelyn Stuckman mora em Fort Lee vou marcar o encontro para hoje à tarde ela desligou o telefone Myron desligou o motor venha disse ele a Big City vamos fingir que somos pais de um aluno da escola ai que divertido então Big City pareceu pensar melhor no assunto espere aí nós temos um menino ou uma menina o que você prefere na verdade tanto faz contanto que tenha saúde os dois voltaram a entrar na escola um casal de pais aguardava do lado de fora da sala Big City abordou os dois fingindo que chorava e dizendo que sua pequena Sasha estava com uma emergência de francês que só iria levar um segundo Myron aproveitou a distração para entrar na sala sozinho não havia por que deixar Joe ver Big City e ficar paralisado como era de se esperar Joe Fishman não gostou nada de vê-lo o que você quer agora preciso que ligue para ela e marque um encontro e para que nós iríamos nos encontrar que tal sei lá fingir que você é um traficante querendo saber se ela precisa de alguma parada Joe franziu sim estava prestes a protestar mas Myron apenas balançou a cabeça Joe fez um cálculo rápido e percebeu que a melhor maneira de lidar com a situação era cooperando ele sacou o celular o nome dela estava listado como Kit na agenda sem sobrenome Myron manteve o ouvido colado no aparelho seu queixo caiu quando ele escutou um alô hesitante e nervoso do outro lado da linha não havia dúvida era a voz da cunhada Fishman desempenhou seu papel com perfeição de um sociopata perguntou se ela queria se encontrar com ele outra vez ela respondeu que sim Myron meneou a cabeça para Fishman que falou tá beleza eu passo na sua casa onde você mora não vai dar disse Kit por quê então Kit sussurrou uma frase que fez o seu coração de Myron congelar meu filho está aqui Fishman levava jeito para a coisa disse que podia marcar outra data ou deixar a encomenda em algum lugar o que ela preferisse mas Kit se mostrou igualmente cautelosa os dois acabaram combinando o encontro perto do carrossel do shopping Garden State Plaza em Paramus Myron olhou para o relógio teria tempo suficiente para conversar com Evelyn Stuckman sobre o símbolo no post e depois encontrar Kit Myron se perguntou o que faria quando isso acontecesse quando encontrasse Kit será que devia confrontá-la ou abordá-la fazendo perguntas de forma delicada ou quem sabe não devesse aparecer talvez o melhor a fazer fosse mandar Fishman ligar cancelando o encontro depois que ela chegasse de forma que Myron pudesse segui-la até em casa meia hora depois Myron estacionou o carro em frente a uma casa simples de tijolinhos e telhados largos em uma rua que saia da Le Mans Avenue em Fort Lee Pegui-se ainda e ficou no carro mexendo no iPod Myron subiu o acesso que conduzia a casa antes mesmo que apertasse a campainha Evelyn Stuckman já estava com a porta aberta parecia ter uns cinquenta e poucos anos e seus cabelos encaracolados o fizeram pensar em Barbra Streisand no filme Nasce uma Estrela Senhorita Stuckman sou Myron Bullittar obrigado por me receber ela o convidou a entrar a sala tinha um sofá verde gasto um piano vertical de cerejeira clara e cartazes de show da House Power um deles mostrava a primeira apresentação da banda no Hollywood Bowl fazia mais de vinte anos estava autografado por Lex Ryder e Gabriel Weide a dedicatória escrita na caligrafia de Gabriel dizia para Oracy e Evelyn vocês são demais uau comentou Myron já me ofereceram dez mil dólares por esse cartaz eu bem que preciso do dinheiro mas disse ela interrompendo a frase no meio procurei seu nome no Google não acompanho basquete então não o conhecia de qualquer forma isso já faz muito tempo mas o senhor agora é empresário do Lex Ryder a gente é um pouco diferente mas sim eu trabalho com ele ela pensou um pouco nessa resposta venha comigo ela conduziu até os degraus que levavam ao subsolo da casa o fã de verdade era o meu marido Oracy o porão era bem acabado mas tinha um pé direito tão baixo que Myron quase não conseguia ficar em pé estava mobiliado com um futon cinza e um móvel preto de fibra de vidro com uma tv antiga fora isso todo o restante era dedicado a house power havia uma mesa dobrável do tipo que você aumenta puxando as laterais e encaixando um pedaço extra no meio quando precisa de mais lugares coberta de objetos relacionados a banda fotografias capas de discos pastas com partituras filipetas de show banquetas palhetas de guitarra camisetas bonecos Myron reconheceu uma camisa preta com botões de pressão Gabriel a usou num show que fizeram em Rustam informou ela havia também duas cabedeiras dobráveis e várias fotografias das aparições de Whitey publicadas pelos trapoides acho uma pena ele ter se complicado tanto depois daquela tragédia toda a lista de Snauben Horace ficou com o coração partido ele costumava estudar as imagens de Gabriel feita pelos paparazzi Horace era engenheiro sabe tinha o maior jeito para matemática e quebra-cabeças ela gesticulou na direção das imagens dos jornais são todas falsas o que quer dizer Horace sempre encontrava um jeito de provar que as fotos na verdade não eram de Gabriel como esta aqui Gabriel Wiley tinha uma cicatriz nas costas da mão direita Horace conseguiu o negativo original e o ampliou não havia cicatriz nenhuma nesta aqui ele aplicou uma equação matemática não me peça para explicar como e concluiu que o homem que estava calçando um sapato tamanho 42 Gabriel Wiley calça 44 Myron aqueceu sem dizer nada deve parecer estranho essa obsessão não na verdade não tem homem que acompanha seu time de futebol e outros gostam de corrida outros colecionam selos Horace adorava House Power e a senhora Evelyn sorriu eu acho que era fantástico mas não como horas era algo que nós dois fazíamos juntos acampávamos em frente aos locais dos shows diminuíamos as luzes de casa e ficávamos escutando as músicas tentando entender o verdadeiro significado das letras pode não parecer muito mas eu daria qualquer coisa por mais uma noite assim uma sombra atravessou o rosto de Evelyn Myron se perguntou se deveria fazer a pergunta e então decidiu que sim talvez devesse o que houve com Horace perguntou morreu em janeiro respondeu ela e sua voz saiu um pouco engasgada infarte estava atravessando a rua as pessoas acharam que ele estivesse sido atropelado mas Horace simplesmente caiu na faixa de pedestres e morreu assim do nada puf tinha só cinquenta e três anos começamos a namorar no ensino médio criamos dois filhos nesta casa tínhamos planos para a velhice eu havia acabado de me aposentar do emprego nos correios para podermos viajar mais ela lhe lançou um sorriso breve que dizia o que se há de fazer e olhou para o outro lado todos nós temos nossos tormentos cicatrizes e fantasmas mas todos nós sorrimos e fingimos que está tudo bem somos educados como desconhecidos encontramos com eles pelas ruas fazemos filas no supermercado e conseguimos ocultar a dor e o desespero trabalhamos duros fazemos planos e na maior parte das vezes vai tudo por água abaixo sinto muito pelo seu marido disse Myron eu não devia ter contado não tem problema nenhum sei que eu deveria me livrar das coisas deles vender tudo mas ainda não consigo sem saber o que dizer Myron optou por um clássico eu entendo ela forçou um sorriso mas se o senhor quer mesmo é saber sobre o símbolo se a senhora não se importar Evelyn Stockman atravessou a sala e puxou uma gaveta de um arquivo horas tentou desvendar o significado desse símbolo pesquisou o sânscrito chinês e hieróglifos essas coisas mas nunca descobriu a senhora se lembra de onde ouviu pela primeira vez o símbolo Evelyn levou a mão dentro do arquivo e puxou de lá o que parecia ser a capa de um CD o senhor conhece-se este álbum aqui? Myron examinou o objeto era a arte se é que essa é a palavra certa de uma capa de CD ele nunca tinha visto antes na parte superior estava escrito alta tensão e sob o título em letras menores horsepower ao vivo no Madison's Care Garden mas não era isso que o atraiu o olhar abaixo das letras havia uma estranha fotografia de Gabriel Wiley e Lex Ryder a foto os mostrava da cintura para cima umbo sem camisa de costas um para o outro e com os braços cruzados Lex à esquerda e Gabriel à direita os dois encarando com uma expressão penetrante o comprador em potencial de suas músicas pouco antes da tragédia com Alistair Snow eles iam gravar um álbum ao vivo disse Evelyn o senhor trabalhava com eles nessa época? Myron fez que não com a cabeça eu cheguei depois Myron não conseguia desgrudar os olhos da imagem Gabriel e Lex tinham passado o delineador nos olhos os dois tinham o mesmo espaço na foto Lex na melhor posição pois nosso olho naturalmente analisa o primeiro que está à esquerda ainda assim ao olhar para aquela imagem a pessoa era atraída quase que de maneira exclusiva para Gabriel Wiley como se houvesse um facho de luz iluminando a sua parte na fotografia Wiley era lindo de morrer e essa consideração Myron fazia com todo o respeito de um heterossexual seu olhar fazia mais que arder ele chamava exigia atenção insistia em ser encarado músicos de sucesso tem vários pontos fortes mas superastros do rock assim como seus semelhantes no esporte ou no cinema e no teatro tem também qualidades intangíveis era isso que havia transformado Gabriel de músico em lenda do rock ele era dono de um carisma quase sobrenatural causava uma reação arrebatadora no palco ou no dia a dia até mesmo ali na foto da capa de um CD jamais lançado era possível sentir sua força era mais do que mera beleza física aqueles olhos ardentes transmitiam sensibilidade tragédia raiva inteligência você sentia vontade de escutá-lo sentia vontade de saber mais ele é um espetáculo não é perguntou Evelyn é é verdade que o rosto dele ficou destruído não sei ao lado de Gabriel com a pose um pouco forçada demais estava Lex seus braços cruzados estavam tensos como se ele estivesse flexionando os bíceps tinha uma aparência mediana com traços um tanto banais talvez prestando alguma atenção fosse possível perceber que Lex era o mais sensato dos dois o mais consistente o mais estável resumindo o mais entediante Lex era o win centrado em comparação a hipnótico e volátil Young de Gabriel mas toda equipe duradoura precisa desse equilíbrio não não estou vendo o tal símbolo aqui disse Myron ele nunca chegou a entrar na capa Evelyn tornou-a levar a mão dentro do arquivo tirando de lá um envelope pardo fechado com o barbante segurou o barbante entre o polegar e o indicador parou e ergueu os olhos ainda não tenho certeza de que deveria mostrar isso aqui ao senhor senhora Starkman pode me chamar de Evelyn Evelyn a senhora sabe que Lex é casado com Suzy T não sabe? é claro que eu sei tem alguém tentando prejudicar Suzy e Lex também imagino estou tentando descobrir quem é e o senhor acha que esse símbolo é uma pista? sim talvez seja o senhor parece um homem de bem Myron aguardou eu já disse que Horace era um grande colecionador suas pressas preferidas eram os objetos únicos alguns anos atrás um fotógrafo Kirk Burgess entrou em contato com ele Burgess tirou uma fotografia que o senhor está vendo agora uma semana antes de Alistair não morrer certo mas ele tirou várias nesse mesmo dia é claro a sessão não foi longa acho que Gabriel queria alguma coisa mais ousada então em algumas fotos eles estavam nus o senhor se lembra alguns anos atrás de um colecionador que comprou um filme pornô com Marilyn Morrow para ninguém mais poder assistir? lembro bom foi mais ou menos isso que Otis fez ele comprou os negativos na verdade não podíamos gastar dinheiro nisso mas era esse o nível da dedicação que ele tinha a horsepower ela apontou para a capa que Myron estava segurando a foto que usaram aí era de corpo inteiro mas foi cortada ela desenrolou o barbante e abriu o envelope pardo puxou uma fotografia e mostrou-a para Myron ele olhou Lex e Gabriel tinham sido clicados nus mas as sombras eram de bom gosto e funcionavam como folhas de barreiras continuo sem entender está vendo a marca na na parte superior da coxa de Gabriel Evelyn lhe passou outra foto uma ampliação bem aproximada e ali estava bem perto da virilha de certa forma lendária de Gabriel White uma tatuagem uma tatuagem exatamente igual ao símbolo no post não é dele no Facebook de Sousa pasta 14 14 ainda faltavam duas horas para seu encontro com o kit no shopping Garden State Plaza a caminho do ponto de um ônibus perto da ponte George Washington Myron pôs Big City a par do que Evelyn Stuckman havia lhe contado que estranho comentou Big City estranho porque Big City tentou mudar de posição no banco do carona até ficar de frente para ele o senhor sabe que fui super tiete de bandas de rock durante muitos anos quando as lutas eram transmitidas pela rede WPIX canal 11 da região de Nova York Big City era conhecido como grande chefe mãe e formava dupla com Esperanza que lutava como pequena poncarontas juntas as duas haviam conquistado o campeonato intercontinental o que quer que intercontinental significasse nas lutas elas eram as moças do bem pequena poncarontas em geral já estava ganhando quando sua adversária má desferia algum golpe ilegal jogavam areia nos seus olhos usando algum objeto para bater nela atacavam em dupla que o juiz nunca percebia então com o público já descontrolado protestando aparentemente em vão contra as terrível injustiça que estava sendo cometida contra aquela gata grande chefe mãe soltava seu rugido pulava da corda de cima e libertava sua linda e flexível amiga das garras da adversária juntas com a multidão vibrando a seus pés pequena poncarontas e grande chefe mãe restabeleciam a ordem mundial e naturalmente defendiam seu título de campeãs intercontinentais muitíssimo divertido você era fã de bandas de rock? ah era sim senhor militar muito ela bateu os cílios Mairon balançou a cabeça eu não sabia já transei com vários astros do rock sei ela arqueou a sobrancelha direita vários senhor politar entendi até alguns dos seus preferidos aham mas eu seria incapaz de abrir a minha boca sua descrição em pessoa que ótimo mas sabe aquele seu guitarrista preferido do Dolby Brothers descrição big city certo desculpe só estava indo direto ao ponto eu segui os passos de Pamela de Barris Sweet Connie sabe daquela música do grande funk seguia Babby Brew a minha mentora Fema Galeães sabe quem é não Fema Galeães se considerava uma cartógrafa dos astros do rock sabe o que é isso ele tentou não revirar os olhos sei que um cartógrafo é alguém que desenha mapas isso mesmo senhor Boletar Fema Galeães desenhava mapas topográficos e topológicos dos corpos dos astros do rock Fema Galeães disse Myron começando a entender ela quase soltou um gemido como Fernão de Magaleães que inteligência senhor Moletar todo mundo se acha tão esperto os mapas delas são maravilhosos continuou em serem muito detalhados e precisos mostram cicatrizes piercings anomalias pelos e até regiões em que alguns desses astros são extremamente bem ou mal equipados sério? claro já ouvi falar em Cynthia do gesso ela fazia moldes em gesso dos pênis dos músicos falando nisso é verdade que dizem em relação aos líderes das bandas eles são sempre bem dotados ah exceto pelo líder de uma banda britânica muito famosa não vou dizer quem é mas o dele parece o de um filhote de gato essa conversa não vai chegar a algum lugar a um lugar importante senhor Moletar Feimale Galeães fez um mapa topográfico de Gabriel Weire ele era um homem lindo de rosto e de corpo mas não tinha tatuagem seu corpo não tinha marca nenhuma Mairon pensou um pouco sobre isso a foto de Evelyn Stockman foi tirada poucas semanas antes dele se tornar um recluso talvez ele tenha se tatuado depois de ela fazer o estudo do corpo dele eles chegaram ao ponto de ônibus pode ser disse Big City quando ela desceu o carro gemeu e balançou como nos créditos de abertura de Os Flinkstons quando Fred compra as costeletas de Brotossauro quer que eu pergunte a Fê? quero por favor tem certeza de que não quer que eu chame um táxi para você voltar? prefiro ir de ônibus senhor Boletar e lá se foi ela grande como um jogador de futebol americano e fantasiado de Batgirl ninguém sequer lhe deu atenção bem-vindos a tríplice fronteira entre Nova Jersey Nova York e Connecticut Os visitantes muitas vezes acham que os moradores da região são indiferentes frios e grosseiros mas a verdade é que eles são extremamente educados quando você mora em uma região congestionada aprende a respeitar o espaço dos outros a lhes dar privacidade ali você podia ficar cercado de gente e mesmo assim aproveitar o fato de estar sozinho o shopping garden state plaza era uma área de mais de 185 mil metros quadrados situada no epicentro do mundo varejista Paramos Nova Jersey a palavra Paramos vem do idioma dos índios LENAP e significa lugar de solo fértil ou seja abre um espaço para uma mais mega store Paramos tem mais lojas do que qualquer outra região dos Estados Unidos e Myron desconfiava de que o segundo lugar nesse ranking nesse mesmo se aproximasse do vencedor ele entrou no estacionamento e olhou para o relógio ainda faltava uma hora para o que fora combinado com o kit sua barriga roncou ele deu uma olhada nas alternativas que o shopping oferecia sentiu as artérias ficarem rígidas com a lista de fast foods Chiles Johnny Rockets Joe's American Bar e Grill Nathan's and Hamels KFC McDonald's Sparrow Blampel Subway abre-se parênteses Myron desconfiava de que as duas últimas na verdade fossem a mesma lanchonete fecha-se parênteses acabou escolhendo o California Pizza Kitchen ignorou a sugestão da gersonete e que tentou lhe empurrar uma entrada junto com um sorriso e depois de passear os olhos por todas as coberturas de pizzas imagináveis do mundo inteiro carne seca da jamaica frango tailandês berinjela japonesa escolheu uma boa e velha peperoni a moça pareceu desapontada shopping a shopping aquele ali era gigantesco mas pensando bem o que faz a maior parte dos shoppings é destacar a deprimente semelhança no interior de todos eles gap old nave banana republic jata se penny north d'orstrom masses burluston cinemas da cadeia amc essas coisas havia estranhas lojas especializadas ultra específicas como uma que vendia velas e outra que os tentava um nome mais metido e besta imbecil do mundo arte do barbear como uma loja dessas conseguia sobreviver Mairon reparou nos quiosques repugnantes montados nos corredores pelo menos quatro deles vendiam brinquedos operados por controle remoto e tinham algum palhaço fazendo um helicóptero voar por cima das pessoas sim quatro mas quem já viu alguma criança brincar com uma coisa dessas havia ainda quiosques no palácio dos perfumes e do pagode dos piercings quando Mairon estava se encaminhando para o carrossel viu que o quiosque mais detestável desonesto e ceboso de todos os falsos caçadores de talentos e modelos que arregalavam os olhos e aportavam todos que podiam com frase como nossa você tem o visual que nós estamos procurando já pensou em ser modelo? Mairon ficou parado observando aqueles artistas da farsa ávidos por comissões em sua maioria mulheres bonitas de vinte e poucos anos abordarem os passantes imaginou que aquilo que procuravam não era exatamente um look mas alguma cicatriz indicativa de lobotomia só tendo passado por uma cirurgia dessas ou sendo ingênua demais uma pessoa aceitaria entrar para a agência de talentos e pagar quatrocentos dólares por um book fotográfico para começar a posar para catálogos importantes e estrelar comerciais de tv imediatamente ah tá bom esse comercial de tv por acaso vem num kit junto com um baú cheio de moedas de ouro Mairon não sabia o que era mais deprimente o fato daquelas jovens traficantes de sonhos não se importarem em explorar o desejo por fama dos outros ou o fato de as vítimas serem tão carentes a ponto de caírem naquele golpe chega Mairon sabia que estava apenas adiando um problema kit chegaria dali a quinze minutos pensou em matar o tempo que faltava na Spencer's Gifts a loja preferida dele e a de Brad quando eram crianças ela era cheia de lembrancinhas que aludiam a cerveja copinhos com desenhos decorosos mensagem pregando sexo seguro e cartazes que brilhavam no escuro pensou de novo na última vez em que vira Brad e Kit pensou no que tinha feito pensou na expressão confusa e magoada no rosto de Brad pensou na forma como o sangue havia escorrido por entre os dedos de Kit expulsou da mente essa lembrança e foi se posicionar onde Kit não o visse pensou em comprar um jornal para esconder o rosto mas nada chamaria mais atenção em um shopping do que uma pessoa lendo quinze minutos depois enquanto Mairon se escondia atrás de um manequim da Foot Locker para vigiar o carrossel Kit chegou pasta quinze quinze o jardim em particular de Wynn aterrizou na única pista do aeroporto de Fox Hollow uma limusine preta o aguardava Wynn deu um beijo suave em sua comissária de bordo Mee e desceu a escada do avião a limusine o levou até a penitenciária federal de Williamsburg Pensilvânia que abrigava os piores dos piores detentos federais um guarda cumprimentou Wynn e o fez passar pela ala de segurança máxima do presídio até o bloco G ou como era mais conhecido o corredor da máfia John Gutt havia cumprido pena ali Al Capone também Wynn entrou na sala de visitas do complexo sente-se por favor disse o guarda Wynn se sentou as regras são as seguintes disse o guarda não é permitido apertar a mão não é permitido abraçar não é permitido nenhum contato físico de qualquer tipo beijo de língua pode? perguntou Wynn o guarda franziu o senho mas foi sua única reação Wynn tinha conseguido marcar aquela visita bem depressa o guarda sem dúvida concluíra que se tratava de um homem importante os detentos enquadrados em Limesburg como fase 1 ou fase 2 só tinham direito a visitas por vídeo os detentos da fase 3 podiam receber visitas sem contato físico só os da fase 4 e não estavam claro como se chegava a ela podiam ter feito o que se chama de visitas por contato dos familiares Frank Ash é ex-chevão da mafia em Manhattan tinha sido promovido a fase 3 especialmente para a visita de Wynn por Wynn tudo bem ele não estava interessado em ter nenhuma intimidade com Frank apesar da porta foi aberta quando Frank Ash entrou na área de visitas arrastando as correntes que lhe prendiam os tornozelos e usando o macacão laranja do presídio até Wynn ficou surpreso em seus dias de glória que provavelmente haviam durado mais de duas décadas Frank tinha sido um chefão das máfias antigas decidido e mortal costumava ser um homem forte de peito largo que vestia ternos feitos de um misto de poliéster e veludo tão cafonas que chamariam atenção até se fossem usados durante uma feira de tratores seu nome causava medo ele tinha sido um assassino perigoso com muitas mortes no currículo e nenhum arrependimento por elas havia boatos que Scorsese pensava em fazer um filme sobre sua vida e de que Tony e Soprano de certa forma foram inspirados em Frank com a diferença de que Frank não amava a família nem tinha qualquer das características quase humanas do personagem mas a prisão fazia um homem murchar Ash devia ter perdido uns 20 ou 25 quilos parecia estenuado seco como um graveto velho e frágil Frank Ash estreitou os olhos para ver melhor seu visitante e tentou sorrir Winston Harney Lockwood III disse ele o que está fazendo aqui? tudo bem Frank até parece que você quer saber não não eu sempre me preocupei com seu bem estar Frank Ash deu uma risada um pouco forçada e longo demais sorte sua eu nunca ter pegado você meu irmão sempre me impediu sabia? Wynn sabia fitou os olhos escuros do prisioneiro e tudo o que viu foi um vazio agora estão me dando antidepressivos disse Frank como se tivesse lido os pensamentos de Wynn dá pra acreditar? estou sendo controlado para não cometer suicídio não vejo de que isso adianta Wynn não sabia se ele estava se referindo a tomar o remédio ou se matar ou mesmo a tentar evitar o suicídio tampouco estava ligando para isso quero pedir um favor disse Wynn nós algum dia fomos amigos? não então um favor repetiu Wynn do tipo você me faz um e eu lhe faço outro isso pôs Frank Ash a refletir ele fungou e limpou o rosto com uma das mãos outrora gigantescas do cabelo que antes apenas tinha entradas havia restado grandes tufos nas laterais sua pele que sempre fora bem morena exibia agora o mesmo tom cinza de uma rua de calçamento depois da chuva e o que faz você pensar que preciso de algum favor? Wynn não respondeu a essa pergunta não havia motivos para rodeio como foi que seu irmão conseguiu escapar de ser indiciado? e isso que você quer saber? Wynn não disse nada que diferença faz? faça essa gentileza Frank como? você conhece Herman? ele tinha classe eu tinha um cara de carca mano quem tinha classe era Gott não tinha nada Gott parecia um cogumelo vestido com ternos caros Frank Ash então virou o rosto para o outro lado os olhos estavam cheios d'água tornou a levar a mão ao rosto começou com outra fungada e então a expressão de homem assustador se desfez ele começou a chorar Wynn esperou que ele se recompusesse Ash chorou mais um pouco tem um lenço de papel ou algo assim? perguntou ele finalmente use a manga laranja fluorescente disse Wynn você sabe como é estar aqui dentro? Wynn não disse nada eu fico sentado sozinho em uma cela de cinco metros quadrados passo vinte e três horas por dia lá dentro sozinho é lá que faço minhas refeições é lá que eu cago quando saio para a minha única hora no pátio não tem ninguém lá passo o dia sem ouvir a voz de qualquer pessoa às vezes tento conversar com os guardas eles não respondem um dia sim ou outro também fico sentado sozinho sem falar com ninguém é assim que vai ser até que eu morra ele recomeçou a soluçar Wynn ficou tentando sacar seu violino imaginário mas se conteve o cara estava falando parecia que precisava falar isso era bom mesmo assim perguntou quantas pessoas você matou Frank Frank parou de chorar por alguns instantes eu mesmo quantas mandei matar você escolhe aí você me pegou pessoalmente devem ter sido uns vinte ou trinta caras parecia que ele estava falando da quantidade de multas de trânsito das quais tinha conseguido se livrar a cada segundo que passa sinto mais pena de você disse Wynn senhor Frank ficou ofendido não demonstrou nada sabe de uma coisa engraçada Wynn ele se inclinava para frente ao falar desesperado por qualquer tipo de conversa ou contato era incrível o que acontecia aos seres humanos mesmo os seres humanos tão desumanos quanto Frank Cash quanto ficavam sozinhos desenvolvia uma carência por outros seres humanos tem tudo a minha atenção Frank você se lembra de um dos meus rapazes Bobby Fern hum talvez um gordo alto que cafetinava menores de idade no Mitch Park em Dick Street Wynn lembrou o que tem ele você está me vendo chorar aqui dentro não é não tento mais esconder quer dizer de que adianta você sabe do que estou falando eu choro e daí a verdade é que sempre chorei só que antes eu me escondia até mesmo quando ainda estava solto também não sei porquê eu gostava da sensação de poder machucar outras pessoas então não era isso aí um dia eu estava assistindo aquele seriado caras e caretas sabe qual? o do garoto que está com aquela doença que faz tremer Michael J. Fox isso eu adorava esse seriado a irmã dele Mallory era uma gostosona aí eu estava assistindo a caras e caretas devia ser a última temporada e o personagem do pai teve um enfarte fiquei meio triste sabe meu pai morreu assim não era nada demais quer dizer era só um seriado mas eu comecei a chorar feito um bebê isso acontecia o tempo todo aí eu inventava uma desculpa e saia nunca deixava ninguém ver você sabe como são as coisas no meu mundo é, sei então um dia quando eu saí desse jeito Bob me surpreendeu e me viu chorando Frank abriu um sorriso Bob e eu nos conhecíamos havia muito tempo a irmã dele foi a primeira menina que me deixou avançar o sinal eu estava no oitavo ano da escola foi incrível ele pareceu distante perdido naquela lembrança enfim Bob apareceu e me viu chorando e nossa você precisava ter visto a cara dele ele não sabia o que fazer jurou várias vezes que não ia contar para ninguém disse que eu não precisava me preocupar que ele mesmo chorava o tempo todo eu amava o Bob ele era um homem de bem ótima família então pensei em deixar passar sabe você sempre foi um cavaleiro disse Wayne é bom eu tentava ser mas depois disso sempre que eu me encontrava com Bob ficava sei lá envergonhado entende ele não fazia nem dizia nada mas dava para ver que ficava nervoso quando me via não queria me olhar nos olhos esse tipo de coisa e Bob ria muito sabe tinha um sorriso largo uma risada alta e aí quando ele ria eu achava que talvez estivesse gozando com a minha cara entende o que estou dizendo então você o matou disse Wayne Frank aqui é seu é uma linha de pesca em volta do pescoço não uso muito isso quase arranquei a cabeça dele mas me diga alguém pode me culpar Wayne abriu os braços com as mãos espalmadas como é que alguém poderia culpar você Frank tornou a dar outra sonora risada que prazer esta sua visita ah sim muito divertida Frank riu um pouco mais ele só queria conversar Wayne pensou novamente na verdade era uma situação patética aquele homem que tempos atrás era uma verdadeira montanha estava agora destruído desesperado e Wayne podia se aproveitar desse fato você disse que Herman tinha classe que aparentava estar mais dentro da lei do que você é é e daí pode explicar melhor você viu sabe como era Herman queria toda essa coisa de legitimidade queria frequentar festas elegantes e jogar golfe em clubes tradicionais como o seu montou um escritório e um belo arranha-céu no centro de Manhattan investia dinheiro sujo em negócios de verdade como se isso tornasse o dinheiro limpo ou algo assim depois já mais perto do fim Herman só queria administrar jogos de azar e agiotagem adivinhem por quê porque eram menos violentos arriscou Wayne não na verdade são até mais violentos porque é preciso coletar o dinheiro e tal Frank Ash se inclinou para frente e Wayne pôde sentir o fedor do seu hálito ele sentia que estava agindo dentro da legalidade com os jogos de azar e a agiotagem os cassenos trabalham com jogos de azar e estão dentro da lei os bancos emprestam dinheiro legalmente então por que Herman não podia fazer a mesma coisa e você eu cuidava do resto putas drogas essas coisas mas vou dizer uma coisa dou o meu rabo se esse antidepressivo que estão me dando aqui não for mais forte do que cocaína e não vou nem comentar esse negócio de as putas serem ilegais é a profissão mais antiga do mundo e se você pensar bem qual é o homem que nunca pagou por sexo Wayne não discordou mas por que você veio até aqui perguntou Frank com um sorriso o que tornava a situação ainda mais sinistra Wayne se perguntou quantas pessoas tinham morrido logo depois de ver aqueles dentes ou talvez eu devesse perguntar no calo de quem Myron foi bizar dessa vez estava na hora de mostrar suas cartas no de Evan Crisp uma resposta fez Frank arregalar os olhos ui pois é Myron encontrou Crisp foi Crisp é quase tão mortífero quanto você disse Frank obrigado pelo elogio cara você contra Crisp deve ser divertido assistir posso lhe enviar o dvd uma sombra percorreu o rosto de Frank Evan Crisp é um dos motivos de eu estar aqui disse ele devagar como assim um de nós tinha que dançar Herman ou eu por causa da lei sobre crime organizado precisavam de um bode expiatório bode expiatório pensou Wayne aquele homem havia matado uma pessoa por tê-lo visto chorar e nem sabia ao certo quantas outras haviam morrido por suas mãos e ainda assim se sentia um bode expiatório então era Herman ou eu Crisp trabalhava para Herman de repente todas as testemunhas que iam depor contra Herman sumiram ou voltaram atrás no que tinham dito as minhas dão fim de papo e aí você foi condenado pelos crimes Frank tornou-a se inclinar para frente virei o bode expiatório enquanto isso Herman segue tocando a vida feliz e legitimamente disse Wayne é concordo Frank seus olhares se cruzaram por um instante Frank meneou a cabeça bem de leve para Wayne Evan Crisp hoje em dia trabalha para Gabriel White disse Wayne você sabe quem é? White sei claro a música dele é uma grandissíssima bosta o Myron é agente dele? não do cara que toca com ele o Lex não sei das quantas não é? ou sem o menor talento alguma ideia do motivo de Crisp estar trabalhando para Gabriel White Frank sorriu com uns dentinhos que pareciam balas de tic tac Gabriel White costumava estar em todas pó putas mas principalmente jogos de azar Wayne arqueou uma das sobrancelhas pode continuar? e o meu favor já está feito nada mais foi dito em relação a isso nem era preciso White devia muito dinheiro a Herman disse Frank em determinado momento isso antes de ele começar a viver recluso feito Harvard Hungers uns 15 ou 20 anos atrás ele ficou devendo mais de meio milhão de dólares Wayne passou alguns instantes refletindo sobre essa informação existem boatos de que alguém desfigurou o rosto de White Herman é que não foi disse Frank sacudindo a cabeça ele não é burro a esse ponto White não sabe cantar mas tem um rosto que é capaz de abrir um sutiã a 10 metros de distância então não Herman não iria estragar a mercadoria um homem soltou um grito no corredor o guarda junto à porta não se moveu Frank tampouco os gritos continuaram ficando mais altos e então foram interrompidos como se alguém tivesse apertado um botão você tem alguma ideia de que porque Crisp estaria trabalhando para White indagou Wayne ah duvido que ele esteja trabalhando para White diz Frank sabe o que eu acho Crisp está lá amando de Herman provavelmente está por perto para garantir que o roqueiro vai pagar o que deve Quim se recostou na cadeira e cruzou as pernas então você acha que seu irmão continua envolvido com Gabriel White por que motivo Crisp estaria vigiando White nós achamos que talvez Evan Crisp tivesse passado a viver dentro da lei que talvez tivesse acomodado e aceitado o emprego como segurança na casa de um recluso Frank tornou a sorrir é posso entender que vocês achariam isso mas estou errado nós nunca passamos a viver dentro da lei Wayne a única coisa que acontece é que ficamos mais hipócritas o mundo é uma briga de cachorro grande alguns são devorados outros não todos nós incluindo seu amiguinho Myron seríamos capazes de matar um milhão de desconhecidos para proteger as poucas pessoas que amamos a qualquer um que disser o contrário é um mentiroso nós fazemos isso diariamente de uma forma ou de outra você pode comprar aquele belo par de sapatos ou então pode usar o mesmo dinheiro para salvar algumas crianças africanas que estão morrendo de fome mas acaba sempre comprando sapatos a vida é assim nós todos matamos quando achamos que isso se justifica a família de um homem está passando fome e ele sabe que o outro tem pão então ele vai lá mata o cara e rouba a comida para salvar os filhos e vai fazer de novo se precisar mas os ricos não precisam matar por causa de um pedaço de pão entende então eles dizem ah matar é errado inventam regras para que ninguém os machuque ou pegue os milhões de pães que eles estão guardando para si próprios e para sua família de balofos está me entendendo a moral é um conceito subjetivo disse Wynn reprimindo um bocejo com um gesto exagerado mas que sacada filosófica hein Frank Frank deu uma risadinha eu não recebo muitas visitas estou gostando maravilha então me diga o que Crispy e seu irmão estão tramando verdade verdadeira não sei mas isso talvez explique de onde vem a boa parte do dinheiro de Herman quando os caras da polícia caírem em cima de nós eles congelaram todos os nossos bens Herman tinha alguém com dinheiro suficiente para pagar o advogado e também para pagar Crispy ora esse alguém poderia ser muito bem Gabriel White por que não será que você poderia perguntar para Herman disse Frank em seguida fazendo o que não com a cabeça ele não vem muito me visitar ah que pena vocês eram tão próximos foi nessa hora que o Wynn sentiu a dupla vibração do celular era uma configuração de vibração específica para emergências tirou o aparelho do bolso leu a mensagem de texto e fechou os olhos Frank Ash o encarou más notícias? é você vai ter que ir embora? Wynn se levantou vou ei Wynn volte outras vezes tá? é bom conversar assim mas ambos sabiam que o Wynn não iria voltar lamentável 23 horas por dia sozinho dentro de uma cela não se devia fazer isso com o homem pensou Wynn nem mesmo com o pior dos homens o que se devia fazer era levá-los até o fundo por uma arma em sua nuca e meter duas balas em sua cabeça antes de você puxar o gatilho o homem em questão iria implorar pela própria vida mesmo que fosse tão mal quanto Frank era sempre assim o instinto de sobrevivência vinha à tona quando vinham a cara da morte os homens imploravam pela própria vida qualquer um apesar disso abater o animal era mais barato mais sensato e no final das contas mais humano Wynn meneou a cabeça para o guarda e voltou depressa para o seu jardim pasta 16 16 Miron ficou observando o kit ela andava pelo shopping a passos hesitantes como se tivesse medo de o chão ceder sobre seus pés seu rosto estava pálido as sardas que costumavam ser sua marca registrada haviam se apagado mas não de uma forma saudável ela não parava de franzir a testa e piscar os olhos como se alguém houvesse erguido a mão e ela se preparasse para o tapa durante alguns instantes Miron simplesmente ficou ali parado a acústica metálica do shopping rugindo em seus ouvidos e fazendo-o lembrar a época em que Kit jogava tênis e era tão confiante tão segura de si que só de olhar para ela qualquer um teria certeza de seu futuro brilhante veio a sua mente em vez que levar a Suzy Kit a um shopping como aquele durante um tempo livre em que as duas tiveram antes de um torneio em Albany os dois futuros prodígios do tênis tinham passeado como duas bem como duas adolescentes durante aquele curto período elas deixaram se fingir de adultas começaram a usar tipo em todas as frases e falar alto e rir das coisas mais bobas do mundo exatamente como qualquer outra garota da idade delas seria banal demais ficar imaginando em que momento tudo havia saído tão errado Kit começou a balançar a perna direita seus olhos chispavam de um lado para o outro Myron precisava decidir deveria se aproximar aos poucos ou simplesmente esperar e segui-la de volta até o carro seria melhor tentar um confronto direto ou algo mais sutil quando ela lhe deu as costas Myron começou a andar em sua direção apressou o passo com medo que ela se virasse e visse sair escorrendo tomou a direção de um canto entre as messes e a wet cell pretzels posicionando-se de modo a evitar qualquer fuga rápida estava a dois passos de Kit quando sentiu a vibração do celular ela começou a se virar para ele como se sentisse sua aproximação prazer em revê-la Kit Myron disse ela recuando como se tivesse levado um tapa o que está fazendo aqui precisamos conversar a boca da cunhada se escancarou o que como foi que você me achou onde está Brad espere um pouco como sabia que eu iria estar aqui não consigo entender ele falou depressa querendo passar logo por essa parte encontrei crush disse a ele para ligar e marcar com você onde está Brad preciso ir embora Kit começou a passar por ele Myron entrou no caminho ela tentou desviar para a direita Myron assegurou largue meu braço onde está meu irmão porque você quer saber a pergunta o fez hesitar não sabia direito o que responder só quero conversar com ele por quê como assim porque ele é meu irmão e meu marido disse ela subitamente defendendo a própria posição o que você quer com ele já disse só quero conversar com ele para quê para podermos inventar mais coisas sobre mim inventar eu fui você quem disse que eu aquilo não estava ajudando ele se obrigou a parar olha sinto muito por tudo pelo que disse pelo que fiz quero deixar tudo isso para trás quero me redimir Kit balançou a cabeça atrás dela o carrossel recomeçou a rodar havia umas 20 crianças no brinquedo alguns pais acompanhavam os filhos e ficavam ao pé ao lado dos cavalinhos a maioria porém olhava de longe com a cabeça se movimentando em pequenos círculos para acompanhar as crianças sempre que o filho passava o rosto do pai ou da mãe tornava-se iluminar por favor pediu Myron Brad não quer ver você seu tom era o de um adolescente petulante mas mesmo assim as palavras o feriram ele disse isso ela balançou a cabeça confirmando ele tentou encará-la mas o olhar de Kit ia em todas as direções menos na dele Myron precisava dar um passo atrás e controlar as próprias emoções esqueça o passado esqueça o que aconteceu tente estabelecer contato com ela queria poder mudar o que aconteceu disse Myron você não imagina quanto me arrependo de tudo isso não tem mais importância eu preciso ir embora estabelecer contato pensou ele preciso estabelecer contato com ela você de vez em quando pensa em arrependimentos Kit quer dizer às vezes deseja poder voltar atrás e fazer só uma coisinha de forma diferente para que tudo todo o seu mundo fique de outro jeito como virar a direita em vez de a esquerda em uma estrada como seria se você não tivesse segurado aquela raquete de tênis quando tinha que idade três anos se eu não tivesse lesionado o joelho não tivesse virado a gente e você não tivesse conhecido Brad você às vezes pensa nessas coisas ele podia estar dizendo isso como um estratagema ou uma frase ensaiada mas ainda assim era verdade falar aquilo o deixou exausto por alguns instantes os dois simplesmente ficaram ali parados sentindo que seu mundo havia silenciado enquanto o burburinho do shopping prosseguia ao redor quando Kit enfim falou sua voz foi suave não é assim que funciona não é assim que funciona o que arrependimentos todo mundo tem disse ela olhando para longe mas ninguém iria querer voltar atrás se eu tivesse virado a direita ao invés da esquerda ou se nunca tivesse segurado uma raquete bom não teria conhecido Brad e nós nunca teríamos tido Mickey ao pronunciar o nome do filho seus olhos se encheram de lágrimas quaisquer que tenham sido as outras coisas que aconteceram eu jamais voltaria atrás e pôria isso em risco se eu mudasse uma coisinha sequer talvez até que tirasse uns dez em matemática na quinta série em vez de oito e meio talvez essa reação em cadeia mudasse um espermatozoide ou um óvulo e nesse caso Mickey não insistiria entendeu ouvir falar no sobrinho que ele não conhecia foi como ter o coração laçado ele tentou manter a voz sobre controle como ele é por alguns instantes a viciada em drogas desapareceu assim como a tenista e o rosto de Kit ganhou cor ele é o garoto mais incrível do mundo ela sorriu mas Myron pôde ver a devastação por trás do sorriso é inteligente é forte é gentil ele me deixa maravilhada todos os dias adora jogar basquete completou ela deixando escapar uma risadinha Brad diz que talvez jogue melhor do que você eu adoraria vê-la jogar as costas dela se retezaram e seu semblante se fechou como um portão que bate isso não vai acontecer ele estava perdendo o contato era hora de mudar novamente de estratégia porque você postou não é dele no facebook de Suzy que história é essa reagiu ela mas faltou convicção a sua voz ela abriu a bolsa e começou a revirar seu conteúdo Myron espiou por cima dela e viu dois maços de cigarros amassados ela pegou um cigarro e levou a boca erguendo os olhos para ele como se o desafiasse a algum comentário ele não fez ela começou a se dirigir para a saída Myron foi atrás pare com isso Kit já sei que foi você preciso fumar os dois seguiram em frente passando entre um McDonald's e um Herbert Tuesday o McDonald's tinha uma estátua chamativa do Ronald McDonald sentado dentro de um dos cubículos da mesa pintado com tintas excessivamente brilhantes Ronald estampava um largo sorriso e dava a impressão de que poderia piscar quando você passasse Myron se perguntou se aquela estátua fazia as crianças terem pasadelos porque quando Myron não sabia o que fazer ficava se perguntando coisas desse tipo Kit já estava com o isqueiro a postos deu uma tragada funda de olhos fechados e soltou uma longa espiral de fumaça carros passavam devagar em busca de vagas ela deu outra tragada Myron aguardou Kit eu não deveria ter postado aquilo disse ela pronto confirmado e porque postou então a boa e velha vingança eu acho quando eu estava grávida ela disse para o meu marido que o filho não era dele e você decidiu fazer a mesma coisa uma tragada pareceu uma boa ideia na hora as três e dezessete da manhã não era de espantar você estava muito doida o que errado nada não eu escutei Kit balançou a cabeça jogou o resto do cigarro no chão e esmagou com o pé isso não é da sua conta não quero que você faça parte da nossa vida Brad também não quer alguma coisa brilhou em seu olhar tenho que ir embora ela se virou de volta para dentro do shopping mas Myron pôs a mão em seu ombro o que mais está acontecendo Kit tire a mão de mim ele não tirou olhou para ela e viu que mesmo que tivesse conseguido estabelecer algum contato antes ele já não existia ela agora parecia um animal acuado um animal acuado e agressivo tire a mão de mim não há menor chance de Brad estar aceitando bem essa situação que situação nós não o queremos em nossa vida você pode até querer esquecer o que fez conosco escute tá bom tire a mão de mim agora não havia como conversar com ela sua irracionalidade o irritava Myron sentiu o sangue ferver pensou em todas as coisas terríveis que ela havia feito como havia mentido como havia levado seu irmão para longe lembrou-se dela tomando um pico na veia na boate e depois pensou nela com Jerry Fishman quando falou sua voz estava alterada será que você queimou tantos neurônios assim Kit do que você está falando ele chegou mais perto deixando o rosto a poucos centímetros do dela falou entre os dentes cerrados eu encontrei você pelo seu traficante você foi procurar Lex para arrumar droga foi isso que Lex disse pelo amor de Deus vá se olhar no espelho disse Myron sem conseguir mais conter a própria repulsa vai mesmo tentar me dizer que não está usando drogas os olhos dela se encheram de lágrimas quem é você meu terapeuta de reabilitação pensei em como consegui encontrá-la os olhos de Kit se estreitaram ela não estava entendendo Myron aguardou então ela entendeu ele confirmou balançando a cabeça sei o que você fez na boate disse ele tentando não perder o controle tenho tudo filmado até ela balançou a cabeça você não sabe de nada eu sei o que vi seu filho da puta agora entendi ela enxugou as lágrimas dos olhos você quer mostrar para o Brad não é? o que? não não estou acreditando você me filmou? eu não a boate é um vídeo de segurança e você correu atrás seu desgraçado olha não fui eu quem caiu de boca num cara na boate em troca de um pico disparou Myron ela deu um passo para trás como se ele a houvesse esbofeteado que idiota ele tinha se esquecido do próprio alerta com desconhecido sempre sabia o que dizer o que perguntar mas quando se trata da própria família as coisas sempre dão errado não é? eu não queria olha Kit eu quero ajudar quero mesmo seu mentiroso diga a verdade só desta vez estou dizendo a verdade eu quero ajudar não em relação a isso do que você está falando? Kit tinha um sorriso obscuro e nervoso de bem de uma viciada procura de sua dose o que você diria se visse Brad de novo? diga a verdade isso o fez hesitar afinal de contas o que ele estava querendo ali? Wynn sempre o alertava para não tirar os olhos do prêmio para se ater aos objetivos primeiro objetivo Suzy havia lhe pedido para encontrar Lex cumprido segundo objetivo Suzy queria saber quem tinha postado o não é dele no seu perfil cumprido será que Kit por mais alterada pelas drogas que estivesse não tinha certa razão? o que ele diria se visse Brad? pediria desculpas e tentaria uma reconciliação é claro mas e depois? será que guardaria o segredo sobre o que tinha visto naquele vídeo? foi o que pensei a expressão no rosto de Kit era de tanto triunfo e superioridade que mais do que qualquer outra coisa no mundo ele teve vontade de lhe dar um tabefe no meio da cara você iria dizer que sou uma vagabunda? não acho que teria de dizer nada para ele, Kit o vídeo meio que fala por si você não acha? então foi ela quem lhe deu um tapa na cara as drogas não tinham prejudicado os reflexos de uma ex-grande atleta o tapa ardeu e o som ecoou no ouvido de Myron Kit começou a tentar passar por ele outra vez com a bochecha já ficando avermelhada Myron estendeu a mão e segurou seu cotovelo talvez com uma força um pouco excessiva apertou mais do que podia atingir um ponto de pressão ela fez uma careta e disse ai está me machucando está tudo bem senhora? Myron se virou dois seguranças do shopping se aproximavam ele largou o cotovelo da cunhada ela correu para dentro do shopping Myron ameaçou ir atrás mas os seguranças ficaram no caminho não é o que parece disse-lhes Myron os seguranças eram jovens demais para revirar os olhos do jeito cansado que essa frase mereceria mas tentaram sinto muito senhor mas nós não havia tempo para explicações Myron lhe deu uns dible pela direita e passou correndo ei alto lá mas ele não parou saiu em disparada pelo corredor do shopping com seguranças atrás dele parou perto do carrossel olhou para a esquerda em direção a Spencer Kifts para a frente em direção a Marcis para a direita em direção a Starbucks nada Kit havia desaparecido outra vez mas quem sabe fosse melhor assim talvez fosse hora de reavaliar a situação de entender o que ele deveria fazer os seguranças o alcançaram um deles parecia estar prestes a se jogar em cima dele para imobilizá-lo mas Myron ergueu as mãos em um gesto de quem se rende acabou parceiros estou indo embora a essa altura mais oito seguranças haviam aparecido mas ninguém quis criar confusão apenas o acompanharam até o lado de fora e esperaram que entrasse no carro parabéns Myron pensou ele você realmente soube lidar com a situação mas pensando bem o que lhe restava a fazer ele queria ver o irmão mas seria certo forçar a barra já havia esperado dezesseis anos podia esperar um pouco mais era melhor deixar Kit para lá tentar entrar em contato com Brad por e-mail ou por intermédio do pai algo assim o telefone de Myron emitiu um bip ele deu um pequeno aceno para os seguranças e enfiou a mão no bolso para pegar o aparelho o identificador de chamada exibia Lex Ryder alô ai meu Deus Lex por favor venha logo ele pediu chorando eles estão saindo com a maca Lex calma foi culpa minha ai meu Deus Suzy o que tem Suzy você deveria ter deixado isso quieto está tudo bem com Suzy por que você não deixou isso quieto mais choros e soluços Myron sentiu um medo gelado invadir seu peito Lex por favor me escute preciso que você fique calmo para me dizer o que está acontecendo venha logo onde você está Lex recomeçou a soluçar Lex eu preciso saber onde você está ouviu-se um ruído de alguém engasgando mais soluços e depois duas palavras na ambulância foi difícil fazer Lex falar mais Myron conseguiu saber que Suzy estava sendo levada às pressas para o centro médico Saint Anne é só ele mandou uma mensagem para o Wim e ligou para a esperança já estou sabendo disse esperança Myron tentou localizar o hospital no seu GPS mas suas mãos não paravam de tremer para que ele digitasse depois o GPS demorou a conectar o satélite e quando ele começou a dirigir uma porcaria de dispositivo de segurança não o deixou baixar a atualização ele ficou preso no trânsito na Nova Jersey Turpin Pike e começou a buzinar e acenar para as pessoas feito um louco a maioria dos motoristas sequer lhe deu atenção alguns pegaram um celular provavelmente para avisar a polícia que tinha um maluco surtando por causa do trânsito Myron ligou para a esperança alguma notícia o hospital não dá informações por telefone tá me ligue se souber de alguma coisa devo chegar lá daqui uns 10 ou 15 minutos levou 15 ele entrou no estacionamento lotado e confuso do hospital deu algumas voltas depois resolveu mandar tudo as favas estacionou em fila dupla prendendo outro carro e deixou a chave na ignição correu até a entrada passou por um grupo de fumantes com roupa hospitalar e entrou no pronto-socorro parou na recepção atrás de três pessoas que aguardavam e ficou passando o peso de um pé para o outro como um menino de seis anos apertado para fazer xixi por fim chegou a sua vez ele disse por que estava ali a mulher atrás do balcão o encarou com uma expressão implacável de javiantes o senhor é parentes? perguntou ela com um tom que só um computador poderia deixar mais inexpressível sou agente amigo íntimo dela ela só deu um suspiro de quem ouvia isso todos os dias Myron percebeu que aquilo seria perda de tempo seus olhos começaram a vasculhar o recinto à procura de Lex da mãe de Suzy de alguém no canto mais afastado ficou surpreso ao ver Lauren Muz chefe do departamento de investigação criminal do condado Myron conhecera Muz alguns anos antes quando uma adolescente chamada Amy Biel tinha desaparecido Muz já havia sacado seu bloquinho e fazia anotações enquanto conversava com alguém que permanecia oculto atrás da quina Muz ela se virou para ele Myron deu um passo para a direita opa ela estava interrogando Lex que parecia muito pior do que péssimo o rosto completamente pálido o olhar perdido o corpo apoiado sem qualquer firmeza contra a parede Muz fechou o bloquinho e andou na direção de Myron era uma mulher baixa com um pouco mais de um metro e meio enquanto Myron tinha um metro e noventa e três ela parou bem na sua frente ergueu os olhos e o encarou Myron não gostou do que viu como está Suzy? perguntou ele está pasta 17 17 tinha sido uma overdose de heroína Muz explicou a situação para Myron que permaneceu parado ao lado dela com a visão embaçada balançando a cabeça de um lado para o outro o tempo todo quando finalmente conseguiu falar perguntou e o bebê? o bebê está vivo? respondeu Muz nasceu de cesariana é um menino parece estar bem mas foi internado na UTI neonatal Myron tentou sentir algum tipo de alívio com essa notícia mas mesmo assim continuou apenas pasmo entorpecido Muz e Suzy não teriam se matado? pode ter sido um acidente ela não estava usando drogas Muz meneou a cabeça daquele jeito que os policiais fazem quando não querem discutir vamos investigar isso ela estava limpa outro meneio de cabeça condescendente estou dizendo Muz o que você quer que eu diga Myron? vamos investigar mas neste momento tudo aponta para uma overdose não houve arrombamento nenhum sinal de luta ela também tinha um histórico e tanto de uso de drogas um histórico? ou seja um passado ela ia ter um filho são os hormônios disse Muz eles levam as mulheres à loucura por favor Muz quantas mulheres se matam aos oito meses de gravidez e quantos viciados ficam mesmo limpos para sempre ele pensou na cunhada querida outra viciada que não conseguia se manter limpa estava exausto o corpo começava a pesar estranhamente ou talvez não começou a pensar na noiva a linda Therese de repente teve vontade de largar tudo aquilo simplesmente desistir teve vontade de jogar tudo para o alto foda-se a verdade foda-se a justiça foda-se kit brad lex a quem mais que fosse só queria pegar o primeiro avião para Angola e encontrar a única pessoa capaz de fazer toda aquela loucura sumir Miron ele se concentrou em Muz posso vê-la perguntou ele está falando de Suzy sim por quê ele próprio não sabia o certo talvez fosse um caso clássico de necessidade de confirmação de que aquilo era verdade de necessidade de algum tipo de Deus como ele odiava essa palavra fechamento pensou no rabo de cavalo de Suzy balançando quando ela jogava tênis pensou em Suzy posando para os hilariantes anúncios da Lala Leite em seu riso fácil na forma como mascava chiclete na quadra e na expressão em seu rosto quando o convidou para ser padrinho do filho tem uma dívida com ela disse Miron você vai investigar a morte ele fez que não com a cabeça o caso é todo seu disse ele por enquanto não existe um caso ela morreu de overdose os dois tornaram a descer o corredor e pararam em frente a uma porta na ala de maternidade espere aqui disse Mose ela entrou quando tornou a sair falou o patologista do hospital está com ela ele a ele a limpou sabe como é depois da cesareana tudo bem estou fazendo isso porque ainda lhe devo um favor disse Mose ele aqui é seu pode considerar pago não quero acabar com a dívida só quero que você seja honesto comigo ok ela abriu a porta e conduziu para dentro da sala um homem com roupa de cirurgião que Miron supor ser o patologista estava imóvel em pé ao lado da maca em que Suzy fora deitada a morte não faz a pessoa parecer mais nova nem mais velha tranquila ou agitada a morte faz a pessoa parecer vazia ouca como se tudo houvesse ido embora como se uma casa subitamente abandonada a morte transforma o corpo em um objeto uma cadeira um arquivo de pastas uma pedra porque você pó e ao pó voltará certo? Miron queria acreditar em todas as racionalizações em todas as teorias segundo as quais a vida continua queria acreditar que um pouquinho de Suzy continuaria vivendo em seu filho que estava no berçário no final do corredor mas naquele momento não conseguia sabe de alguém que poderia desejar a morte dela? perguntou Mose ele deu resposta mais fácil não o marido parece bem abalado mas já vê marido capazes de fazerem cenas bastante convincentes depois de matarem as esposas de qualquer forma Lex diz que veio da ilha de Andiona num jatinho particular quando chegou em casa Suzy já estava sendo posta na ambulância podemos verificar os horários dele? Miron não disse nada o prédio todo pertence a eles Lex e Suzy continuamos não há relatos de ninguém entrando nem saindo mas a segurança é bem frouxa podemos investigar mais a fundo se sentirmos necessidade Miron chegou perto do corpo e tocou a bochecha de Suzy nada era como tocar uma cadeira um arquivo de pastas quem ligou para a emergência? essa é a parte meio estranha respondeu Mose estranha como? um homem com sotaque hispânico ligou do telefone da cobertura dela quando a ambulância chegou ele não estava lá imaginamos que deva ter sido algum imigrante legal que estava trabalhando no prédio e não quis arrumar encrenca não fazia sentido mas Miron não queria entrar nesse mérito ou pode ter sido alguém que estava picando junto com ela e não quis arrumar encrenca Mose continuou especular ou até mesmo o traficante dela vamos averiguar isso também Miron virou-se para o patologista posso olhar os braços dela? o patologista relançou os olhos para a música e aqui é seu o médico puxou o lençol Miron virou e ficou as veias de Suzy onde foi que ela se picou? perguntou ele o patologista apontou para um hematoma na parte interna do braço perto do cotovelo o senhor detectou alguma marca antiga? perguntou Miron detectei sim respondeu o patologista bem antigas e alguma mais recente? nos braços não Miron olhou para Mose é porque fazia anos que ela não usava as pessoas se picam em diferentes lugares disse Mose dizem que no auge da carreira por causa das roupas de tênis Suzy se picava em lugares menos visíveis então vamos verificar Mose balançou a cabeça de que adianta? quero que você veja de que ela não estava se drogando o patologista bigarreou não há necessidade disse ele já realizei um exame superficial do corpo de fato encontrei algumas cicatrizes antigas perto da tatuagem na parte superior da coxa mas nada recente nada recente repetiu Miron mas isso não prova de que não foi ela que se picou disse Mose talvez ela tenha decidido tomar uma dose grande Miron talvez de fato estivesse limpa e tenha errado no cálculo ou pode ter sido uma overdose intencional Miron abriu os braços em um gesto de incredulidade aos oito meses de gravidez tá tá bom então me diga quem poderia querer matá-la? e mais do que isso como? não havia nenhum sinal de luta nada que indicasse arrombamento mostra um indício só um e de que isso possa não ter sido suicídio nem overdose acidental Miron não sabia ao certo quanto deveria revelar ela recebeu um post no facebook e começou ele então parou de falar um calafrio percorreu sua espinha Mose percebeu que post perguntou ela Miron se virou para o patologista o senhor disse que ela se picava perto da tatuagem o patologista tornou o olhar para Mose espera um instante disse Lauren Mose o que você estava dizendo sobre um post no facebook? Miron não esperou tornou a lembrar a si mesmo de que aquela ali já não era Suzy mas dessa vez sentiu as lágrimas brotarem dos olhos Suzy tinha passado por tanta coisa tinha conseguido se manter ao lado certo e agora justo quando parecia que Suzy tinha tudo ao seu alcance bom eles se meteram foda-se as desculpas Suzy era sua amiga tinha lhe pedido ajuda ele lhe devia isso ele puxou o lençol antes que Mose tivesse a chance de se opor seus olhos se dirigiram à parte superior da coxa sim ali estava ela a tatuagem a mesma do post que dizia não é dele a mesma que Miron tinha acabado de ver na fotografia de Gabriel O que foi? perguntou Mose Miron tinha os olhos cravados na parte superior da coxa de Suzy Gabriel e ela tinham a mesma tatuagem o significado disso era óbvio que tatuagem é essa? perguntou Mose Miron tentou acalmar o turbilhão que girava em sua mente a tatuagem estava no post da internet mas como Kitty sabia sobre ela porque havia incluído e é claro será que Lex não saberia que a sua esposa e seu parceiro de banda tinham a mesma tatuagem bastava somar os indícios as palavras não é dele um símbolo que enfeitava a parte superior da coxa tanto de Suzy quanto de Gabriel White não era de se espantar que o post tivesse abalado Lex onde está Lex? indagou Miron Mose cruzou os braços em frente ao peito você vai mesmo me negar essa informação? provavelmente não é nada ele está com um bebê? ela franzeu o senho e continuou aguardando além disso não posso dizer nada prosseguiu Miron pelo menos por enquanto do que você está falando? sou advogado Mose tanto Lex quanto Suzy são meus clientes você é a gente? sou advogado também ah não você não vai jogar o seu diploma de Harvard para cima de mim não agora não depois de eu ter deixado você entrar aqui e ver o corpo Mose estou de mãos atadas preciso falar com os meus clientes clientes? Mose chegou bem perto do rosto de Miron e apontou para o cadáver de Suzy pode falar mas não tenho certeza se ela vai escutar deixe de ser engraçadinha onde está Lex? está falando sério? estou foi você quem sugeriu que isso talvez se tratasse de um homicídio disse Mose então eu respondo o seguinte se Suzy foi mesmo assassinada quem é o meu suspeito número um? Miron não respondeu Mose levou a mão em concha até junto da orelha não estou escutando garotão vamos lá você sabe a resposta nesses casos ela é sempre a mesma o marido o suspeito número um é sempre o marido então Miron e se um de seus clientes tiver matado o outro? Miron olhou para Suzy outra vez morta sentia-se entorpecido como se seu sangue tivesse parado de circular Suzy morta isso ia além de tudo que ele poderia compreender sua vontade era cair no chão socá-lo e chorar ele saiu da sala e seguiu as placas que indicavam o berçário Mose foi atrás o que você estava dizendo sobre um post no Facebook? agora não Mose é ele seguiu a seta para a esquerda fez a curva e olhou pela vidraça seis recém-nascidos dentro de berços de acrílico transparente todos de gorro na cabeça e envoltos em um cobertor branco com listas cor de rosa e azul claras todos tinham recebido um cartão de identificação azul ou rosa com seus nomes e horários de nascimento estavam enfileirados na sequência de berços como se prontos para uma expensão uma divisória de acrílico separava o berçário da UTI neonatal naquele momento havia apenas um pai lá dentro junto com o filho Lex estava sentado em uma cadeira de balanço mas sem balançar estava usando um jaleco amarelo tinha um filho aninhado no braço direito e segurava sua cabecinha com a mão esquerda seu rosto estava arriscado de lágrimas Miron ficou um longo tempo apenas olhando para ele Mose parou ao seu lado que merda é essa que está acontecendo Miron ainda não sei você faz ideia de como a mídia vai cair em cima dessa história ele não estava nem aí para isso começou a se dirigir para a porta uma enfermeira o deteve e o fez lavar as mãos e vestir um jaleco cirúrgico amarelo e uma máscara da mesma cor Miron entrou na sala empurrando a porta com as costas Lex não olhou para ele Lex agora não acho que devíamos conversar Lex enfim ergueu os olhos estavam vermelhos quando ele falou sua voz foi branda eu pedi para você deixar isso quieto não pedi? silêncio Miron tinha certeza de que essas palavras iriam feri-lo depois mais tarde quando ele tivesse se acalmado e tentado dormir a culpa iria entrar em seu peito e esmagar seu coração como se fosse um copinho de plástico eu vi a tatuagem dela disse Miron a mesma do poste Lex fechou os olhos Suzy foi a única mulher que amei na vida e agora ela foi embora para sempre eu nunca mais vou ver Suzy nunca mais vou abraçá-la este menino seu afilhado ele nunca vai conhecer a mãe Miron não disse nada sentiu um tremor começar dentro do peito Lex precisamos conversar hoje não respondeu ele e a voz agora surpreendentemente suave hoje eu só quero ficar aqui protegendo meu filho protegendo seu filho de que? Lex não respondeu Miron sentiu o celular vibrar deu uma olhada discreta na tela do aparelho e viu que era seu pai saiu da sala e levou o telefone a orelha pai? ouvi no rádio a notícia sobre Suzy é verdade? é, estou no hospital sinto muito obrigado pai estou meio ocupado aqui quando terminar acha que pode dar uma passadinha aqui em casa? hoje ainda? se der aconteceu alguma coisa? só preciso falar com você sobre um assunto disse-lhe o pai pode ser a qualquer hora vou pasta 18 18 antes de sair do hospital Miron sacou de novo a seu diploma de Avart e alertou Lauren Moss para não falar com seu cliente sem a presença de um advogado ela o mandou crescer e se multiplicar embora não exatamente nestes termos Wynn e esperança chegaram e Wynn contou o que descobriram na conversa com Frank Ash no presídio Miron não sabia direito o que fazer com essas informações talvez devêssemos procurar Herman Ash sugereu Wynn talvez devêssemos procurar Gabriel Wyer disse Miron ele se virou por esperança vamos também dar uma checada no nosso professor de francês preferido e ver onde Crush estava na hora da morte de Suzy ok disse esperança posso levar você para casa se quiser ofereceu Wynn mas Miron recusou a carona precisava de um tempo sozinho tinha de avaliar a situação com calma quem sabe Moses estivesse morta talvez tivesse mesmo sido uma overdose a conversa sobre segredos que tivera com Suzy na noite anterior na varanda com vista para Manhattan a culpa que ele demonstrar em relação a Kit ao passado tudo isso podia ter despertado antigos demônios talvez a resposta fosse simples assim Miron entrou no carro e tomou novamente a direção para Limestone ligou para o pai avisando que estava a caminho torceu para que ele lhe desse alguma pista sobre o assunto sobre o qual precisavam conversar mas isso não aconteceu cuidado na estrada recomendou albolitar uma estação de rádio AM estava anunciando a morte da problemática e ex-sensação do tênis Suzy T Miron não pôde deixar de pensar em como eram inadequadas as simplificações que a mídia fazia já estava escuro quando chegou a casa de sua infância a luz do quarto de cima o mesmo que ele dividira com Brad quando os dois eram pequenos estava acesa e Miron ergueu os olhos para ela pôde ver no vidro o contorno o adesivo distribuído pelo corpo de bombeiros de Limestone no início do governo Carter para identificar os cômodos onde havia crianças era uma imagem exagerada um bombeiro corajoso e de rosto erguido carregando para um lugar seguro uma criança desacordada depois da reforma o quarto passara a servir de escritório os faróis do seu carro iluminaram uma placa vente-se no gramado da casa do Nussbaum Miron tinha estudado com o filho do casal no ensino médio todos o chamavam de Nuss ou Baum nunca pelo nome Steve era um rapaz simpático de quem Miron realmente gostava mas com quem por algum motivo nunca saíra o Nussbaum tinha sido uma das primeiras famílias a comprar imóveis ali 40 anos antes quando a área agrícola havia sido convertida em residencial eles amavam aquele bairro adoravam trabalhar no jardim e fazer pequenos serviços na casa ou no gazebo dos quintal do fundo e davam aos boletar tomates frescos de sua horta abre-se parênteses quem nunca provou um tomate de arceicolido em agosto não sabe o que está perdendo fecha-se parênteses agora até o Nussbaum estavam se mudando dali Myron girou o volante para entrar no acesso de veículos em frente à casa viu um movimento na janela o pai provavelmente estiver observando a rua à sua espera a sentinela noturna sempre alerta quando Myron era adolescente não tinha hora para chegar em casa porque segundo o pai havia provado ser responsável o bastante para não precisar disso ao boletar dormia muito mal e Myron não conseguia se lembrar de nenhuma vez por mais tarde que fosse que seu pai não estivesse acordado esperando por ele para ao conseguir fechar os olhos era preciso que tudo estivesse no lugar Myron se perguntou se ainda seria assim e se o sono do pai teria mudado depois de o filho caçula fugir com o kit estacionou o carro Suzy estava morta Myron não era do tipo que se prendia a negação mas ainda não havia conseguido aceitar isso ela estava prestes a iniciar uma nova importante etapa da vida a maternidade Myron muitas vezes pensava no dia em que seus pais tinham encontrado aquela casa o pai dando duro na fábrica de Newark a mãe grávida imaginava o casal El Al de mãos dadas como era o costume subindo o acesso cimentado os olhos erguidos para a casa de dois andares decidindo que sim aquele seria o lugar ideal para abrigar sua família seus sonhos e esperanças imaginou-se hoje os pais consideravam que haviam conseguido realizar esse sonho ou se teriam algum arrependimento em breve Myron também estaria casado Therese não podia ter filhos ele sabia havia passado a vida inteira desejando a família americana perfeita casa cerca de madeira branca garagem para dois carros churrasqueira no quintal dois ou três filhos aro de basquete pendurado na garagem suma a vida das pessoas daquele bairro pessoas como as famílias Nussbaum Brown Lion Fronteira como o casal El Albuliter mas pelo jeito não seria assim com sujeito direto sua mãe tinha levantado uma questão importante ao falar da venda da casa não é bom ficar apegado demais às coisas o que ele queria era a Therese em casa junto com ele onde era o seu lugar porque no final das contas só mesmo a pessoa amada é capaz de fazer o mundo desaparecer abre-se parênteses sim ele sabia quanto isso era cafona fecha-se parênteses perdido em pensamentos Myron foi andando pelo chão cimentado e talvez por isso não tenha percebido perigo a tempo ou talvez se ao agretussor fosse hábil e paciente e tivesse ficado agachado no escuro esperando até que Myron estivesse distraído ou chegasse perto o suficiente primeiro veio o clarão 20 anos antes seu pai havia instalado refletores com um sensor de movimento em frente à casa os sensores haviam deixado seus pais maravilhados algo comparável à descoberta da eletricidade ou da TV a cabo o casal El Al passara várias semanas testando aquela nova tecnologia aproximando-se da casa e andando ou mesmo engateando para ver se conseguiu enganar o sensor a cada vez a mãe ou o pai vinham de uma direção diferente ou alterando a velocidade e riam a valer quando a luz se acendia flagrando-se novamente os prazeres simples da vida quem quer que tivesse saído dos arbustos havia sido detectado pelo sensor de movimento Myron viu um clarão ouviu um barulho e percebeu o deslocamento de ar e uma respiração forçada talvez até algumas palavras quando virou-se na direção dos ruídos o punho já vinha em cheio na direção de seu rosto não houve tempo para desviar nem para bloquear o golpe o agressor acertaria o seu alvo então Myron jogou seu corpo na direção do movimento do soco física básica acompanhar o sentido de um soco nunca ir contra ele isso diminui o impacto ainda assim foi uma pancada e tanto sem dúvida desferida por um homem forte por alguns segundos Myron viu estrelas balançou a cabeça para tentar clarear a visão deixe a gente em paz rosnou uma voz raivosa outro soco já vinha na direção da cabeça de Myron a única forma de evitá-lo percebeu ele seria cair de costas no chão então foi o que fez os nós dos dedos do agressor roçaram seu cocoruto mesmo assim doeu Myron se preparava para rolar e se afastar para um lugar seguro onde pudesse avaliar a situação quando escutou outro barulho alguém tinha aberto a porta da frente então ouviu uma voz cheia de pânico Myron droga era seu pai Myron estava prestes a gritar para o pai que ele estava bem que permanecesse dentro de casa e chamasse a polícia que não saísse em hipótese alguma mas não havia a menor chance disso acontecer antes que Myron conseguisse abrir a boca o pai já estava correndo seu filho da puta gritou uau Myron enfim conseguiu falar pai não foi inútil seu filho estava em apuros e como sempre tinha feito Al correu para ajudá-lo ainda caído de costas no chão Myron ergueu os olhos para a silhueta de seu agressor era um homem alto com os punhos errados mas cometeu o erro de se virar ao ouvir ao bolitar sua linguagem corporal se alterou de forma surpreendente os punhos afrouxando de imediato Myron agiu depressa usando os pés engachou o tornozelo direito do agressor estava prestes exagerar o corpo com força o que poderia tanto quebrar o tornozelo como romper todos os ligamentos do desconhecido quando viu seu pai voar literalmente voar aos 74 anos de idade em direção ao outro homem o agressor era alto seu pai não tinha nenhuma chance e provavelmente sabia disso mas não estava nem ligando o bolitares estendeu os braços como se fosse um jogador de futebol americano tentando bloquear o atacante Myron apertou o gancho do tornozelo do homem mas ele nem sequer ergueu a mão para se proteger apenas deixou aquele senhor derrubado larguem meu filho gritou ao envolvendo o evasor com os braços e caindo no chão junto com ele Myron Myron então agiu de pressa enquanto se apoiava nos joelhos preparou-se para golpear o nariz ou a garganta do homem alto que o tacara seu pai agora estava envolvido na briga não havia tempo a perder precisava no coltear aquele cara de pressa agarrou os cabelos do desconhecido puxando-o para fora das sombras e sentando-se sobre seu peito Myron ergueu o punho estava prestes a dar um soco de direita no nariz dele quando a luz iluminou seu rosto o que Myron viu o fez parar por uma fração de segundo o homem olhava para a esquerda fitando o pai de Myron com um ar de preocupação aquele rosto aqueles traços eram muito familiares foi então que Myron ouviu a voz do homem debaixo dele não na verdade era apenas um garoto dizer uma única palavra vou era uma voz jovem o rosnado inicial havia sumido Al sentou-se Mickey Myron baixou a cabeça em direção ao sobrinho que agora o encarava seus olhos se encontraram os do sobrinho tinham uma cor tão parecida com as dos seus que Myron mais tarde juraria que os deixariam fisicamente abalado Mickey Boletar empurrou a mão do tio que segurava seus cabelos e rolou o corpo com força para o lado sai de cima de mim droga seu pai estava ofegante Myron e Mickey conseguiram sair do estupor em que estavam e foram ajudar Al a se levantar seu rosto estava vermelho eu estou bem de se albolitar com uma careta pode me soltar Mickey tornou a se virar para Myron o garoto parecia ser mais ou menos da mesma altura que ele era musculoso e tinha ombros largos todos os jovens malham hoje em dia mas ainda era um garoto espetou o peito de Myron com um indicador fique longe da minha família cadê seu pai Mickey já falei para eu ouvi interrompeu Myron cadê seu pai Mickey deu um passo para trás e olhou na direção de albolitar pareceu muito mais jovem quando disse desculpe vou Al estava com as mãos apoiadas no joelho Myron avançou para ajudá-lo mas o pai não quis endireitou o corpo e quando seu rosto surgiu havia nele algo que parecia orgulho não faz mal Mickey eu entendo como assim entende disse Myron ele se virou novamente para o sobrinho que merda foi essa fique longe da gente só isso ver Mickey pela primeira vez e daquela maneira era surreal e devastador olha por que não entramos em casa e conversamos sobre isso porque você não vai se ferrar Mickey lançou um último olhar de preocupação para o avô ao bolitar meneou a cabeça como quem diz está tudo bem então Mickey encarou Myron com raiva e correu de volta para a escuridão Myron estava prestes a partir atrás dele mas o pai o deteve segurando seu braço deixe disse estava com o rosto vermelho e a respiração ofegante mas também estava sorrindo tudo bem com você filho Myron levou a mão à boca o lábio estava sangrando vou sobreviver por que o senhor está sorrindo seu pai manteve os olhos na rua onde Mickey havia sumido na escuridão o garoto tem coragem está brincando não está venha disse vamos entrar e conversar eles foram até a sala de tv do térreo durante a maior parte da infância de Myron seu pai tivera uma poltrona reclinável vermelho escuro reservada especialmente para ele um móvel que ficara tão velho que acabara cheio de remédios feitos com fita adesiva prateada agora a sala tinha um sofá modulado de cinco peças com cheias reclinável e apoio para os copos Myron o havia comprado na Bob's Discount Fernet Hyde embora tivesse resistido inicialmente porque os anúncios da loja no rádio eram pra lá de irritantes sinto muito prazer mesmo Suzy falou seu pai obrigado você sabe o que aconteceu não ainda não estou investigando o rosto de Al continuava fogueando tv o senhor tem certeza de que está bem tenho onde está a sua mamãe saiu com a tia carol e cede preciso de um copo d'água disse Myron quero um também é quero e ponha gelo nessa boca para não inchar Myron subiu os três degraus que separavam a sala da cozinha pegou dois copos e os encheu com água do filtro caro pegou um saco de gelo do congelador e voltou para a sala entregou um dos copos ao pai sentou-se nas cheias da direita não estou acreditando no que aconteceu disse Myron na primeira vez em que vejo meu sobrinho ele me ataca e você lá pode culpar perguntou seu pai Myron sentou-se mais ereto do que está falando Kate me ligou disse Al ela me contou que vocês se esbarraram no shopping Myron devia ter desconfiado foi mesmo foi e foi por isso que Mickey me atacou você por acaso não sugeriu que a mãe dele era seu pai começou a dizer mas fez uma pausa para procurar a palavra melhor não encontrou alguma coisa ruim ela é alguma coisa ruim sim e se alguém sugerisse isso sobre sua mãe como você teria reagido seu pai estava sorrindo de novo ou ainda era efeito da adrenalina da briga ou era o orgulho do neto Albolitar tinha nascido pobre em Newark e crescido nas ruas mais violentas da cidade começar a trabalhar em um açougue na Mulberry Street quando tinha apenas 11 anos passar a maior parte de sua vida adulta administrando sua fábrica de lingerie no distrito norte de Newark perto do rio Pasek seu escritório se é que podia chamar sua sala assim tinha vista para a linha de montagem era todo feito de vidro de forma que o pai visse o lado de fora e os funcionários pudessem ver o lado de dentro ele tentou salvar a fábrica dos protestos de 1967 mas os saqueadores atearam fogo ao prédio e embora seu pai no fim tivesse conseguido reconstruí-la e voltar ao trabalho nunca mais viram os funcionários ou a cidade com os mesmos olhos pense um pouco disse Wall pense no que você disse para Kate imagina se alguém tivesse dito isso para sua mãe minha mãe não é Kate você acha que para Mickey isso faz diferença Myron balançou a cabeça porque Kate contou a ele o que eu falei você agora acha que uma mãe deveria mentir quando Myron tinha oito anos saiu no braço com Kevin Werner em frente à escola seus pais foram chamados e tiveram de escutar um sermão severo do diretor sobre os males que a violência representava à sociedade ao chegar em sua casa sua mãe tinha ido direto para o andar de cima sem dizer uma palavra seu pai o havia chamado para conversar naquela mesma sala Byron esperaram um castigo bem rígido em vez disso o pai se inclinando para a frente olhando o filho bem nos olhos você nunca vai ter problemas comigo por brigar disse ele não vou questionar sua decisão se algum dia você achar que o único jeito de resolver um assunto é saindo no braço se tiver que brigar brigue não fuja não recue e por mais surpreendente e louco que esse conselho pudesse ter parecido na ocasião ao longo dos anos Myron de fato havia recuado e optado por uma atitude de prudência e descoberto uma verdade que provavelmente explicava que seus amigos descreviam como um complexo de herói nenhuma surra doía mais do que fugir de uma briga era sobre isso que o senhor queria falar comigo quis saber Myron seu pai aqui é seu você precisa me prometer que vai deixá-los em paz e você já sabe mas não deveria ter dito aquilo para a mulher do seu irmão eu só queria falar com Brad ele não está por aqui falou seu pai onde ele está em algum tipo de emissão beneficente na Bolívia Kit não quis me dar detalhes talvez estejam com problemas Brad e Kit perguntou Al tomando um gole d'água pode ser mas isso não é da nossa conta então se Brad está na Bolívia o que Kit e Mickey estão fazendo aqui eles estão pensando em voltar a morar nos Estados Unidos estão divididos entre ficar aqui ou na Califórnia Mairon teve certeza de que isso era outra mentira parabéns Kit conseguiu manipular o velho se o senhor tirar Mairon da minha cola talvez nos queiramos morar perto de vocês se ele continuar importunando nós vamos morar do outro lado do país por que agora por que voltar para cá depois de tantos anos não sei não perguntei pai se o senhor gosta de respeitar a privacidade dos seus filhos mas acho que está levando um pouco longe demais essa ideia de não interferência isso fez seu pai rir é preciso dar espaço aos filhos Mairon por exemplo nunca disse a você o que pensava sobre Jéssica aquela mesma ex-namorada outra vez espera um pouco achei que o senhor gostasse de Jéssica ela era sinônimo de problema disse Al mas o senhor nunca me disse nada não cabia a mim dizer talvez devesse ter dito disse Mairon poderia ter me poupado muito sofrimento seu pai balançou a cabeça eu faria qualquer coisa para proteger vocês disse olhando para o lado de fora fazia apenas alguns minutos que havia provado isso mas a melhor forma de protegê-los é deixar vocês cometerem os próprios erros uma vida sem erros não vale a pena ser vivida então eu devo simplesmente esquecer essa história toda por enquanto sim Brad vai saber que você estendeu a mão e tentou encontrá-lo que te vai dizer e eu também mandei um e-mail se ele quiser entrar em contato vai entrar uma lembrança surgiu na mente de Mairon seu irmão aos sete anos de idade sendo importunado por outros meninos em uma colônia de férias Brad estava sentado perto do antigo campo de softball sozinho ele tinha jogado mal e os outros meninos haviam se juntado para zombar dele Mairon tentara se sentar ao seu lado mas Brad só fazia chorar e dizer ao irmão para ir embora Mairon se sentiu tão impotente que teria sido capaz de matar alguém se isso acabasse com a dor do irmão depois se lembrou de outra ocasião quando toda a família boletar tinha ido passar férias em Miami ele e Brad ficaram no mesmo quarto de hotel e certa noite depois de um dia inteiro de diversão Mairon lhe perguntara sobre a escola Brad não se conteve e desatou a chorar dizendo que a odiava e que não tinha nenhum amigo lá isso deixara Mairon com o coração partido no dia seguinte sentado com o pai à beira da piscina ele lhe perguntou o que deveria fazer o conselho do pai foi simples então toque no assunto não faça ficar triste agora deixe o seu irmão aproveitar as férias Brad tinha sido um menino desengonçado esquisito nada precoce ou talvez apenas o fato de ter crescido depois de Mairon pensei que o senhor quisesse nos ver fazendo as pazes disse Mairon e quero mas não dá para forçar isso é preciso dar espaço aos filhos seu pai ainda estava ofegante por causa da briga não havia motivo para deixá-lo ainda mais agitado agora o assunto podia a esperar até de manhã mas mesmo assim Mairon falou Kate está usando drogas seu pai arqueou uma das sobrancelhas tem certeza? tenho seu pai coçou o queixo e refletiu sobre essa nova informação então disse mesmo assim você precisa deixá-lo em paz está falando sério? sabia que em determinado momento sua mãe foi viciada em analgésicos? Mairon não disse nada pasmo está ficando tarde disse seu pai começando a se levantar do sofá você está bem? espera aí o senhor vai simplesmente jogar essa bomba no meu colo e depois ir embora? não foi nada demais é isso que eu quero dizer nós temos um jeito Mairon ficou sem resposta também se perguntou o que o pai diria caso lhe contasse sobre o ato sexual de Kit na boate e sério torceu para que seu pai não usasse a mesma analogia sua mãe também deixe isso de lado por enquanto pensou Mairon não há por que se precipitar não vai mudar nada até amanhã de manhã eles ouviram um veículo entrar no acesso da casa e depois o som de uma porta de carro fechando-se deve ser sua mãe ao boletar se levantou devagar Mairon o acompanhou não conte nada a sua mãe que aconteceu hoje não quero que ela fique preocupada tudo bem pai sim derrubada bonita lá fora seu pai tentou não sorrir Mairon olhou para o seu rosto enrugado teve aquela sensação avassaladora a melancolia que o tomava quando percebia que os pais estavam envelhecendo quis dizer mais agradecer ao pai mas tinha certeza de que ao boletar conhecia seus sentimentos e que era desnecessário e inconveniente prolongar o assunto era melhor deixar como estava deixar o assunto descansar pasta 19 19 às duas e meia da manhã Mairon subiu a escada para o seu antigo quarto de infância aquele que ainda tinha um adesivo dos bombeiros colados na janela e ligou o computador entrou no skype uma janela se abriu com o rosto de Tereze como sempre sentiu-se zonzo com um peito leve meu Deus como você é linda disse ele Tereze sorriu posso falar abertamente por favor você é o homem mais sexy que já conhecia os simples fatos de olhar para você me dá uma vontade de subir pelas paredes Mairon retezou um pouco mais o corpo aquilo é que era o remédio perfeito estou me esforçando muito para não me envaidecer disse ele posso continuar falando abertamente perguntou ela por favor eu estaria disposta a tentar a tentar fazer alguma coisa por vídeo mas não entendo muito qual é a graça você entende confesso que não será que isso quer dizer que nós somos caretas eu não entendo sexo por computador nem sexo pelo telefone nem nada disso eu já tentei fazer sexo por telefone uma vez disse Mairon e aí nunca me senti tão encabulado na vida comecei a rir em um momento particularmente inoportuno tá bom então estamos conversados estamos você não está dizendo isso da boca pra fora porque sabe que dizer eu sei que estamos longe um do outro e não é só da boca pra fora que bom disse Treze mas e aí quais são as novidades quanto tempo você tem perguntou Mairon talvez mais uns 20 minutos que tal passarmos 10 só conversando assim e depois eu conto o resto mesmo através do monitor Treze olhava para Mairon como se ele fosse o único homem do mundo todo o resto sumia só existiam eles dois é tão ruim assim indagou ela é ok lindo você conduz e eu acompanho mas ele não conseguiu contou sobre Suzy na mesma hora quando terminou de falar Treze disse e o que você vai fazer quero jogar tudo para o alto estou tão cansado ela aqueceu quero voltar para Angola quero me casar com você ficar aí e pronto eu também quero isso disse ela mas não tem mais nenhum disse Treze nada me faria mais feliz eu quero ficar com você mais do que pode imaginar mas mas você não pode sair daí não é assim que você é para começo de conversa não pode abandonar a esperança e o escritório eu poderia vender a minha parte para ela não não poderia e mesmo que pudesse você precisaria descobrir o que aconteceu com Suzy precisa saber o que está havendo com seu irmão precisa cuidar de seus pais não pode simplesmente jogar tudo para o alto e vir para cá e você não pode voltar para cá perguntou Myron não ainda não então o que isso quer dizer Treze deu de ombros que nós estamos ferrados mas só por algum tempo você vai descobrir o que aconteceu com Suzy e resolver as coisas você parece tão confiante nisso eu conheço você é o que vai fazer e depois quando tudo estiver mais calmo pode vir para cá e fazer uma longa visita não é? ela arqueou uma das sobrancelhas e sorriu para ele ele sorriu de volta pode sentir os músculos dos ombros relaxarem é sem dúvida Myron sim resolva as coisas logo Myron ligou para Lex de manhã ninguém atendeu então ligou para Buzz de novo nada o chefe do departamento de investigação criminal da polícia do condado Lauren Buzz porém atendeu o celular Myron ainda tinha um número que pegara com ela da última vez ele a convenceu a ir encontrá-lo no apartamento de Suzy e Lex onde havia acontecido a overdose se for ajudar a resolver essa história tudo bem disse Moose obrigado Moose encontrou-o na portaria do prédio uma hora depois os dois entraram no elevador e começaram a subir para o último andar segundo o laudo preliminar da autópsia disse Moose Suzy morreu de parada respiratória causada por overdose de heroína não sei quanto você sabe sobre overdose de opiáceos no geral essa droga vai reduzindo a capacidade respiratória da pessoa até que ela para de respirar o coração continua batendo nesse período e a pessoa sobrevive por vários minutos sem ar acho que foi isso que ajudou a salvar o bebê mas eu não sou médica não havia nenhuma outra droga no organismo dela ninguém a golpeou na cabeça nem nada do tipo não há absolutamente nenhum sinal de qualquer confronto físico resumindo disse Myron nenhuma novidade bom tem uma coisa assim encontrei aquele post sobre o qual você falou ontem à noite no facebook de Suzy o tal que dizia não é dele e o que você acha acho respondeu talvez que seja verdade Suzy jurava que não mas reverou os olhos assim e nenhuma mulher mentiria sobre a paternidade do seu filho pense um pouco imagine que o pai do bebê não seja Lex Ryder talvez ela tenha se sentido culpada ou pode ter ficado com medo de ser descoberta você poderia fazer um exame de DNA no menino disse Myron para ter certeza eu poderia claro se estivesse investigando um assassinato se fosse esse o caso eu poderia pedir um mandato judicial mas como já disse não estou investigando um assassinato estou lhe mostrando o motivo pelo qual uma mulher poderia ter tomado uma overdose ponto talvez Lex deixe você fazer o exame de DNA mesmo assim o elevador chegou enquanto Meuse dizia ora 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 o que foi você não está sabendo não estou sabendo do que pensei que você fosse o advogado de defesa bambambam do que você está falando estou dizendo que Lex já levou o bebê disse Meuse como assim levou por aqui eles começaram a subir a escada em caracol que conduzia a cobertura Meuse como você que é um cara formado em Harvard já sabe não tenho qualquer justificativa para restringir o direito de ir e vir de Lex Raider hoje cedo mesmo contra as orientações médicas ele tirou o filho recém-nascido do hospital que é direito dele deixou o amigo Buzz para trás e contratou uma enfermeira pediátrica para acompanhá-lo para onde eles foram como não houve assassinato ou mesmo suspeita de assassinato eu não tinha motivos para tentar descobrir para onde ele estava indo Meuse chegou à cobertura Mairon foi atrás ela andou até o Chais Long em estilo Cleóprata junto ao arco da varanda então parou e olhou para baixo e apontou para Chase aqui disse a voz séria Mairon olhou para espreguiçadeira de marfim nenhuma gota de sangue nenhuma ruga nenhum sinal de morte seria de esperar que restasse alguma indicação do que havia acontecido foi aqui que a encontraram Meuse fez que sim com a cabeça a seringa estava no chão ela estava apagada sem reação alguma as únicas impressões digitais na seringa eram delas Mairon olhou pelo arco para a vista fora a silhueta de Manhattan parecia cenar para ele ao longe as águas do rio estavam calmas o céu exibia tons de roxo e cinza ele fechou os olhos e voltou aos acontecimentos de duas noites antes quando o vento bateu no terraço Mairon quase pôde escutar a voz de Suzy às vezes as pessoas precisam mesmo de ajuda talvez você não saiba mas salvou minha vida umas cem vezes mas não daquela vez daquela vez a pedido de Lex ele tinha ficado de fora tinha feito os favores que ele pedira ele sabia que havia postado o não é dele sabia onde estava Lex e depois saído de cena deixando Suzy sozinha Mairon não desgrudava os olhos do horizonte repleto de prédios você disse que um cara com sotaque hispânico chamou a ambulância foi ele usou um dos telefones sem fios da casa o aparelho estava caído no chão no andar de baixo ele provavelmente deixou cair quando foi embora correndo verificamos as impressões digitais mas estão todas bastante borradas encontramos as de Lex as de Suzy e foi mais ou menos isso quando os paramédicos chegaram a porta ainda estava aberta eles entraram e encontraram aqui Mairon enfiou as mãos nos bolsos a brisa bateu em seu rosto você sabe que a sua teoria sobre um imigrante ilegal ou de funcionário da manutenção do prédio não faz sentido não sabe por que não um zelador ou qualquer coisa assim passa em frente ao apartamento por acaso e vê o que a porta entra aberta aí ele entra e sobra até o terraço Luz refletiu a respeito é não faz sentido é muito mais provável que a pessoa que ligou já estivesse aqui com ela e daí como assim daí como eu disse estou aqui por causa de um crime não por curiosidade não estou disposta a processar ninguém se ela estava se picando com um amigo ou amiga e se essa pessoa fugiu se fosse traficante dela tudo bem talvez até possa encontrar o sujeito e provar que ele vendeu a droga mas sério não é isso que eu estou tentando descobrir eu estive com ela na noite anterior Luz eu sei aqui mesmo neste terraço ela estava abalada mas não à beira do suicídio foi o que você me disse falou Luz mas pense um pouco abalada mas não à beira do suicídio é uma distinção bem sutil é só para esclarecer as coisas eu nunca disse que ela estava à beira do suicídio mas ela estava abalada certo isso pode ter feito com que voltasse as drogas e talvez a volta tenha sido dura demais o vento tornou a ganhar velocidade a voz de Suzy veio junto com ele qual tinha sido mesmo a última coisa que ela lhe dissera todos nós temos segredos Mairon e tem mais uma coisa disse Muzi se isso foi mesmo um assassinato deve ter sido o crime mais idiota que já vi digamos que você quisesse ver Suzy morta digamos até que você conseguisse fazê-lo tomar heroína sozinha sem usar a força física talvez pondo uma arma na cabeça dela qualquer coisa até está me entendendo continue bem se você quisesse matá-la por que não matá-la simplesmente por que não ligar para a emergência e correr o risco dela estar viva quando a ambulância chegasse inclusive com a quantidade de droga que ela tomou por que não levá-la até o arco da varanda e deixá-la cair do prédio seja como for o que você não faz é ligar para os paramédicos e sair deixando a porta aberta para um zelador ou que quer que seja está me entendendo estou disse Myron faz sentido faz você tem alguma objeção nenhuma disse Myron tentando organizar as ideias na mente nesse caso se você estiver certa é provável que ela tenha ligado para o traficante ontem alguma ideia de quem era ainda não nós sabemos que ela saiu de carro ontem o passe livre de pedágio do carro dela foi usado na Garden State Parkway perto da rota 280 talvez ele estivesse indo para Newark Myron pensou um pouco sobre isso vocês verificaram o carro dela o carro não por que tem problema se eu der uma olhada você tem a chave tenho ela balançou a cabeça agentes fiquem à vontade eu tenho que voltar para o trabalho só mais uma pergunta Muzi Muzi aguardou por que está me mostrando tudo isso depois de eu ter bancado o advogado ontem à noite porque de qualquer forma neste momento eu não tenho caso nenhum respondeu ela e porque se por acaso eu estiver deixando passar alguma coisa e se por acaso for mesmo um homicídio sei que você não deixaria o assassino dela se safar não importa quem seja o seu cliente você gostava de Suzy os dois se caminharam em silêncio para o elevador Muzi desceu até o térreo Myron continuou até a garagem apertou o controle remoto da chave e aguardou o bip Suzy tinha uma Mercedes S63 AMG ele abriu a porta do carro e se acomodou no banco do motorista sentiu um leve cheiro de perfume floral e isso o fez pensar na amiga abriu o porta-luvas e encontrou dos documentos do carro com o cartão de seguro e o manual levou a mão até debaixo dos assentos à procura de na verdade não sabia muito bem de que pistas qualquer que fossem tudo que encontrou foram algumas moedas e duas canetas Sherlock Holmes provavelmente poderia ter usado aquilo para descobrir com exatidão onde Suzy tinha ido mas Myron não ele virou a chave do carro e ligou o GPS acoplado no painel entrou em destinos recentes e viu uma lista de endereços que Suzy havia consultado Sherlock Holmes morra de inveja o último ficava em Calcenton Nova Jersey para chegar lá é preciso pegar a Garden State Parkway e depois a saída 146 o que batia com o registro do passe do pedágio o penúltimo destino informado era um cruzamento em Edson Nova Jersey Myron sacou Blackberry e começou a anotar os dados dos endereços da lista depois enviou-os por e-mail para a esperança ela poderia pesquisar na internet e descobrir se algum deles era importante não havia datas associadas aos registros de modo que Suzy poderia ter visitado esses lugares meses antes ainda assim tudo indicava que ela tivesse ido a Calcenton recentemente quem sabe até mesmo no dia de sua morte talvez valesse a pena o dia pasta 20 20 o endereço em Calcenton era um centro comercial a céu aberto com quatro lojas a maior delas um supermercado as outras três eram uma barbearia uma pizzaria e uma sorveteria chamada Snowcap onde você podia criar seu próprio sorvete Myron abriu os braços quem não gosta pouca gente ainda bem enquanto passavam o homem tamborilou com o nó dos dedos numa mesa de fórmica que sabor posso lhe oferecer não preciso obrigado mas o gerente não estava disposto a ouvir um não Kimberly a mulher da cadeira de rodas ergueu os olhos prepare um Snowcap Melter para o nosso convidado claro a logomarca da Snowcap estava espalhada por toda a loja isso deveria ter lhe dado uma pista Snowcap Snow Myron começava a entender deu mais uma olhada no rosto do homem os quinze anos que haviam se passado não lhe fizeram nem bem nem mal ele havia apenas envelhecido normalmente o senhor é Carl Snow disse Myron pai de Alista o senhor é da polícia perguntou ele a Myron Myron hesitou não importa não tenho nada a dizer Myron decidiu fazer um pouco de pressão vai ajudar a acobertar outro assassinato Myron esperava uma reação de choque ou indignação mas o que obteve foi um mineio firme de cabeça eu li os jornais Suzy T morreu de overdose quem sabe um pouco mais de pressão é e a sua filha só caiu de uma janela Myron se arrependeu dessas palavras na mesma hora em que elas saíram de sua boca carga pesada e cedo demais esperou por uma reação de fúria mas ela não veio em vez disso a expressão de Carl mochou sente-se disse ele diga-me quem o senhor é Myron sentou-se de frente para Carl Snow e se apresentou atrás do dono da sorveteria a festa de aniversário de Lauren ia ficando mais animada e roidosa Myron pensou no contraste evidente o anfitrião da festa de aniversário de uma menina era um homem que havia perdido a própria filha mas logo afastou essa ideia da cabeça o noticiário disse que ela morreu de overdose começou Carl Snow é verdade não tenho certeza disso respondeu Myron é por isso que estou investigando não entendo por que o senhor por que não a polícia será que poderia apenas me dizer o que ela veio fazer aqui Carl Snow se recostou na cadeira e empurrou os óculos mais para cima do nariz antes de começarmos a falar sobre isso deixe-o lhe perguntar uma coisa o senhor tem algum indício de que Susie T tenha sido assassinada tem ou não para começar o fato de ela estar grávida de oito meses e ansiosa para formar uma família disse Myron Snow não se convenceu não me parece grande coisa como indício e não é mesmo disse Myron mas de uma coisa eu tenho certeza Susie veio de carro até aqui ontem e conversou com o senhor algumas horas depois estava morta ele olhou de relance para trás a jovem da cadeira de rodas vinha em sua direção trazendo uma tonelada de sorvete Myron ameaçou se levantar para ajudar mas Carl Snow fez que não com a cabeça ele ficou onde estava um snow cup melter disse a mulher pondo o sorvete na frente de Myron bom apetite o melter mal cabia dentro da mala de um carro Myron quase esperou vir a mesa tombar isso é para uma pessoa só indagou ele é respondeu ela ele olhou para a jovem vim com uma angioplastia de brinde ou talvez uma injeção de insulina ela revirou os olhos essa eu nunca ouvi antes senhor boletar esta é a minha filha Kimberly disse Carl Snow prazer disse Kimberly com um sorriso que faria um ateu acreditar na existência do paraíso os dois trocaram algumas palavras a gerente da sorveteria era ela Carl era só o dono e então ela voltou com a sua cadeira para trás do balcão Carl ainda estava olhando para a filha quando disse ela estava com doze anos quando a lista ele interrompeu a frase no meio como se não soubesse muito bem o que a palavra deveria usar a mãe delas tinha morrido dois anos antes de câncer de mama eu não lidei muito bem com isso comecei a beber Kimberly nasceu com paralisia cerebral precisava de cuidados constantes ali está bem acho que não prestamos muito atenção a ela como se estivesse sido ensaiada uma gargalhada sonora explodiu na festinha atrás deles Myron relanciou os olhos para Lauren a aniversariante ela também sorria a boca toda suja de chocolate não tenho o menor interesse em fazer mal ao senhor ou a sua filha se eu conversar com o senhor agora preciso que me prometa que não vou vê-lo nunca mais disse Carl devagar não quero que a mídia volte a se meter nas nossas lutas eu prometo Carl Snow esfregou os rostos com as duas mãos Suzy queria saber sobre a morte de Alista Myron esperou que ele dissesse mais quando isso não aconteceu perguntou o que ela queria saber queria saber se Gabriel Wyrie tinha matado a minha filha e o que o senhor respondeu que deixei de acreditar que o senhor Wyrie fosse culpado quando me encontrei pessoalmente com ele disse a ela que no final das contas tudo tinha sido um trágico acidente e que essa conclusão me satisfazia também falei que o nosso acordo era confidencial e eu não podia revelar mais que isso Myron simplesmente ficou encarando Carl suas palavras tinham saído com um tom neutro como se fossem ensaiadas Myron esperou que o homem o olhasse nos olhos mas Carl não o fez em vez disso balançou a cabeça e disse com a voz suave não consigo acreditar que ela morreu Myron não soube se ele estava falando de Suzy ou de Alista Carl Snow piscou e olhou em direção a Kimberly ver a filha pareceu lhe dar forças o senhor já perdeu um filho o senhor Bolitar não vou poupá-los dos clichês na verdade vou poupá-lo de tudo sei como as pessoas me veem o pai insensível que aceitou uma montanha de dinheiro para deixar o assassino da filha solto mas não foi isso que aconteceu às vezes é preciso amar um filho em silêncio às vezes é preciso pranteá-lo em silêncio Myron não entendeu o que ele queria dizer então aguardou tome um pouco de sorvete disse Carl senão Kimberly vai reparar essa menina tem olhos nas costas Myron levou a mão até a colher e provou um pouco de chantilly com uma primeira camada que parecia um sorvete de cookie com creme estava uma delícia está bom delicioso respondeu Myron Carl tonou a sorrir mas foi um sorriso triste foi Kimberly quem inventou o Melter é genial ela é uma boa filha e adora sorveteria não fui um bom pai para a lista não vou cometer o mesmo erro outra vez foi isso que o senhor disse a Suzy em parte eu tentei fazê-la entender minha posição que é a lista amava Horsepower e como qualquer adolescente era louca por Gabriel Weire uma expressão estranha atravessou seu rosto ele desviou os olhos perdido o aniversário de 16 anos de a lista estava chegando eu não tinha dinheiro para fazer uma grande festa mas saber que a Horsepower ia fazer um show no Madison's Care Garden acho que eles não faziam muitos shows na verdade eu não acompanhava muito o que eles faziam mas vi que estavam montando um guichê no subsolo de uma loja de departamentos na rodovia 4 para vender ingressos então acordei às 5 da manhã e fui para a fila o senhor precisava ter visto não tinha mais ninguém acima dos 30 e eu passei duas horas esperando em pé quando chegou a minha vez a moça do guichê começou a digitar no computador e primeiro me disse que o show estava esgotado mas depois bem depois ela disse não espere ainda tenho dois ingressos e eu nunca fiquei tão feliz em comprar alguma coisa na vida parecia que era o destino sabe como se aquilo fosse um sinal Myron meneou a cabeça da maneira mais neutra que conseguiu ainda faltava uma semana para o aniversário de Alista então resolvi esperar para entregar os ingressos a ela mas contei a Kimberly quando cheguei em casa nós dois ficamos quicando de tanta ansiedade era como se aqueles ingressos estivessem querendo saltar do meu bolso o senhor já sentiu isso? já comprou alguma coisa tão especial para alguém que mal podia esperar para entregar? já respondeu Myron com uma voz branda Kimberly e eu acabamos indo esperar a lista na saída da escola estacionamos o carro eu ajudei a descer e a coloquei na cadeira quando a lista saiu nos encontrou ali sorrindo como gatos que tivessem acabado de comer um passarinho ela fez uma careta para nós daquele jeito das adolescentes e perguntou o que estava vendo então eu mostrei os ingressos e ele fez uma pausa e pareceu voltar no tempo ela deu um grito e se pendurou no meu pescoço e apertou tanto a voz dele sumiu ele puxou um guardanapo do suporte e começou a levá-lo aos olhos mas mudou a ideia e passou a encarar o tampo da mesa enfim a lista convidou a melhor amiga para ir ao show com ela e combinamos que ela dormiria na casa da amiga depois mas não foi isso que aconteceu o resto da história o senhor já sabe eu sinto muito carysnall balançou a cabeça já faz muito tempo e o senhor não culpa Gabriel Weire por isso? culpar? ele se calou refletindo por alguns instantes a verdade é que depois que minha esposa morreu parei de prestar atenção em a lista como devia então em parte quer dizer quando penso no assunto sabe o Road que viu a lista na multidão? eu não o conhecia o segurança que a deixou entrar no camarim? não conhecia também Gabriel Weire igualmente desconhecido eu era o pai e não cuidei direito da minha filha por que deveria esperar que eles fizessem isso? carysnall piscou e relanciou os olhos para a direita e foi isso que o senhor disse a Suzy? eu disse a ela que não havia prova nenhuma de que Gabriel Weire tivesse feito qualquer coisa errada naquela noite pelo menos nada que a polícia tivesse encontrado eles deixaram isso bem claro para mim sim a lista tinha ido ao quarto do hotel de Weire sim tinha caído da varanda do quarto dele sim eram 32 andares mas para ir de uma coisa para outra para passar desses fatos ao indiciamento de uma celebridade sem falar em conseguir uma condenação ele deu de ombros eu tinha outra filha com quem me preocupar não tinha dinheiro o senhor sabe como é difícil criar um filho deficiente? sabe como é caro? e a snowcap hoje em dia é uma pequena rede onde o senhor acha que eu arrumei o capital inicial? Myron estava se esforçando muito para entender mas sua voz saiu mais incisiva do que ele queria com o assassinato da sua filha? o senhor não entende a lista estava morta a morte não tem volta não havia mais nada que eu pudesse fazer por ela mas ainda havia algo que poderia fazer por Kimberly sim embora na verdade não seja assim tão simples suponhamos que eu não tivesse ficado com o dinheiro o aire teria escapado e Kimberly continuaria em uma situação difícil do jeito que foi pelo menos Kimberly pôde receber os cuidados de que precisava sem querer ofender tudo isso está me suando de uma frieza fenomenal imagino que deva suar mesmo para alguém de fora eu sou pai e um pai na verdade só tem uma tarefa na vida proteger o filho só isso e eu fracassei nesse quesito deixei minha filha ir àquele show e não controlei onde ela estava nada nunca vai poder compensar isso ele parou e enxugou uma lágrima enfim o senhor perguntou o que Suzy queria ela queria saber se eu achava que Gabriel Aire tinha matado a lista ela disse por quê? quer dizer por que vir atrás disso depois de tantos anos? não ele piscou os olhos e olhou para o outro lado o que foi? nada eu deveria ter dito a ela para não se meter nessa história a lista foi se meter com Gabriel Aire e olhe só o que aconteceu o senhor está dizendo que não estou dizendo nada o noticiário diz que ela morreu de overdose de heroína ela aparecia abalada quando saiu daqui então acho que isso não me surpreende muito atrás dele uma das amigas de Lauren começou a chorar alguém tinha recebido o saquinho de brindes errado algo assim Carl Snow ouviu a confusão e foi depressa até junto das meninas todas eram filhas de alguém e logo iriam crescer e se apaixonar por astros do rock por enquanto porém ali estavam elas na festa de aniversário da amiguinha e tudo o que queriam na vida era sorvete o saquinho de brindes certo pasta 21 21 Wynn sabia como conseguir se encontrar com Herman Ash imediatamente Windsor Harden Luckywood III assim como Windsor Harden Luckywood II e Windsor Harden Luckywood tinham nascido em berço de ouro ou melhor em um carrinho de golfe de ouro sua família estava entre os sócios fundadores do Merion Golf Club em Erdmore na Filadélfia Wynn também era sócio do Pine Wiley que volta em meia era eleito o melhor campo do mundo abre-se parênteses embora ficasse perto de um parque aquático cafona no sul de Nova Jersey fecha-se parênteses e para que quando quisesse jogar em um campo sensacional perto de Nova York havia se tornado sócio do Heideke Wood Golf Club um paraíso de 27 buracos projetado por A.W. Tilingast que estava entre os melhores campos ao ar livre do planeta sem dúvida Herman Ash o ex-mafioso gostava mais de golfe do que dos próprios filhos talvez isso fosse um exagero mas a julgar pela recente visita de Wynn a um presídio federal Herman Ash com certeza gostava mais de golfe do que o irmão Frank então Wynn telefonara para o escritório dele naquela manhã e o convidara para jogar em Heideke Wood no mesmo dia Herman Ash aceitara sem hesitar Ash era desconfiado demais para não perceber que Wynn tinha segundas intenções ao lhe fazer aquele convite mas estava pouco ligando aquela era sua chance de jogar em Heideke Wood uma oportunidade rara até mesmo para o mais rico e poderoso chefão da máfia Herman seria capaz de se defender de atacar e provavelmente até de aceitar ser grampeado pelo FBI se isso significasse que poderia jogar em um dos campos de golfe mais lendários do Tilingast obrigado outra vez por me convidar disse ele o prazer é meu os dois estavam no primeiro T conhecido como On East era proibido levar celulares para o campo mas Wynn tinha falado com Myron antes de entrar já estava sabendo da conversa com Carl Snow não sabia ao certo o que aquelas informações lhe serviriam então esvaziou a mente e caminhou até a bola soltou o ar e lançou em linha reta pelo centro do gramado com uma tacada que atingiu quase 270 metros Herman Ash cuja tacada era mais feia que o sovaco de macaco jogou em seguida ele lançou a bola bem para a esquerda por cima das árvores quase unindo para a rota 17 Herman franzeu o selho e olhou com atenção para o taco prestes a pôr a culpa nele sabe de uma coisa vi Tiger dar uma tacada igualzinha neste buraco durante o Berkeley's Open é respondeu Wynn não há praticamente diferença nenhuma entre você e Tiger diante de um ti Herman Ash sorriu com os dentes rigorosamente restaurados apesar de já ter quase 80 anos estava usando uma camisa de golfe amarela de tecido dry fat da Nike aí acompanhado de uma moda recente porém infeliz do mundo do golfe uma calça branca justa com a boca larga e cinto preto grosso com a fivela do tamanho de uma calota Ash pediu para repetir a tacada algo que o Wynn nunca jamais fazia quando era convidado de alguém e pôs outra bola em cima do ti deixa eu lhe perguntar uma coisa Wynn pode falar como você provavelmente já sabe eu estou velho Ash tornou a sorrir sua intenção era parecer um vovô simpático mas as restaurações dentárias o sorriso ficava mais parecido com o Andillian Murray Herman Ash tinha um bruseado mais para o laranja do que para o marrom e cabelos grisalho muito abundantes e distintos do tipo que só o dinheiro pode comprar ou seja ele usava a peruca seu rosto não tinha qualquer ruga ou qualquer movimento botox muito botox a pele oleosa e brilhante demais lhe conferia um ar leve ar de estátua de cera que não tinha dado certo o que o denunciava era o pescoço magro e flácido a pele pendendo como um saco escrotal velho sim eu sei disse Wynn e como você deve saber sou o dono e presidente de um imenso e variado portfólio de empresas perfeitamente legais se um homem sente necessidade de afirmar que suas empresas são perfeitamente legais bem elas com certeza não o são Wynn fez um muxoxo de desinteresse estava me perguntando se você poderia pensar em apadrinhar minha candidatura a sócio desse clube disse Herman Nash com seus contatos e o seu nome quer dizer se você me apoiasse acho que isso poderia contribuir muito para que eu fosse aceito Wynn se esforçou muito para não empalidecer também conseguiu de alguma forma não levar a mão ao coração e cambalhar para trás embora não tenha sido fácil podemos conversar disse Wynn Herman se posicionou atrás da bola apertou os olhos e estudou o gramado como se estivesse em busca do novo mundo caminhou até a bola e ficou em pé junto a Ellen e saiu quatro tacadas extremamente lentas os candies se entreolharam Herman tornou avaliar o gramado se aquilo fosse um filme nesta cena os espectadores começariam a ver os ponteiros do relógio avançarem depressa os dias do calendário seriam varridos pelo vento as folhas das árvores ficariam secas e a neve cairia e depois surgiria o sol fazendo tudo voltar a ficar verdejete preceito de golfe número 12 de Wynn ser ruim é perfeitamente aceitável ser ruim e demorar a jogar não Herman por fim fez sua jogada outra péssima tacada para a esquerda a bola foi bater em uma árvore e tornou a cair na área de jogo os candies pareciam aliviados Wynn e Ash passaram pelos primeiros dois buracos conversando sobre assuntos sem importância o golfe é por natureza um jogo maravilhosamente egoísta você presta atenção nos pontos que está marcando e em quase nada mais isso sob muitos aspectos é bom mas não é propício para conversas estimulantes no ti do terceiro buraco o famoso buraco em desnível para ser cumprido em cinco tacadas ambos se deixaram perder na vista no silêncio no verde na calma a paisagem era espetacular durante alguns instantes ninguém se mexeu nem disse nada Wynn respirava fundo com calma quase de olhos fechados um campo de golfe é um santuário era comum as pessoas zombarem daquele esporte um dos mais difíceis de se aprender e que enganava até mesmo os adeptos mais experientes mas para Wynn quando estava no campo em um dia como aquele e fitava a imensidão verde tranquila apesar de ser um agnóstico convicto sentia-se quase abençoado Wynn sim obrigado disse Herman Ash havia uma lágrima em seu olho obrigado por isso Wynn olhou para Herman o encanto fora quebrado aquele não era o homem com quem ele queria compartilhar um momento assim de qualquer forma pensou havia conseguido uma brecha sobre essa história de apadrinhar sua candidatura sócio Herman Ash ergueu os olhos para Wynn com uma esperança de fanato sim o que eu poderia dizer ao conselho de sócio sobre seu interesses profissionais eu já disse estou totalmente dentro da lei agora ah mas se eles sabem sobre o seu passado em primeiro lugar o passado é passado e de toda forma aquele não era eu deixa eu lhe perguntar uma coisa Wynn qual é a diferença entre o Herman Ash e o de agora o Herman Ash de 5 anos atrás porque não me diz você mesmo ah vou dizer sim a diferença é que agora não existe mais nenhum Frank Ash entendi todos os crimes toda a violência tudo isso não era eu era meu irmão Frank você conhece Frank Wynn ele é um grosso é mal educado violento eu fiz o que pude para contê-lo foi ele quem causou todos os problemas pode dizer isso ao conselho entregar o próprio irmão em troca do título de um clube de golfe Herman era mesmo um príncipe não creio que criticar seu irmão tampouco vai causar boa impressão no conselho disse Wynn eles prazam muito os valores familiares mudança de olhar mudança de estratégia ah não estou criticando meu irmão veja bem eu amo o Frank ele é meu irmãozinho caçula sempre vai ser eu cuido bem dele você sabe que ele está cumprindo pena não sabe é ouvi dizer respondeu Wynn você costuma visitá-lo claro sempre o mais engraçado é que Frank adora aquilo lá a prisão você conhece Frank ele praticamente manda naquele troço vou ser honesto com você eu não queria que ele se desse mal sozinho mas Frank bem ele insistiu ele quis se sacrificar pela família inteira então sério o mínimo que posso fazer é garantir que cuidem bem dele Wynn estudou a expressão facial e a linguagem corporal do velho nada a maioria das pessoas acredita que é possível perceber quando alguém está mentindo o que existem sinais claros de fingimento o que conhecendo-os é possível saber quando alguém mente ou diz a verdade quem acredita nessa bobagem está sendo duplamente enganado Herman Asch era um sociopata devia ter assassinado ou para ser mais preciso mandado assassinar mais pessoas do que Frank seria capaz em toda a vida Frank Asch era previsível um ataque frontal fácil de ver e fácil de evitar já Herman Asch era como uma serpente na grama como um lobo em pele de cordeiro e portanto bem mais perigoso os tis do sétimo buraco estavam mais próximos nesse dia de modo que Wynn pegou o taco com a cabeça de madeira posso fazer uma pergunta sobre seus interesses profissionais? Herman Asch olhou o soslaio para o Wynn e foi com seus dentes de lobo se mostrassem sobre a pele de cordeiro fale-me de sua relação com Gabriel Wyer até mesmo um sociopata pode parecer surpreso por que diabos você iria querer saber sobre isso? Myron é agente do companheiro de banda dele e daí? e daí? eu sei que você cuidava das dívidas de jogo dele e você acha que isso deveria ser ilegal? quando o governo vende bilhetes de loteria tudo bem quando Las Vegas Atlantic City ou um bando de indianos apostam tudo bem mas se um homem de negócios honesto faz a mesma coisa isso é crime? Wynn se esforçou muito para não bocejar você ainda cuida das dívidas de jogo de Gabriel Wyer não vejo que isso seja de sua conta Wyer e eu temos um acerto profissional dentro da lei isso é tudo de que você precisa saber acerto profissional dentro da lei? isso mesmo estou confuso disse Wynn confuso em relação a quê? que tipo de acerto profissional dentro da lei poderia envolver Evan Crisp vigiando a casa de Wyer na ilha de Adiona? ainda com um taco na mão Ash congelou devolvendo o taco ao Caddy e tirou a luva branca da mão esquerda então chegou mais perto de Wynn escute aqui disse com uma voz suave você e Myron não vão querer se meter nesse assunto confia em mim você conhece Crisp? só a reputação dele Ash balançou a cabeça então sabe que não vale a pena Herman lançou mais um olhar irado na direção de Wynn e voltou para junto do Caddy tornou a calçar a luva esquerda e pediu taco de volta o Caddy lhe devolveu o taco e começou a se encaminhar na direção das árvores à esquerda pois essa parecia ser a região preferida pelas bolas de golfe de Herman Ash não tenho interesse nenhum em prejudicar seus negócios disse Wynn aliás não tenho interesse nenhum em Gabriel Wyer o que está querendo então? informações sobre Suzy T sobre a lista Snow e sobre Kit Bolitar não sei do que está falando quer ouvir minha teoria? sobre o que? vamos voltar ao tempo 16 anos disse Wynn Gabriel Wyer lhe deve uma quantia significativa por causa de dívidas do jogo além de drogado ele adora o rabo de saia plisada rabo de saia plisada só gosta de meninas novinhas explicou Wynn ah agora entendi saia plisada que bom além disso e mais importante para você Gabriel Wyer é um apostador compulsível resumindo ele é um perdido ainda que um perdido rentável tem dinheiro e um baita potencial para fazer mais dinheiro de modo que os juros sobre a dívida dele não param de aumentar está acompanhando o meu raciocínio? Herman Asch não disse nada então Wyer vai longe demais depois de um show no Madison Scare Garden ele convida Lister Snow uma menina inocente de 16 anos para ir com ele a sua suíte de hotel lá dá a ela um coquetel de cocaína e sei lá mais que drogas tinha a mão e a menina acaba pulando de uma sacada ele entra em pânico e o chama ou talvez levando em conta quanto dinheiro ele vale já houvesse um homem seu por lá talvez até Crisp então você resolve a confusão toda intimida as testemunhas e chega até a subornar a família Snow faz tudo o que é preciso para proteger o garoto ele agora lhe deve ainda mais não sei que tipo de acerto profissional dentro da lei vocês dois fizeram mas imagino que no mínimo alguns milhões de dólares por ano Herman Ash só fez olhar para eles forçando-se muito para não soltar fumaça pelas ventas Wynn pois não sei que você e Myron gostam de pensar que são durões disse Ash mas nenhum dos dois é a prova de balas ora ora disse Wynn abrindo os braços o que houve com o senhor dentro da lei com o senhor de negócios legítimos a propósito fui visitar o seu irmão na cadeia o semblante de Herman se desfez ele mandou lembranças pasta 22 22 Big Cine estava alvoraçada quando Myron voltou ao escritório senhor Boletar tenho informações sobre a tatuagem de Gabriel White pode falar Big Cine estava toda vestida de cor de rosa com blush suficiente no rosto para pintar uma van segundo as extensas pesquisas de Fema e Galienz Gabriel White tinha uma tatuagem ficava na coxa esquerda não na direita e isso talvez soe um pouco estranho então por favor tenha paciência estou ouvindo era um coração a tatuagem em si era permanente o que Gabriel White fazia era preenchê-lo temporariamente com o nome acho que entendi o senhor sabe que a aparência de Gabriel White fazia sucesso não sabe? sei ele era um roqueiro e um gostoso de marca maior mas tinha uma preferência por? ele gostava de meninas menores de idade ele era pedófilo? não acho que não os alvos dele eram moças já desenvolvidas mas todas jovens de uns 16 ou 17 anos como Alistair Snow e pensando bem como Suze T na época então mesmo sendo roqueiro tudo de bom Gabriel White muitas vezes precisa convencer alguma menina de que ela significava algo para ele não sei muito bem onde a tatuagem entra nessa história a tatuagem era um coração vermelho e daí? e daí que não tinha nada escrito dentro só um coração vermelho então Gabriel White pegava uma caneta e escrevia o nome da garota que estava paquerando e fingia que tinha feito uma tatuagem especialmente para a menina uau pois é diabólico mesmo Benissiri deu um suspiro o senhor não acreditaria se eu contasse as coisas que os homens fazem para pegar uma gostosa como a gente Mairon estava tentando processar a informação como é que isso funcionava exatamente? depende se Gabriel quisesse acelerar o processo levava a garota na mesma noite ao estúdio de um tatuador aí pedia a ela que esperasse enquanto ele era atendido e ia para outra sala escrever o nome dentro do coração às vezes ele fazia isso antes do segundo encontro como quem diz olha eu gosto tanto de você que fiz uma tatuagem com seu nome exato Mairon balançou a cabeça é preciso admitir que é uma ideia genial disse Benissiri acho mais para a doentia ah mas acho que isso fazia parte disse Benissiri Gabriel o aire podia ter qualquer garota que quisesse até as mais novinhas então fiquei me perguntando por que ele se dava todo esse trabalho? por que simplesmente não escolhia outra menina? e e eu acho que como muitos homens ele precisava que a menina se apaixonasse por ele de verdade e gostava das mais novas então meu palpite é que ele estacionou naquele estágio de desenvolvimento em que o garoto sente prazer em partir o coração de uma menina como no ensino médio? pode ser é só uma teoria disse Benissiri ok tudo isso é muito interessante mas o que tem a ver com a outra tatuagem a que Suzy também tinha? esse desenho parece ser algum tipo de símbolo exclusivo criado por alguém disse Benissiri então Fema Galhães suspeita de que Suzy e Gabriel tinham sido amantes Suzy fez a tatuagem e para impressioná-la ou enganá-la Gabriel também fez uma então era uma tatuagem temporária? não há como saber ao certo disse Benissiri mas com certeza a julgar pelo passado dele é uma forte possibilidade Esperança estava em pé na soleira da porta Miron olhou para ela o que você acha? só o óbvio respondeu Esperança Suzy e Gabriel foram amantes alguém postou uma mensagem sobre a paternidade do filho dela junto com uma tatuagem que os dois tinham Kate admitiu que foi ela disse Miron talvez faça sentido disse Esperança como assim? o telefone do escritório tocou Benissiri voltou para sua mesa e adotou o seu tom de voz mais doce M.B. representações ela escutou durante alguns instantes e balançou a cabeça apontando para si mesma para que os outros dois soubessem que ela poderia cuidar do assunto sozinha Esperança sinalizou para Miron indicando que a seguisse até sua sala estou com um histórico de ligações do celular de Suzy na televisão parece que obter o histórico de ligações de um telefone é algo dificílimo que para o bem do roteiro levam dias ou semanas na verdade é algo que pode ser feito em minutos no caso de Suzy levou menos tempo ainda como muitos clientes da M.B. representações todos os pagamentos das contas de Suzy passavam pela agência e isso significava que eles tinham o número do seu celular seu endereço todas as suas senhas e números de documentos Esperança puxava o histórico da internet como se fosse o do próprio celular uma das últimas ligações que ela fez foi para o celular de Lex mas ele não atendeu acho que talvez estivesse no avião voltando para cá mas Lex tinha telefonado para ela mais cedo logo depois estou falando da manhã em que Suzy morreu ela também ligou para um celular prepago impossível de rastrear na minha opinião a polícia vai achar que ela estava ligando para combinar a compra com o traficante mas não foi isso Esperança balançou a cabeça o número bate com o celular de kit que Crush passou para você caramba pois é disse Esperança talvez tenha sido assim que Suzy arrumou a droga com o kit é Myron balançou a cabeça ainda não consigo acreditar não consegue acreditar no que Suzy você a viu aqui na agência ela estava grávida estava feliz Esperança se recostou na cadeira e passou vários segundos olhando para ele você se lembra de quando Suzy ganhou o US Open claro o que isso tem a ver ela estava limpa começou a se concentrar só no tênis e pronto na mesma hora ganhou uma competição importante nunca vi alguém querer tanto alguma coisa ainda posso ver aquele último foreign hand que atravessou a quadra inteira para marcar o ponto da vitória a expressão de felicidade no rosto dela o jeito como jogou a raquete para cima depois se virou e apontou para você para nós dois disse Myron por favor não me trate feito boba você sempre foi agente e amigo dela mas não pode se fingir de cego numa hora como essa quero que pense no que aconteceu depois dessa vitória Myron tentou se lembrar nós demos um festão Suzy levou a taça e nós bebemos nela e depois Myron balançou a cabeça entendendo onde Esperança queria chegar ela desmoronou desmoronou feio quatro dias depois da maior vitória de sua carreira depois de aparecer no Today Show de ser entrevistada por David Letterman e aparecer em vários outros programas de televisão importantes Myron encontrou Suzy chorando e ainda na cama às duas da tarde dizem que nada é pior que ver um sonho se realizar Suzy pensava que ganhar o US Open fosse lhe trazer a felicidade instantânea achava que seu café da manhã fosse ter um gosto especial que o sol fosse aquecer sua pele de um jeito diferente que ela fosse olhar no espelho e ver alguém mais bonito mais inteligente mais digno de amor ela pensou que ganhar pudesse transformá-la justo quando as coisas estavam melhores Suzy voltou a usar drogas disse Esperança e você acha que aconteceu a mesma coisa agora? Esperança suspendeu uma das mãos depois a outra com uma balança felicidade recaída felicidade recaída e o fato dela ter ido visitar Carl Snow depois de tantos anos você acha que foi coincidência? não mas acho que causou emoções fortes isso entra no prato que diz que ela se drogou não no outro também verifiquei um endereço registrado no GPS de Suzy que você passou o primeiro bem esse você já descobriu era a sorfeteria de Carl Snow os outros são todos fáceis de explicar exceto o segundo esse eu não faço a menor ideia do que seja o cruzamento em Edson Nova Jersey espere aí você não disse que o celular prepago de kit foi comprado em uma loja na T-Mobile em Edson foi confirmou Esperança fazendo uma imagem surgir na tela do computador é do satélite do Google Earth mas não examinou a imagem havia um supermercado da rede Shopperite uma loja de brinquedo Best Buy algumas outras lojas e um posto de gasolina não tem nenhuma T-Mobile disse Esperança mas valia a pena uma passada por lá pensou o Myron pasta 23 23 o bluetooth do carro de Myron puxava as ligações de seu celular ele passou a primeira hora no telefone com clientes a vida não para por causa da morte se algum dia você precisar de uma prova disso volte ao trabalho alguns minutos antes dele chegar o Win ligou você está armado? perguntou o Win imagino que você tenha incomodado o Herman Ash incomodei sim então ele está metido com Gabriel Weire parece que sim mas tem uma coisa o que ainda com o Myron eu apresentei nossa teoria sobre ele controlar Weire com a chantagem e dívidas de jogo certo demorou alguns minutos mas o senhor Ash finalmente confessou que ela estava correta disse o Win e isso quer dizer o que? Herman Ash seria capaz de mentir sobre o que comeu no almoço disse o Win então nós estamos deixando passar alguma coisa é enquanto isso é melhor você andar armado vou pegar uma arma quando voltar disse Myron não precisa esperar tem um 38 debaixo do seu banco que ótimo Myron levou a mão até debaixo do assento e sentiu a protuberância mais alguma coisa que eu deva saber? acertei o último buraco uma tacada antes do que se calcula para ele e terminei o circuito com duas a menos do que o esperado naquele campo em suma você ficou enrolando antes de chegar ao assunto eu estava tentando não chamar a atenção acho que em algum momento vamos ter que falar com Gabriel Weire cara a cara disse Myron isso talvez signifique invadir a fortaleza disse Win ou pelo menos a propriedade dele em Adiona acha que a gente consegue passar pela segurança? vou fingir que você não fez essa pergunta quando chegou ao cruzamento em Edson Myron parou o carro no estacionamento de mais uma área comercial conferiu-se ali também havia alguma sorveteria se houvesse começaria por lá mas não aquela era uma área comercial mais genérica tipicamente americana com uma loja da Best Buy uma papelaria Staples uma sapataria chamada DSW que ocupava mais ou menos a mesma área de um pequeno principado europeu por que Suzy fura a linha então? ele remontou a linha do tempo da véspera primeiro Suzy recebeu uma ligação do marido Lex Ryder a ligação durava 47 minutos meia hora depois de desligar Suzy telefonava para o celular prepago de Kit dessa vez passava menos tempo no telefone 4 minutos ok ótimo mas e depois só 4 horas após o telefonema de Suzy ia visitar Carl Snow na sorveteria para fazer perguntas sobre a morte de Alista havia uma lacuna no tempo de modo que ele agora precisava preencher aquelas 4 horas seguindo a lógica do GPS em algum momento entre a ligação de 4 minutos para Kit e a visita de Carl Snow Suzy tinha ido até ali até aquele cruzamento em Edson Nova Jersey não havia um endereço completo registrado no GPS como no caso da área comercial onde ficava a sorveteria da Carl Snow apenas a indicação daquele cruzamento em uma esquina dele ficava uma área comercial na outra um posto de gasolina na terceira uma concessionária da Audi e na quarta apenas mato então por que? por que não consultaram o endereço completo? pista número 1 Suzy tinha ido até ali logo depois de falar com Kit levando em conta a longa e complexa relação das duas um telefonema de 4 minutos parecia excessivamente curto conclusão possível Suzy e Kit haviam conversado apenas o tempo suficiente para combinarem o encontro segundo a conclusão possível as duas haviam marcado de se encontrarem ali naquele cruzamento Myron olhou em volta à procura de algum restaurante ou café mas não viu nenhum parecia muito pouco provável que as duas ex-estrelas dos tênis tivessem decidido comprar sapatos material de escritório ou eletrônicos de forma que o restante de uma das esquinas era carta fora do baralho ele olhou ao longo dos dois lados da rua então depois da concessionária Audi Myron viu uma placa rebuscada que chamou sua atenção o nome do estabelecimento escrito em uma caligrafia inglesa antiquada era imóveis transportáveis Glendial Myron atravessou a rua e viu que se tratava de um estacionamento de trailers agora até os estacionamentos de trailers investiam em relações públicas como se indicavam a placa estilosa e o uso da palavra imóveis como se aquela fosse uma região valorizada e abrigasse mansões os trailers estavam dispostos ao longo de uma sequência de ruas com nomes como Garden Mills ou Old Walk Drive embora não parecesse haver qualquer indicação de um jardim como sugeria a placa Garden ou de um carvalho como sugeria a palavra Oak Myron não sabia direito o que significava Mills mesmo de onde estava na rua Myron pôde ver várias placas de aluga-se nova conclusão Kit e Mickey estavam morando ali talvez Suzy não soubesse o endereço exato talvez o GPS não a registrasse em Garden Mills ou Old Oak Drive de modo que Kit havia informado a Suzy o cruzamento mais próximo ele não tinha uma foto de Kit para mostrar e mesmo que tivesse levantaria suspeitas tampouco podia parar e sair batendo a porta dos trailers no final Myron acabou optando por uma tocaia moda antiga voltou para o carro e estacionou perto do escritório do gerente do estabelecimento de onde tinha uma boa visão da maioria dos trailers por quanto tempo ele ainda podia ficar parado ali esperando uma hora quem sabe duas ligou para o seu velho amigo Zorra ex-agente de Mossad sempre disposto a ajudar numa tocaia acertaram que Zorra viria assumir seu posto dentro de duas horas Myron se acomodou e usou o tempo de espera para ligar para clientes Cheslandrux seu jogador na NBA mais velho e no passado eleito um dos melhores do ano estava louco para conseguir ficar mais um ano na divisão profissional Myron não parava de ligar para dirigentes de times de basquete atrás de uma nova chance para seu veterano mas ninguém estava interessado Ches não se conformava com isso ainda não consigo parar disse ele a Myron entende o que eu estou dizendo Myron entendia continue treinando disse ele alguém vai lhe dar uma oportunidade valeu cara eu sei que eu posso ajudar um time jovem também sei disso deixa eu lhe fazer mais uma pergunta caso o pior aconteça se a NBA não rolar o que você acharia de passar um ano jogando na China ou na Europa acho que não olhando pelo parabrisa dianteiro ele viu a porta de um trailer se abrir e seu sobrinho Mickey aparecer Myron sentou-se mais ereto Chas vou continuar tentando ligo para você amanhã ele desligou Mickey continuou segurando a porta do trailer aberto olhando lá para dentro por alguns instantes antes de fechá-la como Myron havia reparado na véspera ele era um rapaz grande devia ter a sua altura um metro e noventa e três e pesar uns noventa e cinco quilos Mickey ainda andava com os ombros jogados para trás e a cabeça erguida o andar típico dos bolitas reparou Myron seu pai andava assim Brad andava assim e Myron também o Gênes não perdoou um garoto e agora? ele supôs que houvesse uma pequena chance de Suzy ter falado ou se encontrado com Mickey mas era pouco provável melhor continuar ali melhor esperar Mickey ir embora para então chegar perto do trailer torcendo para Kitty ainda não estar lá dentro mas se Kitty não estivesse lá e precisasse rastrear Mickey não seria difícil o garoto estava usando uma polo vermelha que era o uniforme dos funcionários do Staples era razoável supor que ele estivesse indo trabalhar será que a Staples contratava funcionários tão jovens Myron não sabia ele abaixou o parasol do motorista com aquilo e o reflexo no vidro Mickey não poderia vê-lo quando o sobrinho se aproximou Myron pôde ler o nome escrito em sua camisa Bob cada vez mais estranho antes de sair do carro esperou até que Mickey tivesse feito a curva em direção ao cruzamento então andou na direção da rua e deu uma olhada rápida Mickey estava mesmo indo para Staples Myron deu meia volta e começou a andar pela Garden Mills o estacionamento era limpo e bem conservado havia espreguiçadeiras em frente a alguns dos trailers margaridas de plástico ou cataventos espetados no chão diante de outros havia também uma vasta gama de enfeites de jardim sendo Nossa Senhora de longe a imagem mais presente é a de tilintar dos sinos de ventos Myron chegou à porta do trailer e bateu ninguém respondeu bateu com mais força nada tentou espiar por uma das janelas mas as persianas estavam fechadas deu a volta no trailer a persiana de todas as janelas estavam fechadas em pleno dia voltou à porta e tentou a maçaneta a porta estava trancada a fechadura era de mola provavelmente não era nova Myron não era de especialista em arrombamento mas a verdade é que abrir fechaduras de molas velhas usando um cartão de crédito é bem fácil ele se certificou de que ninguém estivesse olhando anos antes Wynn havia lhe ensinado a arrombar fechaduras usando um cartão mais fino do que o de crédito desde então o cartãozinho ficara morando dentro de sua carteira sem uso como o preservativo que um adolescente carrega para cima e para baixo sem qualquer esperança de usar ele sacou o cartão conferiu mais uma vez para ter certeza e que ninguém estava observando e o inseriu entre a porta e o batente até encontrar a lingueta e empurrá-la para destrancar a porta se houvesse também um trinco uma corrente ou uma trava de segurança qualquer seu esforço seria em vão por sorte havia apenas a fechadura barata e frágil a porta se abriu Myron entrou depressa e a fechou atrás de si as luzes estavam apagadas e com todas as persianas baixadas o recinto tinha uma aura assustadora olá ninguém respondeu ele acionou o interruptor as lâmpadas piscaram e se acenderam o cômodo era mais ou menos o que se poderia esperar de um trailer alugado havia um daqueles móveis baratos e difíceis de montar com alguns livros uma pequena televisão e um laptop surrado em frente a um sofá a cama ficava uma mesa de centro que não via um descanso de copo desde que um homem pisara na lua Myron soube que o sofá servia de cama por causa do travesseiro e do cobertor dobrado em cima dele Mickey provavelmente dormia ali enquanto a mãe ficava com o quarto Myron viu uma fotografia sobre a mesa de canto acendeu o abajur e ergueu a foto para ver melhor era Mickey usando o uniforme de basquete e os cabelos desgrenhados os cachos da frente colados à testa por causa do suor Brad estava ao seu lado o braço em volta do pescoço do filho como se estivesse prestes a puxá-lo para um abraço pai e filho exibiam sorrisos imensos Brad olhava para Mickey com um amor tão evidente e o momento era tão íntimo que Myron quase sentiu vontade de virar de costas e sair pôde ver que o nariz de Brad agora estava claramente torto mais do que isso porém seu irmão parecia mais velho com a linha dos cabelos começando a recuar na testa alguma coisa nisso alguma coisa na passagem do tempo e em tudo que os dois haviam perdido fez o coração de Myron se despedaçar de novo foi então que ele ouviu um barulho atrás de si virou-se depressa o barulho tinha vindo do quarto ele foi até a porta e espiou lá dentro a sala estava limpa e arrumada o quarto por sua vez parecia ter sido atingido por um furacão e bem ali no olho do furacão dormindo abre-se parênteses ou coisa pior fecha-se parênteses estava Kit oi ela não se mexeu sua respiração estava curta chiada o quarto recendia a cigarro e algo que talvez fosse suor de cerveja ele chegou mais perto da cama decidiu investigar um pouco antes de acordá-la o celular prepago estava em cima da mesa da cabeceira ele checou as ligações reconheceu as de Suzy e Joey Fishman também conhecido como Crush havia três ou quatro outras algumas com um número que parecia de fora do país ele os copiou em seu Blackberry e enviou por e-mail para a esperança vasculhou a bolsa de kit e encontrou seu passaporte e o de Mickey havia dezenas de carimbos em países de todos os continentes Myron os percorreu depressa tentando estabelecer uma linha do tempo vários dos carimbos estavam borrados mesmo assim parecia que Kit havia entrado nos Estados Unidos havia oito meses vindo do Peru ele devolveu os passaportes à bolsa e verificou o restante de seu conteúdo no início não teve nenhuma surpresa mas então começou a tatear o forro opa sentiu uma protuberância pôs a mão lá dentro abriu a costura com os dedos e retirou um saquinho plástico contendo uma pequena quantidade de pó marrom heroína a raiva quase o dominou ele estava prestes a acordá-la com um chute na cama quando viu uma coisa no chão por alguns instantes tudo o que conseguiu fazer foi piscar em crédulo ela estava ali no chão junto à cabeça de Kit no mesmo lugar em que se poderia jogar um livro ou uma revista logo antes de pegar no solo Myron se agachou para ver melhor não queria tocar nela para não deixar impressões digitais era uma arma ele olhou em volta encontrou uma blusa no chão e usou para erguer a arma até a altura dos olhos um 38 igualzinho ao que Myron trazia preso no cos das calças graças ao Wynn que diabo estava acontecendo ali? sentiu-se tentado a denunciar Kit ao serviço social do governo e deixar tudo por isso mesmo Kit sua voz saiu mais alta mais ríspida não houve nenhum movimento em resposta aquilo não era somo ela estava apagada ele deu um chute na cama nada pensou em jogar água no rosto dela em vez disso tentou lhe dar um tapinha de leve na bochecha inclinou-se por cima dela e pôs a sentir seu hálito rançoso mais uma vez sua mente voltou-se ao tempo fazendo-o lembrar de que quando ela era uma adolescente graciosa e dono daquela quadra não pôde deixar de pensar em seu ditado lhe diz favorito o homem planeja e Deus ri não era uma risada bondosa Kit repetiu ele um pouco mais ríspido agora os olhos dela se arregalaram de repente ela rolou o corpo depressa assustando Myron e ele então percebeu o que ela estava fazendo tentando pegar a arma está procurando isto aqui? ele ergueu o 38 ela protegeu-o os olhos com as mãos apesar de o ambiente estar quase totalmente escuro e piscou Myron pasta 24 24 o que você está fazendo com a arma carregada? Kit pulou da cama e espiou por baixo de uma persiana fechada como foi que você me achou? seus olhos estavam saltados das órbitas meu Deus alguém seguiu você? perguntou ela o que? não tem certeza? seu pânico era total ela correu para conferir outra janela como foi que você me encontrou? calma não vou me acalmar onde está Mickey? eu ouvi sair para o trabalho já? que oração? uma da tarde Myron tentou ir direto ao assunto você esteve com o Susie ontem? foi assim que me encontrou? ela prometeu não dizer nada 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 o que? nada mas principalmente onde eu estava eu expliquei tudo a ela siga o fluxo pensou Myron tudo o que? o perigo mas ela já tinha entendido Kit explica essa história direito que perigo é esse que você está correndo? ela blaçou a cabeça não acredito que Susie me entregou ela não entregou eu encontrei você pelo GPS e pelo registro de chamadas do celular dela o que? como? ele não estava disposto a deixar a conversa tomar aquele rumo há quanto tempo você está dormindo? sei lá eu saí ontem à noite saiu para onde? não é de sua conta para fazer a cabeça? vai embora daqui Myron deu um passo para trás e ergueu as mãos para mostrar que não iria machucá-la precisava parar de atacar porque é que sempre fazia coisa errada quando estava lidando com a própria família? você está sabendo sobre Susie? ela me contou tudo tudo o que? é segredo eu prometi a ela e ela prometeu a mim Kit Susie morreu por alguns instantes Myron pensou que talvez ela não tivesse escutado Kit apenas encarou um ponto à sua frente e seu olhar clareou pela primeira vez ela então começou a balançar a cabeça de overdose disse Myron ontem à noite ela continuou balançando a cabeça não onde você acha que ela arrumou a droga Kit? ela não faria isso? estava grávida foi você que deu a droga a ela? eu? meu Deus que tipo de pessoa você acha que sou? uma pessoa que tem uma arma ao lado da cama uma pessoa que tem heroína escondida na bolsa uma pessoa que cai de boca em um desconhecido dentro de uma boate em troca de droga mas ele disse apenas ela veio aqui ontem não veio? Kit não respondeu por quê? ela me ligou disse Kit como foi que ela arrumou o seu telefone? ela me mandou uma mensagem pelo Facebook igualzinho a você disse que era urgente que precisava me contar umas coisas e aí você mandou seu celular para ela? Kit confirmou com a cabeça e Suzy ligou você marcou com ela aqui aqui não disse Kit eu ainda não tinha certeza não sabia se podia confiar nela fiquei com medo foi então que Myron entendeu então em vez de dar este endereço você só disse a ela onde ficava o cruzamento foi falei para ela estacionar ao lado da Staples assim eu podia vigiá-la para ter certeza que estaria sozinha de que ninguém estava seguindo quem você achou que poderia estar? mas Kit apenas meneou a cabeça com firmeza obviamente morrendo de medo de responder aquela não era uma boa estratégia se quisesse mantê-la falando Myron voltou para o caminho mais fértil então você e Suzy conversaram? conversamos sobre o que? eu já disse é segredo Myron chegou mais perto tentou fingir que não odiava cada célula do corpo daquela mulher pôs a mão em seu ombro com delicadeza e a encarou nos olhos por favor me escute está bem? Kit estava com os olhos vidrados Suzy veio visitar você aqui ontem disse Myron como se estivesse falando com uma criança de jardim de infância de raciocínio um pouco lento depois disso ela foi ao caso então falar com Carl Snow sabe quem ele é? Kit fechou os olhos e aqui é seu aí ela foi para casa e injetou uma dose suficiente para se matar ela não faria isso? disse Kit não com o bebê eu a conheço ela foi morta eles a mataram eles quem? outro meneio de cabeça que significava não vou falar Kit você tem que me ajudar a entender o que aconteceu sobre o que vocês conversaram nós duas prometemos ela está morta isso anula qualquer promessa você não vai trair a confiança dela o que Suzy disse Kit levou a mão a bolsa e tirou um maço de cigarros lá de dentro passou alguns instantes apenas olhando para ele ela sabia que fui eu quem postou o não é dele ela estava brava pelo contrário queria que eu a perdoasse Myron refletiu sobre essa frase por causa dos boatos que ela espalhou quando você estava grávida foi o que pensei achei que ela quisesse se desculpar por ter dito para todo mundo que eu era uma vadia e que Brad não era o pai do meu filho Kit encarou Myron nos olhos Suzy disse isso a você não disse? disse foi por isso que você pensou que eu era uma vagabunda? foi por isso que você pensou que eu era uma vagabunda? foi por isso que disse a Brad que o filho provavelmente não era dele? não só por isso mas isso contribuiu? acho que sim respondeu Myron contendo a raiva não vai me dizer que Brad era o único homem com que você estava transando na época vai? um erro Myron viu que isso tinha sido um erro e por acaso o que eu disser vai fazer alguma diferença? perguntou ela você vai acreditar no pior? sempre acreditou eu só queria que Brad tivesse certeza só isso seu irmão mais velho dele só estava tentando protegê-lo a voz dela saiu cheia de amargura quanta nobreza ele estava perdendo contato com ela outra vez estava saindo do rumo então Suzy veio aqui pedir desculpas por ter espalhado os boatos? não mas você acabou de dizer que eu disse que foi isso que eu pensei no início ela pediu mesmo desculpas reconheceu que estava dominada por seu lado competitivo eu disse a ela não foi o seu lado competitivo foi aquela vaca da sua mãe era o primeiro lugar ou nada sem perdão aquela mulher era louca você se lembra dela? sim mas eu não fazia ideia de quão louca aquela vaca era lembra-se daquela patinadora artística bem bonita dos anos de 1990 qual era mesmo o nome dela? a que foi atacada pelo ex-namorado da rival? Nussin Carrigan isso eu podia ver perfeitamente a mão de Suzy fazendo isso contratando alguém para esmagar minha perna com uma chave de roda algo assim mas Suzy disse que não foi a mãe dela disse que talvez a mãe tivesse pressionado e ela cedeu mas que a culpa era dela não da mãe a culpa de quê? Kit olhou para cima para a direita um pequeno sorriso aflorou em seus lábios quero ouvir uma coisa engraçada Myron ele aguardou eu amava o tênis amava aquele jogo seu olhar estava perdido e Myron se lembrou de como ela era naquela época do jeito como costumava cruzar a quadra feito uma pantera não era tão competitivo assim em comparação com as outras meninas e é claro que eu queria ganhar mas amava a jogar tênis desde criança só isso não entendo essas pessoas que querem vencer mais do que tudo já pensei muitas vezes que elas são horríveis principalmente no tênis sabe por quê? Myron fez que não com a cabeça porque no tênis são sempre dois jogadores um ganha e o outro perde e acho que o prazer dessas pessoas não vem de fato de ganhar acho que vem de derrotar o outro ela franziu o rosto como uma criança muito intrigada ele expirou por que será que nós admiramos isso? nós chamamos essas pessoas de vencedoras mas pensando bem na verdade o que elas gostam de fazer é o outro perder por que admiramos isso tanto assim? boa pergunta disse Myron eu queria ser tenista profissional por um motivo simples dá para imaginar algo mais maravilhoso do que ganhar a vida fazendo o que você ama? ele se lembrou do que Suzy dissera Kit era uma ótima tenista não era? não, não dá mas quando você é mesmo bom quando realmente é talentoso todo mundo tenta fazer o jogo deixar de ser divertido por que isso? não sei por que é que assim que alguém nos considera promissores tira de nós a beleza do jogo e tudo o que passa a importar é a vitória? vamos para essas escolas ridiculamente competitivas e nos fazem jogar contra nossos amigos não basta você vencer é preciso também que seus amigos fracassem quem me explicou isso foi Suzy como se eu já não tivesse entendido e eu que perdi minha carreira ela mais do que ninguém sabia que o tênis significava para mim Myron ficou totalmente imóvel com medo de quebrar o encanto esperou o Kit dizer alguma outra coisa mas ela não disse nada então Suzy veio aqui se desculpar? foi e o que ela disse? disse que sentia muito por ter acabado com minha carreira falou o Kit e olhar afastando-se do cunhado e perdendo-se na direção da persiana Myron Myron tentou manter a expressão neutra como foi que ela acabou com sua carreira? você não acreditou em mim Myron ele não respondeu você achou que eu tivesse engravidado de propósito para fisgar seu irmão disse ela um sorriso estranho formando-se em seu rosto parando para pensar isso é uma estupidez por que eu farei isso? eu tinha 17 anos queria ser a tenista profissional não mãe por que eu iria engravidar de propósito? o próprio Myron não tinha pensado algo parecido recentemente eu sinto muito disse ele deveria ter entendido a pílula anticoncepcional não é 100% confiável quer dizer nós aprendemos isso na primeira semana de aula do sétimo ano não é? mas você não acreditou em mim não foi? na época não e peço desculpas por isso mais desculpas disse ela balançando a cabeça além do mais agora é tarde mas você está errado errado em relação a que? em relação a pílula não ter funcionado foi isso que Suzy veio me contar sabe? ela disse que no início foi quase uma brincadeira mas pense bem Suzy sabia que eu era religiosa que jamais faria um aborto então qual seria o melhor jeito de me eliminar? eu? sua adversária mais forte? a voz de Suzy duas noites antes meus pais diziam que valia tudo numa competição que as pessoas faziam o que fosse preciso para vencer meu Deus Kit meneou a cabeça como para confirmar foi isso que Suzy veio me dizer? que trocou minhas pílulas foi assim? fazia sentido era espantoso mas tudo se encaixava Myron aguardou um segundo para absorver todas aquelas informações duas noites antes quando eles haviam se encontrado na cobertura Suzy estava tormentada agora ele entendia porque toda aquela conversa sobre culpa sobre os perigos de ser competitiva demais sobre os arrependimentos do passado agora tudo estava um pouco mais claro eu não fazia a menor ideia disse Myron eu sei que não mas isso não muda nada muda? imagino que não você a perdoou? deixei que ela dissesse o que precisava dizer continuou Kitty deixei que ela falasse explicasse tudo nos mínimos detalhes não interrompi não fiz nenhuma pergunta quando ela terminou eu me levantei atravessei este mesmo quarto e lhe dei um abraço um abraço apertado passei um tempão abraçada a ela e então lhe agradecia agradeceu pelo que? ela me fez a mesma pergunta e para quem olha para fora entendo o porquê perguntam vejam em que eu me transformei não é possível deixar de imaginar como seria minha vida agora se ela não tivesse trocado minhas pílulas talvez eu tivesse continuado a carreira e me transformado na campeão de tênis que todos previam tivesse ganhado campeonatos importantes e viajado o mundo em grande estilo essas coisas talvez Brad e eu tivéssemos ficado juntos e tido os filhos depois de eu me aposentar quem sabe agora e vividos felizes para sempre talvez mas o que sei com certeza minha única certeza absoluta é que se Suzy não tivesse trocado as minhas pílulas Mickey não existiria os olhos dela ficaram marejados quaisquer que tenham sido os outros acontecimentos quaisquer que tenham sido as tragédias que vieram depois Mickey vale dez vezes mais o fato é que independentemente da motivação de Suzy Mickey só existe graças a ela o melhor presente que Deus me deu veio por causa do que ela fez então eu não apenas a perdoei mas também agradeci porque todos os dias por mais perdida que esteja eu me ajoelho e agradeço a Deus por esse menino lindo e perfeito Miron ficou parado pasmo Kate passou por ele entrou na sala e foi até a área da cozinha e abriu a geladeira não havia muita coisa lá dentro mas estava tudo arrumado Mickey foi comprar comida disse ela quer beber alguma coisa não disse apenas e o que foi que você confessou a Suzy nada Kate estava mentindo ela recomeçou a olhar em volta então por que ela foi daqui direto para sua verteria de Carl Snow não sei respondeu Kate o barulho de um carro a fez se sobressaltar ai meu Deus ela bateu a porta da geladeira e espiou por baixo de uma persiana fechada o carro passou mas Kate não relaxou seus olhos estavam mais uma vez arregalados paranoicos ela recuou até um canto olhando em volta como se os móveis fossem pular e atacá-la temos que arrumar as malas e ir para onde ela abriu o armário de Mickey as roupas estavam todas penduradas em cabites com as camisas dobradas nas prateleiras de cima nossa que menino organizado quero minha arma de volta Kate o que está vendo se você nos encontrou não é seguro o que não é seguro onde está Brad Kate balançou a cabeça enquanto puxava uma mala debaixo do sofá começou a jogar as roupas de Mickey lá dentro ao ver aquela viciada em heroína totalmente louca não havia um jeito mais brando de descrevê-la um pensamento estranho porém óbvio ocorreu a Myron Brad não faria isso com a própria família disse ele isso a fez diminuir o ritmo não sei o que mais está acontecendo aqui nem sei se você está de fato correndo perigo Kate ou se fritou tanto o seu cérebro que ficou paranoica e irracional mas conheço meu irmão ele não deixaria você e o filho sozinhos desse jeito com você drogada e temendo pela própria vida mesmo que o perigo fosse imaginário a expressão de Kate foi se desfazendo aos poucos quando ela falou sua voz soou como um choramingo infantil não é culpa dele opa Myron entendeu que precisava ir devagar agora deu o meio passo mais para perto dela e falou com a voz mais branda possível eu sei que não estou com tanto medo Myron assentiu com a cabeça mas Brad não pode nos ajudar onde ele está ela balançou a cabeça e o seu corpo se retezou não posso dizer por favor eu não posso dizer tudo bem disse ele arriendo as mãos calma Myron não force a barra mas talvez você possa me deixar ajudá-la ela olhou para ele com uma expressão desconfiada como finalmente uma brecha ainda que pequena ele queria sugerir uma clínica de desintoxicação conhecia um bom lugar não muito longe da casa de Livingstone era para lá que ele queria levá-la para tentar fazer largar as drogas ela se internaria na clínica ele entraria em contato com Brad e Mickey e ficaria com ele enquanto o pai não chegasse mas as próprias palavras agora o assombravam Brad não deixaria a mulher e o filho naquela situação portanto das duas uma ou Brad não tinha consciência do estado da mulher ou por algum motivo não podia ajudá-los Kit ele começou a dizer devagar Brad está correndo perigo é por causa dele que você está com tanto medo ele vai voltar logo ela começou a coçar os braços com força como se houvesse insetos sob sua pele seus olhos recomeçaram a olhar de um lado para o outro ah não parou não pensou o Myron você está bem perguntou ele só preciso ir ao banheiro onde está minha bolsa ah claro ela foi correndo até o quarto agarrou a bolsa e fechou a porta do banheiro Myron apapou seu bolso traseiro da calça a droga continuava ali pôde ouvir ruídos de uma busca frenética vindos do banheiro Kit Kit chamou ele passos no degrau que conduzia a porta da frente Myron ficou alerta moveu a cabeça na direção do som Kit gritou através da porta do banheiro quem é? respondendo ao pânico dela Myron sacou a arma e apontou para a porta a maçaneta girou Mickey entrou no trailer Myron abaixou a arma depressa o rapaz olhou para o tílio que porcaria oi Mickey disse Myron e apontando para o nome gravado na camisa ou seria Bob? como foi quem encontrou a gente? Mickey estava também estava com medo Myron pôde ouvir isso em sua voz raiva sim mas sobretudo medo cadê minha mãe quis saber o garoto no banheiro Mickey correu até o banheiro e encostou a mão na porta mãe eu estou bem Mickey Mickey apoiou a cabeça na porta e fechou os olhos falou com uma voz insuportavelmente branda mãe por favor saia daí ela vai ficar bem disse Myron Mickey se virou para ele os punhos errados quinze anos e pronto para conquistar o mundo ou pelo menos o tio Mickey tinha os cabelos escuros os ombros largos e aquele jeitão mal encarado que vazia os joelhos das meninas tremerem Myron se perguntou de onde vinha o jeito mal encarado e então olhando para a porta do banheiro pensou que já sabia a resposta como você encontrou a gente tornou a perguntar Mickey não se preocupe com isso eu tinha que fazer algumas perguntas para a sua mãe sobre o que onde está seu pai não diga a ele grita o Kit do banheiro Mickey tornou a se virar para a porta mãe saia daí tá mas os ruídos de uma brusca frenética que Myron sabia ser inútil Kit começou a soltar palavrões Mickey se virou de novo para Myron vai embora daqui não o que? você é um garoto de 15 anos o adulto aqui sou eu a resposta é não Kit agora estava chorando os dois podiam escutá-la Mickey o que foi mãe? como eu cheguei em casa ontem à noite? Mickey olhou de relance para Myron eu trouxe você você me colocou na cama? era óbvio que Mickey não estava gostando de ter aquela conversa na frente do tio ele tentou sussurrar através da porta como se Myron não fosse escutar coloquei Myron apenas balançou a cabeça com a voz agora quase histérica Kit então perguntou você mexeu na minha bolsa? quem respondeu foi Myron não Kit fui eu que mexi Mickey se virou e encarou o tio bem de frente Myron levou a mão ao bolso de trás e pegou o saquinho de heroína a porta do banheiro se abriu Kit saiu batendo o pé gritando devolva isso nem pensar não sei quem você acha que é agora chega disse Myron disse Myron você é uma viciada ele é uma criança vocês dois vão vir comigo você não manda na gente disse Mickey mando sim Mickey eu sou o seu tio você pode até não gostar mas vou deixar você aqui com uma mãe maluca disposta a se drogar na frente do filho Mickey se pôs entre a mãe e o tio nós estamos bem não estão não tenho certeza de que você está trabalhando ilegalmente usando o nome falso é você quem resgata sua mãe em bares ou então ela chega em casa cambaleando e você a põe na cama é você quem mantém este trailer com aspecto humano é você quem põe comida na geladeira enquanto ela se droga e dorme o dia inteiro você não pode provar nada disso é claro que posso mas isso não tem importância o que vai acontecer é o seguinte e se você não gostar lamento Kit vou colocá-la em uma clínica de desintoxicação é um lugar legal não sei se vão poder ajudar você não sei se alguém pode mas vale a pena tentar Mickey você vai vir comigo não vou porra nenhuma vai sim se não quiser ficar comigo pode ir morar em Livestown com seus avós sua mãe vai para a reabilitação vamos entrar em contato com seu pai e contar a ele o que está acontecendo Mickey continuava mantendo seu corpo entre o tio e a mãe abatida você não pode nos obrigar a sair daqui posso sim acha que eu tenho medo de você se o vovô não tivesse entrado na briga desta vez não vai me pegar de surpresa no escuro disse Myron Mickey tentou esboçar um sorriso posso ganhar de você mesmo assim não Mickey não pode você é forte é corajoso mas não teria a menor chance de toda forma não importa ou vocês fazem o que eu estou sugerindo ou eu chamo a polícia a melhor das hipóteses sua mãe está pondo em risco o bem estar de um menor ela poderia ir presa não gritou Kate vocês não tem mais escolha onde está Brad Kate saiu de trás do filho tentou aprumar o corpo e por um instante Myron viu a antiga atleta mãe disse Mickey ele tem razão disse Kate não nós precisamos de ajuda precisamos de proteção a gente pode se virar sozinho disse Mickey ela segurou o rosto do filho entre as suas mãos vai ficar tudo bem disse-lhe ela seu tio tem razão vou receber a ajuda de que preciso e você vai ficar protegido protegido de que? tornou a perguntar Myron é falando sério agora chega quero saber onde meu irmão está nós também disse Kate mãe Myron se aproximou mais um passo que história é essa? Brad sumiu faz três meses disse Kate é por isso que estamos fugindo nenhum de nós está pasta 25 25 enquanto Kate e Mickey arrumavam seus poucos pertences Myron ligou para a esperança e lhe pediu para acertar a internação de Kate no Instituto Codiginton de Reabilitação depois disso ligou para o pai tudo bem se Mickey passar um tempo com vocês aí em casa? é claro que sim respondeu seu pai o que está acontecendo? muita coisa o pai escutou sem interromper Myron falou sobre os problemas de Kate com drogas sobre o fato dela estar sozinha com Mickey sobre o sumiço de Brad quando terminou seu pai disse seu irmão jamais abandonaria a própria família desse jeito a mesma coisa que Myron tinha pensado eu sei isso quer dizer de que ele está encrencado disse Albulitar sei que vocês dois tiveram problemas mas ele não terminou o raciocínio era assim que fazia quando Myron era jovem seu pai deram um jeito de incentivá-lo sem pressioná-lo demais deixava claro que sentia orgulho do sucesso do filho sem nunca fazer isso parecer uma pré-condição para seu orgulho então mais uma vez o pai não fez o pedido nem precisava eu vou encontrá-lo disse Myron durante o trajeto de carro Myron pediu mais detalhes Kate estava sentado na frente com ele no banco de trás Mickey os ignorava mantendo os olhos pregados na janela e os fones brancos do iPod enfiado nas orelhas comportando-se supôs Myron como um adolescente mal criado que devia ser quando chegaram ao Instituto Coddington de Reabilitação Myron sabia o seguinte oito meses antes conforme indicava o carimbo no passaporte Brad Kate e Mickey Boletar tinham se mudado para Los Angeles três meses antes Brad tinha saído de casa para uma missão secreta de emergência abre-se parênteses palavras de Kate fecha-se parênteses no peru dizendo a mulher e ao filho que não contasse nada a ninguém o que Brad quis dizer com isso não comentar nada Kate respondeu que não sabia ele só falou para nós não nos preocuparmos com ele e não dizermos nada a ninguém também disse para tomarmos cuidado com o que Kate deu de ombros alguma ideia Mickey perguntou Myron o rapaz não se mexeu Myron repetiu a pergunta gritando para se fazer ouvir das duas uma o Mickey não escutou e estava decidindo a ignorá-los pensei que vocês trabalhassem para uma organização beneficente prosseguiu Myron virando-se de volta para Kate e trabalhávamos mesmo e ela tornou a dar de ombros Myron fez mais algumas perguntas mas obteve poucas informações Kate ficara semana sem qualquer notícia de Brad depois começaram a ter a impressão de que ela e o filho estavam sendo vigiados pessoas telefonavam e desligavam sem dizer nada certa noite alguém a surpreendeu em um estacionamento mas ela conseguiu escapar então decidiu sair da cidade com o Mickey e tentar sumir do mapa por que você não me falou sobre nada disso antes perguntou Myron Kate o vitou com raiva como se ele houvesse acabado de sugerir casualmente que fizessem sexo com animais falar para você está de brincadeira comigo não está Myron não queria desenterrar sua briga antiga naquele momento ou com qualquer outra pessoa disse ele Brad está sumido há três meses quanto tempo você planejava esperar eu já disse Brad falou para não comentarmos com ninguém ele disse que seria perigoso para todos nós Myron ainda não estava engolindo aquela história toda algo nela simplesmente não fazia sentido no entanto quando tentou pressionar a cunhada ela se calou e começou a chorar então quando achou que o filho não estava escutando abre-se parênteses Myron tinha certeza de que estava fecha as parênteses que te implorou para ele lhe devolver a droga só uma última dose por favor alegando que estava a caminho de uma clínica de reabilitação então que mal poderia fazer a placa da clínica era pequena e dizia Instituto Cândido de Reabilitação depois do portão de entrada seguiram subindo por uma estradinha particular visto de fora o lugar parecia uma pousada imitando o estilo vitoriano com paredes revestidas de réguas de vinil por dentro pelo menos na área de recepção era um misto interessante de hotel de luxo e prisão uma música clássica suave saía dos altos falantes um candelabro pendia do teto as janelas em arco ornamentadas sustentavam barras de ferro o graxado recepcionista dizia Christine mas Myron sabia de que ela era muito mais do que recepcionista na verdade Christine era a fundadora da clínica seu rosto tinha um formato triangular os óculos de leitura pendiam em uma corrente no pescoço ela os cumprimentou por trás de um vidro que provavelmente era blindado embora cumprimentou talvez não fosse o termo mais adequado ela olhou para eles decifrando o que queriam e deu um suspiro deslizou os formulários na direção deles pelo mesmo tipo de bandeja que se vê nas casas de câmbio preencham esses papéis e depois voltem disse ela Myron foi até o canto começou a escrever o nome de Kate mas ela o deteve põe a Liza Gallinger é minha outra identidade não quero que eles me encontrem Myron perguntou de novo quem eram eles mais uma vez Kate respondeu que não sabia não havia por que discutir àquela altura ela preencheu os papéis e os levou de volta para a recepcionista que pegou os formulários pôs os óculos de leitura e começou a conferir os campos em busca de erros os tremores de Kate aumentaram Mickey colocou o braço em volta da mãe para tentar acalmá-la não funcionou Kate agora parecia menor mais frágil trouxe alguma bagagem perguntou-lhe Christine Mickey ergueu a mala da mãe pode deixar aí mesmo verificaremos o conteúdo antes de mandar entregar no quarto dela avisou depois Christine voltou sua atenção para Kate pode se despedir agora depois siga por aquela porta ali vou abri-la para a senhora espere disse Mickey Christine olhou para ele posso entrar com ela não mas eu quero ver o quarto dela disse Mickey eu quero lutar na lama com Hugh Jackman nenhuma dessas duas coisas vai acontecer pode se despedir e ir embora Mickey não desistiu quando é que eu posso vir visitá-la veremos depois sua mãe precisa se desintoxicar e quanto tempo isso vai levar perguntou Mickey Christine olhou para Myron por que que eu estou discutindo com uma criança Kate continuava tremendo muito não tenho certeza se quero entrar disse Kate se não quiser Mickey começou a dizer Mickey disse Myron interrompendo você não está ajudando não está vendo que ela está com medo perguntou o rapaz com uma voz baixa e zangada sei que ela está com medo respondeu Myron mas você não está ajudando deixe as pessoas aqui fazerem o trabalho delas Kate se agarrou ao filho Mickey parte de Myron compreendeu o que Kate sentia uma parte ainda maior teve vontade de arrancar aquela egoísta do filho arremessá-la para o outro lado daquela porta Mickey chegou mais perto de Myron tem que haver outro jeito mas não há não vou deixar minha mãe aqui vai sim Mickey ou isso ou então vou chamar a polícia ou serviço social ou o que for mas nessa hora Myron viu que não era apenas Kate que estava com medo Mickey também estava lembrou-se assim mesmo que o sobrinho não passava de um garoto lembrou-se das fotografias da família feliz papai mamãe filho único depois daquelas fotos o pai de Mickey tinha sumido em algum lugar da América do Sul sua mãe estava prestes a passar por uma porta de segurança reforçada e mergulhar no mundo duro e solitário da desintoxicação e da reabilitação por uso de drogas não se preocupe disse Myron da forma mais delicada que pôde nós vamos cuidar de você Mickey Mickey fez uma careta está falando sério acha que eu quero a sua ajuda Mickey era Kate o rapaz se virou para ela e de repente as coisas voltaram ao lugar em que deveriam estar Kate era a mãe e Mickey era o filho eu vou ficar bem disse ela usando o tom mais firme que conseguiu vá ficar com seus avós vai poder me visitar assim que for possível mas ela tornou a segurar o rosto do filho entre as mãos está tudo bem eu prometo você logo vai vir me visitar Mickey apoiou o rosto no ombro da mãe Kate ficou abraçada a ele por alguns instantes encarando Myron por cima de sua cabeça Myron aqueceu confirmando que o menino ficaria bem mas o gesto não a consolou Kate por fim se afastou e se encaminhou para a porta sem dizer mais nada esperou a recepcionista acionar o botão que abria a porta e então desapareceu lá dentro ela vai ficar bem disse Christine Chipe para Mickey a voz por fim deixando transperecer alguma ternura Mickey deu meia volta e saiu batendo os pés Myron foi atrás apertou o controle do alarme para destrancar a porta do carro Mickey estendeu as mãos para abrir a porta traseira Myron tornou a acionar o botão trancando o carro o que foi agora vá na frente disse Myron não sou seu motorista Mickey se sentou no banco do carona Myron ligou o motor virou-se para o sobrinho mas o menino já estava com o iPod enfiado de novo nas orelhas Myron deu um tapinha em seu ombro tire isso sério mesmo Myron é assim que você acha que vai ser alguns minutos depois porém Mickey fez o que ele havia pedido o rapaz ficou olhando pela janela com uma nuca virada para o tio faltava apenas uns 10 minutos para chegarem à casa de Livingstone Myron queria fazer mais perguntas a Mickey queria que o sobrinho se abrisse com ele mas talvez a cota daquele dia já estivesse ainda olhando pela janela Mickey falou não se atreva a julgar minha mãe Myron não tirou as mãos do volante eu só quero ajudar ela nem sempre foi assim Myron tinha mil perguntas a fazer mas achou que seria melhor dar espaço ao sobrinho quando Mickey voltou a falar o tom defensivo havia retornado ela é uma ótima mãe tenho certeza de que é mesmo no banco e o superior comigo Myron o menino tinha razão então o que aconteceu como assim você disse que ela nem sempre foi assim drogada você quer dizer para de chamá-la desse jeito poder escolher a palavra então Mickey não disse nada então me explique o que quis dizer com ela nem sempre foi assim pediu Myron o que houve como assim o que houve o garoto desviou o olhar para o parabrisa dianteiro e evitou a rua de uma forma um pouco intensa demais o que houve foi papai não foi culpa dela não estou culpando ninguém ela era muito feliz antes você não fazia ideia vivia rindo aí papai foi embora e ela ela parou de falar então se controlou piscou engoliu em seco ela perdeu o controle você não sabe o que eles significam um para o outro acha que vovó e vovô são um casal bacana mas eles sempre tiveram amigos vizinhos outros parentes minha mãe e meu pai só tinham um ao outro e você ele franziu o senho lá vem você bancando o superior outra vez desculpe você não entende mas se um dia tivesse visto os dois juntos iria entender quando se é apaixonado desse jeito me rique ficou um instante em silêncio sem saber como prosseguir depois continuou alguns casais não foram feitos para ficar separados eles parecem uma pessoa só se você levar um dos dois embora quando ela começou a se drogar já faz alguns meses depois que seu pai sumiu é e antes ela estava limpa desde que nasci então antes que você diga alguma coisa sim eu sabia que ela usou drogas quando era jovem como você soube eu sei muitas coisas respondeu Mickey e um sorriso astuto e triste surgiu em seu rosto sei o que você fez sei que você tentou separar os dois que disse para meu pai que minha mãe estava grávida de outro cara falou que ela transava com todo mundo e ele não deveria largar a faculdade para ficar com ela como é que você sabe disso tudo o mim me contou sua mãe falou isso tudo para você Mickey que arqueceu ela não mente para mim uau e o que mais ela disse ele cruzou os braços não vou narrar os últimos 15 anos para você que te disse que eu passei uma cantada nela o que não que horror você fez isso não mas foi o que ela disse para o seu pai para nos fazer brigar ai cara que coisa terrível e o seu pai o que foi que ele disse ele disse que você os fez ir embora não foi minha intenção e quem liga para qual foi a sua intenção você os fez sair daqui e pronto Mickey respirou fundo e soltou o ar você o asfastou de todo mundo e agora aqui estamos nós o que isso quer dizer o que você acha que isto quer dizer ele queria dizer que o pai estava sumido que sua mãe era uma drogada queria dizer que culpava Myron que imaginava como teria sido a vida de sua família caso Myron tivesse sido mais compreensivo antes ela é uma boa mãe tornou a dizer Mickey a melhor do mundo ah claro e viciada em heroína é candidata a mãe do ano como o pai do próprio Myron tinha dito poucos dias antes as crianças tem o dom de bloquear as coisas ruins nesse caso porém parecia quase uma alucinação mas como se mede a competência de um pai ou de mãe se fosse julgar Kitty pelo que digamos resultado final bem era só olhar para aquele menino ele era incrível era corajoso forte inteligente estava disposto a brigar pela família então talvez por mais que Kitty fosse uma drogada louca e mentirosa de fato tivesse feito alguma coisa certa depois de mais de um minuto de silêncio Myron decidiu dar uma animada na conversa com um comentário casual mas ouve dizer que você é fera no basquete fera no basquete putz Myron oi nós não vamos ficar inimiguinhos Mickey tornou a enfiar os fones no ouvido e aumentou o volume para uma altura de certo prejudicial a audição e ficou olhando pela janela do carona eles passaram o restante do trajeto em silêncio quando estacionar em Limestone Mickey desligou o iPod e olhou para casa está vendo aquela janela ali? perguntou Myron aquela com o adesivo Mickey olhou para fora sem dizer nada era o quarto que eu dividia com o seu pai quando éramos pequenos nós ficávamos jogando basquete com uma bola de espuma e trocando figurinhas de beisebol jogávamos hockey com uma bola de tênis a trave era a ponta do armário Mickey que aguardou alguns instantes então virou-se para o tio e falou é parece que vocês eram jogadores de ponta todo mundo adora uma piada apesar de todos os horrores das últimas 24 horas ou talvez justamente por causa deles Myron não conseguiu conter uma risadinha Mickey desceu do carro e subiu o mesmo acesso à casa no qual havia atacado o tio na noite anterior Myron foi atrás e por um instante sentiu-se tentado a tentar derrubar o sobrinho de brincadeira engraçado o que passa pela nossa cabeça nos momentos mais estranhos sua mãe estava esperando na porta primeiro abraçou o neto de um jeito que só ela sabia fazer quando sua mãe dava um abraço ela dava tudo de si entregava-se por inteiro Mickey fechou os olhos e se deixou envolver por aquele abraço Myron pensou que o garoto fosse chorar mas o sobrinho não era disso sua mãe finalmente o soltou e abraçou o filho então reguou alguns passos impedindo-o de entrar e encarou ambos com um olhar fulminante o que está acontecendo com vocês dois perguntou como assim rebateu Myron não me venha com esse papo como assim seu pai acabou de me dizer que Mickey vai passar um tempo aqui só isso não me leve a mal Mickey estou adorando a ideia de você ficar aqui conosco já não era sem tempo na minha opinião chega dessa bobagem de morar no exterior o seu lugar é aqui conosco com a sua família Mickey não disse nada onde está papai perguntou Myron no porão preparando seu antigo quarto para Mickey então o que está acontecendo por que não vai chamar papai para podemos conversar por mim tudo bem mas nada de truques disse a mãe sacudindo o dedo na direção dele como bem como uma mãe truques ao os meninos chegaram eles entraram na casa sua mãe fechou a porta atrás deles ao nenhuma resposta os três trocaram olhares mas ninguém se mexeu então Myron partiu rumo ao subsolo a porta que conduzia ao seu antigo quarto em que breve seria o de Mickey estava escancarada ele chamou lá para baixo pai nada Myron tornou o olhar para a mãe ela parecia mais intrigada do que ele o pânico começou a se instalar no peito de Myron ele se esforçou para afastá-lo e meio que pulou meio que correu escada abaixo até o porão Mickey foi logo atrás quando chegou ao pé da escada Myron estancou Mickey trombou nele fazendo-o cambalear um pouco para frente mas Myron não sentiu nada com os olhos fixos à frente viu seu mundo inteiro começar a desaparecer pasta 26 26 quando Myron tinha 10 anos e Brad 5 seu pai os levaram ao estádio dos Yankees para uma partida contra os Red Sox a maioria dos meninos tem uma lembrança assim uma partida de beisebol da divisão profissional na companhia do pai e um dia perfeito de verão aquele momento de cair o queixo quando você emerge do túnel e vê o campo pela primeira vez a grama tão verde que parece pintada o sol brilhando como se fosse o primeiro dia da criação e todos os seus heróis de uniforme se aquecendo com a desepuntura dos atletas natos mas o jogo desse dia seria diferente seu pai havia comprado as entradas para a tribuna superior mas no último minuto um de seus colegas de trabalho havia decidido dois lugares três fileiras atrás do banco dos jogadores do Red Sox por algum motivo estranho e para o horror do restante da família Brad torcia pelo Red Sox na verdade o motivo não era tão estranho assim Carr Jarsters Miski mais conhecido como Yas tinha sido a primeira figurinha de beisebol da vida de Brad isso podia não parecer grande coisa mas Brad era uma daquelas crianças que se tornava profundamente leal às suas estreias depois que os três já estavam sentados na tribuna superior seu pai sacou os ingressos melhores com o mesmo floreio de um mágico mostrando-o para Brad surpresa ele então entregou os ingressos a Myron Al continuaria onde estava e mandaria com os dois para os lugares mais pertos do campo Myron segurou a mão do irmão Gassula que estava muito animado e desceu quando chegaram aos novos lugares Myron não conseguiu acreditar em como haviam ficado perto do campo resumindo os lugares eram espetaculares quando Brad viu Yas a poucos metros de distância seu rosto se abriu com um sorriso que até hoje fechando os olhos Myron era capaz de ver e sentir Brad então começou a torcer como louco quando Yas assumiu o lugar do rebatedor Brad se empolgou de vez Yas 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 o cara sentado na sua frente se virou para trás com uma cara feia devia ter uns 25 anos e usava uma barba meio suja isso era outra coisa de que Myron nunca iria se esquecer aquela barba chega disse o cara barbado para Brad fique quieto o barbado tornou-se a se virar para o campo Brad parecia ter levado um tapa não dê ouvidos a ele disse Myron pode gritar o quanto quiser foi então que tudo começou a dar errado o barbado tornou-se a se virar e agarrou Myron pela camisa Myron era alto para sua idade mas mesmo assim tinha apenas 10 anos o homem fechou o escudo dos ianques da camisa de Myron em seu punho adulto puxando o menino para tão perto que ele pôde sentir o hálito rançoso de cerveja ele está deixando minha namorada com dor de cabeça é melhor ele calar a boca Myron ficou assustado lágrimas começaram a querer brotar de seus olhos mas ele não as deixou cair sentiu o peito arfar de medo a coisa estranha de vergonha o homem ainda passou mais um ou dois segundos segurando a camisa de Myron antes de empurrá-lo de volta para sua cadeira então tornou-a se virar para o campo e passou o braço em volta da namorada com medo de que o irmão começasse a chorar Myron pegou Brad pela mão e voltou correndo para a tribuna superior não disse nada não de cara mas de seu pai era observador e meninos de dez anos não são os melhores atores do mundo o que houve? perguntou seu pai com o peito arfando por causa do misto de medo e vergonha Myron conseguiu contar ao pai sobre o homem barbado ao boletar tentou manter a calma enquanto escutava pôs a mão no ombro do filho e meneou a cabeça enquanto ele contava a história mas seu corpo na verdade estava tremendo seu rosto foi ficando vermelho quando Myron chegou à parte em que o homem o agarrava pela camisa os olhos de albolitar pareceram explodir nas órbitas com um tom monocórdico excessivamente controlado seu pai disse fiquem aqui que eu já volto o restante Myron viu pelo binóculo o pai desceu correndo os degraus do estádio se esgueirou até a terceira fila para trás do homem barbado levou as mãos em concha a boca e começou a gritar o mais alto que conseguia seu rosto que já estava vermelho ficou escarlate Al continuou a gritar o barbado não se virou seu pai se inclinou para frente deixando a boca no máximo cinco centímetros do homem então gritou mais um pouco por fim o homem se virou e foi então que seu pai fez uma coisa que levou Myron a soltar um arquejo empurrou o barbado que abriu os braços como quem pergunta o que está acontecendo Al ainda lhe deu mais dois empurrões depois fiz um gesto com um polegar em direção a saída do estado convidando o homem a ir até lá fora com ele quando o barbado o recusou seu pai tornou a empurrá-lo a essa altura os outros espectadores já tinham reparado na confusão as pessoas começavam a se levantar dois seguranças usando viseiras amarelas chegaram correndo agora os jogadores também estavam prestando atenção inclusive Iaz os seguranças apartaram a briga seu pai foi escoltado escada acima os fãs o ovacionaram seu pai chegou a cenar para a multidão enquanto ia embora dez minutos depois seu pai apareceu de volta na tribuna superior podem voltar para lá falou ele não vai mais incomodar vocês mas Myron e Brad balançaram a cabeça fazendo que não de toda forma preferiam os lugares ali em cima ao lado do seu verdadeiro herói agora mais de trinta anos depois seu herói estava caído no chão do subsolo agonizando horas se passaram na sala de espera do hospital Saint Barnabas Myron tentava se controlar sentado ao lado da mãe que não parava de balançar o corpo para frente e para trás enquanto Mickey andava de um lado para o outro sua mãe começou a contar como o pai havia passado o dia inteiro meio sem fôlego na verdade desde ontem à noite dissera depois de lembrar que havia feito uma piada a respeito ao por que você não para de ofegar como um tarado e como ele tinha dito que não era nada que ela devia ter feito ao telefonar para o médico mas você sabe como seu pai é teimoso nada nunca está errado e por que ah porque ela simplesmente não havia obrigado a ligar quando o avó disse que o marido estava sem ar desde a noite anterior Mickey fez a cara de quem havia acabado de levar um soco no estômago Myron tentou lhe lançar um olhar reconfortante mas o garoto virou as costas depressa e saiu correndo pelo corredor Myron se levantou para ir atrás dele mas o médico finalmente apareceu seu crachá dizia Mark Alice e ele usava um jaleco azul a máscara cirúrgica fora puxada para baixo e estava embolada sobre o queixo Alice tinha os olhos avermelhados e cansados e uma barba de dois dias que cobriu seu rosto tudo nele exalava exaustão ele também parecia ter a mesma idade de Myron o que o tornava jovem demais para ser um cardiologista de primeiro escalão Myron tinha ligado para o Wynn pedindo-lhe para arrumar o melhor cardiologista possível e arrastar o cara até lá sobre a mira de uma arma se fosse necessário seu pai teve um enfarte grave do miocárdio disse o doutor Alice um ataque do coração Myron sentiu os joelhos fraquejarem sua mãe deixou escapar um gemido Mickey voltou para junto deles nós conseguimos fazê-lo voltar a respirar mas ele não está fora de perigo aveias importantes entupidas vou saber mais em breve quando ele se virou para ir embora Myron chamou doutor sim eu acho que sei como meu pai pode ter se esforçado além da conta eu acho que sei não eu acho nem eu sei em suma um estilo infantil e nervoso de falar ontem à noite Myron não sabia como contar aquilo ontem à noite meu sobrinho e eu tivemos um desentendimento ele explicou como meu pai tinha corrido para fora de casa e apartado a briga enquanto falava Myron sentiu os olhos se encherem de lágrima a culpa e a vergonha o sufocaram sim, vergonha como quando tinha 10 anos olhou de soslaio para a mãe ela o encarava de um jeito que ele nunca tinha visto antes o médico escutou e aqueceu obrigado pela informação disse depois desapareceu o corredor abaixo sua mãe continuava com o olhar fixo virou para Mickey e seus olhos que pareciam ter raio laser depois tornou o olhar para o filho vocês dois brigaram Myron quase apontou para Mickey e gritou foi ele quem começou em vez disso porém abaixou a cabeça e assentiu Mickey manteve os olhos erguidos o garoto o era mesmo firme mas seu rosto perdeu toda a cor sua mãe continuou olhando para Myron não entendo você deixou seu pai se meter na briga de vocês a culpa foi minha disse Mickey sua mãe se virou e olhou para o neto Myron quis dizer alguma coisa para defender o garoto mas ao mesmo tempo não queria mentir ele estava reagindo a uma coisa que eu fiz disse Myron a culpa é minha também ambos esperaram sua mãe dizer alguma coisa ela não disse nada o que foi bem pior virou as costas e tornou a se sentar na cadeira levou o rosto e a mão trêmula seria por causa do Parkinson ou da reflexão e se esforçou muito para não chorar Myron começou a andar na sua direção mas parou não era o momento tornou a ver a cena que sempre imaginava o pai e a mãe chegando de carro pela primeira vez a casa de Livestom um bebê a caminho para começar a jornada da família El Al não pôde deixar de pensar se aquele seria o último capítulo Mickey foi até o outro lado da sala e sentou-se em frente a uma televisão presa na parede Myron andou mais um pouco de um lado para o outro estava com frio com muito frio fechou os olhos e começou a tentar negociar com alguma força superior qualquer que fosse diz que seria capaz de fazer ceder e sacrificar só para que seu pai fosse poupado 20 minutos depois Wynn Esperança e Big Sin eles chegaram Wynn informou a Myron que o Dr. Mark Ellis tinha uma excelente reputação mas que o lendário cardiologista Dennis Callahan do New York Presbyterian estava a caminho foram todos para uma sala de espera particular menos Mickey que não queria papo com ninguém do grupo Big Sin ficou segurando a mão da mãe de Myron e chorou copiosamente isso pareceu ajudar sua mãe a hora passou em uma câmera lenta torturante durante esse tempo você cogita todas as possibilidades aceita rejeita reclama uma chora uma verdadeira montanha-russa de emoções uma enfermeira entrou na sala várias vezes para lhes dizer que ainda não havia nenhuma notícia um silêncio exausto tomou conta de todos Myron estava andando pelos corredores quando Mickey veio correndo até ele o que houve? Suzy T morreu? perguntou Mickey você não sabia? não disse Mickey acabei de ver no noticiário foi por isso que fui procurar a sua mãe disse Myron peraí o que minha mãe tem a ver com isso? Suzy visitou o seu trailer poucas horas antes de morrer isso fez Mickey recuar um passo você acha que mamãe deu a droga a ela? não quer dizer não sei ela disse que não disse que ela e Suzy tiveram uma conversa bem franca que tipo de conversa franca? foi então que Myron se lembrou de outra coisa que Kitty tinha dito sobre a overdose de Suzy ela não faria isso? não com o bebê eu a conheço ela foi morta eles a mataram Myron teve um estalo sua mãe parecia ter certeza de que alguém matou Suzy Mickey não disse nada e pareceu ficar com mais medo ainda quando falei sobre a overdose e daí? e daí que? e se tudo isso estiver ligado Mickey? você e sua mãe fugindo? a morte de Suzy? o sumiço de seu pai? Mickey deu de ombros com um certo exagero não vejo como é possível meninos? os dois se viraram era a mãe de Myron havia lágrimas em suas faces ela estava segurando um lenço de papel embolado usou para enxugar os olhos quero saber o que está acontecendo em relação a que? nem me venha com essa disse ela com uma voz que só a mãe tem o direito de usar com o filho você e Mickey brigam e aí de repente ele vem morar conosco onde estão os pais deles? quero saber o que está acontecendo quero saber tudo agora então Myron lhe contou ela escutou tremeu chorou ele não lhe poupou nada contou que Kitty estava na clínica de desintoxicação e contou até sobre o sumiço de Brad quando terminou sua mãe se aproximou dos dois virou-se primeiro para Mickey que a encarou nos olhos ela segurou a mão do neto não é culpa sua disse-lhe está me ouvindo? Mickey a sentiu fechando os olhos seu avô jamais colocaria a culpa em você nem eu do jeito que as artérias dele estavam entupidas você talvez até tenha salvado a vida dele quanto a você continuou ela virando-se para Myron pare de andar por aí cabisbaixo e vá embora deste hospital eu ligo se tiver alguma novidade não posso ir embora é claro que pode e se papai acordar? ela chegou mais perto do filho e esticou o pescoço para olhar para ele seu pai disse para você encontrar seu irmão pouco importa quanto ele está doente vá fazer pasta 27 27 e agora? Myron puxou Mickey de lado vi que havia um laptop no seu trailer faz muito tempo que vocês o compraram uns dois anos por quê? é o único computador que vocês tinham? é vou perguntar de novo por quê? se o seu pai usou esse laptop pode ser que tenha alguma coisa lá dentro papai não era muito bom com tecnologia eu sei que ele tinha e-mail ele escrevia para os seus avós não é? Mickey deu de ombros acho que sim você sabe a senha dele? não ok o que mais você ainda tem do seu pai? o menino piscou e mordeu o lábio inferior Myron lembrou novamente a si mesmo a atual situação na vida de Mickey pai desaparecido mãe internada em uma clínica de desintoxicação avô infartado talvez por sua culpa e o garoto tinha só 15 anos Myron começou a estender a mão mas Mickey retesou o corpo não temos nada tudo bem? não vemos vantagem em ter muitos objetos disse Mickey na defensiva vivemos viajando sem muita bagagem o que a gente poderia ter? Myron ergueu as mãos só estou perguntando papai disse para não procurar por ele isso faz muito tempo Mickey? o garoto balançou a cabeça você deveria deixar isto quieto não havia necessidade nem tempo de se explicar para um menino de 15 anos você me faria um favor? o que? preciso que cuide da sua avó por algumas horas tudo bem? Mickey não se deu trabalho de responder fui direto para a sala de espera e sentou-se na cadeira em frente à avó com um aceno Myron chamou Win esperança e Big Cindy ao corredor havia muito o que fazer entrar em contato com a embaixada americana no Peru e ver se havia qualquer rumor relacionado ao seu irmão ligar para seus informantes no departamento de estado e pedir que começassem a investigar o caso de Brad Bolitar arrumar alguém para descobrir a senha ou qualquer outra forma de entrar no e-mail de Brad esperança voltou para Nova York Big Cindy ficaria para ajudar a mãe de Myron e quem sabe extrair mais alguma informação de Mickey eu sei ser bastante encantador observou o Big Cindy quando Myron ficou sozinho com Win ligou outra vez para o celular de Lex de novo ninguém atendeu isso tudo está ligado de alguma forma disse Myron primeiro meu irmão some depois Kit se apavora e foge e acaba vindo parar aqui aí posta o não é dele com uma tatuagem que tanto Suzy quanto Gabriel White tinham encontro-se com Lex Suzy vai visitá-la depois procura o pai de Alistair Snow todas essas coisas tem que estar relacionadas eu não diria tem que acrescentou Win mas tudo parece apontar para Gabriel White não ele estava presente quando Alistair Snow morreu sem dúvida teve um caso com Suzy T e até hoje trabalha com Lex Hyder precisamos encontrá-lo disse Myron Win uniu as pontas dos dedos em pirâmide está sugerindo irmos atrás de um astro do rock recluso bem protegido e financeiramente favorecido que mora em uma milha minúscula parece que é lá que estão as respostas que maravilha comentou Win então como é que nós vamos fazer vai requerer algum planejamento disse Win precisarei de umas duas horas Byron verificou o relógio ótimo quero voltar ao trailer para dar uma olhada no laptop pode ser que haja alguma coisa lá Win ofereceu um carro com o motorista ao amigo mas Myron esperava que dirigir o ajudasse a esparecer não tinha dormido muito nas últimas noites de modo que colocou a música bem alta plugou seu iPod no som do carro e começou a escutar canções melosas no volume máximo Adel Wapses dizia o mundo gira loucamente os caras do Kenny queriam sumir com aquela pessoa especial para algum lugar que só nós dois conhecemos perfeito para a situação quando Myron era criança seu pai só dirigia escutando estações a M ele ia subiando girando o volante com pulso de manhã escutava uma estação só de notícias enquanto fazia barba Myron esperava o telefone tocar a qualquer momento antes de sair do hospital quase havia mudado de ideia e se o pai acordasse mais uma vez e se Myron perdesse a última chance de falar com ele perguntar a mãe o que você poderia dizer que ele já não saiba responder a ela direta bom argumento no final das contas o que importava era o pedido do pai que fizera o que ele preferia que Myron fizesse ficasse sentado aos prantos em uma sala de espera ou saísse para tentar encontrar o irmão pondo a questão assim a resposta ficava bem mais simples Myron chegou ao estacionamento de trailers e desligou o motor o cansaço vazia os seus ossos pesarem desceu do carro meio cambaleante esfregou os olhos nossa precisava de um café um café ou qualquer outra coisa a adrenalina tinha começado a perder o efeito ele levou a mão a maçaneta da porta do trailer trancada como podia ter esquecido de pegar a chave com o Mickey balançou a cabeça levou a mão a carteira e puxou o mesmo cartão que antes usara assim como algumas horas atrás a porta se abriu com facilidade o laptop continuava na sala perto do sofá cama de Mickey Myron ligou o computador e enquanto esperava a inicialização de Delma Geral no trailer Mickey tinha razão havia muito pouca coisa as roupas já tinham sido postas na mala a televisão provavelmente era do trailer Myron encontrou uma gaveta cheia de papéis velhos e fotografias havia acabado de despejá-la sobre o sofá quando o som do computador avisou que estava inicializado Myron sentou-se ao lado da pilha de papéis puxou um laptop na direção e acessou o histórico de internet o Facebook estava entre os sites acessados as buscas do Google mostrava que alguém tinha pesquisado a boate Three Downing em Manhattan e o shopping Garden State Plaza outro site tinha sido usado para obter trajetos de transportes públicos até dois locais nada de novo ali de qualquer maneira já fazia três meses que Brad tinha voltado para o Peru o escotórico só registrava as atividades de uns poucos dias seu celular tocou era ruim já organizei tudo partimos para a zona de Teterboro daqui duas horas Teterboro era um aeroporto particular no norte de Nova Jersey tudo bem encontro você lá Myron desligou o telefone e tornou o olhar para o computador o histórico da internet não tinha rendido pista nenhuma e agora vou tentar alguns outros aplicativos pensou ele começou a abrir os programas um de cada vez ninguém usava o calendário ou agenda de endereços ambos estavam vazios no powerpoint havia alguns trabalhos escolares de Mickey o mais recente sobre a história dos maias o slide show estava em espanhol impressionante mas sem relevância Myron abriu Word ali também havia vários arquivos que deviam ser trabalhos de escola estava prestes a desistir quando viu um arquivo criado há oito meses antes chamado carta de demissão clicou no ícone e leu para abrigo a Beona caro Juan velho amigo é com coração pesado que renunciou ao meu carro em sua maravilhosa organização Kit e eu sempre seremos seus leais defensores acreditamos muito nessa causa e nos dedicamos muito a ela na verdade ganhamos mais do que oferecemos aos jovens que ajudamos seremos para sempre gratos mas chegou a hora de a itinerante família boletar sossegar arrumei um emprego em Los Angeles Kit e eu gostamos de ser nômades mas já faz muito tempo que não paramos em lugar por um período suficiente para criar raízes acho que nosso filho Mickey precisa disso ele não pediu para viver assim passou a vida inteira viajando fazendo amigos para em seguida perdê-los e nunca mais teve um lar de verdade ele agora precisa de normalidade e de uma chance para se dedicar às suas paixões sobretudo o basquete então depois de muito conversar Kit e eu decidimos ter um endereço fixo pelos próximos três anos até que Mickey termine o ensino médio de forma que ele possa tentar uma faculdade depois disso quem sabe nunca imaginei esta vida para mim meu pai costumava citar um provérbio e disse o homem planeja e Deus ri Kit e eu esperamos um dia poder voltar sei que ninguém realmente abandona o abrigo abeona sei que estou fazendo um pedido e tanto mas espero que você entenda enquanto isso faremos tudo o que pudermos para facilitar a transição seu irmão Brad abrigo abeona que te havia apostado não é dele usando o nome e o perfil a abeona Mairon pesquisou depressa abrigo abeona no google nenhum resultado hum então pesquisou apenas abeona e descobriu que era o nome de uma deusa romana meio desconhecida que protegia as crianças quando estas saiam pela primeira vez de debaixo das asas do pai Mairon não sabia ao certo o que significava tudo isso casos de fato significassem alguma coisa pelo que sabia Brad sempre havia trabalhado para organizações sem fins lucrativos seria o abrigo abeona uma delas então ligou para a esperança deu a ela o endereço de Juan e o nome do abrigo abeona fale com ele veja se ele sabe alguma coisa tudo bem Mairon o que? eu amo muito o seu pai ele sorriu é eu sei silêncio já ouvi dizer que não há hora certa para dar má notícia perguntou a esperança ah não o que houve? estou dividida disse ela posso esperar as coisas melhorarem antes de contar isso a você ou posso simplesmente pôr mais isso na pilha com tudo o resto e talvez você mal perceba pode pôr na pilha Thomas e eu vamos nos separar ah que droga disse ele pensou nas fotos na sala dela nas imagens felizes de esperança Thomas e o pequeno Héctor seu coração se partiu mais uma vez que pena estou torcendo para que seja de forma amigável mas acho que não vai dar Thomas está alegando que eu sou uma mãe ruim por causa do meu passado e da quantidade de horas que eu trabalho ele vai pedir a guarda do Héctor e nunca vai conseguir disse Myron como se você pudesse controlar essa parte desabafou ela emitindo um ruído que poderia ter sido uma semirrizada mas adoro quando você faz esses pronunciamentos categóricos Myron se lembrou de outro pronunciamento categórico que havia feito pouco tempo antes para Suzy estou com uma sensação ruim acho que vou fazer uma grande besteira não vai não é isso que eu sempre faço Myron não desta vez seu agente não vai deixar não ia deixar que ela fizesse nenhuma besteira e agora? Myron Boletaro o grande homem dos grandes pronunciamentos categóricos antes dele poder retirar o que tinha dito a voz de esperança voltou vou cuidar disso disse ela e desligou ele ficou apenas encarando o telefone por alguns instantes as muitas horas sem dormir começavam a afetá-lo sua cabeça latejava tanto que ele perguntou se Kit teria algum analgésico estava prestes a se levantar para ver quando algo chamou a sua atenção estava no meio de papéis e fotografias na ponta do sofá mais para baixo da pilha à direita só uma pontinha à vista uma pontinha azul real Myron estreitou os olhos estendeu a mão e puxou o objeto era um passaporte na última visita ele havia encontrado os passaportes de Mickey e Kit na bolsa dela de acordo com a cunhada da última vez que vira Brad ele estava indo viajar para o Peru então era para lá que seu passaporte deveria se encontrar isso levava a uma pergunta óbvia de quem era aquele passaporte Myron abriu o documento na página de identificação ali ao olhá-lo de frente estava uma foto de Brad ele se sentiu outra vez perdido em sua cabeça latejante começou a girar Myron estava pensando em qual seria sua próxima ação quando viu os sussurros há ocasiões em que estar com os nervos em frangalhos é útil aquela ocasião se encaixava nesse grupo em vez de esperar para ver de onde estavam vindo os sussurros ou quem estava falando Myron apenas reagiu levantou-se no pulo derrubando os papéis e as fotografias se jogou no chão e rolou para trás do sofá a porta do trailer foi aberta com violência dois homens surgiram com armas na mão eram ambos jovens ambos pálidos ambos magros e com olheiras profundas e ambos estavam sob efeito de alguma droga o da direita tinha uma tatuagem imensa e complexa saindo pela gola da camiseta e subindo pelo pescoço como se fosse uma chama o outro usava o cavanhaque de praxe dos valentões mas nós vimos o cara entrar aqui falou de cavanhaque deve estar no outro quarto eu dou cobertura ainda no chão atrás do sofá Myron agradeceu em silêncio por tê-lo feito pegar uma arma não havia muito tempo o trailer era pequeno eles levariam apenas alguns segundos para encontrá-lo pensou em sair do chão e gritar parados mas eles estavam armados e não havia como saber qual seria a sua reação nenhum dos dois parecia particularmente confiável portanto as chances de entrar em pânico e começarem a atirar eram grandes não melhor seria confundi-los e fazê-los se separar Myron tomou uma decisão e torceu para que fosse certa racional não apenas um reflexo de suas emoções o anseio por bater e agredir porque seu pai talvez estivesse morrendo e seu irmão lembrou-se do passaporte de Brad e percebeu que não fazia a menor ideia de onde o irmão estava do que estaria fazendo de quanto perigo corria esvazia a mente haja de forma racional Kavanhaque deu dois passos em direção à porta do quarto mantendo-se abaixado Myron mudou de posição e foi até a ponta do sofá esperou mais um segundo mirou no joelho de Kavanhaque e sem qualquer aviso puxou o gatilho o joelho do homem explodiu Kavanhaque soltou um grito e desabou no chão sua arma saiu voando para o outro lado da sala mas Myron não prestou atenção nisso abaixou-se bem rente ao piso manteve-se escondido e ficou esperando a reação do pescoço tatuado caso ele começasse a atirar Myron teria uma vantagem mas pescoço tatuado não começou a atirar em vez disso também soltou um grito e como Myron esperava saiu correndo do quarto quando o pescoço tatuado mergulhou para fora do trailer Myron se moveu depressa com um pulo saiu de trás do sofá e parou ao lado de Dor Kavanhaque que se contorcia de dor Myron se agachou segurou o rosto dele e o fez encará-lo então encostou a arma na cabeça de Kavanhaque pare de gritar senão eu mato você os gritos de Kavanhaque se tornaram pequenos choramigos que pareciam os de um animal Myron recolheu depressa a arma do sujeito e então correu até a janela olhou para fora pescoço tatuado estava entrando em um carro Myron conferiu a placa Nova York digitou rapidamente no Blackberry a combinação de letras e os números e mandou para a esperança não restava muito tempo voltou para junto de Kavanhaque para quem você trabalha? ainda choramingando o homem respondeu com uma voz infantil você atirou em mim é, eu sei para quem você trabalha? vá para o inferno Myron se agachou ao seu lado pressionou o cano da arma contra o outro joelho do homem não tenho muito tempo por favor disse ele a voz estridente eu não sei qual é o seu nome? o que? seu nome tanto faz vou chamá-lo de Kavanhaque o que vai acontecer é o seguinte Kavanhaque eu agora vou dar um tiro no outro seu joelho aí vou passar para o Cotovelos Kavanhaque estava aos prantos por favor você vai acabar me dizendo eu não sei, juro provavelmente alguém nos tensionamentos de trailers tinha escutado o tiro talvez pescoço tatuado voltasse com reforços não importava Myron tinha muito pouco tempo precisava mostrar que não estava de brincadeira com um leve suspiro começou a puxar o gatilho era esse o nível da sua falta de discernimento quando teve um lampejo de bom senso mesmo que conseguisse fazer aquilo ainda que conseguisse atirar em um homem desarmado e indefeso havia muitas chances de o efeito ser o inverso do desejado em vez de falar era mais provável que Kavanhaque perdesse os sentidos ou entrasse em estado de choque por causa da dor mas Myron ainda não tinha certeza do que iria fazer quando disse última chance Kavanhaque o salvou da dúvida o nome dele é Bert é só isso que eu sei Bert e o sobrenome não sei quem é certudo foi Kevin quem é Kevin o cara que acabou de me abandonar aqui e o que Bert mandou vocês fazerem nós seguimos você cara lá do hospital ele disse que você iria nos levar até aqui te boletar nessa hora Myron percebeu claramente que estava fora de seu estado normal aqueles dois imbecilas o haviam seguido por tudo aquele tempo e ele não tinha percebido nada ridículo e o que vocês deveriam fazer quando encontrasse Kit Kavanhaque recomeçou a chorar por favor Myron encostou a arma na cabeça dele olhe nos meus olhos por favor pare de chorar e olhe nos meus olhos o homem enfim obedeceu ele fungava tentando se controlar seu joelho estava em frangalhos Myron sabia que ele provavelmente nunca mais andaria sem mancar talvez algum dia pensar nisso fosse incomodar Myron mas ele duvidava basta me dizer a verdade para tudo terminar é possível que nem para prisão você vá mas se mentir para mim eu dou outro tiro na sua cabeça para não haver nenhuma testemunha entendeu o homem manteve o olhar surpreendentemente firme você vai me matar de todo jeito não vou não sabe por quê porque ainda sou o mocinho dessa história e quero continuar assim então me diga a verdade salve a nós dois o que era para vocês fazerem quando encontrasse Kit e assim com os sirenes anunciando a chegada dos carros da polícia Cavaniac deu a Myron a resposta que ele esperava era para matar vocês dois Myron abriu a porta do trailer as sirenes agora estavam mais altas não havia tempo para chegar até o carro ele correu para a esquerda para longe da entrada dos imóveis transportáveis Grand Isle na mesma hora em que duas viaturas entraram no estacionamento de trailers o potente farol de um dos carros o encontrou parado polícia Myron não lhe deu ouvidos os policiais começaram a persegui-lo ou pelo menos Myron imaginou que tivessem começado não se virou para conferir só continuou correndo as pessoas saíam de seus trailers para ver a confusão que era aquela mas ninguém o interceptou Myron havia guardado a arma no cos da calça não havia a menor possibilidade de sacá-la e dar à polícia uma desculpa para abrir fogo contanto que ele não fosse uma ameaça física os policiais não iriam atirar certo? o alto falante da viatura anunciou com o cheado aqui é a polícia pare e põe as mãos para o alto por um instante ele quase obedeceu podia explicar tudo mas explicar levaria horas dias e talvez simplesmente não tinham tempo Wyn havia encontrado um jeito de fazê-lo entrar na ilha de Andiona Myron não sabia muito bem porque mas tinha certeza de que tudo iria acabar conduzindo àquele lugar ao recluso Gabriel Wyer e não estava disposto a lhe dar a chance de fugir o estacionamento de trailers terminava em um matagal baixo Myron encontrou uma trilha e entrou nela a polícia tornou-o a mandá-lo parar ele virou para a esquerda depressa e seguiu em frente podia ouvir movimentos no mato atrás de si estava sendo perseguido ele aumentou a velocidade para tentar abrir alguma distância pensou em se esconder junto a uma roja ou uma árvore e deixá-los passar mas do que isso iria adiantar precisava sair dali e se livrar da polícia e chegar ao aeroporto Teterboro ouviu novos gritos agora mais distantes arriscou-se ao olhar para trás alguém segurava uma lanterna mas todos estavam bem longe ótimo sem parar de correr Myron deu um jeito de pescar o telefone celular no bolso e enfiá-lo na orelha apertou a tecla de discagem rápida e ligou para Win articule preciso de uma carona disse Myron explicou rapidamente a situação Win escutou sem interromper Myron não precisou informar sua localização o GPS do Blackberry ajudaria Win a encontrá-lo só tinha de ficar escondido até lá quando terminou de falar Win disse você está a uns 100 metros a oeste da rodovia 1 siga para o norte por ela e vai encontrar uma porção de lojas arrume um lugar para se esconder ou se camuflar vou chamar uma limusine para buscá-lo e levá-lo até o aeroporto pasta 28 28 Myron entrou em uma cafeteria o cheiro de pães e doces lembrou-lhe que não comia havia séculos ele comprou um café e um pão recheado com amêndoas sentou-se junto à janela perto de uma porta lateral para o caso de precisar sair às pressas dali podia haver qualquer carro que entrasse no estacionamento se alguma viatura da polícia aparecesse ele poderia sair do café rapidamente e correr na direção da mata tomou um gole de café e sentiu o cheiro de amêndoas do pão lembrou-se do pai ao boletar sempre comia depressa demais em outros tempos nas manhãs de sábado costumava levar Brad e Myron à lanchonete St. Murs na Livestown avenue para tomar milkshake comer batata frita e quem sabe ganhar um pacote de figurinhas de beisebol os dois irmãos se sentavam em banquinhos da lanchonete ficavam girando o pai sempre ficava em pé ao lado deles como se fosse seu dever de adulto quando as batatas fritas chegavam ele se inclinava sobre o balcão da lanchonete e as devorava ao nunca tinha sido gordo mas vivia sempre um pouco além do peso ideal será que isso era parte do problema e se o pai tivesse se alimentado melhor e se tivesse feito mais exercício e se estressado menos com trabalho e tido um filho que não entrassem em encrencas que o faziam perder o sono e se o pai não tivesse saído correndo de dentro de casa para defender esse mesmo filho chega Myron tornou a enfiar na orelha o fone de ouvido do celular e ligou para Lauren Mowes chefe do departamento de investigação criminal do condado quando ela atendeu disse estou com um problema que problema você tem algum contato em Edson Nova Jersey isso fica no condado de Mydon Lisex eu cuido dos condados de Sex e de Hudson mas sim tenho alguém usou uma arma de fogo lá agora à noite isso que você está me dizendo é um fato e teoricamente talvez tenha sido eu em legítima defesa teoricamente talvez não quero que isso seja usado contra mim advogados todos iguais continue enquanto Myron lhe contava o que havia acontecido uma limusine preta passou pela rua devagar o cartaz pregado no prato brisa dizia d'onde luz coisas de ruim Myron saiu depressa do café ainda falando no celular e abaixou-se para entrar no banco traseiro o motorista o cumprimentou Myron articulou com um olá mudo e apontou para o microfone indicado ao mesmo tempo que estava no telefone e que era um babaca metido Larimuzi não ficou contente e o que você quer que eu faça com essa informação que repassa seu contato e falar o que que o atirador me ligou e disse que não queria se entregar ainda alguma coisa nessa linha e quando você imagina que vai ter tempo para nos prestigiar com sua presença indagou Mose em breve bom isso deve bastar para ele é claro Mose só estou tentando poupar uma dor de cabeça a eles você pode fazer isso se entregando agora não vai dar silêncio então Mose perguntou isso tem alguma coisa a ver com overdose de Suzy acredito que sim acha que os caras do trailer eram traficantes pode ser ainda acha que a morte de Suzy foi assassinato é possível e para concluir acha que poderia me torturar mais um pouco com todas essas respostas evasivas Miron pensou em oferecer um tiragosto a Mose falando sobre a visita de Suzy Kitt e dizendo que o celular pré-pago para a qual Suzy tinha telefonado pouco antes de morrer pertencia a sua cunhada mas então percebeu aonde isso iria levar mais perguntas e quem sabe uma visita ao Instituto Codigan de Reabilitação e decidiu não dizer nada em vez disso tentou responder com outra pergunta conseguiram algum indício novo sugerindo que não foi overdose ah entendi disse Mose eu lhe revelo uma coisa e você continua sem me revelar nada um equilíbrio perfeito eu realmente não sei nada ainda pare de tentar me enrolar Miron mas a esta altura que diferença isso faz para mim para responder a sua pergunta não não há nenhum indício que aponte para uma morte criminosa no caso de Susie T ajudei na verdade não mas onde você está agora perguntamos Miron prazer ou senho está falando sério não vai me dizer não é não então você só confia em mim por 10 minutos como urgente da lei você é obrigado a revelar tudo o que eu disser falou Miron mas não pode dizer o que não sabe que tal me dizer quem morava no tal trailer eu vou descobrir de qualquer forma não mas havia um tiragosto que ele realmente queria oferecer a mouse mas arrume um mandato de prisão para um professor do ensino médio de Heigenwald chamado Joe Fishman ele é traficante de drogas Miron havia prometido ao velho crush não deletá-la mas quando alguém saca uma arma para outra pessoa dentro de uma escola bem Joel nunca chegou a perguntar se ele estava com os dedos cruzados ou não Miron desligou depois de fornecer detalhes suficientes para que ela pudesse pegar Fishman o uso de celulares era proibido dentro do hospital então ele ligou para a recepção de lá foi transferido para um setor para o outro até que encontrou uma enfermeira disposta a conferir os prontuários e lhe dizer oficialmente que não havia nenhuma novidade quanto ao estado de saúde de seu pai ah que ótimo a limusine avançou pela pista de pouso até bem perto do avião nada de despachar bagagem nada de cartão de embarque nada de fila de raio x em que o sujeito na sua frente se esquece de tirar as moedas do bolso apesar dos 47 avisos e dispara o alarme do detector de metais quando você voa de avião particular vai de carro até a pista sobre a escada e pronto é só decolar como Wynne gostava de dizer é bom ser rico Wynne já estava a bordo com um casal que apresentou-se como Sassy e Sinclair Fertitop e seus filhos gêmeos adolescentes Bilingues e Blackley Myron franziu o senho e os ricos ainda tinham coragem de fazer piada com os nomes afro-americanos Sassy e Sinclair estavam os dois de casaco de tweed Sassy também usava uma calça de montaria e luvas de couro tinha cabelos louros presos e um rabo de cavalo apertado devia estar na casa dos 50 e exibia várias rugas fundas devido ao excesso de sol Sinclair era careca barrigudo e usava uma gravata de bordas tão largas que parecia um lenço ria muito de qualquer coisa e respondia de fato de fato em quase tudo que lhe dissessem que emoção cometeu Sassy quase sem se mexer o maxilar não é Sinclair de fato de fato é como se estivéssemos ajudando James Bond em uma missão secreta de fato de fato não é emocionante meninos Myrlings e Baclay olharam para a mãe com repulsa típica dos adolescentes isso merece um drink disse Sassy o casal ofereceu uma bebida a Myron ele recusou Bailings e Baclay continuaram a observar os adultos com desprezo e snob ou talvez aquela fosse a sua expressão facial genética padrão os James tinham cabelo ondulado a la Kennedy e usavam roupas de tênis branca com suéter amarrado em volta do pescoço o mundo de Wynn todos se acomodaram e cinco minutos depois de Myron embarcar o avião recolheu o trem de poço Wynn foi se sentar ao lado do amigo Sinclair é meu primo explicou Wynn eles têm casa em Adiona e iam para lá amanhã eu só pedi para adiantarem a viagem para que Crispy não saiba da nossa chegada exatamente daríamos muita bandeira se viéssemos no meu avião ou de barco mas pode ser que alguém vigiando o aeroporto vamos deixar meus primos descerem e depois nós saímos de fininho você tem algum plano para entrarmos na propriedade de White tenho mas vamos precisar de ajuda local de quem estou cuidando disso respondeu Wynn com um pequeno sorriso a propósito não há sinal de celular na ilha mas tem um telefone que funciona por satélite caso o hospital precise se comunicar conosco Myron aqueceu recostando-se na cadeira fechou os olhos e tem mais uma coisa importante retomou Wynn soltou do ouvidos esperança rastreou a placa do carro que você viu no estacionamento de trailers foi cedido em leasing para uma empresa chamada regente locações e associados então ela pesquisou a empresa adivinha quem é o dono da regente locações Myron ainda estava de olhos fechados Herman Ash essa foi para me impressionar acertei acertou como você sabia foi um chute fundamentado há uma ligação entre tudo isso e você tem alguma teoria só parcial pode me dizer acho que aquilo que já falamos Frank Ash disse a você que o Wiley tinha dívidas de jogo muito altas certo correto então é por aí que nós vamos começar Gabriel Wiley e quem sabe Lex também deviam de a Herman Ash mas acho que Herman começou a controlar o Wiley de verdade depois do incidente com Alice Tosno impedindo que o Wiley fosse indiciado pelo crime isso fazendo as acusações desaparecerem criminais ou não o que quer que esteja acontecendo agora tudo começou na noite em que Alice Tosno morreu o enriqueceu pensativo e isso explicaria porque Suzy foi visitar Carl Snow ontem é mais uma conexão disse Myron de alguma forma Suzy também estava envolvida no que aconteceu naquela noite talvez por causa de Lex ou talvez por causa de Gabriel Wiley seu amante não tenho certeza qualquer que seja o motivo porém ela sentiu a necessidade de dizer a verdade agora foi encontrar Kit admitiu ter trocado suas pílulas anticoncepcionais depois foi procurar Carl Snow talvez tenha lhe contado o que aconteceu de verdade com a filha dele não sei Myron se calou mais uma vez algo naquela conta não estava fechando foi com o In o formulou e aí depois de aliviar a consciência pesada Suzy grávida de oito meses saiu para comprar heroína voltou para sua bela cobertura e se matou Myron balançou a cabeça pouco me importa para onde os indícios estejam apontando isso não faz sentido você tem alguma outra teoria tenho respondeu Myron Herman Ash mandou matar Suzy o crime foi totalmente profissional então meu palpite é que o responsável tenha sido Crisp ele que é bom em fazer assassinatos parecerem mortes naturais e o motivo Myron ainda não tinha certeza Suzy sabia alguma coisa na certa alguma coisa capaz de prejudicar Riley quem sabe de ressuscitar o caso Alistair Snow então Ash mandou matá-la e depois mandou dois homens atrás de Kit para matá-la também por que Kit? não sei devia fazer parte da faxina dele Herman percebeu que ele sabia alguma coisa ou talvez tenha ficado com medo de Suzy ter falado com ela seja como for Herman decidiu não correr riscos política de terra arrasada Suzy e Kit ambas mortas e você também concluiu em é? e seu irmão onde ele se encaixa nisso? não sei tem muita coisa que não sabemos quase tudo concordou Myron mas tem também o seguinte se Brad voltou para o Peru o que o passaporte dele está fazendo no trailer? a resposta mais provável ele não voltou para lá e se for isso mesmo o que podemos concluir com relativa certeza? que Kit mentiu disse Myron Kit mentiu repetiu Win não tinha uma música do Steely Dan que dizia isso? era Kit quem mentia não Kit Kit Liat era o nome do álbum não de uma música ah isso mesmo eu adorava esse disco Myron tentou desligar a mente só por um instante para descansar antes da invasão da fortaleza havia acabado de fechar os olhos de reencostar a cabeça quando o avião começou a descer cinco minutos depois já haviam pousado Myron olhou para o relógio fazia 45 minutos que tinham chegado ao aeroporto de Terteboro é ser rico era bom mesmo pasta 29 29 as janelas do avião estavam fechadas portanto ninguém conseguia ver lá dentro a família Van Tertop desembarcou os pilotos estacionaram a aeronave apagaram as luzes e desbarcaram também Myron Wynn ficaram onde estavam a noite havia caído usando o telefone via satélite Myron ligou para o hospital desta vez o doutor Ellis veio falar com ele pessoalmente seu pai saiu de uma sala de cirurgia mas foi complicado o coração dele parou duas vezes durante o procedimento as lágrimas recomeçaram a brotar Myron se esforçou para contê-las posso falar com minha mãe nós lhe demos um sedativo e ela está dormindo em uma sala aqui perto seu sobrinho também está dormindo em uma cadeira a noite foi longa obrigado Wynn saiu do banheiro vestido de preto da cabeça aos pés tem uma roupa para você lá dentro disse ele e tem também um chuveiro talvez um banho revigore nossos reforços chegarão em dez minutos o chuveiro do avião não tinha sido feito para gente alta mas a pressão da água era surpreendentemente forte Myron curvou as costas e passou nove dos dez minutos de que dispunha sobre o jato depois mais de um minuto se secando e vestindo a roupa preta Wynn tinha razão sentiu-se revigorado nossa carona está esperando disse Wynn mas antes ele entregou duas armas a Myron a maior tinha um coldre de ombro a menor para um para prender em volta do tornozelo Myron pôs as armas no lugar Wynn foi na frente chovia forte e os degraus do avião estavam escorregadios Wynn encolheu debaixo da aeronave para se proteger tirou os óculos de visão noturna de um estojo e os colocou no rosto como se fosse uma máscara de mergulho então girou o corpo devagar fazendo um círculo barra limpa disse Wynn ele tornou a guardar os óculos no estojo então ergueu o celular e apertou uma tecla a tecla se acendeu ao longe Myron viu alguém piscar o farol de um carro para eles Wynn começou a andar naquela direção Myron foi atrás o aeroporto se é que se podia chamá-lo assim era apenas uma pista de pouso com uma construção de concreto nada mais havia uma estrada em frente à pista sem qualquer sinal ou mesmo um portão para impedir a passagem dos carros Myron supôs que fosse preciso adivinhar quando o avião estivesse pousando ou talvez aquilo fizesse parte da áurea de adiona você simplesmente sabia quando alguém estava chegando a chuva continuava forte um raio riscou o céu Wynn chegou ao carro primeiro e abriu a porta traseira Myron entrou e deslizou até atrás do banco do carona olhou para os bancos da frente e ficou surpreso ao ver os gêmeos Bairings e Baclelly é essa nossa ajuda? Wynn sorriu melhor é possível o carro tinha cheiro de cânion velho o primo Wynn falou que você quer entrar na casa de Gabriel Wire disse o gêmeo que estava volante qual dos dois é você? perguntou Myron o rapaz pareceu ofendido Bairings e eu sou Baclelly ok desculpe Black Kelly e eu passamos o verão nesta ilha desde que nos conhecemos por gente isto aqui pode ser um tédio aqui tem pouca mulher acrescentou Black Kelly nem me fale disse Bairings ele começou a dirigir não havia nenhum outro carro na estrada no ano passado nós inventamos umas histórias sobre as au pairs mais feinhas para que elas fossem demitidas completou Black Kelly exato e nenhuma das mães quer cuidar dos próprios filhos de jeito nenhum então elas tiveram que substituir as ars pairs geralmente por outras mais bonitas sacou o golpe de mestre Myron olhou para Wim este só fez sorrir fingam que saquei disse Myron enfim esta ilha pode ser um tédio disse Black Kelly uma verdadeira tédio polis acrescentou Bailings um saco insuportável de fato daria até para morrer de tanto tédio e na verdade ninguém sequer tem certeza de que Gabriel Wiley mora naquela casa nós nunca o vimos mas já chegamos perto da casa já tocamos nela Black Kelly se virou para trás e exibiu os dentes para Myron em um sorriso é para lá que nós levamos as gatas sacou dizemos a elas que a casa pertence a Gabriel Wiley e que é muito bem vigiada porque o perigo é afrodisíaco se você fala em perigo com uma garota a calcinha dela praticamente derrete sacou Myron tornou o olhar para Wynn este continuava sorrindo finjam que saquei repetiu Myron Bailings prosseguiu nós levamos um tempinho sabe como é tentativa de erro mas acabamos encontrando um caminho seguro para chegar a praia ao lado da casa de Wiley e nunca mais fomos pegos pelo menos não nos dois últimos verões então nós vamos até a praia às vezes levamos garotas na sua época disse Bailings olhando para Myron acho que chamavam isso de corrida de submarino ou algo assim como nos filmes antigos isso tipo vocês levam a garota para tomar um milkshake e depois para ver a corrida de submarino não era? era confirmou Myron logo depois do passeio de charrete então sabe a praia ao lado da casa de Wiley? é lá que a gente assiste a corrida de submarinos Bailings leva muito jeito com as garotas disse Baclelly Baclelly está sendo modesto os dois deram uma risadinha sem mexer o maxilar Baclelly sacou um cigarro de maconha e o acendeu deu um tapa e passou para o irmão nós também vamos lá formar uma erva disse Bailings apertaram umzinho daram dois queimaram o fumo um capim seco um beck um bagulho maconha disse Myron interrompendo os dois já entendi os rapazes começaram a rir aquele com certeza não era o primeiro baseado da noite Baclelly e Bailings vão nos mostrar o seu caminho secreto disse Wyn por onde levamos as garotas nossas gatas nossas gostosas nossas princesas nossas beldades pedaços de mau caminho Myron olhou para Wyn eles parecem meio jovens para se meterem nessa história que nada está tudo certo disse Bailings ninguém vai nos machucar além disso somos corajosos principalmente depois de enrolar um fininho de puxar o fumo queimar uma bomba dar uns tapas chapar os dois riam histericamente tão histericamente quanto era possível sem mover o maxilar Myron tornou o olhar para Wyn com dúvidas se deveriam confiar em dois playboyzinhos maconheiros ao mesmo tempo arrumaram um jeito de entrar até mesmo nos locais mais bem vigiados era um dos pontos fortes de Wyn ele tinha um plano Myron precisaria apenas segui-lo eles passaram por duas guaritas de segurança no meio da estrada praticamente sem chamar atenção estava claro que os gêmeos e seu carro fedendo a maconha eram conhecidos na ilha ninguém os incomodou Bailings ou Baclay Myron já havia esquecido qual deles era não conseguia dirigir em linha reta Myron pois o sinto durante o dia a ilha parece isolada a noite sobretudo debaixo de chuva parecia total e completamente abandonada Bailings Myron se lembrou tirou o carro do asfalto e enveredou por uma estrada de terra batida a estrada era um teste para amortecedores e os daquele carro foram reprovados Myron foi sacudido no banco de trás enquanto passava por um bosque denso até chegarem a uma clareira então o veículo parou junto à praia Baclay tornou a se virar para trás oferecendo baseado a Myron ele assinou um não obrigado tem certeza é da melhor qualidade de primeira top de linha já entendi disse Myron é da boa mesmo os gêmeos se recostaram em seus assentos e por alguns instantes ninguém falou nada sempre que estou na praia disse Bailings eu cato um grão de areia ai não disse Baclay lavamos nós outra vez não estou falando sério pense um pouco um grão de areia eu cato um minúsculo o grão de areia e penso em quantos outros existem nessa praia então calculo quantos existem nesta ilha inteira aí começo a imaginar quantos grãos de areia existem no mundo aí eu penso putz Myron tornou a olhar para o in e o mais incrível o mais incrível de tudo é que a terra é menor do que esse grão de areia comparado a todos os outros grãos de areia que existem vocês tem noção disso? comparado ao o restante do universo nosso sistema solar é menor do que este grão de areia quanto desse troço você já fumou hoje? perguntou Myron Myron deu uma risadinha venham vamos levar vocês até o senhor astro do rock eu detesto a música dele acrescentou Baclay é uma merda uma bosta feita por um cara que se ama uma barulhada pretenciosa os gêmeos desceram do carro Myron estava prestes a abrir a porta quando o in o impediu tocando seu joelho espere vamos deixá-los ir na frente temos que ficar escondidos você confia mesmo nesses moleques? eles têm a sua utilidade não se preocupe dali a um minuto o in meneou a cabeça avisando que podiam descer do carro a chuva continuava a cair os gêmeos haviam pegado uma trilha que saía da praia Myron e o in foram atrás mantendo uma distância de pelo menos 50 metros a chuva prejudicava a visibilidade foram seguindo um caminho em zigue-zague por uma região acidentada e coberta de vegetação a trilha havia sumido então agora eles tinham de passar por cima de pedras e se abaixar para evitar de bater em galhos de vez em quando pelas brechas entre as árvores Myron podia ver a praia à sua esquerda por fim o in estendeu o braço na frente de Myron como se fosse uma cancela ambos pararam os gêmeos haviam sumido eles entraram no terreno de Wyren disse o in temos que tomar mais cuidado agora Myron deixou o in seguir na frente eles diminuíram o passo a abertura por onde os gêmeos haviam passado parecia um buraco negro Myron enxugou a chuva do rosto o in se abaixou até junto do chão sacou os óculos de visão noturna e colocou-os diante do rosto fiz um sinal para Myron aguardar e então desapareceu no escuro alguns instantes depois tornou-o a surgir no meio das árvores e sinalizou a Myron que avançasse Myron saiu numa clareira a luz da lua viu que era uma praia cerca de 50 metros adiante à esquerda Bylens e Buckley estavam deitados sobre as rochas compartilhando seu baseado sem se importarem com a chuva ondas batiam nas rochas o in tinha os olhos voltados para a direita Myron seguiu seu olhar colina acima e viu que havia traído a atenção do amigo nossa mãe encarapitada sozinha no alto da colina a casa de Gabriel Weire encarava o oceano atlântico em estilo neogótico vitoriano feita de tijolos vermelhos e pedra com um telhado de terracota e pináculos de catedral dignos de sede de parlamento era perfeita para um ego de astro do rock gigantesca sensual e absolutamente diferente das discretas mansões dos ricaços que ocupavam o restante da ilha à frente da casa dava a impressão de se tratar de uma fortaleza ostentando uma entrada em arco fechada por um portão que parecia uma reprodução em tamanho gigante de que havia na cobertura de Lex e Suzy Bailicks e Baclelly ficaram de lado para olhar para os outros dois por alguns instantes os quatro ficaram apenas fitando a casa não falamos disse Bia Pylings pessoalmente eu acho que a fona afirmou Baclelly ostentatória anabolizada ao último grau chamativa pretenciosa over esse último adjetivo fez os dois rapazes rirem então ficando mais sério Baclelly falou mas cara vou dizer uma coisa essa casa é um antro de gostosas um ninho de amor o paraíso do herpes o palácio do pênis uma arapuca de perereca Byron reprimeu um suspiro aquilo era como estar acompanhado de um dicionário de gírias chatas ele se virou para Wyn e perguntou qual era o plano venha comigo disse Wyn enquanto voltavam na direção das árvores e começavam a tomar rumo da casa Wyn explicou que Bailicks e Baclelly iriam chegar pela frente os gêmeos já chegaram a casa várias vezes disse Wyn mas nunca entraram nela já tocaram a campainha já tentaram abrir as janelas segurança sempre aparece para enxotá-los segundo eles durante a noite só há um segurança na casa enquanto o outro ficava vigiando o portão na estrada mas eles não podem ter certeza disso não então nós também não podemos Mairon pensou um pouco mas eles conseguem chegar a casa antes que os seguranças os vejam isso significa que não deve haver sensores de movimento é raro os sensores de movimento funcionarem em grandes espaços abertos disse Wyn porque os animais o disparam provavelmente existe algum tipo de alarme nas portas e janelas mas não precisamos nos preocupar com isso Mairon sabia que os alarmes contra roubo podiam afastar ladrões amadores ou comuns mas não era páreo para Wyn e sua bolsa de apetrechos então o único risco verdadeiro é quanto a quantidade de seguranças que ficam dentro da casa disse Mairon Wyn sorriu e uma leve expressão bem humorada marcou seu olhar o que seria da vida sem alguns riscos ainda no meio das árvores Wyn e Mairon chegaram a uns 20 metros da casa Wyn sinalizou a Mairon que se abaixasse apontou para a porta lateral e sussurrou entrada de serviço é por lá que vamos passar ele sacou o celular e o acendeu dando sinal para que os gêmeos que aguardavam ao longe Bailings e Barclay começaram a subir a colina em direção ao portão e arco o vento aumentou fustigando os rapazes durante a subida eles mantiveram a cabeça abaixo e fustigaram Wyn meneou a cabeça para Mairon ambos se puseram de bruxos no solo e começaram a rastejar em direção à entrada de serviço Mairon podia ver que a porta conduzia a uma cozinha dispensa ou algo do gênero mas as luzes lá de dentro estavam apagadas o chão estava encharcado por causa da chuva o que os faziam deslizar como lesmas a lama correndo sobre eles sem qualquer atrito quando chegaram a porta lateral Wyn e Mairon continuaram de bruxos e aguardaram Mairon virou a cabeça para o lado e apoiou o queixo no chão dali podia ver o mar um raio rasgou o céu um trovão rugiu passaram um minuto assim depois dois Mairon começou a ficar ansioso alguns instantes depois em meio ao vento e a chuva ouviram um grito sua música é uma merda era Binance ou então Baclady o outro que não tinha gritado primeiro continuou um horror péssima nojenta horrorosa uma afronta auditiva um crime hediondo contra os ouvidos Wyn já tinha se levantado e estava tentando abrir a porta com uma fina chave de fenda a fechadura não seria problema mas ele havia notado um sensor magnético pegou uma pequena lâmina metálica e inseriu entre os dois sensores para que agisse como um eletrodudo através da chuva Myron pôde distinguir a silhueta dos dois gêmeos correndo em volta de direção à água atrás deles vinha um homem ou segurança que parou quando os gêmeos chegaram à praia ele levou algo à boca um tipo de walk talk supôs Myron e disse são só aqueles dois gêmeos dois doens outra vez Wyn abriu a porta Myron pulou para dentro da casa Wyn o seguiu fechando a porta atrás deles estavam agora dentro de uma cozinha ultramoderna no centro dela havia um imenso fogão com forno duplo e oito bocas e sobre ele uma coifa prateada várias panelas e frigideiras pendiam do teto em uma confusão visualmente atraente Myron se lembrou de ter lido que Gabriel Wyn gostava de cozinhar e era ligado em gastronomia então supôs que aquilo tudo fizesse sentido as panelas e frigideiras pareciam imaculadas novas pouco usadas ou apenas bem conservadas Myron Wyn ficaram parados por um minuto não ouviram nenhum passo nenhum cheado de walk talk nada então vinda de longe do andar de cima ao que tudo indicava chegou uma música suave Wyn assentiu com a cabeça autorizando Myron a avançar já tinham combinado sua estratégia para depois de entrarem na casa Myron sairia em busca de Gabriel Wyn Wyn cuidaria de qualquer outra pessoa que aparecesse Myron sintonizou Blackberry em uma frequência de rádio e enfiou fone sem fio na orelha Wyn fez o mesmo assim poderia alertar Myron sobre qualquer problema que surgisse e vice-versa mantendo-se abaixado Myron abriu a porta da cozinha e entrou no que deveria ter sido um salão de baile não havia luz a única iluminação vinha dos protetores de tela de dois computadores Myron esperava alguma coisa mais elaborada mas o cômodo lembrava uma sala de espera de consultório de dentista as paredes eram pintadas de branco havia uma poltrona e um sofá de dois lugares que pareciam ter sido escolhidos mais pela utilidade que pelo estilo como se houvessem sido comprados em alguma loja à beira de estrada no canto ficava um arquivo e uma impressora e um fax havia ainda uma grande escadaria de madeira com um corrimão ornamentado e uma passadeira vermelho sangue nos degraus Myron olhou lá para cima e começou a subir a música continuava baixa ali mas ele podia escutá-la melhor quando chegou ao alto da escada descobriu um corredor comprido a parede da direita era ocupada por vários discos de platina e álbuns da Horsepower emoldurados a da esquerda estava tomada por fotografias da Índia e do Tibete locais frequentados por Gabriel Wyrie segundo os boatos Wyrie tinha uma residência de luxo em um bairro elegante no sul de Mumbai e muitas vezes ficava hospedado sob uma falsa identidade em monastérios do Tibete Myron pensou um pouco sobre isso aquela casa era muito deprimente sim, estava escuro lá fora e o tempo não era um dos melhores mas será que Gabriel Wyrie realmente havia passado a maior parte dos últimos 15 anos enfurnado ali dentro sozinho? Talvez ou quem sabe fosse isso que o Wyrie quisesse que os outros pensassem talvez de fato fosse um maluco recluso de marca maior ou podia apenas ter cansado de ser o famoso cantor Gabriel Wyrie e estar sempre sobre a luz dos refletores talvez os outros boatos fossem verdadeiros e o Wyrie saísse o tempo todo usando disfarces simples para visitar museus em Manhattan ou assistir uma partida de beisebol em Fenway Park talvez ele tivesse olhado para trás visto quando e como a sua vida tinha saído dos trilhos drogas dívidas de jogo garotas jovens demais e recordando o motivo que o fizera recomeçar aquilo que o movia no início é o que deixava feliz a música talvez o comportamento de Wyrie para evitar os refletores não fossem tão malucos assim podia ser o único jeito dele conseguir sobreviver e seguir em frente talvez como qualquer pessoa que faz uma mudança radical na própria vida ele estivesse precisando chegar ao fundo do poço e que o poço seria mais fundo do que se sentir responsável pela morte de uma menina de 16 anos Myron passou pelo último disco de platina pendurado na parede Aspectos de Juno o primeiro da Harkspower assim como qualquer outro fã casual de música Myron já tinha ouvido falar no lendário primeiro encontro entre Gabriel White e Lex Heider era uma noite de sábado agitada e Lex estava se apresentando em um pub quase desconhecido chamado Aspie na região de Santa Kilda perto de Melbourne tocava uma música lenta e poética e a plateia ruacera movida a álcool vaiava uma das pessoas da plateia era o atraente jovem cantor chamado Gabriel White mais tarde White afirmaria que apesar da barulheira à sua volta ficar ao mesmo tempo fascinado e inspirado pelas melodias e letras das canções por fim quando as vaias atingiram um nível insuportável Gabriel White subiu ao palco e mais para salvar o pobre Lex do que qualquer outra coisa começou a tocar com ele modificando a letra de forma improvisada acelerando a batida pedindo a outros caras que assumissem o baixo e a bateria Heider começou a gostar daquilo puxou acordes novos saiu dos teclados para assumir a guitarra voltou aos teclados os dois foram alimentando um ao outro um silêncio respeitoso tomou conta da plateia como se as pessoas houvessem percebido o que estava presenciando o nascimento da Horse Power qual for a mesma frase de Lex na Three Darning algumas noites antes as coisas fazem marola tudo havia começado ali naquele bar de segunda categoria do outro lado do mundo mais de 25 anos atrás então do nada Mairon teve um vislumbre do pai vinha tentando não pensar nele concentrar-se apenas na tarefa que tinha pela frente mas de repente viu o pai não como um homem forte e saudável mas esparramado no chão e do subsolo de casa quis sair correndo dali quis pegar um avião e voltar para o hospital onde deveria estar mas aí pensou em como seria melhor quanto significaria para o pai se desse um jeito de voltar acompanhado do irmão caçula como Brad teria se envolvido com Gabriel White e a morte de Alistair não a resposta era óbvia e atingiu como um balde de água fria Kate a já conhecida raiva o marido estava desaparecido e Kate ficava trocando favores sexuais por droga fui tomando conta dele enquanto seguia pelo corredor agora podia ouvir melhor a música uma guitarra acústica e uma voz suave cantando era a voz de Gabriel White o som era de cortar o coração Myron parou e passou alguns instantes prestando atenção na letra da música meu único amor nós nunca mais teremos ontem e eu agora enfrento esta noite sem fim a música vinha do final do corredor da direção da escada que conduzia ao terceiro andar olhos borrados de lágrimas mal sinto o frio cortante mal percebo a chuva em mim ele passou por uma porta aberta e arriscou uma olhada rápida lá para dentro o cômodo também estava decorado com móveis totalmente utilitários e um carpete cinza nada estiloso afetado ou exagerado que esquisito enquanto a imensa fachada era majestosa a ponto de fazer o queixo cair o interior parecia um escritório de executivos de médio escalão aquele devia ser um quarto de hóspedes ou quem sabe o quarto de um dos seguranças mas era estranho mesmo assim ele seguiu em frente para uma escada estreita do fim do corredor agora estava chegando perto cada vez mais perto daquele lamento lembra da última vez das promessas de amor eterno olhos em transe e o mundo desaparecendo quando seguramos as mãos um do outro mas agora você também se foi havia uma última porta aberta antes da escada Miron espiou lá para dentro e gelou era um quarto de bebê um móvel de bichinhos patos, cavalos girafas em cores vivas berrantes girava acima de um berço em estilo vitoriano um abajur em forma de borboleta iluminava o suficiente para que Miron pudesse distinguir um papel de parede do ursinho Puff as ilustrações originais não são aquelas mais modernas em um dos cantos uma mulher com roupa de enfermeira cochilava sentada Miron entrou no quarto pé ante pé espiou dentro do berço um recém-nascido imaginou que aquele fosse seu afilhado então era para lá que Lex tinha fugido ou pelo menos era lá que estava o filho de Suzy mas por quê? Miron queria avisar o Wynn mas não se atreveu a emitir sequer um sussurro com o teclado no silencioso digitou a mensagem de texto bebê no segundo andar não havia mais nada a fazer ali então com passos cautelosos ele voltou ao corredor a luz fraca lançava sombras compridas a escada estreita à sua frente parecia um tipo que conduzia a uma ala de criados no sótão os degraus de madeira nua não tinham passadeira ele tentou pisar o mais leve possível a canção estava ficando mais próxima nessa hora meu sol sumiu e agora a chuva não para de cair em um intervalo infinito no meio de um segundo que não passa Miron chegou ao patamar da escada em casas mais modestas aquilo podia ser considerado um sótão o andar inteiro havia sido liberado para formar um só cômodo amplo que ocupava toda a extensão da casa as luzes ali também estavam baixas mas três grandes televisores na outra extremidade do cômodo emitiam um brilho soturno todos os três estavam sintonizados em canais esportivos mas sem som um jogador de beisebol da divisão profissional a ESPN e um jogo de basquete internacional aquilo era um quarto de brinquedos high-tech para adultos a luz pálida Miron viu uma máquina de fliperama da Horsepower um bar de mogno bem abastecido tinha seis bancos altos e um espelho fumê o chão estava coalhado de silhuetas que pareciam ser de puffs chiques imensos grandes o suficiente para um bacanal um dos puffs estava posicionado de frente para os três televisores Miron pôde ver o contorno de uma cabeça no chão ao lado havia garrafas de que ele supôs ser bebida alcoólica agora você também se foi e na chuva lá fora o tempo parou sem você o tempo a música parou como se alguém houvesse desligado Miron pôde ver o homem que estava sentado no puff e se retezar ou talvez tivesse sido sua imaginação não soube muito bem o que fazer chamá-lo para chegar perto devagar ou simplesmente aguardar mas foi o homem que tomou a decisão ele se levantou camaleando do puff e virou-se na direção de Miron a luz dos televisores faziam dele uma silhueta escura mas com uma reação do que outra coisa Miron levou a mão a arma que trazia no bolso Oi Miron disse o homem aquele não era Gabriel Wyrie Lex ele estava trópico dê certo de tanto beber se Lex ficou surpreso ao ver Miron ali não o demonstrou seus reflexos provavelmente haviam sido amortecidos pelo álcool Lex abriu os braços e se aproximou de seu agente Miron chegou mais perto e quase teve de segurá-lo quando ele se jogou em seus braços Lex enterrou o rosto no ombro dele e através de lágrimas não parava de repetir é culpa minha é tudo culpa minha Miron deixou que ele chorasse tentou reconfortá-lo e fazê-lo se acalmar levou algum tempo Lex exalava o uísque Miron o conduziu até um dos bancos do bar e o fez se sentar a voz de Wyn chegou ao fone sem fio tive que apagar o segurança não se preocupe está tudo bem mas talvez você queira apreciar as coisas porém Miron aqueceu como se Wyn pudesse vê-lo Lex estava totalmente bêbado então Miron decidiu ir direto ao assunto por que você ligou para Suzy? Hã? Lex não estou com tempo para isso então escute bem Suzy recebeu um telefonema seu ontem à noite depois disso ela saiu correndo para encontrar Kitty e o pai de Alistair Snow depois voltou para casa e tomou uma overdose o que você disse a ela? e ele recomeçou a soluçar foi culpa minha eu segui meu próprio conselho que conselho? eu já disse na Three Darning lembra? Miron se lembrava sem segredos para a pessoa amada disse Miron foi confirmou ele balançando de tão bêbado eu disse a verdade ao meu verdadeiro amor depois de tantos anos deveria ter contado a ela anos atrás mas imaginei que de alguma forma Suzy sempre tivesse sabido entende o que eu estou dizendo? Miron não tinha a menor ideia no fundo acho que ela sempre soube da verdade como se não fosse tudo coincidência nossa como era difícil conversar com bêbado o que não foi coincidência Alex nós termos apaixonado como se estivesse escrito como se ela sempre tivesse sabido a verdade bem lá no fundo entende? e talvez quem sabe talvez soubesse mesmo ou talvez tenha se apaixonado pela música não pelo homem as duas coisas estão mesmo entrelaçadas como é que se pode separar o homem da música assim? o que você disse a ela? a verdade repetiu Alex voltando a chorar e agora ela está morta eu estava errado Myron a verdade não nos libertou a verdade era pesada demais foi essa parte que eu esqueci a verdade pode aproximar as pessoas mas também pode ser mais do que elas podem suportar que verdade Alex ele começou a soluçar Alex o que você disse a Suzy não importa ela está morta que diferença faz agora? Myron decidiu mudar de estratégia você se lembra do meu irmão Brad? Alex parou de chorar e fez uma cara de quem não estava entendendo acho que meu irmão pode estar encrencado por causa dessa história toda por causa do que eu disse a Suzy? é, talvez é por isso que estou aqui por causa do seu irmão Alex pensou um pouco não estou entendendo ah, espera aí disse então suas palavras fizeram o sangue de Myron gelar é acho que mesmo depois de todos esses anos talvez as coisas apontassem para o seu irmão como? Alex balançou a cabeça minha Suzy Alex por favor me diga o que falou para ela mais soluços ele tornou a sacudir a cabeça Myron precisava incentivá-lo a falar Suzy foi apaixonado por Gabriel Weire não foi? Alex fungou mais um pouco e enxugou o nariz na manga da camisa como você soube? pela tatuagem ele aqui é seu foi Suzy quem fez aquele desenho sabia? eu sei eram letras hebraicas e gaélicas combinadas para formar um soneto de amor Suzy era mesmo uma artista então os dois foram amantes? isso fez Alex franzir o senho ela achava que eu não sabia era esse o segredo dela ela o amava admitiu Alex a voz amargurada todo mundo ama Gabriel Weire sabe quantos anos Suzy tinha quando começou a ficar com ele? 16 disse Weire Alex aqueceu Weire sempre gostou de seduzir as mais novinhas não antes da puberdade disso ele não gostava só muito novinhas então ele deixava Suzy, Kate e algumas outras tenistas jovens participarem das nossas festas famosos com famosos astros do rock com estrelas dos tênis uma parceria consagrada pelos deuses da celebridade eu nunca prestava muita atenção nas meninas tinha mulher suficiente para não precisar ficar com alguém menor de idade entende? entendo disse Myron encontrei uma foto da sessão feita para a capa do álbum alta tensão Gabriel tinha a mesma tatuagem que Suzy aquilo zumbolex dando uma risadinha sarcástica era temporário ele só queria ficar com alguém famoso Suzy estava tão louca por ele que o defendeu mesmo depois de lhe matar Alistair Snow o que? espere aí disse Myron você acabou de dizer que Gabriel matou Alistair Snow? você não sabia? é claro que matou ele drogou a garota só que não deu o suficiente àquele imbecil então ele a estuprou e ela surtou disse que ia contar para todo mundo não é desculpa mas Gabriel também estava chapado então empurrou a menina da varanda foi tudo filmado como? o quarto tinha câmera de segurança e quem está com essa fita agora? ele balançou a cabeça isso eu não posso dizer mas Myron já sabia então disse apenas Herman Ash Lex não reagiu nem precisava fazia sentido claro era mais ou menos como Myron tinha imaginado nós dois devemos muito a Ash disse Lex Gabriel mais do que eu mas ele usou a Ross Power como garantia Ash mantinha um de seus capangas conosco o tempo todo para proteger seu investimento e é por isso que Evan Crisp está aqui até hoje Lex chegou a estremecer ao ouvir esse nome esse cara me dá medo disse ele com um sussurro pensei até que talvez ele tivesse matado Suzy quando ela descobriu a verdade quer dizer Crisp tinha nos avisado havia muito dinheiro em jogo ele mataria qualquer pessoa que entrasse no caminho e o que você faz para ter tanta certeza de que não foi ele? ele me jurou que não respondeu Lex inclinando o corpo para trás e como poderia ter matado? Suzy se drogou aquela investigadora qual é mesmo o nome dela? Lauren Meuse isso ela disse que não havia indícios de assassinato disse que tudo apontava para uma overdose você algum dia viu a fita que mostra o Whitey matando Alistair não? anos atrás Ash e Crisp nos mandaram sentar e nos mostraram a fita Whitey não parava de chorar dizendo que tinha sido um acidente que ele não tinha intenção de que ela caísse da varanda mas sério que diferença faz? ele matou aquela coitada duas noites depois disso e não estou inventando ele ligou para Suzy e pediu que ela fosse até a casa dele e ela foi Suzy achou que Gabriel estivesse sendo vítima da imprensa quanta cegueira mas afinal de contas ela tinha apenas dezesseis anos qual é a desculpa do resto do mundo? então ele a dispensou você sabe como nós acabamos juntos Suzy e eu Myron fez que não com a cabeça foi dez anos depois em uma festa de gala no museu de história natural Suzy me tirou para dançar posso jurar que ela só me paquerou naquele dia porque esperava que eu a levasse até o Whitey ainda estava na dele mas se apaixonou por você ao ouvir isso ele conseguiu sorrir é ela se apaixonou por mim de verdade para valer nós éramos almas gêmeas sei que Suzy me amava e eu amava também pensei que isso bastasse mas parando para pensar Suzy já tinha se apaixonado por mim foi por isso que eu quis dizer antes quando falei que ela se apaixonou pela música ela se apaixonou pela aparência de Whitey sim mas também pela música pelas letras pelo significado das canções como em Cirano de Begerá você se lembra dessa peça? sim todas as mulheres se apaixonam pela aparência o mundo inteiro na verdade nós todos nos apaixonamos pela beleza exterior isso não chega a ser uma novidade não é Myron? nós somos todos muito superficiais você algum dia já viu alguém um cara por exemplo é só olhar para o rosto dele ele simplesmente teve a certeza de que se tratava de um belo de um FDP Gabriel Weire era justamente o contrário parecia tão emotivo tão poético tão lindo e insensível mas era tudo fachada portanto ele era podre Lex o que? o que você disse a Suzy pelo telefone? a verdade que Gabriel Weire matou Alice Tisnow isso era parte da história sim? e o restante da história ele balançou a cabeça eu disse a verdade a Suzy e a verdade a matou agora tenho um filho e preciso protegê-lo qual é o restante da história Lex? eu disse a ela onde Gabriel Weire está Myron engoliu em seco e onde ele está Lex? foi então que algo muito estranho aconteceu Lex parou de chorar depois sorriu e olhou na direção de um dos puffs em frente às TVs Myron sentiu sangue gelar Lex não disse nada simplesmente ficou olhando para o puff Myron se lembrou de que tinha escutado ao subir a escada alguém cantando Gabriel Weire cantando Myron desceu do banco e andou em direção ao puff pude distinguir um contorno estranho talvez no chão chegou mais perto voltou os olhos para o piso então viu o que era um violão Myron tornou a se virar para Lex Hider ele continuava sorrindo eu escutei disse Myron escutou quem? Weire eu escutei cantar enquanto subia a escada não disse Lex quem você escutou fui eu sou eu desde sempre foi isso que eu disse a Suzy Gabriel Weire morreu faz quinze anos pasta trinta trinta no andar de baixo da casa Wynn acordou segurança o homem arregalou os olhos estava amarrado e amordaçado Wynn sorriu para ele boa noite disse Wynn vou tirar sua mordaça e você vai responder as minhas perguntas sem gritar por ajuda se não obedecer eu o mato alguma dúvida? o segurança fez que não com a cabeça vamos começar com uma pergunta fácil disse Wynn onde está Evan Crisp? nós nos conhecemos no SPY em Melbourne mas essa é a única parte verdadeira da nossa história os dois estavam mais uma vez sentados no banco do bar de repente até Myron precisava de uma bebida serviu dois copos com whisky Macalham Lex encarou a bebida como se contivesse algum segredo eu já havia lançado meu disco solo mas não tinha dado em nada então comecei a pensar em montar uma banda estava tocando no SPY quando Gabriel apareceu ele tinha 18 anos na época eu 20 Gabriel tinha largado a escola e eu já havia sido preso duas vezes por porte de drogas e uma por agressão mas quando ele entrou no bar o jeito como todas as cabeças se viraram na direção dele entende o que eu estou dizendo Myron só fez a sentir sem querer interromper ele não cantava nada não sabia tocar nenhum instrumento mas se uma banda de rock é um filme eu soube naquela hora que tinha de colocá-la como protagonista nós inventamos uma história sobre eu estar tocando no bar e ele aparecer para me salvar na verdade eu meio que roubei essa história de um filme Ed o ídolo pop já assistiu? Myron tornou a balançar a cabeça até hoje encontro gente que jura ter estado no SPY naquela noite não sei se estão mentindo para se sentirem importantes ou se estão apenas imaginando coisas provavelmente um pouco dos dois Myron Myron se lembrou da própria adolescência todos os seus amigos afirmavam ter assistido a um show surpresa de Bruce Sprigstein no clube Stoney Pony em Asbury Park Myron não acreditava muito nisso tinha ido lá três vezes na época do ensino médio depois de escutar os boatos mas Bruce nunca aparecerá enfim nós viramos a Hawkspower mas quem escrevia tudo era eu todas as músicas todas as letras no palco usávamos playback eu ensinei Gabriel a cantar mas na maioria das vezes dublava a voz dele ou modificava em estúdio Lex parou de falar e tomou um grande gole do uísque parecendo perdido para trazê-lo de volta Myron perguntou por quê? por quê o quê? por que você precisava dele como acessório? deixe de ser bobo disse Lex o cara era lindo como eu disse Gabriel era a fachada bela poética cheia de emoção eu o considerava meu instrumento mais precioso e deu certo ele adorava ser o astro traçar qualquer menininha que cruzasse seu caminho ganhar rios de dinheiro e eu e também estava feliz todo mundo estava escutando minha música o mundo inteiro mas você nunca levava o crédito por isso e daí? isso nunca fez muita diferença para mim o que apertava era a música só isso o fato de o mundo me considerar um subordinado bem quem ri por último ri melhor não é? Myron achava que sim eu sabia continuou Lex e isso bastava para mim em certo sentido nós éramos de fato uma verdadeira banda de rock eu precisava de Gabriel a beleza também não é um talento em certo sentido estilistas de sucesso testem suas roupas em lindas modelos as modelos também não tem o seu papel grandes empresas tem porta-vozes atraentes eles também não tem a sua importância era isso que Gabriel Wyrie significava para Horsepower e a prova está lá para qualquer um que procure por ela basta escutar o trabalho solo que fiz antes de conhecer o Wyrie a qualidade da música é a mesma só que ninguém estava nem aí você se lembra de Milly Vanille? Myron lembrava era uma dupla formada por dois modelos que subiram ao topo das paradas fazendo playback de músicas de outra pessoa chegaram até a ganhar um Grammy de artista revelação você se lembra de como todo mundo passou a odiar aqueles dois caras quando a verdade veio à tona? eles passaram a ser tratados com desprezo de Smiron a sentido exato as pessoas chegaram a queimar seus discos mas por quê? a música não era a mesma? era ele se inclinou mais para perto de Myron e disse com um tom conspiratório sabe por que os fãs ficaram com tanta raiva daqueles caras? só para fazê-lo continuar falando Myron balançou a cabeça na negativa porque aqueles dois rapazes bonitos esfregaram a verdade na nossa cara nós somos todos muito superficiais a música do Milly Vanille era uma bosta e eles ganharam um Grammy as pessoas só os escutavam porque Rob e Feb eram bonitos e estilosos esse escândalo fez mais do que destruir uma fachada ele pôs um espelho em frente ao rosto dos fãs e o que eles viram foi um bando de imbecis nós somos capazes de perdoar muitas coisas mas não aqueles que nos fazem ver na nossa própria insensatez não gostamos de pensar que somos superficiais mas somos Gabriel Weire parecia um homem introspectivo e intenso mas não era nada disso as pessoas achavam que ele não dava entrevistas porque se achava importante demais mas ele não dava entrevistas porque era burro demais eu sei que zombaram de mim durante anos parte de mim ficava magoada quem não ficaria mas uma parte bem maior de mim compreendia que esse era o único jeito depois que comecei depois que criei Gabriel Weire não podia destruí-lo sem destruir a mim mesmo Myron tentou absorver essa informação foi isso que você quis dizer com aquela conversa toda sobre Suzy se apaixonar por você ou pela música sobre ser igual a Cyrano isso mas uma coisa eu não entendo quando você diz que Gabriel Weire morreu foi no sentido literal alguém o matou provavelmente Crisp mas por que Crisp faria isso não estou bem certo mas tenho as minhas suspeitas depois que Gabriel matou Alistair Snow Herman Ash viu uma oportunidade se conseguissem tirá-lo daquela enrascada ele e seus comparsas não iriam apenas receber a dívida do jogo de Gabriel que era alta eles o teriam nas mãos pelo resto da vida tudo bem essa parte eu já entendi então eles o salvaram da fogueira intimidaram testemunhas deram dinheiro ao pai de Alistair Snow não sei exatamente o que aconteceu depois acho que o Weire ficou meio maluco começou a se comportar de forma estranha ou talvez eles tenham percebido que na verdade não precisávamos dele eu podia criar as músicas sozinhos talvez eles tenham bolado um plano e concluído que seria melhor para nós se o Weire morresse o Weire pensou um pouco parece bem arriscado além do mais vocês costumam ganhar uma bolada a cada rara aparição no palco mas as turnês também eram um risco enorme Gabriel queria fazer mais shows mas com o passar do tempo e com todos os escândalos por causa dos artistas que só dublavam foi ficando mais difícil usar playback não valia a pena mesmo assim ainda não entendo por que matar o Weire aliás quando isso aconteceu algumas semanas depois da morte de Alistair Snow respondeu Lex primeiro ele saiu do país essa parte é verdade se não tivesse conseguido inocentá-lo acho que Gabriel simplesmente teria ficado no exterior e virado algum outro Roman Polansky da vida quando ele voltou a acusação contra ele já estava começando a ruir as testemunhas começavam a fechar a boca a fita de vídeo havia sumido a última etapa foi Gabriel se encontrar com Carl Snow e lhe entregar um saco de dinheiro no fim a mídia e a polícia perderam o interesse e aí depois disso tudo Crisp matou Gabriel Weire Lex deu de ombros não fazia sentido você contou tudo isso a Suzy pelo telefone não tudo não eu queria contar sabia que tudo viria à tona agora entende com o kit de volta a nossa vida pensei que deveria contar a ela primeiro já queria mesmo contar havia muitos anos e agora que íamos ter um filho tínhamos que nos livrar de todas as mentiras de todos os segredos entende o que eu estou dizendo entendo mas quando você viu o post que dizia não é dele quer dizer você sabia que não era verdade sabia então por que fugiu já disse precisava de um tempo só isso Suzy não me falou sobre o post e por que não eu soube na hora que tinha alguma coisa errada pense um pouco quando ela procurou você não queria apenas que me encontrasse queria saber quem tinha postado a mensagem ele inclinou a cabeça de lado por que você acha que ela fez isso você acha que ela ainda sentia alguma coisa por Gabriel falei acho não tenho certeza Suzy nem contou a você porque bom será que você teria saído por aí para ajudá-la a se reencontrar com outro homem você está errado ela amava você é claro que amava disse Lex agora sorrindo porque eu era o Aire será que não entende então quando vi aquele post fiquei abalado só precisava de tempo para pensar no que fazer então vim para cá e escrevi umas músicas e depois como já disse liguei para contar a verdade a Suzy comecei dizendo a ela que o Aire estava morto que está morto há mais de 15 anos mas ela não acreditou em mim queria provas você viu o corpo? não Mairon abriu os braços então até onde você sabe ele está vivo talvez esteja no exterior talvez esteja disfarçado ou morando em uma comunidade no Tibete essa última possibilidade quase fez Lex cair na risada você acreditou nessa bobageada? ah por favor fomos nós que espalhamos esse boato em duas ocasiões pedimos a atrizes em início de carreira para dizerem que havia estado com ele elas aceitaram só para aumentar a sua fama não Gabriel morreu como você sabe? ele balançou a cabeça que engraçado o que? Suzy não parava de fazer a mesma pergunta como eu podia ter tanta certeza? e o que você respondeu a ela? eu disse a ela que havia uma testemunha alguém que tinha visto Gabriel ser assassinado quem? antes mesmo de Lex responder porém Mairon já sabia para quem Suzy ligara logo depois de falar com Lex ao telefone? quem tinha escrito o post que fizera Lex temer que a verdade viesse à tona? e quem para ir ainda um pouco mais longe conectava tudo aquilo ao seu irmão? Kit respondeu Lex Kit viu Gabriel Wyrie morrer o segurança era um fortão sem cérebro um velho colaborador de Ash sabia manter a boca fechada mas nem mesmo ele sabia ao certo o que acontecia naquela casa os seguranças eram trocados a cada poucos meses todos eram orientados a não ir no andar de cima aquele ali nunca tinha visto Gabriel Wyrie na vida mas não chegava a achar isso estranho imaginava que o Wyrie viajasse muito só isso diziam que o cantor era um recluso paranoico e ele tinha ordens para nunca se aproximar então nunca o fizera com o segurança ainda amarrado e as vozes de Myron e Lex Ryder em seu ouvido Wayne se aproximou dos computadores na sala do térreo a decoração austera agora fazia sentido Lex visitava a casa para usar o estúdio de gravação Crisp e os outros seguranças pernoitavam ali mas na verdade ninguém morava naquela casa o vazio que ela emanava era palpável Wayne tinha achado estranha a falta de segurança na casa mas agora isso fazia todo sentido Wyrie morava em uma ilha com pouquíssimos habitantes a maioria dos quais evitava publicidade ou ansiava pela privacidade mesmo que houvesse uma brecha mesmo que alguém conseguisse arrombar a casa e daí não iriam encontrar nenhum Gabriel Wyrie mas o que isso iria significar Ash, Crisp e Hyder haviam inventado histórias suficientes sobre viagens secretas e disfarces para explicar qualquer ausência muito engenhoso Wayne não era muito bom em computadores mas sabia o suficiente e não precisou se esforçar muito para que o segurança o ajudasse com o resto Wayne acessou a lista de passageiros verificou outros arquivos que Crisp havia consultado Crisp não era nenhum bobo nunca deixaria qualquer indício que o incriminasse nada que pudesse ser usado num tribunal mas Wayne não estava preocupado com nenhum julgamento ao terminar Wayne deu três telefonemas o primeiro foi para o seu piloto está pronto? estou respondeu o piloto então decole eu aviso quando puder pousar o segundo telefonema de Wayne foi para a esperança alguma novidade sobre o senhor boletar? o pai de Myron não sempre havia insistido para que o Wayne o chamasse de All mas ele não conseguia acabou de ser levado de volta para o centro de cirúrgico às pressas respondeu a esperança a situação não parece nada boa o Wayne tornou a desligar a terceira ligação foi para uma penitenciária federal em Laverisburg na Pensilvânia ao terminar Wayne se reconstrou na cadeira e ficou escutando a conversa entre Myron e Lex Ryder ponderou suas alternativas mas na verdade só havia uma desta vez eles tinham ido longe demais havia chegado à beira do precipício e agora só havia um jeito de recuar o rádio do segurança emitiu um bip em meio ao cheado da estática uma voz falou Billy era Crispy Wayne sorriu isso significava que Crispy estava por perto agora faltavam poucos minutos para o grande confronto durante a visita que Wayne tinha lhe feito na prisão Frank Ash havia previsto que isso acabaria acontecendo Wayne brincara dizendo que filmaria a briga bem Frank teria de se contentar com um relator Wayne se aproximou do segurança ele começou a choramingar Wayne sabia por que sacou a arma e a encostou na testa do segurança um exagero na verdade o homem já tinha tentado ser durão mas isso não durara muito você provavelmente tira um código para avisar a Crispy quando está encrencado disse Wayne se eu disser vai me implorar para puxar o gatilho entendeu o segurança sentiu ansioso para agradar Wayne levou o rádio a orelha de Billy e apertou o botão para falar o segurança disse oi ao Billy qual é a situação tudo normal o problema anterior foi resolvido sim como eu disse eram aqueles gêmeos eles saíram correndo quando eu cheguei tenho outras informações que confirmam que eles foram embora de carro disse Crispy como nosso hóspede está se comportando continua lá em cima trabalhando naquela música nova muito bem disse Crispy estou subindo para casa e Billy sim não precisava avisar a ele que estou subindo a conversa terminou Crips estava a caminho era hora de um em se preparar Kate indagou o Myron Lex Hiden sentiu como ela sabia que o Aire estava morto ela viu ela viu quando mataram o Aire Lex balançou a cabeça novamente eu só soube disso alguns dias atrás ela me ligou tentando me derrubar eu sei o que você fez com o Gabriel disse ela pensei que ela estivesse só jogando um verde aí eu respondi você não sabe de nada e desliguei não comentei com ninguém imaginei que ela fosse sumir no dia seguinte ela postou a tatuagem e o não é dele como se fosse um aviso então eu liguei e disse a ela para me encontrar no Trim Darning quando a vi putz quer dizer ela estava muito mal acabada mesmo acho que eu poderia ter dado um dinheiro para ela ir embora mas ela agora é uma viciada de verdade não podia confiar nela Buzz acabou ligando para Crisp e contando o que ela estava dizendo aí você apareceu na boate durante a confusão eu avisei a Kit para dar o fora de lá e não voltar ela respondeu que estava fazendo isso havia 16 anos desde que tinha visto o aile levar um tiro então Kit não estava sendo paranoica pensou Myron ela conhecia um segredo que podia custar milhões de dólares a Herman Ash e Evan Crisp o que explicava o fato de cavanhaque e pescoço tatuado terem no seguido até o trailer Ash havia entendido que Myron talvez pudesse conduzi-lo até Kit havia mandado segui-lo e depois de seus homens os localizarem as ordens eram claras matar os dois então por que não usar Crisp a resposta óbvia era Crisp estava ocupado fazendo outra coisa seguir Myron ainda era um tiro no escuro melhor contratar alguém mais barato Quinn tornou a falar em seu ouvido terminou aí praticamente Crisp está subindo você tem algum plano tenho precisa da minha ajuda preciso que você fique onde está Win 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 Crisp talvez saiba o que aconteceu com meu irmão é eu sei não o mate não vou responder Win pelo menos não de pasta 31 31 duas horas mais tarde os dois estavam de volta ao pequeno aeroporto da ilha de Andiona embarcando no jatinho de Win Me os recebeu vestida com um uniforme de aeromoça vermelho de corte muito justo arrematado por um chapéuzinho digno de Jack Oh bem vindo a bordo disse Me cuidado onde pesa bem vindo a bordo cuidado onde pesa Lex foi o primeiro a subir estava finalmente ficando sóbrio e esse estado não lhe caía muito bem em seguida vieram a enfermeira com o filho de Lex no colo restavam na pista Myron Win e um Evan Crisp ainda entorpecido as mãos de Crisp estavam amarradas atrás das costas com várias algemas de plástico Win sabia que algumas pessoas conseguiam se soltar de uma algema de plástico mas poucas ou nenhuma se soltariam de várias algemas sobretudo se as maiores estivessem antebraços e do peito e se não bastasse o fato de as mãos e os braços de Crisp estarem presos Win ainda lhe apontava uma arma Crisp havia se exposto a riscos Win não faria o mesmo Myron olhou para trás na direção do amigo espere um instante disse Win Me voltou para a porta do jatinho e meneou a cabeça para Win tudo bem vamos ele anunciou então Myron seguiu na frente arrastando Crisp enquanto Win ficou atrás para empurrá-lo antes Myron havia carregado nos ombros como um bombeiro mas agora Crisp começava a recobrar a consciência Win tinha comprado aquele vião de luxo de um rapper famoso que liderava as paradas de sucesso antes de como muito antes dele cair no esquecimento e ter de se desfazer dos frutos de seu consumismo exagerado a cabine principal tinha imensas poltronas de couro reclináveis carpete fio pool de um televisor widescreen 3D e forração em madeira o avião tinha ainda uma sala de jantar separada com um quarto na parte dos fundos Lex a enfermeira e o bebê foram postos na sala de jantar Win e Myron não queriam que eles ficassem no mesmo ambiente que Crisp eles empurraram Crisp até uma poltrona Win o imobilizou com mais algemas Crisp ainda a piscar por causa do tranquilizante Win havia usado uma solução diluída em entorfina um sedativo usado em elefantes e potencialmente fatal em humanos nos filmes os sedativos funcionam na hora na realidade isso nem sempre acontece no final das contas Crisp não havia se mostrado tão indestrutível assim ninguém era como Herman Ash tinha formulado de forma muito poética ninguém nem mesmo Myron Win era a prova de balas a verdade era que quando os melhores caíram em geral era só um golpe se uma bomba for jogada em cima de sua casa pouco importa que você tenha habilidades em combate corpo a corpo você morre e pronto graças a segurança Billy Win tinha descoberto o caminho que Crisp usava para chegar a casa de White então havia encontrado o lugar ideal usar duas armas uma com balas de verdade outra com entorfina não havia esperado enquanto mantinha a arma de verdade apontada para Crisp havia atirado nele com a arma de entorfina e mantido distância enquanto ele perdia os sentidos Win e Myron recuaram duas fileiras e se sentaram lado a lado Me como uma moça profissional fez uma preleção completa sobre a segurança de voo demonstrando como usar o cinto como colocar a própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros como inflar o colete salva-vidas Win observou sua demonstração com um sorriso libertino que era sua marca registrada pode demonstrar de novo a parte de soprar no tubo pediu ele a me Win a decolagem foi tranquila e assim que pôde Myron ligou para a esperança ao saber que seu pai tinha voltado à sala de cirurgia fechou os olhos e tentou apenas respirar concentrou-se no que era possível seu pai estava sendo tratado pelos melhores médicos só havia uma coisa em que Myron poderia ajudar encontrar Brad descobriu alguma coisa sobre o abrigo a peorna perguntou ele a esperança nada é como se não existisse Myron desligou ele e Win conversaram sobre o que já sabiam e o que significava Lex me deu a resposta desde o início disse Myron todo mundo tem algum segredo para o parceiro isso não chega a ser uma regulação bombástica comentou Win nós temos segredos um para o outro Win não mas nós não trazamos você acha que o sexo leva segredos perguntou Myron e você não sempre achei que o sexo levasse a uma intimidade maior que nada disse Win que nada como você higieno como assim nós não acabamos de provar que é justamente o contrário são os parceiros sexuais como Lex e Suzy que tem segredos um para o outro ele tinha certa razão e para onde nós estamos indo você vai ver achei que nós não tivéssemos segredos Crispy começou a se mexer abriu um olho depois o outro não reagiu deixou sua mente absorver a situação tentando entender onde estava e o que deveria fazer olhou na direção de Myron e Wynn vocês sabem o que o Herman Ash vai fazer com vocês perguntou então arrematou não é possível que sejam tão burros Wynn arqueou uma das sobrancelhas ah não vocês não são tão durões assim as pessoas não cansam de nos dizer isso Herman vai matar vocês vai matar a sua família toda vai garantir que a última coisa que a pessoa que você mais ama faça na vida seja amaldiçoar seu nome e implorar pela morte ora ora disse Wynn como Herman é dramático não por sorte tem uma espécie de plano um plano em que todos os envolvidos saem ganhando até você Crisp não disse nada nós vamos fazer uma visita ao caro Herman disse Wynn vamos nos sentar os quatro quem sabe tomando um bom café vamos todos e depois vamos fazer um acordo que beneficie todas as partes de forma que ninguém saia prejudicado ou seja diplomacia já ouviu falar eu já respondeu Crisp mas não tenho certeza quanto a Herman justamente como Myron pensava mas Wynn não pareceu se abalar Herman é um doce de pessoa você vai ver disse Wynn enquanto isso o que aconteceu com o irmão de Myron Crisp franzeu o senho o que é casado com Kit isso como é que eu vou saber Wynn deu um suspiro cooperar revelar tudo lembra estou falando sério nós nem sabíamos que Kit estava por aqui até que ela entrar em contato com Lex não faço ideia de onde o marido dela esteja Myron pensou um pouco sobre isso sabia que Crisp podia estar mentindo e provavelmente estaria mas o que ele estava dizendo batia com as informações de Lex Wynn desafiverou o centro de segurança e se aproximou de Evan Crisp estendeu-lhe o seu telefone por satélite preciso que ligue para Herman Ash diga a ele que vamos encontrá-lo em sua casa em Livestown daqui a menos de uma hora Crisp apareceu não acreditar você está de brincadeira não é? eu de fato sou um cara brincalhão mas a resposta é não ele não vai deixar vocês entrarem lá armados tudo bem não precisamos de armas se alguém tocar um fio de cabelo nosso o mundo vai descobrir a verdade sobre Gabriel Weire e aí tchau dinheiro nós também vamos levar Lex Ryder sua galinha de ovos de ouro por assim dizer para um lugar seguro entendeu? cooperar disse Crisp revelar tudo adoro quando conseguimos chegar a um acordo Crisp deu um telefonema Wynn passou o tempo todo em pé ao seu lado Herman Ash não gostou do que estava escutando pelo menos não no início mas Crisp explicou que Wynn queria fazer Herman acabou aceitando o encontro maravilha disse Wynn Myron olhou para o sorriso de Crisp depois ergueu os olhos para Wynn acho que prefiro não ficar de fora de um segredo disse Myron não confia em mim perguntou Wynn você sabe que eu confio sei sim e estou com a situação sobre controle Wynn você não é infalível tem razão disse Wynn então concluiu mas nem sempre sou fiel com a adjuvante você pode estar nos colocando em uma situação perigosa não Myron quem fez isso foi você quando aceitou ajudar Suzy e todas as outras pessoas que vieram antes dela você nos trouxe ao ponto em que estamos agora eu só estou tentando encontrar uma saída nossa disse Myron a verdade dói amigo e doía mesmo e se não houver mais nada a ser feito disse Wynn dando uma olhada no relógio e sorrindo para a sua aeromoça preferida ainda temos meia hora antes do pouso fique de olho em nosso prisioneiro vou até ao quarto me divertir pasta 32 32 Big Cindy o esperava no aeroporto do condado de Essex em Calderwell Nova Jersey acomodou o Lex a enfermeira e o bebê e um utilitário Big Cindy iria levá-los até Zorra o travesti e ex-agente do Mossad que era amigo de Myron Zorra então os colocaria em um esconderijo e não diria sua localização a ninguém nem mesmo a Myron ou a Wynn a senha havia explicado Wynn caso o plano desse errado e Herman Ashles capturasse e torturasse eles não poderiam revelar onde Lex estava que reconfortante fora o comentário de Myron Wynn tinha um carro à sua espera em circunstâncias normais teria usado o motorista mas por que colocaria mais uma pessoa em perigo Crispy agora estava totalmente desperto eles o empurraram até o banco traseiro e reforçaram suas algenas desta vez prendendo também as pernas Myron se acomodou no banco do carona Wynn assumiu o volante Herman Ash a vivia em uma lendária mansão em Livingstone a poucos quilômetros da casa onde Myron tinha crescido quando Myron era criança o lugar pertencia a um famoso chefão do crime os boatos sobre a casa corriam no parquinho uma das crianças uma vez dissera que se alguém cruzasse o limite da propriedade seria morto a tiros por gangsters de verdade outra afirmara que havia um crematório nos fundos da casa que o chefão da máfia usava para incinerar suas vítimas o segundo boato era verdade no alto de cada coluna do portão havia uma cabeça de leão feita de bronze Wynn pegou o longo acesso que conduzia a casa e dirigiu até onde lhe seria permitido então estacionou o carro Myron viu três sujeitos grandes se aproximarem vestidos com terno mal ajustados o do meio que parecia o líder era particularmente parrudo Wynn pegou suas armas e as guardou nos porta-luvas tira as armas disse ele seremos revisitados Myron olhou para o amigo você tem certeza de que tem um plano tenho quer me contar já contei nós quatro vamos conversar racionalmente nós dois vamos descobrir o que queremos sobre seu irmão e prometer não prejudicar os interesses profissionais dele contanto que não nos machuquem que parte você não entendeu a parte em que você acha que um psicopata como Herman Ash vai agir de forma racional Herman está muito interessado em manter seus negócios em uma áurea de legitimidade matar nós dois atrapalharia isso a maior dos três fortões que devia ter mais de dois metros de altura e pesaram 140 quilos bateu com um anel na janela de Wynn pois não disse Wynn baixando o vidro veja só comentou o fortão olhando para Wynn como se ele fosse um cocô de cachorro então você é o famoso Wynn Wynn lhe deu um sorriso reluzente não parece grande coisa comentou o fortão eu poderia citar vários clichês as aparências enganos os melhores perfumes vem nos menores frascos mas sério será que você iria entender por acaso está sendo engraçado pelo visto não o fortão franziu o senho com a sagacidade de um homem de Neandertal armado não respondeu Wynn batendo no peito Min Wynn você armado um suspiro não não estamos armados vamos revistar vocês de alto a baixo Wynn piscou para ele eu estava contando com esse garotão o fortão deu um passo para trás desça desse carro antes que eu abra um buraco na sua cabeça agora homofobia sempre funciona em geral Myron acompanhava Wynn nessas provocações destemidas mas aquela situação parecia fora de controle Wynn deixou a chave na ignição ele e Myron desceram do carro o fortão lhes disse onde ficar eles obedeceram os outros dois abriram a porta de trás e usaram estiletes para libertar Evan Crispy das algemas de plástico Crispy esfregou as mãos para fazer a circulação voltar ao normal andou até Wynn e ficou em pé bem na sua frente os dois se encararam você não vai conseguir me pegar desprevenido outra vez disse Crispy Wynn lhe deu aquele seu sorriso quer ir um instantinho ali Crispy eu adoraria mas agora estou meio sem tempo então vou só pedir para os meus rapazes apontarem uma arma para o seu amigo enquanto eu dou o tiro em você só para retribuir um pouco o senhor Ash deu instruções claras anunciou o Fortão disse para não estragar a mercadoria antes que ele falasse com os dois venha comigo Fortão foi na frente Myron e Wynn o seguiram Crispy e os outros dois capangas fecharam o grupo mais à frente Myron pôde ver a escura e imponente mansão que o antigo mafioso havia descrito como o clássico da Transilvânia o nome caía bem nossa pensou Myron aquele tinha sido uma noite tanto para casas grandes e sinistras enquanto se aproximava ele jurou que podia ouvir os mortos vivos entoando um alerta Fortão os conduziu pela entrada dos fundos até uma área de serviço depois de fazê-los passar por um detector de metais tornou-o a revistá-los com um detector manual Myron tentou manter a calma perguntando-se onde o Wynn teria escondido a arma não havia hipótese dele enfrentar uma situação como aquela desarmado depois de terminar a revista com um detector manual Fortão revistou Myron outra vez usando as mãos com violência então foi a vez de Wynn a quem ele dedicou mais tempo muito eficiente conforme o prometido posso deixar gorjeta? perguntou Wynn que cara mais divertido disse o Fortão depois de terminar a revista deu um passo para trás e abriu a porta de um armário de onde tirou dois conjuntos esportivos de calça e suéter tirem a roupa toda depois poderão vestir isso aqui é 100% algodão? perguntou Wynn tenho a pele muito sensível sem falar que sou conhecido por meu gosto por alta costura que engraçadinho comentou o Fortão e cinza não combina nada com o meu tom de pele fico totalmente pálido agora até mesmo a voz de Wynn parecia um pouco forçada seu tom parecia anunciar que ele esperava algo que desse certo depois de tantas coisas ruins os outros dois capangas deram risadinhas e sacaram as armas Myron olhou na direção de Wynn que deu de ombros não tinham escolhas ambos tiraram a roupa e ficaram só de cueca Fortão os obrigou a tirar a cueca também aham revista íntima por sorte foi rápida as brincadeiras homofóbicas de Wynn os haviam deixado preocupados a ponto de não se mostrarem tão cuidadosos terminada a revista ele entregou um dos conjuntos esportivos a Myron e o outro a Wynn vistam isso os dois obedeceram em silêncio o senhor Ash está esperando na biblioteca Crisp foi na frente não sem um esboço de sorriso no rosto Fortão e seus colegas ficaram era de se esperar o assunto Gabriel Wyer tinha de permanecer o mais confidencial possível Myron imaginou que ninguém estivesse a par da verdade a não ser Ash Crispy talvez um advogado que estivesse em sua folha de pagamento nem mesmo seguranças que trabalhavam na casa sabiam o que acontecia lá talvez seja melhor eu falar disse Myron tudo bem você tem razão Herman Ash vai querer fazer o melhor que for para ele nós estamos com a galinha dos ovos de ouro concordo quando eles entraram na biblioteca Herman Ash os aguardava com uma taça de conhaque na mão estava em pé ao lado de um daqueles bares portáteis em forma de globo terrestre Wynn também tinha um assim na verdade parecia que Wynn havia decorado aquela biblioteca inteira as paredes com quase 10 metros de altura eram totalmente cobertas de livros e uma escada deslizante permitia alcançar as prateleiras mais altas as poltronas de couro eram bordô havia um tapete oriental e o teto era revestido de madeira a peruca grisalha de Herman Ash estava um pouco lustrosa demais nessa noite ele usava camisa polo e um suéter com gola V com um logotipo de um clube de golfe no peito Herman apontou para Wynn eu lhe avisei para não se meter nessa história Wynn assentiu com a cabeça é avisou disse Wynn e ele então levou a mão até o cos da calça sacou uma arma e deu um tiro bem no meio da testa de Herman Ash o homem desabou no chão inerte Myron soltou um arquejo e virou-se para Wynn que já estava com a arma apontada para Evan Crisp nem pense em reagir disse Wynn a Crisp se eu quisesse matá-lo você já estaria morto não me force a fazer o que eu não quero Crisp congelou Myron olhava sem dizer nada Herman Ash estava morto disso não havia dúvida Wynn indagou Myron Wynn manteve os olhos fixos em Crisp Myron reviste-o em uma espécie de transe Myron fez o que Wynn mandava mas não encontrou arma nenhuma Wynn ordenou que Crisp ficasse de joelhos e pusesse as mãos na nuca Crisp obedeceu Wynn manteve a arma apontada para a cabeça dele Wynn nós não tínhamos escolha Myron o senhor Crisp estava certo Herman teria mandado matar todas as pessoas que amamos e aquele papo todo sobre os interesses profissionais dele e a diplomacia Herman teria concordado por algum tempo mas não muito você sabe disso na hora em que descobrimos que o Aire estava morto a questão passou a ser nós ou ele tínhamos uma espada sobre a cabeça dele Herman não nos deixaria sair vivos daqui mas matar Herman Ash Myron balançou a cabeça para tentar clarear as ideias nem você vai conseguir sair impune não precisa se preocupar com isso agora Crisp continuava imóvel e de joelhos com a mão na nuca e agora perguntou Myron talvez eu mate o nosso amigo o senhor Crisp disse Wynn já que comecei o serviço não custa nada ir até o fim Crisp fechou os olhos ah não se preocupe disse Wynn mantendo a arma apontada para a cabeça dele o senhor Crisp é só um prestador de serviços você não tem nenhuma dívida de lealdade com o Herman Ash tem Crisp finalmente rompeu um silêncio não não tenho viu então disse Wynn e olhou para Myron vá lá pergunte a ele Myron passou para a frente de Evan Crisp que ergueu o rosto e o encarou como você fez perguntou Myron como fiz o que como matou Suzy eu não a matei bom disse Wynn agora nós dois estamos mentindo o que falou Crisp você está mentindo quando diz que não matou Suzy respondeu Wynn e eu estava mentindo quando eu disse que não ia matar você em algum lugar ao longe um relógio de parede começou a bater as horas Herman Ash continuava sangrando no chão e uma poça de sangue formava um círculo quase perfeito em volta de sua cabeça minha teoria disse Wynn é que você não era apenas um prestador de serviços nessa história mas um sócio de verdade na realidade pouco importa você é um homem muito perigoso não gostou de eu ter levado a melhor em cima de você se tivesse sido ao contrário eu também não teria gostado então você já sabe não posso deixá-lo sair vivo dessa Crisp virou a cabeça para olhar na direção de Wynn tentou encará-lo como se fosse adiantar alguma coisa não ia mas Myron agora podia sentir o cheiro do medo em Crisp o homem podia ser durão podia ser o cara mais durão do pedaço mas quando encarava a morte apenas um pensamento lhe vinha a cabeça eu não quero morrer o mundo nessa hora fica muito simples sobreviver ninguém reza nas trincheiras porque está pronto para encontrar o Criador as pessoas rezam porque não querem isso Crisp buscava uma saída Wynn aguardou parecendo saborear aquele instante havia engurralado sua presa e agora brincava com ela socorro gritou Crisp eles mataram Herman por favor disse Wynn parecendo entediado isso não vai adiantar os olhos de Crisp se arregalaram confusos mas Myron entendeu que aquilo significava só havia um jeito de Wynn ter conseguido uma arma ajuda interna Fortão Fortão tinha posto a arma dentro da roupa de Wynn Wynn ergueu o cano da pistola e apontou a testa de Crisp alguma última palavra os olhos de Crisp iam de um lado para o outro como passarinhos assustados ele girou a cabeça esperando encontrar algum alento em Myron então ergueu os olhos para ele e fez uma última tentativa desesperada eu salvei a vida do seu afilhado até mesmo Wynn pareceu perder o fôlego Myron chegou mais perto de Crisp e se agachou para ficar em cara a cara que história é essa? nós tínhamos um bom esquema disse Crisp estávamos todos ganhando muito dinheiro e sério quem estávamos prejudicando? aí Lex resolveu confessar seus pecados estragou tudo depois de todos esses anos por que ele foi abrir a boca para Suzy? droga como achou que Herman fosse reagir? então mandaram você calar a boca dela disse Myron Crisp aqui é seu fui de avião até Jersey City fiquei esperando na garagem eu abordei quando ela estava estacionando apontei a arma para a barriga dela e a obriguei a ir pela escada não há câmeras lá levamos algum tempo para subir quando chegamos à cobertura eu disse a ela para tomar uma overdose de heroína ou então eu ia lhe dar um tiro na cabeça queria que a morte parecesse acidente ao suicídio isso seria possível com uma arma mas seria mais fácil com drogas com o passado dela a polícia certa engoliria a história da overdose mas Suzy não quis se drogar disse Myron não em vez disso tentou fazer um acordo Myron já estava quase entendendo tudo Suzy com a arma apontada para si sem pisgar ele estava certo o tempo todo ela não se mataria não obedeceria a uma ordem daquelas nem mesmo sob a mira de um revólver Crispy arriscou um olhar de relance para Wynn sabia que Wynn não estava blefando e que havia concluído ser perigoso demais deixá-lo sair vivo dali ainda assim por menores que sejam as chances os homens ainda tentam a qualquer coisa que esteja ao seu alcance para sobreviver aquela revelação era a tentativa de Crispy de mostrar humanidade suficiente para que Myron convencesse Wynn a não puxar o gatilho Myron se lembrou da ligação de emergência do zelador com sotaque Suzy concordou em tomar a overdose se você ligasse para a emergência disse Myron Crispy assentiu como ele não tinha entendido antes ninguém poderia simplesmente forçar Suzy a se drogar ela também tentaria salvar a própria vida a não ser sobre uma condição Suzy fez o que você estava mandando sobre a condição de que você desse ao seu filho uma chance de viver prosseguiu Myron isso concordou Crispy nós fizemos um acordo prometi dar o telefonema assim pasta 33 33 Cristine Ship recebeu Myron na recepção do Instituto Codigantan de Reabilitação você está com cara de doente comentou Cristine e considerando o que vejo aqui todos os dias isso significa alguma coisa preciso falar com Kit eu já disse ao telefone isso não é possível você confiou aos meus cuidados preciso de uma informação que chato correndo risco de suar melodramático talvez seja uma questão de vida ou morte corrija-me se estiver errado diz Cristine mas vocês pediram a minha ajuda não foi? foi e você conhecia as regras quando a internou aqui não conhecia? conhecia e quero que alguém ajude nós dois sabemos que ela precisa disso mas agora meu pai pode estar morrendo e depende de mim para conseguir algumas respostas importantes e você acha que Kit tem essas respostas? acho ela está em péssimo estado você sabe como eu trabalho as primeiras 48 horas são um verdadeiro inferno ela não vai conseguir se concentrar tudo o que quer é uma dose eu sei disso Cristine balançou a cabeça você tem 10 minutos ela acionou a porta automática para liberar a entrada dele e foi guiando por um corredor não se ouvia qualquer ruído como se estivesse lendo seus pensamentos Cristine Schipp falou todos os quartos tem isolamento acústico quando chegaram ao quarto de Kit Myron falou mais uma coisa Cristine aguardou preciso falar com ela sozinho disse Myron não a conversa tem que ser confidencial não vou contar a ninguém por motivos jurídicos disse Myron se você ouvir alguma coisa e um dia for chamada a depor não quero que minta sob juramento meu Deus o que você vai perguntar a ela Myron não respondeu ela talvez surte avisou Cristine talvez fique violenta eu já sou grandinho ela pensou por mais alguns instantes então deu um suspiro destrancou a porta e disse você está por sua conta Myron entrou Kit estava deitada na cama talvez meio adormecida choramingando ele fechou a porta e caminhou até a cama acendeu um ambajur Kit estava suando muito a luz a fez piscar Myron chegou a hora das mentiras terminarem disse ele eu preciso de uma dose você não faz ideia do que é isso você viu quando eles mataram Gabriel White eles ela primeiro apareceu confusa mas então como quem pensa melhor no assunto cedeu e confirmou é eu vi fui dar um recado que Suzy tinha me pedido ela ainda o amava Suzy tinha me dado a chave da casa dele entrei de fininho por uma das portas da lateral ouvi o disparo e me escondi foi por isso que você teve de ir embora com meu irmão precisou fugir porque temia pela própria vida Brad não conseguia se decidir então você acrescentou aquela mentira a meu respeito para nos separar de vez disse a ele que eu tinha cantado você por favor disse ela agarrando-se a Myron com desespero Myron estou precisando tanto de uma dose só umazinha aí eu deixo eles me ajudarem eu juro Myron tentou não permitir que ela se desconcentrasse sabia que não tinha muito tempo também não estou ligando muito para o que você contou para Suzy mas imagino que tem apenas confirmado o que Lex dissera que o Aire estava morto havia muitos anos você postou o não é dele para se vingar e para mandar um recado para Lex de que era melhor ele ajudá-la eu só precisava de algum dinheiro estava desesperada ah que ótimo e isso custou a vida de Suzy ela desatou a chorar mas nada disso tem mais importância disse Myron agora só estou preocupado com uma coisa Kit fechou os olhos com força eu não vou falar abre os olhos Kit não abre os olhos ela abriu o som como uma criança então arregalou os dois de repente Myron sacudia na frente dela o saquinho plástico transparente cheio de heroína que tinha pegado com o fortão Kit tentou arrancá-lo de sua mão mas ele o puxou bem a tempo ela começou a arranhá-lo aos gritos pedindo a droga mas ele a empurrou para trás se me disser a verdade eu lhe dou o saquinho disse Myron jura? juro ela começou a chorar sinto tanta falta dele eu sei foi por isso que você voltou a usar não foi? não conseguia encarar a vida sem ele como disse Mickey alguns casais não foram feitos para ficar separados então com lágrimas escorrendo pelo rosto e pensando naquele menino de cinco anos que gritava a plenos pulmões no estádio dos Yankees ele completou Brad morreu não é? ela não conseguiu se mexer tornou a desabar na cama e ali ficou com os olhos voltados para cima sem ver nada como ele morreu Kit? Kit continuou deitada de costas com os olhos pregados no teto como em transe quando por fim falou sua voz saiu distante sem entonação ele e Mickey estavam na Interestadual 5 indo para um jogo da Liga Amadora em San Diego um utilitário perdeu o controle e atravessou o canteiro central Brad morreu na hora bem na frente do filho Mickey passou por três semanas no hospital pronto era isso Myron havia se preparado já sabia que iria ouvir algo daquele tipo mas mesmo assim a confirmação foi como um soco ele desabou em uma cadeira do outro lado do quarto seu irmão caçula estava morto no final das contas sua morte não tinha nada a ver com Herman Ash Gabriel Wiley ou mesmo Kit fora apenas um acidente de garro era quase mais do que ele podia suportar Myron olhou para o outro lado do quarto Kit agora estava imóvel os tremores temporariamente domados por que você não nos contou? você sabe por que ele sabia sabia porque fora assim que juntar as peças do quebra-cabeça Kit havia tido aquela ideia graças a Gabriel Wiley ela o tinha visto ser assassinado mas ainda mais importante tinha visto como Lex e os outros fingiram que ele estava vivo havia aprendido com isso a farsa de que o Wiley estava vivo tinha lhe dado a ideia de fingir de que Brady estava vivo também vocês teriam tentado tirar Mickey de mim disse Kit Myron fez que não com a cabeça quando seu irmão morreu começou ela então fez uma pausa e engoliu um em seco foi como se eu fosse uma marionete de repente alguém cortou todas as cordinhas e eu desmoronei você poderia ter me procurado não eu sabia exatamente o que iria acontecer se contasse a você sobre Brad você teria ido a Los Angeles teria me visto doidona do mesmo jeito que viu ontem não minta Myron não agora iria querer fazer o que achava certo teria pedido a guarda de Mickey e teria dito assim como disse ontem que eu sou uma drogada irresponsável ou incapaz de criar meu filho teria tirado meu filho de mim não negue ele não iria negar então a sua solução foi fingir que Brad estava vivo deu certo não deu e que se dane Mickey e tudo o que ele precisa ele precisa da mãe como você pode não entender isso mas ele entendia lembrou-se de como Mickey não parava de lhe dizer que a mãe incrível ela era e nós e a família de Brad que família a família de Brad somos Mickey e eu há 15 anos nenhum de vocês fazia parte da vida dele e por culpa de quem pois é Myron de quem Myron não disse nada ele achava que a culpa era dela ela achava que era dele e seu pai como era mesmo que ele tinha dito nós somos o que somos Brad tinha dito pai não fora feito para ficar em casa ou criar raízes mas o seu pai havia fundamentado essa crença na mentira de Myron eu sei que você não acredita sei que acha que menti e obriguei Brad a fugir comigo pode até ser mas lá foi a escolha certa Brad foi feliz nós dois fomos felizes Myron se lembrou das fotografias dos sorrisos rasgados tinha pensado que eles fossem uma mentira que a felicidade que tinha visto naquelas fotos fosse uma ilusão mas não era quanto a isso Kit estava certa então sim esse era o meu plano adiar o momento de contar a vocês até que eu saísse dessa só isso Myron apenas balançou a cabeça você quer que eu peça desculpas mas não vou pedir disse Kit às vezes a pessoa faz a coisa certa e obtém o resultado errado e às vezes bem veja Suzy ela tentou sabotar minha carreira trocando aquelas pílulas e por causa disso hoje eu tenho Mickey será que você não entende? tudo é caos não existe certo ou errado você se agarra aquilo que mais ama eu perdi o amor da minha vida em um acidente estúpido isso foi justo foi certo e talvez se você tivesse me tratado melhor Myron talvez se tivesse nos aceitado eu tivesse ido pedir a sua ajuda mas Kit não tinha ido pedir sua ajuda nem na época nem agora uma rola outra vez talvez ele pudesse tê-los ajudado 15 anos antes ou talvez eles tivessem fugido de qualquer maneira talvez se Kit houvesse confiado nele se ele não tivesse perdido a cabeça quando ela engravidou fosse em busca dele que ela tivesse ido alguns dias antes não de Lex talvez Suzy ainda estivesse viva talvez Brad também talvez talvez tenho mais uma pergunta disse ele você algum dia contou a verdade a Brad sobre você ter me cantado contei disse a ele que era mentira ele entendeu Myron engoliu em seco seus nervos estavam sensíveis à flor da pele e ele ouviu a própria voz embargar quando perguntou e ele me perdoou sim Myron ele perdoou você mas nunca me procurou você não entende a nossa vida disse Kit com os olhos pregados no saquinho em sua mão nós éramos nômades éramos felizes assim aquele era o trabalho da vida dele era o que ele amava ele tinha nascido para fazer aquilo e agora que estávamos de volta aos Estados Unidos acho que ele teria ligado para você só que ela se calou balançou a cabeça e fechou os olhos estava na hora de Myron ir ver o pai ele ainda estava segurando o saquinho de heroína olhou para a droga sem saber muito bem o que fazer você não acredita em mim disse Kit não acredita que Brad o perdoou Myron não disse nada você não encontrou o passaporte de Mickey indagou ela a pergunta deixou Myron confuso encontrei no trailer leia a contenção disse ela o passaporte é por quê ela manteve os olhos fechados e não respondeu Myron deu mais uma olhada no saquinho de heroína tinha jurado a ela algo que não queria cumprir no entanto quando ele tornou a suspender o saquinho Kit o salvou desse último dilema moral fez que não com a cabeça e disse para ele ir embora quando Myron voltou para o hospital Saint Barnabas abriu devagar a porta do quarto do pai estava escuro mas ele pôde ver o pai dormindo sua mãe estava sentada ao lado da cama ela se virou viu a expressão no rosto de Myron e entendeu um grito começou a escapar de sua garganta mas ela o abafou com a mão Myron lhe fez o sinal com a cabeça ela se levantou e foi até o corredor pode contar pediu e ele contou sua mãe aguentou firme cambaleou chorou depois conseguiu se controlar então voltou depressa para o quarto do marido Myron foi atrás os olhos de seu pai permaneciam fechados a respiração pesada e irregular parecia ver tubos por toda a parte sua mãe tornou-a se sentar junto à cama com a mão trêmula por causa do Parkinson segurou-a de Al e então estamos combinados? perguntou ela Myron em voz baixa Myron não respondeu alguns minutos depois os olhos de seu pai se abriram com um tremor ao encarar aquele homem a quem amava mais do que a qualquer outro no mundo Myron sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos seu pai o encarou com um ar de confusão suplicante quase infantil e conseguiu articular uma palavra Brad Myron reprimiu as lágrimas e se preparou para mentir mas sua mão levou uma das mãos ao braço do filho para impedi-lo seus olhares se cruzaram Brad repetiu seu pai agora um pouco mais agitado sem tirar os olhos de Myron sua mãe fez que não com a cabeça ele entendeu no final das contas ela não queria que Myron mentisse para o pai seria uma grande traição então virou-se para o homem com quem era casada havia 43 anos e apertou sua mão com força o pai de Myron começou a chorar está tudo bem Hall disse sua mãe com uma voz suave está pasta 34 epílogo seis semanas depois Los Angeles Califórnia O pai de Myron seguia na frente apoiado na bengala tinha perdido nove quilos desde a cirurgia no coração Myron preferia que ele usasse uma cadeira de rodas para subir aquela encosta mas ao boletar não queria nem ouvir falar no assunto iria a pé até onde o seu filho estava enterrado sua mãe estava com eles é claro e Mickey também estava usando um terno de Myron o caimento estava longe do ideal Myron era o último da fila provavelmente para garantir que ninguém ficasse para trás o sol os castigava com fúria Myron se virou para o céu e cerrou os olhos sentiu-os lacrimejar quanta coisa havia mudado desde que Suzy aparecera em sua sala para pedir socorro socorro pensando bem que ironia o marido de esperança não apenas tinha pedido o divórcio mas também estava entrando com um processo para obter a guarda de Héctor parte de sua ligação era que a esperança trabalhava demais e negligenciava seus deveres de mãe ela havia ficado tão assustada com a ameaça que oferecer a Myron sua parte na MB representações mas pensar em trabalhar sem esperança ou win era desanimador demais no final após longas conversas eles se decidiram pela venda da empresa que foi comprada por uma mega agência e na fusão deixou-se de se chamar MB Big Cindy estava usando a sua multa recisória para tirar um tempo de folga e escrever um livro de memórias o mundo aguardava ansioso win continuava escondido nas últimas seis semanas Myron só havia recebido um único recado seu um e-mail com uma mensagem curta e simples você mora no meu coração mas you e me moram no meu corpinho win sua noiva Therese ainda não podia sair de Angola e agora com todas aquelas súbitas mudanças em sua vida Myron não podia ir para lá não ainda talvez só dali há muito tempo quando estavam se aproximando do túmulo Myron se aproximou de Mickey tudo bem? tudo respondeu Mickey apressando o passo e abrindo alguma distância do tio ele fazia muito isso instantes depois todos pararam ainda não havia lápide no túmulo de Brad apenas uma placa durante muito tempo ninguém disse nada os quatro ficaram apenas ali com os olhos perdidos os carros continuavam seu caminho na autoestrada próxima sem ligar para eles totalmente alheios ao fato de que a poucos metros uma família em luta chorava sua perda de repente Al começou a recitar de cabeça o Kandish a prece hebraica em homenagem aos mortos os boletar não era uma família religiosa longe disso mas algumas coisas se fazem por tradição para cumprir um ritual para atender uma necessidade Myron arriscou uma olhadela na direção de Mickey o menino havia participado da mentira sobre a morte de Brad tentando encontrar um jeito de manter unido o que restava de sua família até agora em Pesh Ali junto ao túmulo do pai permanecia firme tinha a cabeça erguida os olhos secos talvez aquele fosse o único jeito de sobreviver quando a vida não parava de desferir seus golpes depois de finalmente sair da clínica de reabilitação Kitty havia fugido de Mickey para ir atrás de uma dose eles a haviam encontrado desmaiada em um hotel de quinta categoria e tornando-a arrastá-la para o instituto Codiginton ela estava recebendo ajuda para ficar limpa de novo mas a verdade era que a morte de Brad tinha destruído alguma coisa dentro dela e Myron não estava certo de que isso algum dia pudesse ser consertado Mickey ficará revoltado quando Myron sugerira pedir sua guarda o que não chegava a ser nenhuma surpresa jamais deixaria ninguém que não a mãe ficar com a sua guarda afirmar o rapaz ele havia garantido que se Myron insistisse abriria um processo pedindo para ser emancipado ou fugiria como os pais de Myron iriam voltar pela Flórida e o ano letivo começaria na segunda-feira seguinte Myron e Mickey finalmente tinham chegado a algo parecido com um acordo Mickey aceitava ficar morando na casa em Livestown tendo Myron como seu responsável não oficial estudaria na Livestown que o tio e o pai também haviam frequentado e Myron por sua vez se comprometia a não se meter na vida e garantir que Kate apesar de tudo mantivesse a guarda do filho era uma trégua ainda frágil mas um começo com as mãos unidas e a cabeça baixa o pai de Myron terminou a longa prece com as palavras Alenu veal co israel vi in rum amém Myron e a mãe se juntaram a ele no amém final Mickey não disse nada por vários instantes ninguém se moveu Myron baixou os olhos para a terra remexida e tentou imaginar o irmão caçula embaixo dela não conseguiu em vez disso pensou na última vez em que vira Brad na noite de neve de 16 anos antes quando Myron o irmão mais velho que sempre havia tentado protegê-lo havia quebrado seu nariz Kate estava certa Brad não conseguia tomar a decisão de desistir da faculdade e fugir não se sabia para onde quando seu pai descobriu pediu a Myron para ir falar com o filho caçula vá você disse Al peça desculpas pelo que falou sobre ela Myron discutira dizendo que Kitty estava mentindo sobre o anticoncepcional que tinha má reputação e toda aquela história que Myron agora sabia não ser verdade o pai mesmo na época entender a situação você quer afastá-lo para sempre vá lá peça desculpas e traga os dois para casa quando Myron chegou lá porém Kitty desesperada para fugir inventou a história de que Myron a tinha paquerado Brad perdeu a cabeça quando viu o irmão gritar e esbravejar Myron percebeu que sempre tivera razão em relação a Kitty o irmão era um idiota por ter se envolvido com ela Myron começou a gritar também acusando Kitty de todo tipo de traição que então esbravejou as últimas palavras que diria Brad você vai acreditar nessa piranha mentirosa em vez de no próprio irmão Brad desferiu um soco Myron se esquivou e irado também revidou outro até hoje em pé junto ao túmulo de Brad ainda podia ouvir o barulho nauseante e úmido de algo sendo esmagado quando o nariz do seu irmão se partiu sobre seu punho a última imagem que Myron tinha de Brad era do irmão caído no chão com os olhos erguidos para ele chocado e Kitty tentando estancar o sangue que escorria de seu nariz quando Myron chegou em casa não conseguiu dizer ao pai o que havia feito o simples fato de repetir a mentira horrível de Kitty poderia lhe dar crédito em vez disso Myron tinha mentido para o pai eu pedi desculpas mas Brad não quis escutar você deveria ir falar com ele pai ele ele vai ouvir você mas o pai fizera que não com a cabeça se foi essa atitude de Brad talvez fosse o que devesse mesmo acontecer talvez tenhamos que deixá-lo ir e seguir seu caminho foi o que fizeram e agora estavam todos reunidos de novo mas diante de um túmulo a 5 mil quilômetros de casa todos permaneceram em silêncio por mais um minuto então ouviram a voz de albulitar isso não deveria acontecer nunca começou a dizer balançando a cabeça fez uma pausa e ergueu os olhos para o céu um pai nunca deveria ter de recitar o Kadish para o filho e com essas palavras pôs-se a descer a encosta depois de colocarem o casal bolitar em um avião para Miami Myron e Mickey embarcaram em outro avião para o aeroporto de Newark passaram o voo inteiro em silêncio depois da aterrissagem pegaram o carro de Myron no estacionamento e seguiram para a Garden State Parkway durante os primeiros 20 minutos do trajeto nenhum dos dois disse nada quando Mickey viu que estavam passando direto pela saída para Livingstone finalmente abriu a boca para onde estamos indo você vai ver 10 minutos mais tarde entraram no estacionamento do centro comercial Myron estacionou e sorriu para Mickey o rapaz olhou pelo parabrisa depois tornou o olhar para o tio você está me levando para tomar um sorvete vamos disse Myron está de brincadeira não é quando os dois entraram na sorveteria Snowcap Kimberly empurrou sua cadeira de rodas até eles com seu largo sorriso e disse oi o senhor de novo o que vai querer prepare por favor um Snowcap Melter para o meu sobrinho preciso falar com seu pai um minuto claro ele está na sala dos fundos Carl Snow estava conferindo notas fiscais quando Myron entrou na sala ergueu os olhos para ele e por cima dos óculos de leitura você jurou que não voltaria sinto muito então o que está fazendo aqui estou aqui porque o senhor mentiu para mim ficou tentando me vender a história de que sua reação tinha sido pragmática sua filha estava morta o senhor disse e nada poderia trazê-la de volta não havia hipótese de Gabriel Weire ir preso então o senhor aceitou aquele dinheiro para ajudar Kimberly explicou tudo de forma muito bonita e racional mas eu não acreditei em uma palavra sequer não depois que vi como o senhor se comportava com Kimberly foi aí que pensei na ordem que ordem? Lex Ryder liga para Suzy e conta a ela que Gabriel Weire morreu Suzy fica chocada ela não acredita então vai procurar Kit para confirmar o que Lex disse tudo bem até aí entendo Myron inclinou a cabeça e continuou mas então por que logo depois de conversar com Kit a única testemunha do assassinato de Gabriel Suzy viria a falar com o senhor? Carol Snow não disse nada nem precisava Myron agora sabia Lex achava que Ash e Crisp tivessem matado Weire mas isso não fazia sentido a Horse Power estava dando certo para eles Gabriel Weire era rico e bem relacionado não seria condenado pela morte de Alista e o senhor entendeu isso entendeu que ele nunca teria de responder pelo que fez com sua filha então o senhor agiu não deixa de ser uma ironia como assim? o mundo inteiro pensa que o senhor vendeu sua filha e daí? retrucou Carl Snow você por acaso acha que estou ligando para isso? para que o mundo pensa? imagino que não eu já lhe disse às vezes é preciso amar um filho em silêncio às vezes é preciso pranteá-lo em silêncio às vezes é preciso fazer justiça em silêncio você vai contar? perguntou Snow não ele não pareceu aliviado talvez estivesse pensando na mesma coisa que Myron na marola se Snow não tivesse feito justiça com as próprias mãos se não tivesse matado Gabriel White Kit não teria testemunhado o crime e fugido talvez o irmão de Myron ainda estivesse vivo talvez Susie T também mas esse tipo de lógica tinha limite a alboletar havia expressado sua indignação sobre um pai ter que sobreviver ao próprio filho a filha de Carl Snow tinha sido assassinada quem podia dizer qual era o limite entre o certo e o errado Myron então se levantou e foi até a porta virou-se para se despedir mas Carl Snow manteve a cabeça baixa estudando as notas fiscais com uma concentração um pouco excessiva na sorveteria Mickey devorava seu Snow Cup Melter Kimberly havia se aproximado na cadeira de rodas para incentivá-lo ela abaixou a voz e sussurrou alguma coisa que fez Mickey explodir numa gargalhada Myron teve novamente um vislumbre do próprio punho voando em direção ao rosto de Brad agora apenas uma coisa o consolava o passaporte seguindo as instruções de Kit ele havia examinado o documento com cuidado primeiro verificaram os carimbos os muitos países que a família havia visitado mas não era isso que Kit queria que ele visse era a primeira página a página de identificação ele a examinou outra vez e olhou com atenção para o nome de Mickey seu nome de verdade Myron imaginava que Mickey fosse um apelido de Michael mas não era o nome de Mickey na realidade era Myron Kimberly disse alguma outra coisa algo tão engraçado que Mickey largou a colher recostou-se na cadeira e gargalhou simplesmente se soltou e gargalhou pela primeira vez desde que Myron o conhecera aquele som fez seu coração se apertar a risada era tão familiar tão parecida com a de Brad que foi como se houvesse nascido de alguma lembrança distante algum momento maravilhoso compartilhado tempos atrás por dois irmãos e houvesse ecoado pelos anos de chegar àquela sorveteria e ao peito do filho de Brad Myron ficou parado escutando e embora soubesse que o eco tornaria a se calar torceu para que não silenciasse e não silenciasse e não silenciasse e não silenciasse para que não silenciasse Obrigado.